PASTA 8 CAPÍTULO 8 A TETA DE VIDRO Ou Este monstro é uma cortesia da Gainesburgers Todos aqueles entre vocês que formam a grande massa e infiel, que sempre acreditou que a televisão é uma droga, estão redondamente enganados. Vejam só. Como apontou Harlan Ellison em seu ensaio sobre a televisão, por vezes divertido, por vezes mordaz, a televisão não é uma droga. Ela se tornou uma droga. Ellison chamou sua diatribe em dois volumes sobre o assunto de The Glass Teat, A Teta de Vidro. E se você ainda não o leu, saiba que é recomendada como uma espécie de bússola para este pedaço em particular de território. Li o livro há três anos e fui incrivelmente absorvido por ele. O fato de Ellison ter devotado valioso tempo e espaço a séries tão insignificantes quanto antigas, como Aliás, Smith e Jones, alcançando um efeito completamente vulcânico, me fez suspeitar de que estivesse experimentando algo semelhante a um discurso de seis horas de duração por Fidel Castro, sempre partindo do princípio de que Fidel Castro estava nos seus melhores dias. Ellison dá voltas e voltas em torno da televisão em seu trabalho, como um homem sendo capturado por uma cobra que ele sabe ser mortal. Aparentemente sem motivo algum, a longa introdução de Strange Wine, livro que discutiremos com alguma profundidade no próximo capítulo, um livro de contos de Ellison, de 1978, é uma crítica exacerbada da televisão intitulada Finalmente revelado, o que matou os dinossauros, e você também não me parece nada bem. Quando você reduz a crítica da televisão de Ellison ao seu cerne, ela torna-se bastante simples e nem tão original assim. Para uma originalidade rascante, você deve ler como ele a critica. A TV estraga as pessoas, diz Ellison. Ela estraga a história, estraga aqueles que escrevem a história, e por último, ela estraga aqueles que assistem às histórias. O leite dessa teta em particular é envenenado. Essa é uma tese com a qual eu concordo plenamente. Entretanto, permita-me apontar dois fatos. Harlan tem uma televisão. Uma televisão enorme. Eu tenho uma televisão ainda maior que a de Harlan. É, na verdade, uma Panasonic Cinema Vision que ocupa todo um canto de minha sala de estar. Meia culpa, eu sei. Posso racionalizar em cima da televisão de Harlan e do meu próprio monstro, embora não consiga perdoar completamente nenhum de nós dois. E devo acrescentar que Ellison é solteiro e pode assistir à coisa 20 horas por dia, se quiser, e não fazer nenhum mal a ninguém além dele mesmo. Eu, por outro lado, tenho três crianças pequenas em casa, dez, oito e quatro anos, que estão expostas a este trambolho. A sua possível radiação, suas cores artificiais e sua janela mágica, aberta para um mundo vulgar e espalhafatoso, onde as câmeras paqueram os traseiros das coelhinhas da Playboy e passeiam em planos intermináveis através do materialismo da classe média alta, 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 que para a maioria dos americanos nunca existiu e nunca existirá. A subnutrição em massa é um estilo de vida em biafra. No Cambódia, crianças moribundas evacuam seus próprios intestinos atrofiados. No Oriente Médio, uma espécie de loucura messiânica periga devorar toda a racionalidade. E nós, aqui em casa, hipnotizados por Richard Downson em Family Field, assistimos a Buddy Epson como Barnaby Jones. Acredito que meus três filhos estão em melhores lençóis na realidade de Gilligan, o capitão e Mr. Howell, do que na realidade do que aconteceu em Three Mile Island em 1979. Na verdade, tenho certeza de que estão. O horror não se deu muito bem na televisão, com a exceção do noticiário das oito, onde se pôde ver cenas de soldados americanos negros com pernas destroçadas por minas terrestres. Corpos em trincheiras e hectares de florestas sendo cobertos pelo bom e velho agente laranja. Crianças nas ruas marchando e acendendo velas enquanto recitam os jargões chapados e talismânicos da hora, até a nossa rendição, quando os norte-vietinamitas tomaram o controle, o que resultou em maiores níveis de subnutrição em massa. E isso sem mencionar a abertura de espaço para personagens realmente tão honrados e humanitários quanto o Paul Pot no Cambódia. Todo esse sopão azedo não parecia muito em programa de televisão, não é mesmo? Pergunte-se se alguma série de eventos tão ridícula poderia ter ocorrido em Havaí 5-0. A resposta, com toda certeza, é não. Caso Steve McGarrett tivesse sido presidente entre 1968 e 1979, todo fracasso teria sido evitado. Steve, Danny e Shin Ho teriam dado um jeito nessa bagunça. Os tipos de horrores que temos discutido neste livro trabalham em cima do fato de sua irrealidade, fato que o próprio Harlan Ellison reconhece bem. Ele se recusa a permitir que a palavra fantasia seja impressa na capa dos livros como um termo descritivo das histórias neles contidas. Já discutimos a questão do por que você escreve histórias de horror num mundo tão cheio de horror de verdade? Agora estou sugerindo que a razão pela qual o horror teve tão pouca aceitação na televisão está intimamente relacionada àquela questão, a saber. É muito difícil escrever uma história de horror bem-sucedida num mundo tão repleto de horrores de verdade. Um fantasma na torre de um castelo escocês simplesmente não consegue competir com ogivas de mil megatons, armas biológicas ou usinas nucleares que parecem ter sido montadas com um lego por crianças de dez anos com deficiência na coordenação motora. Até o velho Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica empalidece diante daquelas ovelhas mortas em Utah por um de nossos mais refinados gases de ação nervosa. Se o vento estivesse soprando na direção contrária quando aquilo aconteceu, a cidade de Salt Lake teria recebido uma boa dose daquilo que matou as ovelhas. E, meus amigos, um dia desses o vento não vai estar soprando na direção correta. Disso vocês podem estar certos. Digam aos seus congressistas que fui eu quem falou. Cedo ou tarde, o vento muda de direção. Bem, ainda dá para fazer horror. Essa emoção ainda pode ser acionada pelas pessoas que se dedicam a isso e há algo de otimista no fato de que as pessoas ainda podem, a despeito de todos os horrores do mundo, ser levadas ao grito por algo que é francamente impossível. Isso pode ser feito pelo diretor ou escritor se não tiverem o rabo preso. Para o escritor, a coisa mais irritante na televisão deve ser o fato de que ele está impedido de colocar todo o seu talento em prática. A condição do escritor para a televisão é impressionantemente semelhante à condição da raça humana na ótica do conto de Kurt Vonnegut, Harrison Bergeron, em que pessoas inteligentes têm eletrodos grudados em seus corpos que dão choques para interromper sistematicamente seus pensamentos. Pessoas ágeis são amarradas a pesos e pessoas com um enorme talento artístico são forçadas a usar óculos que distorcem a visão a fim de destruir sua percepção mais apurada do mundo em torno de si. Como resultado, um estado perfeito de igualdade foi alcançado. Mas a que custo? O escritor ideal para a mídia da televisão é um cara ou uma garota com um talento medíocre, bastante rancor e uma mente de parasita. Na linguagem corrente e extremamente vulgar de Hollywood, ele ou ela tem que ter presença. Permita que qualquer uma dessas qualidades aflore e o escritor estará apto a começar a se sentir como o pobre coitado do Harrison Bergeron. Isso fez Ellison, que escreveu para a jornada nas estrelas, além da imaginação e The Young Lawyers, para citar apenas alguns, ficar um pouco maluco, na minha opinião. Mas se ele não fosse maluco, seria impossível respeitá-lo. Sua loucura é uma espécie de coração púrpura, assim como as úlceras de Joseph Van Balg, Policy Story. Não existe nenhum motivo que impeça um escritor de tirar seu sustento da televisão na base da semana sim, semana não. Tudo o que o escritor realmente precisa é de um padrão baixo de ondas alfa e uma concepção da escrita como o equivalente mental a arremessar engradados de refrigerantes na traseira de um caminhão da Coca-Cola. Parte disso é resultado da legislação federal. E parte é a prova da máxima que afirma que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe absolutamente. A televisão está em quase todos os lares americanos e os interesses econômicos são enormes. O resultado é que a televisão vem se tornando mais e mais cautelosa ao longo dos anos. Transformou-se numa espécie de gato castrado, velho e gordo, dedicado à preservação do status quo e ao conceito de PMC, programação minimamente censurável. A televisão é, na verdade, como aquele garoto gorducho, meio viadinho, que todos nós tivemos como vizinho nas nossas infâncias. O garoto grandalhão, lerdo, que chorava se você lhe desse um coque. O garoto que sempre tinha cara de culpado quando a professora perguntava quem tinha colocado o camundongo na gaveta. O garoto que era sempre zoado porque estava sempre com medo de ser zoado. Agora, o fato mais simples da ficção de horror, não importando a mídia que você escolher. O fundamento da ficção de horror, pode-se dizer, é este. Você tem que apavorar a plateia. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter que vestir aquela máscara de monstro e dizer BUUUUU! Lembro-me de um empresário do New York Mets, preocupado com a multidão que estava se formando fora do estádio. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que dar um espetáculo para essa gente, além de ficar sós enrolando. Foi como expressou seu temor. O mesmo se aplica ao verdadeiro horror. O leitor não vai querer para sempre só sugestão e sombras que mais escondem do que revelam. Cedo ou tarde, mesmo o grande Lovecraft tinha que descrever o que quer que estivesse espreitando na cripta ou na torre da igreja. A maioria dos grandes diretores de cinema do gênero escolheu encarar o horror. Enfiar um grande naco dele, goela da plateia abaixo, até ela quase engasgar, e então conduzi-la, atiçando-a, sugando cada milímetro de seu interesse psicológico, originado naquele pavor inicial. A cartilha que todo o aspirante a diretor de filme de horror segue neste sentido é, como era de se esperar, o filme de horror definitivo do período em questão. Psicose, de Alfred Hitchcock. Eis aqui um filme onde o sangue foi mostrado ao mínimo e o terror ao máximo. Na famosa cena do chuveiro, vemos Janet Leight e vemos a faca. Mas nunca chegamos a ver a faca cravada em Janet Leight. Você pode pensar ter visto, mas não viu. Foi a sua imaginação que viu. E este é o grande triunfo de Hitchcock. Todo o sangue que vemos no chuveiro está descendo pelo ralo. Nota. Eu acreditaria o mais graficamente violento filme de horror não à psicose, mas a dois filmes que não são de terror, filmados em cores vivas, sangrentas. Meu ódio será a tua herança de Sam Peckinpah e Bonnie e Clyde, uma rajada de balas de Arthur Penn. Fim da nota. Psicose nunca foi exibido no horário nobre de uma TV aberta, mas se aqueles 45 segundos do chuveiro fossem cortados, o filme quase poderia se transformar num filme feito para a TV, em termos de conteúdo, eu quero dizer. Em termos de estilo, está a anos-luz dos filmes para a TV. Com efeito, o que Hitchcock faz é nos servir um belo bife mal passado de terror antes da metade do filme. O resto, até mesmo o clímax, na verdade não passa de uma brisa. E sem aqueles 45 segundos, o filme se torna quase enfadonho. A despeito de sua reputação, Psicose é um filme de horror admiravelmente limitado. Hitchcock até preferiu filmá-lo em preto e branco, de forma que o sangue na cena do chuveiro não se parecesse nem um pouco com o sangue. E um boato que sempre vem à baila, quase certamente mentiroso, é que Hitch brincou com a ideia de realizar o filme em cores, exceto pela cena do chuveiro, que seria em preto e branco. À medida que penetramos na discussão do horror na TV, sempre mantém o seguinte fato ao alcance da mão. A televisão, na verdade, pediu o impossível de seu punhado de programas de horror. Horrorizar sem horrorizar de verdade. Causar o terror sem realmente aterrorizar. Vender às audiências o chiado da frigideira sem o bife. Eu disse anteriormente que poderia racionalizar, se não desculpar, a realidade da televisão de Ellison e da minha própria. E a racionalização retorna ao que eu já havia dito sobre os filmes realmente ruins. Não há dúvida de que a televisão está por demais homogeneizada para despejar qualquer coisa tão agradavelmente ruim quanto a invasão das aranhas gigantes com seu Volkswagen coberto de pelos. Entretanto, vez por outra, o talento consegue surgir e aparece alguma coisa boa. E mesmo se esse algo não for inteiramente bom como o encurralado de Spielberg ou Alguém me vigia de John Carpenter, o espectador pode ao menos encontrar um raio de esperança. Crianças, mais do que adultos, estão no encalço deste gosto específico. A esperança jorra eternamente no seio do fã do horror e da fantasia. Você sintonize esperando, quase sem sombra de dúvidas, que vai ser ruim, ainda assim torcendo contra a esperança, irracionalmente, para que seja bom. A excelência raramente ocorre, embora uma vez ou outra surja um programa que vá contra as estatísticas e produza algo de interessante, como o filme para a televisão da NBC de fins de 1979, Os Extraterrestres Estão Chegando. Vez por outra, nos são dados alguns raios de esperança. E com essa esperança para nos livrar do desespero como um talismã, vamos fazer nossa visita. Feche os olhos enquanto dançamos através desse tubo de catódio que tem o mau hábito de primeiro hipnotizar para depois anestesiar. Pergunte a Harlan. 2. Provavelmente, a melhor série de horror já transmitida pela TV foi Impacto, apresentada pela NBC de setembro de 1960 até o verão de 1962. Na verdade, apenas duas temporadas, mais as reapresentações. Foi um período anterior a televisão começar a enfrentar uma crescente barreira de críticas a respeito de sua representação da violência. Uma barreira que, na realidade, começou com o assassinato de John Kennedy, tornou-se mais intensa com o assassinato de Richard Kennedy e Martin Luther King, e, finalmente, fez com que essa mídia se dissolvesse em um oceano de sitcoms. A história mostra que a dramaturgia televisiva finalmente desistiu dos fantasmas e desceu a cortina em meio aos gritos de NÃO! NÃO! Os contemporâneos de Impacto também eram banhos de sangue semanais. Foi a época de Os Intocáveis, estrelado por Robert Stack como o imbatível Elliot Ness, e mostrando as violentas mortes de um sem número de desordeiros, 1959-1963, Peter Gunn, 1958-1961, e Keynes Hundred, 1961-1962, para citar apenas alguns. Foi a era violenta da televisão. Como resultado, das fracas treze primeiras semanas, Impacto foi capaz de se transformar de algo mais que a imitação vulgar de suspense para o que ele foi aparentemente criado. Os primeiros episódios traziam maridos traídos, tentando hipnotizar suas esposas para que elas caminhassem até a ponta de desfiladeiros, envenenando a tia Marta para herdar sua fortuna, de forma que as dívidas de jogo pudessem ser pagas, e todo esse tipo de enredo enfadonho. E ganhou uma tenebrosa vida própria. Durante o curto período de sua exibição, entre janeiro de 1961 e abril de 1962, talvez 56 de seu total de 78 episódios, ele foi realmente ímpar e seu formato nunca mais foi utilizado novamente na televisão. Impacto era um programa no formato de antologia, como todos os programas de TV de terror sobrenatural que gozaram o mínimo de sucesso, apresentado por Boris Karloff. Karloff já aparecera antes na TV, logo depois da onda de horror da Universal, entre o princípio e meados dos anos 30, dar lugar, aos poucos, à série de comédias do final dos anos 40. Este programa, apresentado pela então recém-criada Rede ABC, teve vida breve ao longo do outono de 1949. Chamava-se originalmente Staring Boris Karloff, estrelando Boris Karloff. Não se deu melhor após a mudança de título para Mystery Playhouse Staring Boris Karloff, teatro de mistério estrelado por Boris Karloff, e depois foi cancelado. No tom e na atmosfera, entretanto, era surpreendentemente semelhante ao Impacto, surgido onze anos mais tarde. Eis aqui o resumo de uma trama de Staring Boris Karloff que poderia muito bem ter sido um episódio de Impacto. Abre aspas. Um carrasco inglês gosta demais do seu trabalho. Seu salário é de cinco guineus por enforcamento. Ele diverte-se com o estalar do pescoço das vítimas e com o balançar dos seus braços. Quando sua esposa grávida descobre sua verdadeira ocupação, abandona-o. Vinte anos mais tarde, o carrasco é chamado para executar um jovem, o que ele faz com prazer, apesar do fato de ele saber da inocência do jovem, e a mantém em segredo. Só então ele se confronta com sua ex-esposa que lhe diz que ele acabara de enforcar seu próprio filho. Encolerizado, ele a estrangula e é, consequentemente, levado à forca. Outro carrasco ganha os cinco guineus de ouro. Fecha aspas. Nota. Retirado de The Complete Dictionary to Prime Time Network TV Shows, 1946 até o presente, editado por Tim Brooks e Hurley Marsh, Nova York, Ballantyne Bucks, 1979, página 586. Fim da nota. Esta trama é muito semelhante a um episódio da segunda temporada de Impacto. Nesse, o executor era francês e responsável por uma guilhotina em vez de uma forca e é apresentado como um homem de caráter solidário, apesar de seu trabalho aparentemente não afetar seu apetite. Ele é uma montanha. Ele tem que executar um assassino particularmente sórdido no dia seguinte ao amanhecer. No entanto, o assassino ainda não perdeu as esperanças. Sua namorada ganhou as simpatias de um pastor solitário e os dois esperam levar vantagem de um velho buraco na lei e eu diria aqui que não tenho a menor ideia se esse buraco é genuíno ou simplesmente um artifício da trama de Cornel Woolrich que escreveu a história, que diz que no caso de o carrasco morrer no dia em que ele tem que executar o prisioneiro, este pode ser libertado. A moça serve ao carrasco um café da manhã gigantesco regado a um veneno muito forte. Ele come cheio de entusiasmo como sempre e então vai para a prisão. Está no meio do caminho quando é atingido pelas primeiras pontadas de dor. O resto do episódio é um frio exercício de suspense enquanto a câmera corta para a cela do homem condenado e de volta para a caminhada agonizante do executor pelas ruas de Paris repetidas vezes. O executor é, obviamente, uma personalidade do tipo A e está determinado a cumprir o seu dever. Alcança a prisão e cai a meio caminho do cada falso. Vai então se rastejando até a guilhotina. O prisioneiro é trazido para fora no apropriado camisolão branco de colarinho aberto. O roteirista leu certamente um conto de duas cidades e os dois se encaminham para a guilhotina. Já no fim de suas forças, o executor ainda consegue colocar a cabeça do prisioneiro desesperado no suporte e posicioná-la sobre o receptáculo antes de cair morto duro como pedra. O prisioneiro condenado à morte ajoelhado com sua bunda para cima parecendo um peru agarrado na fenda de uma cerca de madeira começa a gritar que está livre. Livre? Estão me ouvindo? Ha, 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 ha! O médico que estava ali para atestar a morte do condenado se vê na obrigação de cumprir seu dever em relação ao que outrora for o executor. Não encontra o pulso quando o pega em suas mãos. Entretanto, quando deixa cair o pulso do executor, ele bate na alavanca da guilhotina. A lâmina cai, pau, a tela escurece e ficamos na certeza de que a dura justiça se cumpriu. Karloff estava com 64 anos no princípio do segundo ano de exibição de impacto e sua saúde já não era das melhores. Sofria de dores crônicas de coluna e precisava utilizar pesos para permanecer de pé. Algumas dessas enfermidades eram tão antigas quanto sua primeira aparição no cinema, como o monstro de Frankenstein em 1932. Ele começou a não participar de todos os programas. Muitos dos astros convidados de impacto eram meros tapa-buracos que continuaram sendo ilustres desconhecidos. Um desses astros convidados, Reggie Nalder, interpretou o papel do vampiro Barlow na versão para a TV da CBS para A Hora do Vampiro. Mas os fãs irão se lembrar de algumas ocasiões memoráveis em que ele o apresentou. The Strange Door, por exemplo. A velha magia estava ainda lá, intacta. Lugosi pode ter acabado sua carreira na miséria e na pobreza. Mas Karloff, apesar de alguns vexames, como Frankenstein 70, saiu da mesma forma que entrou. Como um gentleman. Produzido por William Fry, Impacto foi o primeiro programa de televisão a descobrir a mina de ouro naquelas velhas edições da Weird Tales, cuja memória foi mantida viva até então, principalmente no coração dos fãs, por algumas poucas antologias de broxura de má qualidade e, naturalmente, naquelas antologias de edição limitada da Arkham House. Uma das coisas mais significativas sobre a série Impacto, da perspectiva do fã do horror, é que ela começava a depender cada vez mais do trabalho de escritores que haviam publicado naquelas revistinhas de terror. Os escritores que, durante as décadas de 1920, 1930 e 1940, começaram a desviar o horror do canal das histórias de fantasma do período vitoriano e eduardiano, no qual se mantiveram por tanto tempo, para a direção da nossa percepção moderna do que seja a história de horror e ao que ela deve se propor. Robert Bloch foi representado por The Hungry Glass, história em que os espelhos de uma velha casa abrigam um terrível segredo. Pigeons from Hell, de Robert E. Howard, uma das melhores histórias de horror do século XX, foi adaptada e permanece como a favorita de muitos que se lembram de Impacto com carinho. Nota. Alguns dizem ainda que esta foi a história mais assustadora já adaptada para a TV. Não concordo com isto. Para mim, o ganhador deste título seria o último episódio de um programa pouco conhecido chamado Buzz Stop, adaptado do filme e da peça de William Indy. A série, um drama, foi cancelada após o furor que se seguiu a um episódio estrelado pela então estrela do rock Fabian Forte, no papel de um estuprador psicopata. O episódio foi baseado em um romance de Tom Wicker. O episódio final, no entanto, enveredou completamente para o sobrenatural e, para mim, a adaptação de Robert Bloch do seu próprio conto I Kiss Your Shadow jamais foi igualada na televisão e raramente em qualquer outro meio em seu horror crescente e sinistro. Fim da nota. Outros episódios incluem A Wig for Miss DeVore, no qual uma peruca ruiva mantém uma atriz magicamente jovem. Até os últimos cinco minutos do programa, quando ela perde a peruca e todo o resto. O rosto enrugado e cadavérico de Miss DeVore, o rapaz tropeçando a cegas pelas escadas da decadente mansão com uma machadinha enterrada em sua cabeça, pigeons from hell. O sujeito que vê o rosto de seus colegas transformados em terríveis monstruosidades quando coloca um par de óculos especiais, The Cheaters, adaptado de uma outra história de Bloch. Tudo isto pode não ser considerado arte refinada, mas vemos em impacto aquelas qualidades apreciadas acima de todas as outras pelos fãs do gênero. Um enredo literário unido ao desejo genuíno de assustar o público até a medula. Anos depois de Impacto, uma produtora associada à NBC, a rede a partir da qual Impacto era transmitido, escolheu três histórias do meu livro de contos de 1978, Sombras da Noite, e me convidou para fazer o roteiro. Uma dessas histórias chamava-se Strongberry Spring, sobre um assassino psicopata ao estilo de Jack o Estripador, que fica perambulando pelo campus de uma universidade. Aproximadamente um mês após eu ter-lhes entregue o argumento, recebi um telefonema de um careta do Departamento de Diretrizes da NBC, leia-se Departamento de Censura. A faca que meu assassino usava para cometer seus assassinatos tinha que rodar, disse o careta. O assassino podia ficar, mas a faca tinha que sair. Facas são fálicas demais. Sugeri transformar o Estripador num Estrangulador. O careta demonstrou grande entusiasmo. Desliguei o telefone, sentindo-me um sujeito brilhante, e transformei o Estripador em Estrangulador. O argumento acabou ficando de fora da grade de programação graças ao Departamento de Diretrizes, com o Estrangulador e tudo. O veredicto final foi muito intenso e apavorante. Acho que nenhum deles se lembrava de Patricia Berry em A Wig for Miss Devor. 3. Tela preta na TV Então aparece uma imagem, uma espécie de imagem, mas a princípio está girando rápido demais. Então a TV começa a perder o controle do horizontal. Preto de novo, quebrado apenas por uma estreita faixa branca oscilando hipnoticamente. A voz que acompanha tudo isso é calma, racional. Não há nada de errado com seu aparelho de televisão. A transmissão está sob controle. Podemos controlar o vertical, podemos controlar o horizontal. Na hora seguinte, controlaremos tudo o que você vê e ouve. Você vai assistir ao drama que atinge as profundezas da sua mente até quinta dimensão. Aparentemente ficção científica, mas na verdade, estando mais para um programa de horror, quinta dimensão foi, talvez, depois de Impacto, o melhor programa do seu estilo a passar na tela da televisão. Os puristas vão gritar que isso é um absurdo, uma blasfêmia, que nem mesmo o Impacto é páreo para o imortal além da imaginação. que, além da imaginação, está quase chegando à imortalidade, é uma coisa que eu não vou nem discutir. Nas grandes cidades, como Nova York, Chicago, Los Angeles e São Francisco, a tendência é que seja exibido eternamente, aleluia, até o fim dos tempos, é encaixado na sua cadeira cativa, logo após o último noticiário da noite e antes do clube PTL. Talvez somente aqueles seriados cenozoicos como I Love Lussie e My Little Margie possam competir com Além da Imaginação, naquela meia-vida preta e branca embaçada que só a televisão permite. Entretanto, a não ser por uma dúzia de notáveis exceções, Além da Imaginação teve muito pouco a ver com a espécie de ficção de horror com a qual estamos lidando aqui. Foi um programa que se especializou em histórias de fundo moral, muitas delas dissimuladas, como aquela em que Barrymore se compra um piano que faz com que seus convidados revelem suas intimidades. O piano termina por fazer com que ele admita que é um egoísta de merda. Muitas outras bem intencionadas, mas simplistas e ingênuas de doer, como aquela em que o sol deixa de surgir porque a atmosfera da injustiça humana tornou-se muito negra, meus amigos, muito negra. O anunciante do rádio relata com gravidade que as coisas estão especialmente pretas sobre Dallas e Selma no Alabama. Sacaram? Sacaram? Outros episódios de Além da Imaginação foram, na verdade, pouco mais que resgates sentimentais de velhos temas do sobrenatural. Art Carney descobre, no final das contas, que ele é realmente Papai Noel. O viajante cansado, James Daly, encontra a paz numa pequena cidade bucólica e idílica chamada Willoughby. Além da imaginação, acertava ocasionalmente notas de horror, as melhores das quais ainda reverberam mesmo anos depois, e vamos discutir algumas delas antes de terminar de discutir a caixinha mágica. Mas, para uma maior clareza de conceitos, além da imaginação, realmente não poderia ser comparado à quinta dimensão, cuja exibição durou entre setembro de 1963 e janeiro de 1965. O produtor executivo do programa era Leslie Stevens, seu assistente de produção, John Stefano, que escreveu o roteiro para a psicose de Alfred Hitchcock, e um pequeno e tenebroso exercício de terror chamado Eye of the Cat, um ano ou dois mais tarde. A visão que Stefano tinha do que os programas deveriam ser era exatamente clara. Cada episódio, insistia ele, tinha que ter um urso, alguma espécie de criatura monstruosa que deveria aparecer antes que a programação terminasse à meia-noite e meia. Em alguns casos, esse urso não era preguiçoso por natureza, mas você podia apostar que antes do fim do programa, alguma força exterior, quase sempre um cruel cientista louco, teria feito com que ele enlouquecesse. Meu monstro favorito de quinta dimensão surgiu literalmente do assoalho em um episódio intitulado para a surpresa geral It Came Out After Woodwork. Ele surgiu do assoalho e foi sugado pelo aspirador de pó de uma dona de casa, onde começou a crescer, crescer e crescer. Outros ursos incluíram um mineiro galês interpretado por David McCallum que entra numa viagem evolutiva para cerca de dois milhões de anos no futuro. Retorna com uma cabeça enorme e careca na qual seu rosto párido e doentio parece ter encolhido, destruindo tudo o que vê pela frente. Harry Guardino foi perseguido por uma gigantesca criatura de gelo. Os primeiros astronautas a pisarem Marte em um episódio escrito por Jerry Saul, escritor de ficção científica, talvez mais bem conhecido por seu livro Costigan's Needle, são ameaçados por uma gigantesca serpente de areia. No episódio piloto, The Galaxy Bing, uma criatura constituída de energia pura é absorvida acidentalmente por uma antena de rádio na Terra e é finalmente destruída por uma sobrecarga. Percebem-se sombras daquele velho filme com Richard Carson, The Magnetic Monster. Harlan Ellison escreveu dois episódios, Soldier e Demon with a Glass Hand, este último citado pelo editor da enciclopédia de ficção científica, entre os melhores episódios da série, que também teve muitos argumentos escritos por Stefano e um de autoria de um jovem chamado Robert Towne que mais adiante escreveria Chinatown. Nota. A obtenção de muito deste material devo à entrada sobre quinta dimensão no The Science Fiction Handbook, publicado pela Double Day, Nova York, em 1979. O verbete, página 441 deste imenso volume, foi escrito por John Brosnan e Peter Nichols. Fim da nota. O cancelamento de quinta dimensão deveu-se mais à estupidez na programação por parte da emissora-mãe, a ABC, que há qualquer falta de interesse, mesmo tendo o programa se tornado um pouco pior na segunda temporada após a saída de Stefano. Até certo ponto pode-se dizer que, quando Stefano saiu, levou todos os bons monstros junto. A série nunca mais foi a mesma. Ainda assim, um bom número de programas conseguiria não ser cancelado a despeito de uma programação ruim. A TV é, afinal de contas, um meio de comunicação meio ruim mesmo. Mas quando a ABC trocou quinta dimensão do seu horário original nas noites de segunda-feira, onde ele competia com dois programas de esportes em soços, para as noites de sábado, noite em que a audiência jovem, a qual quinta dimensão visava, estava ou no cinema ou simplesmente dando uma volta, começou a sair de cena aos poucos. Tínhamos falado brevemente sobre o corporativismo, mas o único programa de fantasia que pode ser visto regularmente nas estações de televisão independentes é Além da Imaginação, que era, sob todos os aspectos, um programa não violento. Impacto pode ser visto de madrugada em algumas regiões das grandes cidades que possuem uma ou mais dessas estações independentes, mas ver quinta dimensão passando em algum lugar é muito mais raro. Apesar de ter sido apresentada em sua primeira temporada no que é hoje considerado horário da família, uma mudança de filosofia transformou-o num daqueles programas delicados para as independentes, que se sentiam mais seguras exibindo sitcoms, programas de perguntas e respostas e filmes, para não mencionar o velho coloque suas mãos sobre o aparelho de televisão, irmão, e você será curado. E a propósito, se você conseguir captá-lo em sua região, sintonize o velho Betamax e envie o catálogo completo para o meu editor. Pensando melhor, não. Talvez seja ilegal, mas faça questão de saboreá-lo enquanto é tempo. Como Impacto, Quinta Dimensão, não será exibido novamente. Até o maravilhoso mundo da Disney sairia do ar depois de 26 anos. 4. Não podemos dizer do sublime ao ridículo, porque a televisão raramente produz o sublime e, no caso das séries, a TV nunca o produziu. Digamos, em vez disso, do hábil ao ignóbil. Koushack, Demônios da Noite Disse anteriormente neste capítulo que a televisão era demasiado homogeneizada para criar qualquer coisa que fosse realmente ruim, mas tivesse seu charme. A série Koushack, Demônios da Noite, da ABC, é a exceção que prova a regra. Não estou falando do filme, lembre-se disso. O filme Pânico e Morte na Cidade, The Night Stalker, foi um dos melhores já realizados para a televisão. Foi baseado em um tenebroso romance de horror, The Koushack Tapes, de Jeff Rice. O romance foi lançado em brochura, após o manuscrito ter ido parar na mesa do produtor Dan Curtis e se tornar a base do filme. Vou fazer um pequeno desvio aqui se vocês não se importam. Dan Curtis associou-se ao campo do horror como produtor do que deve ter sido a mais estranha novela já exibida pela TV, Sombras Tenebrosas. Ela se transformou em algo parecido com uma febre durante os dois últimos anos de sua exibição. Concebida originalmente como uma espécie de gótico leve para moças de família, gênero tão popular nos livros da época, que foi depois substituído por aquelas histórias de amor românticas e selvagens à la Rosemary Rogers, Catherine Wood Weezes e Lauren McBain. Ela acabou se transformando, assim como Impacto, em algo bastante diferente daquilo que foi inicialmente pretendido. Sombras Tenebrosas, nas mãos inspiradas de Curtis, tornou-se uma espécie de Hora do Chá sobrenatural. Até passava na tradicional Hora do Chá, quatro da tarde, e os telespectadores hipnotizados eram conduzidos a um panorama tragicômico do inferno. Uma combinação estranhamente evocativa do nono círculo do inferno de Dante e Spike Jonze. Um dos membros da abastada família Collins, Barnabas Collins, era vampiro. Foi interpretado por Jonathan Freed, que se tornou uma celebridade da noite para o dia. Infelizmente, sua celebridade foi tão duradoura quanto a de Volgan Mieder. E se você não se lembra de Volgan Mieder, envie-me um cartão postal selado e com seu endereço que irei iluminá-lo. Você sintonizava diariamente em sombras tenebrosas, convencido de que as coisas não poderiam ficar mais loucas, e de alguma maneira ficavam. Houve uma vez em que todo o elenco foi transportado de volta ao século XVII, vestidos durante dois meses em trajes de época. Barnabas tinha um primo que era lobisomem. Outro primo era uma combinação de bruxo com íncubo. É claro que outras novelas também sempre tiveram suas formas confusas de loucura. Minha favorita sempre foi Kid Trick. Kid Trick era o seguinte. Uma das personagens da novela espera um bebê para março. Em julho, o bebê está com dois anos. Em novembro, com seis. Em fevereiro seguinte, estará em uma cama de hospital, comatoso, após ter sido atropelado por um carro quando voltava para casa, vindo da escola onde cursa a sexta série. E quando for março novamente, já será um rapaz de dezoito anos e estará pronto para cair na farra, engravidar a filha da vizinha, tornar-se um suicida ou, quem sabe, anunciar diante de seus horrorizados pais, que é homossexual. Kid Trick podia ser uma história de mundo alternativo de Robert Shackley, mas, pelo menos, as personagens na maioria das novelas continuam mortas, após o que as máquinas do hospital são desligadas. Depois se segue um inquérito de quatro meses de duração com o sujeito que as desligou no banco dos réus por eutanásia. Os atores e atrizes que morriam rapanhavam seu último contra-cheque e saíam novamente para procurar emprego. Não era bem assim em Sombras Tenebrosas. Os mortos simplesmente voltavam como fantasmas. Era melhor que Kid Trick. Depois, Dan Curtis foi fazer dois filmes para cinema baseados no enredo de Sombras Tenebrosas e utilizando seu elenco de personagens mortos-vivos. Esse salto da televisão para o cinema não foi o único de que se tem notícia. Zorro e tonto é mais um caso. Mas isso é raro e os filmes, embora não fossem bons, eram certamente assistíveis. Foram realizados com estilo e inteligência e todos os baldes de sangue que Curtis não podia utilizar na televisão. Foram feitos também com uma tremenda energia, características que ajudaram a fazer de pânico e morte na cidade, o filme para televisão de maior censura daquela época. Desde então, esta marca foi superada oito ou nove vezes e um dos filmes que a ultrapassou foi o filme piloto de Pasmem, O Barco do Amor. O próprio Curtis é um homem marcante, quase hipnótico, amigável de uma maneira rude, quase abrasiva, capaz de raspar o cofre com seus projetos, mas de uma forma tão envolvente que ninguém parece se importar. Um rebento da geração mais antiga e talvez mais arrojada dos cineastas de Hollywood, Curtis nunca teve maiores problemas em decidir onde ficar. Se ele gosta de você, vai defendê-lo. Se não, você se torna um bosta sem talento, frase que sempre me agradou bastante e, depois de ler este pedaço, Curtis seria bem capaz de me ligar e usá-la para me descrever. Ele seria notável, se não por outra razão, porque foi o único produtor em Hollywood efetivamente capaz de fazer um filme tão assustador quanto Pânico e Morte na Cidade. O roteiro do filme foi escrito por Richard Matheson, que foi talvez o escritor para a TV com maior noção de ritmo e talento dramático desde Reginald Rose. Curtis veio a fazer um outro filme com Richard Matheson e William F. Nolan ainda amplamente discutido pelos fãs, Trilogy of Terror com Karen Black. Nota. Exibido pela televisão brasileira em fins dos anos 70, o telefilme teve um de seus episódios completamente censurado e foi rebatizado de duas histórias de terror. Fim da nota. O episódio dentre as três histórias que compõem o filme mencionado com maior frequência é o último, baseado no conto de Matheson Prey. Nele, a senhorita Black tem um brilhante desempenho solo, como uma mulher perseguida por uma pequenina boneca de voodoo armada de uma lança. São 15 minutos sangrentos, envolventes, apavorantes, e talvez sejam o que melhor sintetiza o que estou tentando dizer a respeito de Dan Curtis. Ele tem um talento imperturbável, bruto, para encontrar o ponto dentro de você onde se esconde o terror e apertá-lo com uma mão fria. Pânico e morte na cidade é a história de um pragmático repórter chamado Carl Kolchak, que trabalha com furos jornalísticos em Las Vegas. Interpretado por Darren McGavin, seu rosto de alguma maneira ao mesmo tempo cansado, amedrontado, cínico e sabichão sob seu gasto chapéu de palha, Kolchak é um personagem verossímil o suficiente mais para Lew Archer do que para Clark Kent, dedicado, acima de tudo, a fazer uma grana na cidade dos cassinos. Ele dá de cara com uma série de assassinatos que foram cometidos, ao que parece, por um vampiro e envereda por um caminho que conduz mais e mais profundamente ao sobrenatural, envolvendo-se ao mesmo tempo em uma guerra pessoal contra os poderes estabelecidos em Vegas. No final, ele segue o vampiro até a velha casa que este transformar em seu covil e crava uma estaca através de seu coração. A virada final do enredo é previsível, mas satisfatória da mesma maneira. Kolchak é desacreditado e despedido, cortado de um sistema onde não há espaço para vampiros nem em sua filosofia, nem em suas relações públicas. Consegue matar o vampiro Barry Atwater, mas quem sai ganhando no final das contas é Las Vegas. McGavin, um ator talentoso, raramente esteve tão bem e verossímil quanto em Pânico e Morte na Cidade. Nota O papel é realmente apenas um refinamento do papel de David Ross, o detetive particular McGavin, numa maravilhosa série da NBC de curta duração chamada The Outsider. Provavelmente apenas David Jansen como Harry Orwell e Brian Cate como Lou Archer em seriados que duraram apenas três semanas se você dormiu no ponto perdeu, podem ser comparados à performance de McGavin como detetive particular. Fim da nota. Esse é o intenso pragmatismo que nos leva a acreditar no vampiro. Se um cabeça dura como Carl Kolschak pode acreditar, sugere o filme convincentemente, então deve ser verdade. O sucesso de Pânico e Morte na Cidade não passou despercebido a ABC que estava totalmente ávida por um sucesso naquela época antes de Mork, o Fons e todos aqueles outros grandes personagens que trilharam seu caminho até o topo. Consequentemente, logo surgiu uma continuação, A Noite do Estrangulador. Desta vez, os assassinatos estavam sendo cometidos por um médico que havia descoberto o segredo da vida eterna, desde que ele pudesse fazer cinco vítimas num intervalo de cinco anos para produzir uma nova dose do Elixir. Aqui, o filme se passa em Seattle. Os patologistas estavam omitindo o fato de que pequenos pedaços de carne humana em decomposição foram encontrados nos pescoços das vítimas de estrangulamento. O médico, vejam só, começava a apodrecer quando seu ciclo de cinco anos se aproximava do fim. Kolsak descobriu tudo o que estavam escondendo e seguiu o monstro até o seu esconderijo na pretensa cidade secreta de Seattle, uma parte subterrânea da velha Seattle que Matheson visitara durante umas férias em 1970. E, desnecessário dizer, Kolsak conseguiu derrotar o médico zumbi. Nota. Por grande parte do material relativo a Kolsak, Demônios da Noite, devo agradecer a exaustiva análise de Berthe Reuger, tanto dos dois filmes quanto da série, publicada na revista Fangoria, número 3, dezembro de 1979. A mesma edição contém uma inestimável cronologia, episódio por episódio, da série. Fim da nota. A ABC decidiu que queria transformar em série as aventuras de Kolsak, chamada, previsivelmente, Kolsak, Demônios da Noite, Kolsak, The Night Stalker, que estreou numa sexta-feira, 13 de setembro de 1974. A série capengou durante uma temporada e foi um total fracasso. Houve problemas de produção desde o começo. Dan Curtis, que havia sido a força propulsora por trás dos dois bem-sucedidos filmes para a televisão, não teve nenhuma participação na série. Dentre os que perguntei, ninguém soube explicar o porquê. Matheson, que escreveram os dois filmes originais, não produziu nenhum dos roteiros da série. Paul Playden, o produtor original, pediu demissão antes de a série começar a ser exibida e foi substituído por C. Schirmach. A maior parte dos diretores era inexpressiva. Os efeitos especiais eram feitos nas coxas. Um dos melhores efeitos, na minha opinião, o qual pelo menos se aproxima do Volkswagen coberto de pelos de A Invasão das Aranhas Gigantes, está no episódio intitulado O Monstro de Lama. Nele, Richard Keel, que se tornaria famoso como o Mandíbula em dois dos filmes de James Bond, caminhava por inúmeras ruelas da periferia de Chicago, com um zíper bem à mostra subindo pelas costas de seu traje de monstro de lama. No entanto, o problema fundamental da série Coulshark, Demônios da Noite, foi o mesmo que pode acometer qualquer série que lida com o sobrenatural ou o oculto, um completo fracasso na capacidade de suspender a descrença. Poderíamos acreditar em Coulshark uma vez, quando ele perseguiu o vampiro em Las Vegas. Com algum esforço, poderíamos até acreditar nele uma segunda vez às voltas com o médico morto vivo em Seattle. À medida que a série foi seguindo, ficou mais difícil. Coulshark sai para fazer a cobertura do último cruzeiro de um navio de luxo e descobre que um dos passageiros é um lobisomem. Vai cobrir a campanha política de um senador e descobre que o candidato tinha vendido sua alma ao diabo e levando em consideração Watergate e Abscan, eu quase não considero isso sobrenatural ou estranho. Coulshark também topa com um réptil pré-histórico no sistema de esgotos de Chicago, o guardião sobrenatural. Um sucubo, herança azteca, uma convenção de bruxas, a coleção Trevi, e em um dos programas de gosto mais duvidoso já realizados por uma rede de televisão, um motoqueiro sem cabeça, vingança do passado. A suspensão da descrença acaba se tornando completamente impossível, até mesmo, suspeita-se, para a equipe de produção que começou a levar o pobre Coulshark mais e mais para a comédia. Em certo sentido, o que se viu nessa série foi uma versão galopante da síndrome da Universal, do horror ao humor. Mas levou uns 18 anos para que os monstros da Universal Pictures passassem de um estado a outro. Para Coulshark, Demônios da Noite, só foram precisos 20 episódios. Como nos aponta Berthe Reuger, Coulshark, Demônios da Noite, desfrutou um breve revival de bastante sucesso quando a série foi reapresentada como parte da programação da madrugada da CBS. A conclusão a que chega a Reuger, entretanto, de que esse sucesso se deveu a algum mérito da série em si me parece errônea. Se a audiência foi grande, suspeito que seja pela mesma razão porque o cinema sempre fica lotado na sessão de meia-noite de Reaver Madness. Falei anteriormente da canção da sereia das merdas e aqui está ela novamente. Suspeito de que as pessoas sintonizaram nele uma vez e não conseguiram acreditar como aquele negócio podia ser tão ruim e continuaram sintonizando-o noite após noite para se certificar de que seus olhos não as estavam enganando. Não estavam. Talvez somente viagem ao fundo do mar, o debur daquele apóstolo do desastre, Irwin Allen, pode competir com Koushak no páreo do fracasso total. Ainda assim, temos que nos lembrar que nem mesmo Seabury Queen, com sua série sobre Jules de Gradan na Weird Tales, foi capaz de manter de forma bem-sucedida o formato centrado em um único personagem. E Queen era um dos escritores mais talentosos da era das revistas de horror. Koushak, Demônios da Noite, que ficou conhecido durante o período de sua exibição pelos entendidos como Koushak e o Monstro da Semana, entretanto, tem um lugar certo no meu coração, um lugar bem pequeno, eu sei, e nos corações de um grande séquito de fãs. Há algo de infantil e vulgar na sua ruindade. 5. Existe uma quinta dimensão além daquelas conhecidas pelo homem. É uma dimensão tão vasta quanto o espaço e tão desprovida de tempo quanto o infinito. É o espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, e se encontra entre o abismo dos temores do homem e o cume de seu conhecimento. É a dimensão da fantasia. É um lugar que chamamos de zona além da imaginação. Com esta invocação bastante vibrante, mas que não soava nada vibrante na fala comedida e quase casual de Rod Serling, os espectadores eram convidados a adentrar um outro mundo fantasticamente ilimitado. E eles entraram. Além da imaginação, foi apresentado pela CBS de outubro de 1959 até o verão de 1965, do torpor da administração de Eisenhower até a determinação de Johnson pela participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, o primeiro dentre os verões mais quentes nas cidades americanas, e o advento dos Beatles. De toda a dramaturgia já exibida na televisão americana, esse programa foi um dos que mais se aproximaram de desafiar uma análise geral. Não se tratava de um programa de faroeste nem policial, ainda que algumas das tramas tivessem o formato de faroestes ou polícia e ladrão. Não era propriamente um programa de ficção científica, apesar de The Complete Directory to Prime Time Network TV Shows o categorizar dessa forma. Não era uma comédia, ainda que alguns dos episódios fossem engraçados. Também não era propriamente um programa sobre o oculto, ainda que algumas histórias sobre o oculto aparecessem frequentemente, por mais peculiares que fossem. Tampouco era sobrenatural. Era único, e em grande parte este fato sozinho explica por que toda uma geração é capaz de associar o programa de Serling com o início dos anos 60, pelo menos da forma como eles são lembrados. Rod Serling, o criador do programa, tornou-se conhecido na época referida como a Idade de Ouro da televisão, ainda que tenha sido batizada dessa forma graças à carinhosa lembrança de programas antológicos como Studio One, Playhouse 90 e Clímax. E há a capacidade de se esquecer bombas como Mr. Arsenic, Hands of Mystery, Doorway to Danger e Dudley's Weaver, programas exibidos na mesma época e que, em comparação, fazem os atuais Vegas e That's Incredible parecer pérolas da TV americana. A televisão nunca teve, na verdade, sua época áurea, apenas bons e irregulares momentos. Não obstante, a televisão deu origem a surtos isolados de qualidade e três dos primeiros programas de Serling, Pathans, The Comedian e Reckin para um peso pesado, formam uma grande fatia daquilo a que os espectadores de televisão se referem quando falam de uma Idade de Ouro, ainda que Serling não estivesse de forma alguma sozinho. Havia outros, incluindo Paddy Chayes Fiske, Marty e Reginald Rose, Twelve Angry Men, que contribuíram para esse ouro de mentira. Serling era filho de um açougueiro de Binghamton, Nova York, ganhou as luvas de ouro no boxe, tendo somente um metro e sessenta e quatro, a categoria de Serling era peso mosca, e foi paramédico durante a Segunda Guerra Mundial. Começou a escrever sem sucesso na universidade e continuou escrevendo, sem sucesso, para uma estação de rádio em Cincinnati. Essa experiência foi frustrante, relatou Ed Narra em sua amável descrição da carreira de Serling. Suas personagens introspectivas foram atacadas por executivos que queriam que seu pessoal tivesse os pés no chão. Serling relembrou este período anos mais tarde. O que aqueles caras queriam não era um escritor, mas um peão. Nota Para esta citação e grande parte do material a respeito de Serling e além da imaginação, devo agradecimentos a Ed Narra por Rod Serling's Dream, publicado no número 15 de Starlog, agosto de 1978, e a Gary Gerany, que na mesma edição compilou o guia completo de episódios. Fim da nota Serling abandonou o rádio e começou a trabalhar como freelance. Seu primeiro sucesso deu-se em 1955. Patterns, estrelado por Van Heffling e Everett Sloan, a história de um jogo sujo de poder dentro de uma corporação e o resultante esmagamento moral de um executivo. A telenovela levou Serling a ganhar seu primeiro Emmy e ele nunca olhou para trás, mas de alguma maneira também nunca seguiu em frente. Escreveu alguns longa-metragens, assalto a um transatlântico foi, com certeza, o pior deles. O planeta dos macacos e sete dias em maio foram dois dos melhores, mas a televisão era o seu lugar e Serling, na verdade, nunca a superou, como o fez Chayevsky, Hospital Network. A televisão era a sua casa, onde ele estava mais confortável. Assim, após um hiato de cinco anos, após a retirada do ar de além da imaginação, ele retornou à tela da TV, desta vez como apresentador de Galeria do Terror. O próprio Serling expressava seus sentimentos de dúvida e angústia a respeito de seu profundo envolvimento com este meio de comunicação medíocre. Deus sabe, ele disse em sua última entrevista, quando olho para trás, para trinta anos como escritor profissional, sinto-me como que pressionado a escrever algo importante. Algumas coisas são literárias, outras são interessantes, algumas são classudas, mas pouquíssimas são importantes. Nota. Retirado de uma entrevista feita por Linda Brevelli pouco tempo antes da morte de Serling e publicada sob o título de A Última Entrevista de Rod Serling, título bastante sinistro, creio eu, mas deixa para lá, no Writer's Yearbook de 1976. Fim da nota. Serling, ao que parece, viu em Além da Imaginação uma maneira de permanecer independente e manter vivos os seus ideais relativos à televisão após o cancelamento dos prestigiosos programas dramáticos do fim dos anos 50 e início dos anos 60. E até certo ponto, creio que ele tenha sido bem-sucedido. Sob a máscara reconfortante do É Apenas Faz de Conta, além da imaginação, foi capaz de lidar com questões como o fascínio, He Lives, estrelado por Dennis Hooper no papel de um jovem neonazista guiado pela sombra de Adolf Hitler, histeria de massa braba, o monstro da rua Maple, e mesmo o coração das trevas de Joseph Conrad. Raras vezes um programa de televisão ousou apresentar a natureza humana sob um prisma tão desagradável e revelador quanto o utilizado em O Abrigo, no qual um grupo de vizinhos de subúrbio de uma rua qualquer dos Estados Unidos é reduzido a um bando de animais na disputa por um abrigo abandonado durante uma crise nuclear. Outros episódios geraram uma espécie de desconforto existencial que nenhuma outra série foi capaz de igualar. Houve, por exemplo, Tempo Suficiente, estrelado por Burgess Meredith como um bancário míope que nunca conseguia encontrar tempo suficiente para ler. Sobrevive a um ataque da bomba H por estar lendo no subsolo do banco quando a bomba cai. Meredith fica maravilhado com o holocausto. Terá, finalmente, todo o tempo para ler que um homem jamais poderia desejar. Infelizmente, ele quebra seus óculos poucos minutos após chegar à biblioteca. Um dos preceitos morais de Além da Imaginação parece ter sido que um pouco de ironia faz bem à saúde. Nota Meredith tornou-se talvez o rosto mais familiar entre todos para os fãs de Além da Imaginação, exceto o próprio Serling. Talvez seu papel mais lembrado seja o de Emissário do Inferno, em que faz o papel do proprietário de um jornal que, na verdade, é o próprio diabo, com direito ainda a um charuto enorme, torto, de aparência diabólica. Fim da nota. Se, além da imaginação, tivesse se curvado a televisão, como aconteceu no período entre 1976 e 1980, teria, indubitavelmente, desaparecido após seis a nove episódios da primeira temporada. Sua audiência foi baixa a princípio, muito baixa. Estava competindo com um seriado policial bastante popular da ABC, The Detectives, de Robert Taylor, e ainda outro programa mais popular, Gillette Cavalgate of Sports, da NBC. O programa que o convidava a colocar os pés para cima e assistir a lutadores como Carmen Basílio e Sugar Ray Robinson terem suas faces transfiguradas. Mas a televisão não era tão esquizofrênica naquela época e a programação era menos anárquica. A primeira temporada de Além da Imaginação foi de 36 episódios de meia hora e lá pela metade dessa temporada a audiência começou a subir auxiliada pelo bom e velho boca a boca e pelas ótimas resenhas que recebeu. As resenhas tiveram seu papel no sentido de auxiliar a CBS a decidir que eles tinham um produto de valor potencial muito grande, um programa de prestígio. Nota. Em 1972 a CBS descobriu um outro programa de prestígio Os Waltons criado por Earl Hammer Jr que havia escrito muitos Além da Imaginação incluindo coincidentemente The Bewitching Pool o último episódio da série original de Além da Imaginação a ser transmitido pela rede. Convivendo com brutal competição The Flip Wilson Show da NBC e a versão da ABC de The Church of What's Happening Now The Mod Squad a CBS não abriu mão da criação de Hammer a despeito das baixas audiências por causa do fator do prestígio. Os Waltons continuou a sobreviver à competição e no momento em que estou escrevendo já ultrapassou sete temporadas. Fim da nota. Entretanto os problemas continuaram. O programa tinha dificuldades em encontrar um patrocinador fixo coisa do passado lembre-se quando os dinossauros povoavam a terra e o tempo na televisão era barato o bastante para permitir que um único patrocinador custeasse um programa inteiro como aconteceu com D.E. Theatre Alcoa Playhouse The Voice of Firestone The Luxe Show Coke Time e inúmeros outros. Até onde sabe este escritor o último dos programas a ser inteiramente custeado por apenas uma empresa foi Bonanza pela General Mortars e a CBS começou a acordar para o fato de que Serling não havia jogado nenhum de seus trunfos mas estava guardando-os em nome da fantasia. Durante aquela primeira temporada além da imaginação apresentou o sonho a primeira contribuição do falecido Charles Beaumont ao seriado e terceiro planeta do sol de Richard Matheson o artifício deste último que o grupo de protagonistas não está escapando da terra e sim para a terra já está mais do que batido hoje em dia explorado de forma mais notável pelo seriado Galáctica Astronave de Combate mas a maioria dos telespectadores se lembra do impacto daquele final até hoje é o episódio que marca o momento no qual muitos telespectadores ocasionais se transformaram em fãs devotos aqui pela primeira vez estava algo completamente novo e diferente na metade da terceira temporada além da imaginação foi cancelado a versão de Serling ou arquivado devido a problemas insolúveis nos horários da programação a versão da CBS seja como for ele voltou no ano seguinte como um programa de uma hora de duração em seu artigo Rod Serling Dream diz Ed Narra aquele algo de diferente que o além da imaginação mais longo trouxe acabou sendo na verdade nada mais do que tédio após 13 episódios rejeitados pelo público o além da imaginação com 60 minutos de duração foi cancelado e dessa vez foi cancelado mesmo retornando novamente para uma última temporada na sua maior parte ruim de volta ao formato de meia hora mas será que foi mesmo por causa do tédio na minha opinião os episódios de uma hora de duração de além da imaginação incluíram alguns dos melhores de toda a sua carreira houve o túmulo submerso no qual a tripulação de um destroyer da marinha houve fantasmas fazendo barulhos dentro de um submarino submerso o emissário do inferno figuras de cera uma das poucas incursões de além da imaginação no verdadeiro horror contava a história de um porteiro de um museu de cera interpretado por Martin Balsam que descobre que as peças da ala dos assassinos ganharam vida e miniature estrelado por Robert Duval em um roteiro de Charles Beamon sobre um homem que foge de volta ao alegre século XIX como nos aponta Nah durante esta última temporada ninguém na CBS estava se importando com a série chega a dizer que a ABC que obtivera algum sucesso com quinta dimensão começou a paquerar Serling considerando a possibilidade de ele fazer uma sexta temporada com eles Serling recusou acho que tudo que a ABC queria era um passeio semanal ao cemitério disse ele para Serling a vida nunca mais foi a mesma o jovem intempestivo que escrevera Pathems começou a fazer comerciais para a televisão ouvia-se aquela voz inconfundível anunciando pneus e remédios para a gripe de um jeito bizarro que lembrava o lutador decadente de requiem para um peso pesado que acaba participando de lutas arranjadas e em 1970 ele começa a fazer aquele passeio semanal ao cemitério não na ABC mas na NBC como apresentador e algumas vezes escritor do Galeria do Terror a série era inevitavelmente comparada com Além da Imaginação a despeito do fato de que Gallery era na verdade um impacto diluído com Serling no papel de apresentador de Boris Karloff não sobrou a Serling nada do controle da criatividade que possuía enquanto comandava Além da Imaginação reclamou em dado momento que o estúdio estava tentando transformar Galeria do Terror em Mannix com uma mortalha apesar de tudo o programa produziu alguns episódios interessantes incluindo as adaptações de Vento Frio e o modelo de Pikman de HP Lovecraft também apresentou um episódio que pode ser considerado um dos mais aterrorizantes já exibidos na televisão a Lacraia baseado num conto de Oscar Cook onde uma Lacraia entra na orelha de um sujeito e começa a abrir seu caminho comendo o cérebro dele deixando o homem em um estado torturante e árduo de agonia a explicação fisiológica para isto já que o cérebro não tem nervos não é nunca dada dizem a ele que há uma chance em um bilhão de que o incômodo bichinho consiga roer uma trilha direto até a outra orelha e encontrar a saída mas é muito mais provável que ele continue mastigando em círculos lá dentro até que o sujeito enlouqueça ou cometa suicídio o espectador fica imensamente aliviado quando o quase impossível acontece e a Lacraia realmente sai do outro lado e então vem o susto a Lacraia era fêmea e colocou ovos lá dentro milhões deles a maioria dos episódios de Galeria do Terror não era mais que morna e a série foi cancelada depois de capengar aos trancos e barrancos durante três árduos anos foi a última vez que Selen apareceu nas telas quando completou quarenta anos diz Narra Selen fez seu primeiro salto de paraquedas desde a segunda guerra mundial os motivos de Selen eu fiz isso disse ele para provar que não estava velho mas ele parecia velho uma comparação entre as fotos de publicidade das primeiras temporadas de Além da Imaginação e aquelas tiradas nos cenários em sua maioria ridículos de Galeria do Terror mostra uma mudança quase chocante o rosto de Serling tornara-se enrugado seu pescoço flácido é o rosto de um homem que foi praticamente dissolvido pelo vitríolo da televisão em 1972 ele recebeu um repórter em seu estúdio cujas paredes estavam cobertas de resenhas de Reckin Patterns e de outros programas do começo de sua carreira às vezes venho aqui só para olhar disse ele não recebo críticas como estas há anos agora entendo porque as pessoas guardam um álbum de recortes é só para provar a si mesmas que tudo aconteceu de verdade o homem que pulou de um avião em seu aniversário de 40 anos para se provar que não estava velho refere-se constantemente a si mesmo como velho na entrevista a Linda Brevelli por volta de nove anos mais tarde ela o caracteriza como vivo e vibrante durante seu encontro no La Taverna o boteco preferido de Serling em Los Angeles mas inúmeras vezes aquelas frases inquietantes afloram em dado momento ele diz não sou ainda um velho mas não sou jovem também em outra ocasião diz que é um velho porque ele não abandonou então a televisão no final de requiem para um peso pesado Jack Palancey diz que ele precisa voltar ao ringue mesmo sabendo que tudo não passa de armação porque é só isso que ele sabe fazer é uma resposta tão boa quanto qualquer outra Serling um workaholic irrecuperável que às vezes fumava quatro maços de cigarros por dia sofreu um infarto fulminante em 1975 e morreu após uma cirurgia cardíaca seu legado foi alguns bons episódios de suas primeiras séries e além da imaginação série que se tornou uma daquelas peculiares lendas da televisão da mesma forma que O Fugitivo e Wanted Dead or Alive o que mais se pode dizer deste programa tão adorado por pessoas que eram na sua maioria crianças quando assistiram a ele pela primeira vez eu acho que um terço dos programas foi muito bom disse Serling a um entrevistador outro terço seria passável e um terço é uma porcaria o fato é que o próprio Serling escreveu 62 dos primeiros 92 episódios de Além da Imaginação datilografando-os ditando-os a uma secretária lendo-os frente a um gravador e naturalmente fumando sem parar os fãs da fantasia reconhecerão os nomes de quase todos os outros escritores aqueles que contribuíram com os demais 30 episódios Charles Beaumont Richard Matheson George Clayton Johnson Earl Hammer Jr Robert Presnell E. Jack Newman Montgomery Pittman e Ray Bradbury Nota Bradbury adaptou seu próprio conto I Sing The Body Electric para o programa é até onde sei o único trabalho de Bradbury para as telas além de sua estranha mas excelente adaptação de Moby Dick de Melville para o filme de John Huston Fim da nota O fato é que os melhores programas de toda a série tiveram a assinatura de Serling entre eles Mr. Denton O Santuário O Julgamento O Grande Desejo O Melodrama Sem Vergonha sobre uma criança que auxilia um pugilista decadente a vencer sua última luta e tantos outros que eu nem teria como mencioná-los neste espaço Mesmo a lembrança que a maioria das pessoas parece ter de além da imaginação sempre me incomodou É das viradas de roteiro que a maior parte dos espectadores parece se lembrar mas o verdadeiro sucesso do programa parecia se basear em conceitos mais sólidos conceitos que formam o elo vital entre as velhas revistas de terror anteriores aos anos 50 ou daqueles programas como o Impacto que se utilizavam dessas revistas como base para suas melhores histórias e a nova literatura de horror e fantasia Semana após semana além da imaginação apresentava pessoas comuns em situações extraordinárias pessoas que de alguma forma foram viradas do avesso e sugadas por uma fenda na realidade caindo na zona de Serling É um conceito poderoso e certamente o caminho mais fácil para aqueles leitores e espectadores que geralmente não se preocupam em visitar esta zona Mas este conceito não foi de forma alguma parido por Serling Ray Bradbury já havia começado a colocar lado a lado o comum e o tenebroso na década de 1940 e quando começou a adentrar mais e mais terrenos misteriosos e usar a linguagem em um estilo cada vez mais literário Jack Finney apareceu e começou a refinar o mesmo tema do extraordinário dentro do ordinário Em um notório livro de contos chamado The Third Level o equivalente literário a aquelas pinturas surpreendentes de Magritte em que trens de carga saem rugindo de dentro de lareiras ou daqueles quadros de Dali em que os relógios estão escorrendo dos galhos das árvores Finney consegue definir os limites da zona além da imaginação de Serling No principal conto Finney nos fala sobre um homem que encontra um mítico terceiro piso na Grand Central Station que possui apenas dois andares para aqueles entre vocês que não estão familiarizados com o elegante antigo prédio Este terceiro nível é uma espécie de estação para o túnel do tempo possibilitando a aqueles que nelas chegam uma volta a uma época mais simples e feliz àquele mesmo século XVIII para o qual tantos heróis do além da imaginação escaparam e estritamente o mesmo período ao qual o próprio Finney retorna em seu consagrado romance Time and Again De muitas maneiras o terceiro nível de Finney satisfaz todas as definições da zona além da imaginação de Serling e de muitas maneiras foi a concepção de Finney que tornou a de Serling possível Uma das grandes habilidades de Finney enquanto escritor tem sido seu talento em fazer com que suas tramas fluam naturalmente de maneira quase casual para além das fronteiras de um outro mundo como quando um personagem conferindo seu troco descobre uma moeda que não apresenta o retrato de Roosevelt mas o de Woodrow Wilson ou quando um outro personagem de Finney embarca em uma viagem ao idílico planeta de Verna como passageiro de um velho e capenga ônibus de turismo que está estacionado em uma granja abandonada of missing persons A mais importante façanha de Finney que ecoa nos melhores episódios de Além da Imaginação e no qual os melhores escritores de fantasia pós Além da Imaginação se espelharam é aquela maravilhosa capacidade de criar fantasia sem se preocupar em pedir desculpas ou ficar dando explicações simplesmente está lá fascinante e de certo modo repulsivo uma miragem verdadeira demais para ser ignorada um tijolo flutuando sobre uma geladeira um homem comendo seu prato cheio de globos oculares em frente à televisão crianças sentadas num chão entulhado de brinquedos brincando com seu dinossauro de estimação se a fantasia parecer verdadeiro bastante insistia Finney e depois dele Serling não precisamos de nenhum efeito especial foram em larga escala Finney e Serling que deram a resposta a HP Lovecraft que mostraram uma nova direção para mim e para todos da minha geração a resposta foi como um choque de revelação abrindo um milhão de possibilidades e ainda assim Finney que foi quem talvez melhor compreendeu o conceito de Serling daquela região entre a luz e a sombra nunca apareceu em Além da Imaginação nem como escritor nem como fonte Serling mais tarde adaptou o assalto a um transatlântico de 1966 trabalho que pode ser sendo o mais gentil possível caracterizado de infeliz contém todo aquele tipo de falatório e panfletagem que destruíram tantos roteiros do Além da Imaginação é uma pequena tragédia para o gênero que algo que deveria ter sido um feliz encontro entre duas mentes irmãs tenha resultado em algo tão pobre mas se você estiver decepcionado com minha análise de Além da Imaginação creio que alguns podem achar que cuspi em um ícone peço-lhe que encontre um exemplar de The Third Level de Finney ele irá lhe mostrar o que Além da Imaginação poderia ter sido e ainda assim o programa nos deixou várias poderosas lembranças e a análise de Serling de que um terço dos programas foi excelente não está muito longe da realidade qualquer um que tenha assistido ao programa regularmente lembra-se de William Shatner preso dentro de uma máquina de ler a sorte em um restaurante pé-sujo localizado em uma minúscula cidadezinha na hora H Everett Sloan sucumbindo ao vício do jogo em A Febre e o barulho metálico rolfeio das moedas Franklin chamando-o de volta ao duelo com a diabólica máquina de caça-níqueis a bela mulher que é insultada por sua feiura em um mundo de humanoides com cara de porco Donna Douglas de A Família Buscapé em A Beleza está apenas em quem olha e naturalmente aqueles dois clássicos de Richard Matheson Os Invasores estrelado pela brilhante Agnes Moorhead no papel de uma camponesa lutando para expulsar minúsculos invasores do espaço um enredo que pronuncia o tratamento de Matheson de um tema semelhante em Prey e Nightmare at 20 hundred feet no qual William Shatner faz o papel de um doente mental recém-curado que tem a visão de um gremlin de aparência satânica destruindo as turbinas de um avião de passageiros além da imaginação também revelou um vasto leque de atores e atrizes Ed Wynn Kenan Wynn Buster Keaton Jack Klugman Fransha Tone Art Carney Pipa Scott Robert Redford e Cloris Lichman entre outros escritores e diretores Buzz Kulig Stuart Rosenberg e Ted Post para citar alguns frequentemente apresentava músicas fascinantes e empolgantes do falecido Bernard Herrmann os melhores efeitos especiais foram de autoria de William Tuttle só comparável em maestria a Dick Smith ou ao novo gênio da maquiagem Tom Savini era um bom seriado da mesma forma que todos os outros seriados de televisão recordados com mais carinho também o são mas que em última instância não era tão melhor que os demais a TV é a insaciável devoradora de talentos uma coisa nova e peçonhenta sob o sol e se além da imaginação é no fim das contas pior do que as nossas recordações nos permitem achar a culpa não está em Serling mas na própria televisão a bocarra sempre faminta o abismo de merda sem fundo Serling escreveu um total de 84 episódios algo em cerca de 2.200 páginas de roteiros de acordo com a regra de ouro do roteirista que diz que uma página do roteiro equivale a um minuto de vídeo é uma quantidade de trabalho acachapante e na realidade não é de se surpreender que um ocasional cagalhão como I Am The Night Color Me Black passasse foi tudo que Rod Serling pôde fazer em nome de Kimberly Clark e Chesterfield Kings e então a televisão o engoliu 6 acho que já é hora de deixar de lado a televisão não tenho tanto de John Simon em mim a ponto de gostar de chutar os cachorros mortos da televisão enquanto eles ficam zumbizando pelo grande circo do cancelamento da TV cheguei até a tentar tratar com o Shark Demônios da Noite afetuosamente até mesmo porque realmente sinto uma ponta de afeição por ele por pior que tenha sido não foi pior que as matinees de sábado de filmes de monstros que permearam minha vida quando criança o escorpião negro ou The Beast of Hollow Mountain por exemplo programas isolados de televisão produziram incursões brilhantes ou quase ao sobrenatural suspense por exemplo brindou-nos com inúmeras adaptações de contos de Ray Bradbury a melhor das quais foi provavelmente The Jar uma tenebrosa história de William Hope Hudson The Thing in the Weeds uma arrepiante história não sobrenatural de autoria de John D. MacDonald The Morning After e os fãs do grotesco certamente lembram-se do episódio em que os guardas comeram a arma do crime uma perna de cordeiro esta baseada em um conto de Roald Dahl Ouvir There Coming o piloto de uma hora de duração de Além da Imaginação e o curta-metragem francês An Occurrence at All Creek Bridge que apareceu pela primeira vez na televisão americana como um episódio de Além da Imaginação um outro conto de Birce One of the Missing foi exibido na PBS no inverno de 1979 e por falar na PBS eles fizeram também uma interessante adaptação de Drácula transmitida pela primeira vez em 1977 apresentou Louis Jordan como o legendário Conde este drama para a TV é tanto melancólico quanto romântico Jordan tem um desempenho mais brilhante que Frank Langella no filme de John Badham e as cenas de Drácula descendo pelas paredes de seu castelo são maravilhosas A versão de Jordan também se aproxima mais da essência da sexualidade do vampiro apresentando Lucy as três irmãs misteriosas e o próprio Drácula como criaturas que possuem uma sexualidade sem amor uma sexualidade que mata É uma versão mais poderosa que a do romance Água com Açúcar da versão de Bradham apesar da esforçada atuação de Langella no papel título Jack Palance também fez o papel de Drácula para a televisão em um outro roteiro de Matheson e uma outra produção de Dan Curtis e desempenhou muito bem o papel do Conde ainda que eu prefira a performance de Jordan Outros filmes e especiais para a TV vão do meramente esquecível a desafortunada adaptação da NBC de Harvest Home de Thomas Tryon por exemplo a obras verdadeiramente medonhas Cornel Wilde em Gargoyles Bernie Cassie faz o papel de chefe dos gárgulas como uma espécie de Ayatollah Comeine de 5 mil anos de idade e Michael Sarrazin é o erroneamente intitulado e bastardo Frankenstein The True Story a taxa de risco é tão alta que quando o meu próprio romance A Hora do Vampiro foi adaptado para a televisão após a Warner ter tentado ressuscitar o projeto de lançá-lo como um filme para cinema durante 3 anos meu sentimento diante de sua reação favorável foi no geral de alívio Por um tempo pareceu que a NBC queria transformá-lo em um seriado semanal e quando aquela no mínimo desagradável possibilidade foi rejeitada senti-me novamente aliviado A maioria das séries de televisão oscilou entre o ridículo Terra de Gigantes e o totalmente sem sentido Os Monstros Struck by Lightning As séries no formato de antologia dos últimos 10 anos foram bem intencionadas no geral embora tenham sido mutiladas por grupos de pressão tanto internos quanto externos Elas foram sacrificadas no altar da aparente crença da televisão de que tanto o drama quanto o melodrama são melhores de se ver cochilando Houve enigma importado da Inglaterra dos estúdios Hammer Algumas das histórias eram boas no entanto a ABC deixou logo bem claro que não estava nem um pouco interessada em assustar ninguém de modo que a série morreu rapidamente Tales of Unexpected produzido por Queen Martin FBI o fugitivo os invasores The New Breed e só Deus sabe quantas outras era mais interessante concentrando-se nos terrores psicológicos num dos episódios levemente inspirado em The House Next Door de Ann Rivers Sidons um assassino vê sua vítima ressurgir da morte no seu aparelho de televisão entretanto os baixos índices de audiência retiraram o programa do ar após um curto período de exibição destino que poderia ter sido o de além da imaginação caso sua emissora não tivesse batido o pé em síntese a história do horror e da fantasia na televisão é curta e pobre vamos então desligar a tela mágica e nos voltar à biblioteca gostaria que discutíssemos algumas histórias onde todas as fronteiras artificiais foram abolidas tanto aquelas de aspecto visual quanto aquelas que lidam com as restrições das emissoras e o autor está livre para pegar você da maneira que bem entender um conceito que pode causar algum desconforto e alguns desses livros me apavoraram mesmo enquanto eu me deliciava com eles talvez você tenha tido a mesma experiência ou talvez ainda a terá pegue na minha mão e venha pasta 9 capítulo 9 a ficção de horror pode até não ser impossível fazer um panorama da produção de ficção americana de horror e fantasia dos últimos 30 anos mas não caberia num só capítulo deste livro o assunto sozinho daria um livro e com certeza um daqueles chatíssimos talvez até mesmo uma tese aquela apoteose da espécie do livro chato no que diz respeito ao nosso propósito não vejo razão para lidar com todos os livros publicados no gênero muitos deles são apenas absolutamente ruins e assim como em relação à tv não tenho o menor prazer em fazer de saco de pancadas os mais espetaculares destruidores do estilo com todos os seus defeitos se você quiser ler john saúl e frank de felita vá em frente o dinheiro é seu mas não vou discutir meu plano é discutir dez livros que me parecem representativos de tudo o que há de melhor no gênero a história de horror tanto como literatura quanto como entretenimento um órgão vivo da literatura do século 20 e sucessores dignos de livros como frankenstein o médico e o monstro drácula e the king in yellow de chalmers são livros e histórias que na minha opinião atendem a função primária da literatura dizer a verdade sobre nós mesmos contando mentiras sobre pessoas que nunca existiram alguns dos livros aqui discutidos foram bestsellers alguns foram escritos por membros da pretensa comunidade da fantasia outros foram escritos por pessoas sem qualquer interesse na fantasia ou no sobrenatural em si mas que a viram como uma ferramenta particularmente útil para ser usada uma vez e então talvez ser deixada de lado para sempre embora muitos também tenham percebido que o uso desta ferramenta é capaz de se tornar um vício a maioria deles mesmo os que não podem ser exatamente classificados como bestsellers tem vendido regularmente através dos anos talvez pelo fato de que a narrativa de horror considerada pela maioria dos críticos sérios quase da mesma maneira que um Jesse Valadão consideraria uma mulher chefe de família ou a comunidade gay consegue ser ótima enquanto entretenimento mesmo quando é apenas passável quando é ótima pode criar um rebuliço como em Lord of the Flies que outras formas de literatura raramente igualam o enredo sempre foi a virtude da história de horror desde a pata do macaco até o espantoso romance de monstros sob as ruas de Nova York vindos da Costa Rica ainda por cima de T.E.D. Klein chamado Children of the Kingdom sendo assim só podemos desejar que aqueles grandes escritores entre nós que foram muito bem sucedidos em transformar-se nos maiores chatos dos últimos anos fizessem alguma incursão no gênero e parassem de cutucar o umbigo em busca de baboseiras intelectuais espero na discussão desses dez livros poder digressionar sobre aquelas virtudes da história e do entretenimento e talvez até indicar alguns dos temas de horror que percorrem a maioria dos livros do gênero eu deveria ser capaz de fazer isto já que este é o meu trabalho e também porque não há tantas trilhas temáticas a serem seguidas apesar de todo o misticismo que carregamos o campo do sobrenatural é estreito diante do grande escopo da literatura em geral podemos contar com o reaparecimento do vampiro e do nosso amigo peludo que algumas vezes carrega os pelos do lado de dentro o lobisomem e a criatura inominável no entanto já é hora de trazer à baila aquele quarto arquétipo o fantasma vamos perceber também que estamos retornando à tensão entre o apolíneo e o dionisíaco já que esta tensão existe em toda a ficção de horror o mal junto com o bem conduzindo de volta àquela questão de interminável fascínio quem está bem e quem não está esse é o espírito da coisa não é mesmo? e vamos acabar concluindo que o narcisismo é a maior diferença entre a velha ficção de horror e a nova que os monstros não se limitam mais a Maple Street mas podem aparecer nos espelhos de nossas casas a qualquer momento 2 provavelmente Ghost Story de Peter Straub foi o melhor dos romances sobrenaturais publicados na mesma época que os três livros que fizeram surgir a nova onda de horror dos anos 70 são esses sem dúvida o bebê de Rosemary o exorcista e o outro o fato de esses três livros todos publicados com um intervalo de cinco anos entre si terem desfrutado tanta popularidade ajudou a convencer ou reconvencer os editores de que a ficção de horror tinha um potencial comercial muito mais amplo que o público daquelas revistas de defunto como Weird Tales e Ankhno ou as reedições em brochura dos livros da Arkham House Nota Uma palavrinha sobre a Arkham House Não há com toda certeza nenhum fã americano devoto de fantasia que não tenha pelo menos um daqueles chamativos volumes de lombada preta em sua estante e provavelmente em lugar de honra August Derlet o fundador desta pequena editora sediada em Wisconsin era um romancista medíocre da escola de Sinclair Lewis mas um editor absolutamente genial a Arkham foi a primeira a publicar H.P. Lovecraft Ray Bradbury Ramsey Campbell e Robert Block e estes são apenas alguns nomes da legião de Derlet publicava seus livros em tiragens limitadas variando entre 500 e 2.500 cópias e algumas delas além da barreira do sono de Lovecraft e Dark Carnival de Bradbury por exemplo são agora peças de colecionador avidamente procuradas fim da nota o afã de se conseguir o grande romance arrepiante que se seguiu deu origem a livros realmente terríveis como consequência a onda já começava a se retrair em meados dos anos 70 e os bestsellers tradicionais voltaram a aparecer histórias de sexo dinheiro sexo espiões sexo gay médicos em apuros sexo safado romances históricos celebridades sexy histórias de guerra sexo mas isso não quer dizer que os editores pararam de se interessar por romances de horror e ocultismo ou que tenham parado de publicá-los os moinhos do mundo editorial moem o trigo vagarosamente mas extremamente bem um dos motivos pelos quais um rio de papa jorra toda primavera e outono de todas as maiores editoras de nova iorque e o pretenso romance de horror comercial certamente estará em breve ao alcance de nossas mãos mas a corrida do ouro já acabou e os editores em nova iorque não ficam mais se estapeando por contratos ou oferecem poupudos adiantamentos logo na entrega do primeiro manuscrito aspirantes a escritor por favor tomem nota contra esse pano de fundo a colred mccann em jorge publicou julia de peter straub em 1975 não era o seu primeiro romance dois anos antes ele já havia publicado um chamado marriades uma história não sobrenatural do tipo então é assim que nós vivemos agora embora straub seja americano ele e sua esposa viveram na inglaterra e na irlanda por dez anos e tanto no estilo quanto na proposta julia é uma história de fantasmas inglesa passa-se na inglaterra a maioria das personagens é inglesa e mais importante o inglês é britânico frio racional quase desvinculado de qualquer base emocional não há no livro o menor vestígio de grand gignall ainda que a cena principal do romance certamente o sugira kate a filha de julia e magnus sufoca-se com um pedaço de carne e julia a mata na tentativa de fazer uma traqueotomia com uma faca de cozinha a menina ao que parece retorna como um espírito maligno a traqueotomia não nos é apresentada em detalhes sangue jorrando nas paredes e nas mãos da mãe terror gritos isso aconteceu no passado e nós o vemos de relance mais tarde julia vê a menina que pode ou não ser o fantasma de kate enterrando algo na areia quando a garota vai embora julia cava a areia que cobriu o buraco descobrindo primeiro uma faca e depois o corpo mutilado de uma tartaruga essa imagem em contraste com a da traqueotomia mal sucedida é elegante mas um pouco morna dois anos mais tarde straub publicou um segundo romance sobrenatural if you could see me now assim como julia este é um romance que se ocupa da ideia do passado que retorna da morte todos os romances sobrenaturais de straub se saem bem quando lidam com estes velhos fantasmas são histórias em que o passado continua existindo no presente de uma forma maligna já foi sugerido que ross mcdonald é muito mais um escritor de romances góticos do que de romances de espionagem poderia da mesma forma se dizer que peter straub é muito mais um escritor de romances góticos do que de horror o que salta aos olhos no seu trabalho em julia if you could see me now e de forma mais esplêndida ghost story é que ele se recusa a ver as convenções góticas como engessadas todos os três livros tem muito em comum com os clássicos góticos do gênero o castelo de otranto the monk melmove the wanderer e até mesmo frankenstein apesar de que em termos de narração frankenstein é na verdade menos gótico e mais moderno do que ghost story são todos livros nos quais no fim das contas o passado se torna mais importante que o presente este seria um curso bastante interessante a ser seguido pelo romance para qualquer pessoa que veja alguma utilidade no estudo da história você pode estar pensando entretanto o romance gótico sempre foi considerado algo como uma curiosidade uma pequena engrenagem na grande máquina da ficção de língua inglesa os dois primeiros romances de Straub me parecem ser principalmente uma tentativa inconsciente de fazer alguma coisa com esta engrenagem o que dá brilho a ghost story e o transforma em um sucesso é que com este livro Straub parece ter capturado exata e conscientemente do que trata o romance gótico e como ele se relaciona com o restante da literatura colocado de uma outra maneira ele descobriu a função da engrenagem e ghost story é um divertidíssimo manual de operações abre aspas ghost story começou como resultado do fato de eu ter lido simplesmente toda a ficção sobrenatural americana que conseguia encontrar pela frente diz Straub relí Hal Thorn e James e saí para comprar tudo o que havia de Lovecraft e muitos livros de seu estilo e isto porque eu queria descobrir qual era a minha tradição já que naquele momento eu estava firmemente engajado no gênero também li Beers as histórias de fantasmas de Edith Wharton e um monte de europeus a primeira coisa que me veio à cabeça foi ter um monte de velhos contando histórias uns para os outros e eu esperava ser capaz de surgir com alguma coisa que pudesse ligar essas histórias acho que passei grande parte da minha vida escutando as pessoas mais velhas contar histórias sobre suas famílias sua juventude etc e a coisa toda me parecia um desafio formal depois disso pensei em me aproveitar de alguns velhos clássicos e juntá-los todos na Shoulder Society essa ideia me empolgava parecia-me muito audaciosa e eu achava isso ótimo então fui em frente após ter chegado àquele ponto do livro e escrevi versões deturpadas de My Kingsman Major Molineux à volta do parafuso e comecei a trabalhar em A Queda da Casa de Usher mas nesse ponto o fio condutor já ameaçava se tornar o livro inteiro de modo que retirei a história de Paul a história de Hawthorne saiu quando editei o primeiro esboço achei que a Shoulder Society deveria ter sequência com suas próprias histórias o monólogo de Lewis sobre a morte de sua mulher Sears e Rick dividindo outro monólogo sobre a morte de Eva Galley fecha aspas a primeira coisa que salta aos olhos a respeito de Ghost Story é a sua semelhança com Julia este começa com uma mulher que perdeu uma criança Ghost Story começa com um homem encontrando uma mas estas duas crianças são sombriamente semelhantes e envolvendo as duas a uma atmosfera maligna retirado de Julia quase imediatamente ele viu a menina loura novamente a criança estava sentada no chão a alguma distância de um grupo de outras crianças meninos e meninas que a observavam atentamente a garotinha loura estava trabalhando intensamente em algo usando as mãos e totalmente concentrada na tarefa sua expressão era de doce seriedade e isso era o que dava a cena o aspecto de uma encenação a menina estava sentada com as pernas esticadas para a frente em meio a areia derramada a sua volta estava agora falando calmamente ao seu público reunindo na grama seca diante dela em grupinhos de três e quatro estavam estranhamente quietos completamente absorvidos pela encenação da garota será que esta garotinha que está mantendo seu público hipnotizado ao retalhar uma tartaruga diante de seus olhos é a mesma que acompanha Dawn Vanderlei em sua estranha viagem de Milburn Nova York ao sul até a Panama City na Flórida esta é a garotinha da forma como Dawn a vê pela primeira vez você decide e foi desta forma que ele a encontrou inicialmente ficou em dúvida observando a menina que aparecera no playground certa tarde não era bonita nem mesmo atraente era sombria e intensa e suas roupas pareciam nunca terem sido lavadas as outras crianças a evitavam talvez as crianças fossem mais rápidas para identificar diferenças reais que os adultos Dawn só tinha um indício real de que ela não era a criança comum que aparentava ser e ele se agarrou a esta evidência com um desespero fanático a primeira vez que ele a tinha visto ficara gelado Julia no livro homônimo conversa com uma criança negra sobre a garota desconhecida que havia mutilado a tartaruga a menina vai andando com Julia e começa a conversa perguntando qual seu nome? Julia a boquinha da menina abriu-se um pouco mais Dúlia? Julia passou a mão por um momento pelo montinho crespo de cabelos da criança qual seu nome? Mona você conhece a menina que estava brincando bem aqui há pouco? a garota de cabelos louros que estava aqui sentada e falando? Mona fez que sim com a cabeça você sabe o nome dela? Mona diz que sim novamente Julia Julia? Mona leve-me com você Mona o que aquela menina estava fazendo? estava contando uma história? ela faz coisas disse a garota pestanejando em Ghost Story Don Vanderlei da mesma forma conversa com uma outra criança a respeito daquela que o perturba qual o nome daquela menina? perguntou ele apontando o menino arrastou o pé piscou e disse Andy Andy de que? não sei por que ninguém brinca com ela? o garoto olhou de soslaio levantando a cabeça então decidido a confiar nele inclinou-se com graça acomodando as mãos em torno da boca para contar um terrível segredo porque ela é horrível um outro tema que perpassa os dois romances um tema bem no estilo Henry James é a ideia de que os fantasmas no final adotam as motivações e talvez até mesmo a alma daqueles que os veem se são maus a maldade vem de nós mesmo em seu terror as personagens de Straub reconhecem a semelhança em suas aparições os fantasmas dele como os fantasmas que James Wharton e M.R. James conjuram são freudianos somente em seu exorcismo final é que os fantasmas de Straub se tornam verdadeiramente desumanos emissários do mundo do mal externo quando Julia pergunta a Mona o nome da menina que assassina a tartaruga Mona lhe responde seu próprio nome Dúlia ela diz e quando em Ghost Story Don Vanderlei tenta apurar quem é esta garotinha sinistra segue-se esse inquietante diálogo ok vamos tentar novamente ele disse o que é você pela primeira vez desde que ela tinha entrado em seu carro ela sorriu foi uma transformação mas não o fez sentir-se mais calmo ela não lhe pareceu menos adulta você sabe ela disse ele insistiu o que é você ela sorriu durante toda sua impressionante resposta eu sou você não eu sou eu você é você eu sou você Ghost Story é uma primeira análise uma mistura extravagante de todas as convenções góticas e de horror já exploradas por todos aqueles filmes B que acabamos de discutir há mutilações de animais há possessões demoníacas Gregory Bate um vilão coadjuvante espanca sua irmã mais nova que consegue escapar e seu irmão caçula que não consegue há vampirismo necrofagia no sentido literal da palavra Gregory janta suas vítimas depois de mortas homens que se transformam em lobisomens de uma forma bastante assustadora e peculiar ainda assim todas essas lendas apavorantes são na verdade apenas a parte mais superficial da essência real do romance em que se encontra uma mulher que pode ser Eva Gale ou Alma Mobley ou Anna Mostyn ou possivelmente uma menininha vestindo um sujo vestido cor de rosa cujo nome supõe-se ser Andy e Maule quem é você pergunta Don eu sou você ela responde e é nesse ponto que o batimento cardíaco deste livro extraordinário parece mais forte o que é o fantasma afinal de contas para nos assustar tanto se não nossa própria imagem quando o contemplamos nos transformamos em uma espécie de narciso que ficou tão impressionado pela beleza de sua própria imagem que morreu temos medo de fantasmas pela mesmíssima razão que temos medo de lobisomem ele é o nosso eu mais profundo que não tem necessidade de ser tolhido por tolas restrições apolíneas pode atravessar paredes desaparecer falar pela voz de estranhos é a nossa parte dionisíaca mas ainda assim nós Straub parece estar consciente de que ele está carregando um cesto perigosamente sobrecarregado de horrores e reverte o fato de maneira esplêndida a seu favor as próprias personagens percebem que entram em uma história de terror o protagonista Don Vanderlei é um escritor de contos de horror e na cidade de Milburn Nova York que se torna o universo deste romance há o universo menor de Clark Mulligan e seu cine rialto que ao longo do livro está apresentando um festival de filmes de horror um microcosmo dentro de um macrocosmo em uma das cenas chave do livro Gregory Bate empurra um dos mocinhos o jovem Peter Barnes lançando-o através da tela do cinema vazio que está passando a noite dos mortos-vivos a cidade de Milburn fica então coberta de neve e infestada de mortos-vivos nesse momento Barnes é literalmente jogado dentro do filme isso não deveria funcionar deveria ser óbvio e engraçadinho no entanto a prosa firme de Straub faz funcionar preserva a sensação de corredor de espelhos que Straub atinge três dos epigramas do livro são as adaptações livres do próprio Straub da história de Narciso o que nos mantém o tempo todo conscientes de que o rosto refletido em todos aqueles espelhos é também o rosto que olha para eles o livro sugere que precisamos de histórias de fantasmas porque nós na verdade somos os fantasmas e será que esta é realmente uma ideia tão difícil de se aceitar ou tão paradoxal quando se considera o quão efêmeras são as nossas vidas em relação a um esquema vital mais amplo em que o pau-brasil vive dois mil anos e as tartarugas marinhas de Galápagos podem viver até mil nota em dado momento e sob muita atenção Don dá uma palestra longa e claudicante a uma turma de faculdade sobre Stephen Crane durante a palestra ele descreve o emblema rubro da coragem como uma excelente história de fantasmas onde o fantasma nunca aparece considerando-se o trato melancólico do livro sobre temas como a coragem e a covardia essa é uma descrição estranhamente apropriada do romance fim da nota grande parte do poder de Ghost Story advém do fato de que dos quatro arquétipos que discutimos o fantasma é o mais potente o conceito de fantasma é para o bom romance sobrenatural aquilo que o conceito de Mississippi é para Huckleberry Finn de Mark Twain na verdade mais que um símbolo ou arquétipo é a parte principal daquele complexo mítico no qual todos devemos nos banhar o senhor não gostaria de saber a respeito das manifestações dos diferentes espíritos dentro dela o padre jovem pergunta ao mais velho antes de eles subirem ao encontro de Regan McNeil para o confronto final em O Exorcista ele começa a enumerá-los e padre Merrin o interrompe imediatamente só há um espírito E ainda que Ghost Story esteja repleto de artifícios como o do vampirismo dos homens que se transformam em lobos e dos devoradores de carne humana há tão somente Alma Anna Ann Verônica e a pequena Angie Maule É descrita por Don Vanderlei como uma metamorfa o que os hindus chamam de manitu mas mesmo isso é mais uma ramificação do que uma raiz Todas essas manifestações são como o Coringa numa mão de Stude Poker Quando viramos a carta principal aquela que completa a mão encontramos a carta central de nossa mão de tarot o fantasma Sabemos que os fantasmas não são intrinsecamente malvados Na verdade a maioria de nós já leu ou escutou casos em que os fantasmas foram bastante solícitos O vulto que avisou tia Clarissa para não tomar aquele avião ou que advertiu vovó Vic a voltar rápido para casa porque ela estava pegando fogo Minha mãe me contou certa vez que após sofrer um infarto quase fulminante um grande amigo dela recebeu a visita de Jesus Cristo em seu quarto de hospital Jesus apenas abriu a porta da UTI onde Émel estava e perguntou-lhe como ele estava passando Émel falou-lhe sobre o quanto estava com medo de estar com o pé na cova e perguntou-lhe se ele tinha vindo buscá-lo ainda não disse Jesus virando-se casualmente na direção da porta você ainda tem seis anos de vida pode relaxar e foi embora Émel se recuperou isso foi em 1953 minha mãe contou-me essa história em 1957 Émel faleceu em 1959 seis anos depois do infarto eu mesmo já topei com fantasmas bonzinhos no meu próprio trabalho quando estava acabando a dança da morte Nick Andros um personagem que havia morrido anteriormente numa explosão retorna para dizer a Tom Cullen um sujeito meio burro mas de bom coração como cuidar da heroína do romance Stu Redman quando ela cai gravemente doente vítima de pneumonia no entanto para os propósitos do romance de horror o fantasma deve ser malvado e assim sendo encontramos-nos de volta a um local bastante familiar analisando o conflito dionisíaco apoloniano e nos protegendo dos mutantes em Ghost Story Don Vanderlei é convocado por quatro senhores que se auto intitulam a Schauder Society o tio de Don o quinto membro morreu do que pareceu ser um infarto no ano anterior durante uma festa oferecida pela misteriosa atriz Ann Veronica Moore como em todos os romances góticos um resumo da trama que se estendesse além desta situação básica não viria ao caso não que o leitor veterano deste gênero vai encontrar muita coisa nova no enredo seria surpreendente se ele ou nós encontrássemos uma vez que a intenção de Straub foi fundir tantos elementos das histórias clássicas de fantasmas quanto possível mas porque o simples resumo de qualquer romance gótico faz com que o livro pareça absurdamente complexo e elaborado a maioria dos livros góticos possui enredos muito minuciosos cujo sucesso ou fracasso depende da habilidade do autor de fazê-lo acreditar nas personagens e entrar no clima Straub é muito bem sucedido nesta tarefa e a engrenagem roda sem problemas embora seja uma engrenagem bastante barulhenta como já foi apontado esse é também um dos grandes atrativos dos góticos é barulhento pra cacete a linguagem em si está em perfeita sintonia e harmonia essa simples situação já é o bastante para delinear o conflito em Ghost Story a sua maneira é tão claramente um conflito entre o Apolíneo e o Dionisíaco quanto o Médico e o Monstro de Stephenson e sua instância moral assim como na maioria da ficção de horror é firmemente reacionária sua política é a dos quatro velhos que constituem a Schilder Society Sears James e John Jeffrey são republicanos ferrenhos Lewis Benedict é proprietário de um terreno que corresponde a um feudo medieval na floresta e embora fiquemos sabendo que Ricky Holtorn foi em dado momento um socialista ele deve ser o único socialista na história tão encantado por gravatas novas que precisa usá-las até dormindo todos esses homens da mesma forma que Don Vanderlei e o jovem Peter Barnes são percebidos por Straub como seres de coragem amor e generosidade e como apontou o próprio Straub em uma carta que me endereçou posteriormente nenhuma destas qualidades vai contra a ideia do reacionarismo na verdade podem muito bem defini-lo ao contrário o fantasma feminino todos os fantasmas malignos de Straub são mulheres é frio e destrutivo vive apenas para vingança quando Don faz amor com esta criatura em sua encarnação de alma mobile ele a toca na noite e sente um choque de uma sensação concentrada um choque de repulsas como se eu houvesse tocado uma lesma e durante um fim de semana que passam juntos Don acorda e vê a alma de pé junto à janela observando com um olhar vazio o nevoeiro ele pergunta a ela se há algo errado e ela responde a princípio ele tenta se convencer de que a resposta dela fora eu vi um fantasma uma evidência que surge posteriormente o força a admitir que ela pode ter dito eu sou um fantasma um esforço final de memória o convence de que ela dissera algo muito mais revelador você é um fantasma a batalha por Milburn Nova York e pelas vidas dos três últimos membros da Schilder Society se inicia os caminhos são traçados com clareza e simplicidade por todas as complexidades do enredo e as vozes fortes do romance temos três velhos um jovem e um adolescente se protegendo dos mutantes o mutante chega no final surge um vencedor esse é um padrão bastante comum o que o distingue o que faz com que o livro se destaque é o efeito de espelho de Straub qual alma é a alma verdadeira que mal é o verdadeiro mal como observado anteriormente é fácil na maioria das vezes dividir os romances de horror de uma outra forma aqueles que lidam com o mal interno como em O Médico e o Monstro e aqueles que lidam com o mal externo ou predestinado assim como em Drácula entretanto ocasionalmente surge um livro em que se torna impossível distinguir esses dois mundos um desses livros é A Assombração da Casa da Colina outro é Ghost Story vários escritores que tentaram uma incursão nas histórias de horror também perceberam que é exatamente este mistério a respeito de onde está surgindo o mal que diferencia o bom ou o meramente efetivo do excelente no entanto intenção e execução são duas coisas diferentes e na tentativa de produzir o paradoxo a maioria consegue somente produzir uma confusão Lovers Living Lovers Dead de Richard Lutz é um dos exemplos é o caso em que ou você acerta na mosca ou erra o alvo de longe Straub acerta na mosca o que eu queria mesmo era expandir as coisas muito mais do que já tive chance de fazer diz Straub queria trabalhar sobre um painel mais amplo a hora do vampiro demonstrou-me como fazer isto sem me perder em meio a inúmeras personagens menores além do painel mais amplo queria também uma certa grandeza de efeitos fui imbuído da noção de que as histórias de horror são melhores quando ambíguas e contidas ao ler a hora do vampiro me dei conta de que esta ideia é autofágica as histórias de horror eram melhores quando elas eram grandes e exageradas quando a qualidade natural a elas corria solta assim parte da expansão era expansão de efeito eu queria levar a história até um grande clímax criar mais tensão do que nunca elaborar sustos dos grandes o que tudo isso significa é que a minha ambição chegou a níveis muito altos uma parte muito grande de mim estava fazendo algo muito literário e ao mesmo tempo recolhia todas as situações envolvendo fantasmas das quais eu pudesse me lembrar também queria jogar com a realidade tornar os personagens confusos sobre o que seria verdadeiramente o real assim construir situações nas quais eles se sentem como se estivessem um desempenhando papéis em um livro dois assistindo a um filme três sofrendo alucinações quatro sonhando cinco transportadas para uma fantasia particular nota o melhor deles ocorre quando Lewis Benedict enxerga sua morte ele vê a porta de um quarto de dormir formado pelo cruzamento das copas de dois pinheiros enquanto caçava na floresta ele atravessa a porta entrando numa terra de fantasia mortífera fim da nota esse tipo de coisa creio eu é que nosso tipo de literatura pode fazer muito bem ela serve naturalmente para isso o material é como que naturalmente absurdo e inacreditável aplicando-se assim a uma narrativa na qual as personagens estão envolvidas em toda uma gama de situações algumas das quais eles sabem racionalmente que são falsas pareceu-me adequado que esta espécie de enredo surgisse a partir de um grupo de homens contadores de histórias é algo autorreferencial o que sempre me agrada profundamente nos romances se a estrutura tiver uma relação com os eventos o livro terá maior ressonância Straub ainda oferece uma anedota final sobre o escrever o livro houve um acidente muito feliz exatamente quando eu estava para começar a segunda parte duas testemunhas de Jeová apareceram à minha porta e comprei deles dois ou três panfletos um deles tinha um título sobre Dr. Rabi Foote era de uma história escrita por um trompetista chamado Trummy Young que tocou com Louis Armstrong Dr. Rabi Foote era um tocador de trompete que ele conhecera quando criança então imediatamente me apeguei ao nome e comecei o livro dois com este personagem no decorrer do romance o jovem Peter Barnes é pego ou por Alma Mobley ou alguma outra espécie de vigilante noturno enquanto pedia carona na estrada nessa aparição a criatura sobrenatural é um homem pequenino gordo e atarracado dentro de um carro azul uma testemunha de Jeová dá a Peter um exemplar de The Watchtower que é esquecido pelo leitor durante os explosivos eventos das 40 páginas seguintes Straub entretanto não o esquece mais tarde após ter contado sua história a Don Vanderlei Peter é capaz de reproduzir o panfleto que a testemunha de Jeová lidera o título diz Dr. Rabi Foote conduziu-me ao pecado fica-se imaginando se este título é o mesmo daquele exemplar do The Watchtower que a testemunha de Jeová vender a Straub em sua residência londrina no momento em que ele estava trabalhando no primeiro manuscrito de Ghost Story 3 transportemo-nos dos fantasmas para o habitat natural ou sobrenatural se você preferir dos fantasmas a casa assombrada há um sem número de histórias de casas mal assombradas a maioria delas não muito boa The Cellar de Richard Lehmann é um exemplo das mais mal sucedidas contudo este pequeno subgênero também tem produzido uma boa quantidade de excelentes livros não darei à casa assombrada o crédito de carta genuína da mão do tarot do mito sobrenatural mas vou sugerir que devemos ampliar nosso campo de pesquisa e descobrir que de fato encontramos outro daqueles leitos que alimentam o complexo mítico na falta de uma nomenclatura melhor poderíamos chamar este arquétipo em particular de lugar ruim termo que encerra muito mais que a casa caindo aos pedaços no fim da Maple Street com o gramado coberto de ervas daninhas as janelas quebradas e a deteriorada placa de Vende-se não pretendo nem é meu papel aqui discutir minha própria obra mas meus leitores sabem que lidei com o arquétipo do lugar ruim pelo menos duas vezes numa delas indiretamente a hora do vampiro e na outra diretamente o iluminado meu interesse pelo tema começou quando um amigo e eu cismamos de fazer uma exploração na casa assombrada das redondezas uma mansão decrépita na rua Deep Cut na minha cidade natal de Durham no Maine este lugar como todas as construções abandonadas deve seu nome a seus últimos habitantes assim na cidade ela era conhecida apenas como a casa dos Marston esse lugar desmantelado situava-se em uma encosta alta o suficiente para permitir a observação de grande parte do bairro em que morávamos uma parte da cidade conhecida como o Quarteirão Metodista a casa era cheia de quinquilharias fascinantes vidros de remédio sem rótulos que ainda tinham estranhos líquidos mal cheirosos dentro pilhas de revistas emboloradas japoneses saem de seus esconderijos em Iowa proclamava o sumário de um exemplar amarelado do Argozi um piano com pelo menos vinte e cinco teclas surdas pinturas de pessoas a muito falecidas cujos olhos pareciam nos seguir prataria enferrujada a alguma mobília a porta estava trancada e nela fora pregada uma placa de proibida a entrada tão velha e apagada que mal dava para ler mas isso não nos deteve placas como estas raramente detêm garotos de dez anos de idade que se dão ao respeito nós simplesmente entramos por uma janela destrancada depois de ter explorado detalhadamente o primeiro piso e descoberto para nossa satisfação que os velhos fósforos de enxofre fora de fabricação que encontráramos na cozinha não mais acendiam só produziam um mau cheiro subimos ao segundo andar mal sabíamos nós que meu irmão e meu primo dois e quatro anos mais velhos que meu amigo e eu também haviam entrado logo atrás de nós enquanto nós dois estávamos bisbilhotando nos quartos no andar superior os dois começaram a dedilhar horríveis acordes dissonantes no piano lá embaixo na sala de estar meu colega e eu gritamos e nos agarramos um ao outro por um momento ficamos totalmente horrorizados então escutamos aqueles dois otários rindo lá na sala e sorrimos amarelo envergonhados na verdade não havia nada a temer era só um par de garotos mais velhos apavorando dois meninos menores não nada a temer no entanto não me recordo de jamais termos voltado lá certamente não depois do anoitecer poderia haver coisas e aquele nem era um lugar verdadeiramente ruim anos mais tarde li um artigo que sugeria que as supostas casas mal assombradas poderiam vir a ser uma espécie de baterias psíquicas que absorviam as emoções que tivessem sido ali liberadas da mesma forma que a bateria de um carro armazena uma carga elétrica assim sendo continuava o artigo o fenômeno psíquico que chamamos de assombração poderia ser de fato uma espécie de espetáculo paranormal a divisão do eco de velhas imagens e vozes que poderiam ser parte de eventos antigos e o fato de muitas casas mal assombradas serem evitadas e terem a reputação de serem lugares ruins pode-se dever ao fato de que as emoções mais fortes são as mais primitivas a raiva o ódio e o medo não aceito as ideias deste artigo como verdades absolutas parece-me que o escritor que lida com o fenômeno psíquico em sua ficção tem a responsabilidade de lidar com tal fenômeno de maneira respeitosa mas de modo algum em um estado de crença total adoradora mas achei a ideia interessante tanto por ela em si quanto pelo fato de que sugere uma vaga embora intrigante referência a minha própria experiência que o passado é um fantasma que está constantemente assombrando nossa vida presente e graças a minha rigorosa formação metodista comecei a imaginar se a casa mal-assombrada não poderia ser transformada em uma espécie de símbolo de pecados não pagos ideia que veio a se transformar na questão central do romance O Iluminado acho que gostei da ideia em si destacada de qualquer simbolismo ou referência moral porque sempre me foi difícil compreender porque os mortos iriam querer vagar por casas abandonadas balançando correntes e gemendo espectralmente para assustar os transeuntes se pudessem estar em qualquer outro lugar parece um saco para mim a teoria sugere que os habitantes realmente teriam partido deixando somente um resíduo psíquico atrás de si mas mesmo assim como diz Kennedy Patchen isto não exclui a possibilidade de que o resíduo possa ser extremamente danoso da mesma forma como as tintas à base de chumbo podem ser danosas as crianças que comem casquinhas delas anos depois de elas terem sido aplicadas minha experiência na casa dos Martsten com meu amigo entrecruzou-se com este artigo e com um terceiro elemento dar aulas sobre o Drácula de Stoker para que eu pudesse criar a casa dos Martsten fictícia que contempla a pequena cidade de Jerusalém's Lot de sua encosta perto do cemitério de Harmony Hill entretanto A Hora do Vampiro é um livro sobre vampiros não sobre assombrações A Casa dos Martsten é na verdade apenas um arabesco o equivalente gótico de um apêndice estava lá mas só servia para criar a atmosfera ela se torna um pouco mais importante na versão do filme para a televisão de Tobey Hooper mas a sua maior função ainda parece ser a de permanecer lá no alto da colina parecendo sinistra dessa forma retornei à ideia de casa enquanto bateria psíquica e tentei escrever uma história em que esse conceito fosse a ideia central O Iluminado se passa na apoteose do lugar ruim não uma casa mas um hotel mal assombrado com um filme de horror real diferente passando em quase todos os quartos e suítes de seus hóspedes não preciso dizer que a lista de lugares ruins não começa com casas mal assombradas e termina com hotéis mal assombrados já houve histórias de horror sobre estações ferroviárias mal assombradas automóveis mal assombrados campos mal assombrados prédios comerciais mal assombrados a lista é interminável e talvez tudo isso tenha começado com um homem das cavernas tendo que sair de sua caverna na rocha porque escutou algo que parecia vozes lá no fundo nas sombras se eram realmente vozes ou a voz de vento é uma pergunta que nós ainda nos fazemos nas noites escuras gostaria de discutir aqui duas histórias que lidam com o arquétipo do lugar ruim uma boa outra excelente por coincidência ambas lidam com casas assombradas muito justo na minha opinião carros e estações de trem mal assombradas são fogo mas a sua casa é o lugar onde se espera que você possa tirar a sua armadura e colocar de lado seu escudo nossa casa é o lugar onde nos permitimos a maior das vulnerabilidades é o lugar onde tiramos as roupas e vamos dormir sem nenhuma sentinela a nos vigiar receto talvez aqueles zumbidos cada vez mais populares da sociedade moderna o detector de fumaça e o alarme contra roubos Robert Frost disse que o lar é o local onde quando você chega eles tem que deixar você entrar os velhos aforismos dizem que o lar é onde mora o coração que não há lugar como o lar que um punhado de amor pode transformar uma casa em um lar somos levados a manter viva a chama do lar e quando os aviadores de guerra terminam sua missão comunicam pelo rádio que estão voltando para casa e mesmo se você for um estrangeiro numa terra estranha pode até encontrar um restaurante que por alguns momentos irá aliviar sua saudade do lar aliviando também sua fome com um belo prato de batatas fritas caseiras não é demais enfatizar mais uma vez que a ficção de horror é um toque gélido no seio familiar e a boa ficção de horror aplica esse toque com uma pressão repentina inesperada quando nós chegamos em casa e passamos o ferrolho na porta gostamos de pensar que estamos trancando os problemas do lado de fora a boa história de horror sobre o lugar ruim sussurra que nós não estamos trancando o mundo lá fora estamos nos trancando com ele essas duas histórias se agarram bem estritamente à fórmula convencional da casa mal assombrada é nos dada a oportunidade de encarar uma série de assombrações trabalhando juntas no sentido de reforçar a ideia da casa enquanto lugar ruim poderíamos até dizer que a definição mais verdadeira da casa mal assombrada seria uma casa com uma história nada agradável o autor precisa fazer mais que simplesmente trazer o repertório de um bando de fantasmas somados a correntes ruidosas portas batendo violentamente no meio da noite ou barulhos estranhos no sótão ou porão o sótão é um local especialmente bom para um pouquinho de terror rasteiro e palpitante qual foi a última vez em que você explorou o sótão de sua casa com uma vela durante uma falta de luz enquanto uma forte ventania de outono se passava lá fora a história de casas mal assombradas exige um contexto histórico tanto The House Next Door de Ann Rivers Seedons 1978 quanto a assombração da Casa da Colina de Shirley Jackson 1959 fornecem esse contexto histórico Jackson o determina logo no primeiro parágrafo de seu romance delineando o argumento de sua história numa prosa onírica e adorável nenhum organismo vivo pode continuar a viver por muito tempo uma existência sã sob condições de absoluta realidade até mesmo os gafanhotos e as cotovias são capazes de sonhar alguns dizem Hill House insalubre permanecia solitária em meio às montanhas guardando em si a escuridão permanecer assim por oitenta anos e poderia continuar dessa forma por mais oitenta dentro dela as paredes continuavam de pé os tijolos se encaixavam simetricamente o chão era firme e as portas ficavam sensivelmente fechadas o silêncio permanecia inalterável contra a pedra e o pau de Hill House e o que quer que andasse por ali andava sozinho acredito que existam poucas passagens descritivas em língua inglesa tão apuradas como esta se é que existe alguma esse é o tipo de calma e epifania que todo escritor almeja palavras que de alguma maneira transcendam a palavra palavras que combinadas formam um todo muito maior que a soma das partes a análise de um parágrafo como este é uma tarefa complicada e traiçoeira e que deveria ser quase sempre deixada a cargo de estudantes e professores universitários aqueles lepidopterólogos da literatura que quando veem uma linda borboleta sentem que devem imediatamente sair correndo pelos campos com uma rede nas mãos para capturá-la matá-la com uma gota de clorofórmio e fixá-la a um quadro de vidro tão sem vida quanto um monte de merda de cavalo isto posto façamos uma pequena análise deste parágrafo prometo entretanto não matá-lo ou fixá-lo a um quadro de vidro não tenho nem a habilidade nem a tendência para tanto mas apresente-me qualquer tese de pós-graduação no campo da literatura anglo-americana e eu lhe mostrarei um monte de borboletas mortas a maioria delas assassinadas sem método e presas sem técnica vamos somente congelá-lo por alguns minutos e depois deixaremos que ele voe em liberdade tudo o que quero fazer é mostrar quantas coisas este simples parágrafo é capaz de fazer começa sugerindo que Hill House é um organismo vivo nos diz que este organismo vivo não existe sob condições de absoluta realidade e isso porque ainda que eu deva aqui acrescentar que eu possa estar fazendo uma interpretação não pretendida pela senhora Jackson não sonha não é sã o parágrafo nos diz o quão longa é sua história estabelecendo imediatamente aquele contexto histórico tão importante as histórias de casas mal-assombradas e conclui dizendo que algo caminha pelos cômodos e corredores de Hill House tudo isso em menos de dez linhas Jackson por implicação introduz uma ideia ainda mais perturbadora sugere que Hill House aparenta estar perfeita na superfície não é a velha e arrepiante casa dos Marston de A Hora do Vampiro com suas janelas suspensas telhados deteriorados e paredes descascadas não é o lugar soturno e caindo aos pedaços no fim daquelas ruas sem saída aqueles lugares em que as crianças atiram pedras durante o dia e de onde temem se aproximar depois do anoitecer Hill House tem uma aparência ótima mas Norman Bates também parecia ótimo pelo menos na superfície não há criados em Hill House pois ela e todos aqueles tolos o bastante para se aproximar dela imaginamos não existe sob condições de absoluta realidade assim sendo não sonha não é sã e aparentemente mata se Shirley Jackson nos apresenta uma história uma espécie de fonte sobrenatural como ponto de partida então Anne Rivers Siddons nos oferece a própria fonte The House Next Door é um romance que transcorre totalmente na narrativa em primeira pessoa de Colquitt Kennedy que mora com seu marido Walter ao lado da casa mal-assombrada observamos sua vida e sua maneira de pensar se transformando em consequência de sua proximidade desta casa assim o romance se estabelece verdadeiramente quando Colquitt e Walter se sentem impelidos a entrar na história isto ocorre de forma bastante satisfatória nas cinquenta últimas páginas mas na maior parte do livro Colquitt e Walter estão muito mais para personagens secundárias o livro é dividido em três longas sessões e cada uma é na verdade uma história em si são apresentadas as histórias das famílias Ahelson Sheehan e Green e é através das experiências delas que enxergamos a casa vizinha em outras palavras enquanto a assombração da casa da colina nos oferece uma origem sobrenatural a noiva cuja carruagem virou matando-a segundos antes de ela chegar a Hill House pela primeira vez por exemplo apenas como um pano de fundo The House Next Door poderia ter recebido o subtítulo de The Making of a Haunted House a produção de uma casa mal-assombrada esta abordagem funciona bem para a senhorita Sidons que não redige sua prosa com a bela simplicidade da senhora Jackson mas que no entanto consegue um bom e ilustre desempenho o livro é bem estruturado e realizado de maneira brilhante pessoas como nós não aparecem na capa da People diz a primeira frase do livro e Colquitt segue nos contando exatamente como ela e seu marido terminaram não só na capa da People mas condenados ao ostracismo pelos vizinhos rodeados pelos corretores de imóveis da cidade e dispostos a incendiar a casa até que só restassem cinzas não há aqui nenhum pântano gótico coberto com massas de névoa saindo do charco nenhum portão pontiagudo de castelo nenhum fosso nem mesmo uma água furtada até mesmo porque quem já ouviu falar de coisas assim em um subúrbio de Atlanta quando a história começa a casa mal-assombrada sequer tinha sido construída Colquitt e Walter vivem em uma área rica e confortável do subúrbio de Atlanta o mecanismo do convívio social neste subúrbio o subúrbio de uma cidade do novo sul onde muitas das velhas tradições do velho sul são mantidas segundo nos conta Colquitt funciona tranquilo e quase silenciosamente com suas engrenagens bem lubrificadas pelo dinheiro ao lado de sua casa há um lote cheio de árvores nunca antes urbanizado graças a sua difícil topografia entra em cena Kim Dalgert um jovem e entusiasmado arquiteto ele constrói no terreno uma casa moderna que lhe cai como uma luva na verdade quase parece estar viva Colquitt escreve sobre a primeira vez que viu a planta da casa fiquei sem fôlego diante dela era magnífica geralmente eu não me encanto pela arquitetura moderna mas esta casa era diferente ela comandava você mas de alguma forma lhe acalmava surgia da superfície desenhada a lápis do papel como um espírito elemental que tivesse sido aprisionado trancado e ansiava pela luz através das profundezas intermináveis do tempo aguardando sua libertação eu mal consegui imaginar que mãos e que máquinas iriam construí-la pensava em algo que se iniciaria a partir de uma semente formaria profundas raízes cresceria sob o sol e sob as chuvas de muitos anos no esboço pelo menos as árvores permaneciam intocadas ao seu redor como companheiras o córrego desfraudava seu leito e parecia nutrir suas raízes ela parecia inevitável os eventos se seguiram de maneira ordenada uma transformação dionisíaca está se aproximando deste subúrbio apolíneo onde até aqui houver um lugar para cada coisa e cada coisa permanecer em seu lugar naquela noite quando o Colquete ouve uma coruja piando no terreno arborizado onde em breve será construída a casa de Dalgert ela se vê dando um nó na ponta de sua colcha para espantar o azar como sua avó fazia Dalgert está construindo a casa para um jovem casal os Ahalson mas ele estaria contente da mesma forma se estivesse construindo-a para Adolf Hitler e Eva Braun é o que diz aos Kennedy em uma festa é a casa que lhe interessa não os proprietários Buddy Ahalson é um jovem e ascendente advogado sua jovem esposa conhecida pelo ridiculamente cômico nome de pai como em Punkin Pie que era o apelido de seu pai perde seu primeiro bebê na casa em um aborto natural que ocorre quando ela está no quarto mês de gravidez depois perde o seu cachorro e então na noite da festa de inauguração da casa perde todo o resto sai a família Ahalson entra a família Sheehan Buck e sua esposa Anita estão tentando se recuperar da morte de seu único filho que falecera dentro de um helicóptero em chamas enquanto servia na guerra do Vietnã Anita que está se recuperando de um colapso mental resultante dessa perda que combina muito bem com a perda de seu pai e irmão anos antes em um acidente semelhante começa a assistir na televisão da casa a filmes sobre a horrível morte de seu filho um vizinho que está na casa também vê parte deste filme letal outras coisas acontecem há um clímax e sai a família Sheehan então por último mais longe de o ser em ordem de importância em termos do grande espetáculo vem a família Green se tudo isso parece familiar não é surpresa para nenhum de nós The House Next Door é uma história em episódios o tipo de coisa que dá para imaginar que Schaucer poderia ter feito se tivesse escrito para a Weird Tales é uma forma de trama de horror na qual o cinema tentou mais incursões que os escritores de contos e romances na verdade os diretores de cinema parecem ter tentado inúmeras vezes estabelecer uma máxima que os críticos do gênero vêm há anos rejeitando na prática que a narrativa de horror funciona melhor quando é curta e vai direto ao ponto muitas pessoas associam esta máxima a Paul no entanto Collieridge afirmou isto antes dele além de que Paul estava oferecendo um manual a todos os escritores de todo tipo de contos e não somente aos que lidam com o sobrenatural ou com o oculto é interessante notar que esta máxima parece realmente não funcionar na prática a maioria dos filmes de horror que se utilizam desse recurso da história em episódios para apresentar três ou quatro histórias funciona irregularmente ou nem chega a funcionar nota mas é claro que para toda regra há exceções enquanto duas adaptações de histórias de horror das revistas da EC Comics Tales from the Crypt e Vault of Horror são fracassos retumbantes Robert Block escreveu dois filmes em episódios para os estúdios da British Amicus A Casa que Pingava Sangue e Asilo Sinistro os dois roteiros foram adaptados de contos do próprio Block e ambos são uma ótima diversão naturalmente o melhor deles continua sendo Noite de Terror filme inglês de 1946 estrelado por Michael Redgrave e dirigido por Robert Hammer Cavalcante Charles Christian e Basil Dearden fim da nota e The House Next Door funciona? acredito que sim não também quanto poderia funcionar e o leitor fica com o que pode ser um conjunto equivocado de ambiguidades em relação a Colquitt e Walter Kennedy mas ainda assim funciona acredito que The House Next Door tenha surgido a senhora Sidons escreve porque sempre admirei o gênero do horror e do oculto ou como se queira chamá-lo parece-me que a maioria de meus escritores favoritos esbarrou nas histórias de fantasmas numa hora ou outra Henry James Edith Wharton Nathaniel Haltarn Dickens etc e gosto dos escritores mais contemporâneos tanto quanto dos velhos clássicos A Assombração da Casa da Colina de Shirley Jackson é uma das mais perfeitas histórias sobre casas mal-assombradas que já tive oportunidade de ler e acredito que a minha favorita absoluta é o pequeno e encantador livro de M.F.K. Fisher The Lost Strayed Stolen A questão parecia ser que, como afirma toda instrução a todas as antologias de histórias de horror que você já leu na sua vida a história de fantasma é atemporal atravessa todas as fronteiras de cultura e de classe e todos os níveis de sofisticação entra em comunicação imediata com algum ponto nas imediações da base de sua espinha e toca aquela coisa encolhida dentro de todos nós que observa em abjeto terror a escuridão depois da entrada da caverna onde a claridade do fogo não alcança se no escuro todos os gatos são pardos então, basicamente também todas as pessoas sentem medo dele a casa mal-assombrada sempre me atingiu direta e especialmente como o símbolo de um horror muito particular talvez seja porque para uma mulher a casa dela é muito mais que uma casa é um reino responsabilidade conforto um verdadeiro mundo para ela para a maioria de nós enfim estejamos ou não conscientes disso é uma extensão de nós mesmas responde a uma das melodias mais básicas que a humanidade escutará meu abrigo minha terra minha segunda pele minha isso é tão essencial que sua profanação corrupção da maneira como acontece por alguma coisa estranha provoca um desgosto e um horror profundo e peculiar é ao mesmo tempo assustador e uma violação como um furtivo e terrível assaltante a degradação de um lar é uma das coisas mais infames do mundo e é terrível além de qualquer proporção para o seu verdadeiro habitante acabei escrevendo sobre uma casa nova que era digamos maligna pela razão muito simples de que eu queria ver se era capaz de escrever uma boa história de fantasmas estava cansada e me sentindo um tanto quanto ingênua após dois anos de escrita pesada séria literária mas ainda assim queria estar trabalhando e achei que uma história de fantasmas seria divertida e enquanto elaborava mentalmente um bom gancho ou uma boa prerrogativa um jovem arquiteto comprou o adorável lote arborizado vizinho a nossa casa e começou a construir ali uma casa no estilo moderno meu escritório no piso superior sob o beiral do telhado da nossa velha casa dá direto para este terreno vizinho e eu ficava sentada observando pensativa através da janela vendo a vegetação selvagem tombar e as encostas sendo desmatadas enquanto a casa era construída e certo dia o inevitável e se que dá início ao ato de escrever de todo escritor brotou na minha cabeça e comecei e se pensei eu em vez de um velho convento assombrado na costa de Cornwall ou uma casa de engenho pré-revolução no condado de Bucks com um ou dois moradores ou mesmo as ruínas de uma casa de sítio anterior à guerra civil com um fantasma errante vagando em volta de uma chaminé desabada procurando seu mundo perdido fosse uma casa contemporânea novinha em folha surgindo em um emergente subúrbio de uma grande cidade seria de se imaginar que um convento uma casa de engenho ou um sítio fossem assombrados mas uma casa moderna? isso não daria um pequeno toque ainda mais significativo e terrível? não serviria para enfatizar através do contraste e do horror? achei que sim eu ainda não sei exatamente como cheguei à ideia de que a casa utilizaria sua delicada beleza para atrair as pessoas para então voltar contra elas suas próprias fraquezas mais profundas seus pontos fracos parecia-me que nestes tempos de pragmatismos e materialismos um fantasma convencional seria quase risível no subúrbio que imaginei as pessoas não acreditam neste tipo de coisa seria quase impróprio uma assombração tradicional seria motivo de riso para a vizinhança então o que de fato atingiria a minha população semi-sofisticada o que seria capaz de destruir relacionamentos e enganar as defesas e penetrar nas couraças suburbanas teria de ser diferente em cada caso cada pessoa tem seu próprio botão do horror interno tomemos uma casa que possa isolá-lo e pressioná-lo e então chegamos a um verdadeiro caso de nervosismo suburbano o enredo do livro emergiu quase completo e em infinitos detalhes de uma tacada só como se tivesse estado ali por muito tempo só aguardando ser descoberto The House Next Door foi esboçado num único dia a partir daí pareceu que ia ser muito divertido e me dediquei a ele com o coração leve porque achava que seria um livro fácil de escrever e de certa forma foi este era o meu povo pertenço a este mundo conheço-o por dentro e por fora eram em sua maioria é claro caricaturas a maioria das pessoas que conheço são graças a Deus muito mais excêntricas e não tão determinadamente suburbanas quanto esses caras mas eu precisava que eles fossem como eram para fazer sentido e achei que a criação deles foi uma sopa no mel toda a questão deste livro naturalmente não é tanto a casa e seus poderes terríveis e peculiares mas que efeitos ela tem na vizinhança e nas relações entre vizinhos e amigos e entre famílias quando são forçados a enfrentar e acreditar no inacreditável esse sempre foi na minha opinião o poder do sobrenatural ele destrói os laços entre as pessoas ou entre as pessoas e seu mundo e de certa forma entre as pessoas e a essência mais íntima delas mesmas e esta ruptura as deixa sozinhas e indefesas o rando de terror diante da coisa em que foram forçadas a acreditar pois a crença é tudo a crença comporta tudo sem a crença não há o terror e acredito que seja ainda mais tenebroso quando um homem ou mulher moderno cercado pelos privilégios e a educação e todas as pompas da suposta boa vida e toda a sobrecarga de inteligência pragmatismo e sede de sabedoria da mente moderna é forçado a se confrontar com o terror e o mal elementar total e alienígena o que sabe ele sobre isso o que tem isso a ver com ele o que tem o indizível e o inacreditável a ver com lares de universitários imposto predial escolas particulares para as crianças patês em todas as terrinas e um BMW em todas as garagens o homem primitivo poderia gritar ante o reaparecimento de uma pessoa morta e ponto final se seu vizinho visse gritaria junto com ele um morador de Fox Run Chase que se deparasse com uma assombração saindo da banheira ficaria sem par no dia seguinte na quadra de tênis com seu tênis Nike se insistisse em ficar falando sobre o assunto e aqui está ele sozinho com o horror e excluído por todos é uma dupla volta do parafuso e achei que daria uma boa história e ainda penso que sim penso que ela se sustenta bem mas só agora consigo ler a história com o mínimo de imparcialidade tendo acabado o primeiro terço do livro escrevê-lo deixou de ser divertido e transformou-se em algo tão opressivo para mim quanto obsessivo me dei conta de que estava inserido em uma coisa vasta e terrível e nada engraçada eu estava ferindo e destruindo pessoas ou permitindo que fossem feridas e destruídas o que dá no mesmo há em mim uma reminiscência da ética puritana e da moralidade torta do calvinismo que insiste em que as coisas devem ter um propósito não gosto de nada que seja gratuito não se deve permitir que o mal saia impune mesmo sabendo que ele o faz todos os dias enfim deve haver um dia de acerto de contas com a coisa maligna e eu ainda não tenho a menor ideia se isso é uma força ou uma fraqueza isso certamente não me proporciona nenhum engenho mas não me vejo como uma escritora inteligente e dessa forma The House Next Door transformou-se em um negócio muito sério para mim eu sabia que Colquitt e Walter Kennedy por quem eu nutria um grande afeto seriam destruídos pela casa que eles por sua vez destruiriam no final do livro mas na minha opinião havia um heroísmo muito verdadeiro no fato de que eles na verdade sabiam disso e foram em frente a si mesmo eu estava satisfeita com o fato de eles não fugirem esperava que ao confrontar algo tão opressivamente vasto e terrível eu tivesse a graça e a coragem que eles tiveram falo deles como se estivessem fora do meu controle porque os sinto dessa forma e me senti assim durante todo o tempo em que escrevi o livro há algo de inevitável nas consequências e isso na minha opinião estava implícito até na primeira página do livro aconteceu dessa forma porque esta era a maneira que teria acontecido nesse momento nesse lugar com essas pessoas este é para mim um sentimento satisfatório e não é um sentimento que eu tenha tido sobre todos os meus livros e também nesse sentido acredito que tenha sido um sucesso em seu nível mais simples acredito que funcione bem enquanto exemplo da ficção de horror que depende da justa posição do inimaginavelmente terrível com o totalmente ordinário a maravilhosa síndrome do terror à luz do dia de Henry James o bebê de Rosemary é o senhor absoluto deste dispositivo em especial e foi em parte para alcançar essa qualidade que me esforcei também gosto do fato de que para mim todas as personagens permanecem sendo pessoas extremamente solidárias mesmo passado tanto tempo depois de tê-lo escrito e relido tantas vezes eu tinha grande preocupação com o que lhes aconteceria enquanto as levava através das páginas e ainda hoje me preocupo com elas talvez ele também se saia bem em ser uma história de horror totalmente contemporânea talvez seja a tendência do futuro não é a coisa que entra de supetão em sua casa durante a noite que o apavorará neste admirável mundo novo é sua própria casa em um mundo onde a própria mobília da sua vida o esqueleto mais básico de sua existência torna-se terrível e estranho talvez a única coisa que teremos a recorrer é qualquer decência inata que possamos encontrar no fundo de nós mesmos de certo modo não acho que isso seja uma coisa ruim uma frase que se destaca na análise de Sidons de seu próprio trabalho pelo menos para mim é esta na minha opinião havia um heroísmo muito verdadeiro ela diz no fato de que eles na verdade sabiam disso e foram em frente a si mesmo podemos pensar nisso como um sentimento totalmente sulista e sendo a dama que ela é Anne Rivers Sidons se enquadra em uma tradição sulista de escritores góticos ela nos conta que jogou fora as ruínas das fazendas anteriores à guerra civil e assim o fez mas numa dimensão mais ampla The House Next Door é em muitos sentidos a casa fantasmagórica e caindo aos pedaços onde escritores tão aparentemente dispares quanto essencialmente semelhantes como William Faulkner Harry Cruz e Flannery O'Connor provavelmente os maiores contistas americanos do período pós-guerra viveram antes dela é uma casa que um escritor pavorosamente ruim como William Bradford Rui aluga de tempos em tempos se a experiência sulista devesse ser encarada enquanto um solo não cultivado então deveríamos dizer que quase todo escritor não importando o quão bom ou ruim percebe profundamente que a experiência sulista poderia plantar uma semente e vê-la crescer como exemplo recomendo o romance The Beguiled de Thomas Cullinan transformado em um bom filme de Clint Eastwood dirigido por Don Siegel Eis um romance muito bem escrito como costuma classificar um amigo meu querendo dizer é claro nada demais não é nenhum Saul Bellow nem um Bernard Malamud mas pelo menos não no nível de gente como Harold Robbins e Sidney Sheldon que aparentemente não saberiam a diferença entre uma boa prosa e uma pizza de bosta com anchovas se Cullinan tivesse escolhido escrever um romance mais convencional não chamaria a atenção de ninguém em vez disso ele surgiu com sua louca história gótica sobre um soldado da união que perde uma perna e mais tarde a vida para os implacáveis anjos da misericórdia que moram nas ruínas de uma escola para moças deixada para trás na marcha de Sherman em direção ao mar este é o pequeno terreno de Cullinan naquele pedaço de solo não cultivado solo este que sempre fora surpreendentemente rico somos tentados a acreditar que fora do sul uma ideia dessas não daria mais que erva daninha mas nesse solo cresce como uma videira de potente e desvairada beleza o leitor é hipnotizado de horror pelo que acontece naquela esquecida escola para moças por outro lado William Faulkner fez mais que jogar algumas sementes plantou toda uma porra de um jardim e tudo o que ele se preocupou em escrever depois de 1930 quando realmente descobriu o estilo gótico de literatura parecia verdejar a essência do gótico sulista no trabalho de Faulkner aparece na minha opinião em Sanctuary quando Popeye fica de pé no cada falso pronto para ser enforcado ele arrumar os cabelos cuidadosamente para a ocasião mas agora com a corda em volta do pescoço e as mãos amarradas atrás das costas o cabelo caía desajeitado sobre sua testa ele começa a sacudir a cabeça tentando jogar o cabelo de volta ao lugar deixe-me ajeitar isso para você diz-lhe o executor e empurra a alavanca do alçapão do cada falso Popeye morre com o cabelo no rosto eu acredito de todo o coração que ninguém nascido ao norte da fronteira de Masson Dixon poderia ter concebido aquela cena ou tê-la escrito da forma correta se tivesse tentado idem com relação à cena de Flannery O'Connor não há salas de espera assim fora da imaginação dos sulistas santo Deus que horda aonde quero chegar é que há algo assustadoramente fértil e luxuriante na imaginação sulista e isso se torna particularmente claro quando se volta ao canal gótico o caso dos Ahalson a primeira família a habitar a casa assombrada no romance de Sidons mostra de forma bastante clara como a autora colocou sua própria imaginação gótica sulista para funcionar pai Ahalson a jovem esposa possui um tipo de atração nada saudável em relação ao seu pai um homem colérico e musculoso vindo do sul das estepes pai parece bastante consciente de que seu marido Buddy forma um triângulo com ela ele no topo e papai em uma das bases a casa em si é apenas uma outra face nesta relação de amor ódio amor que ela parece estar tendo com o pai aquela coisa esquisita que ela possui com ele afirma uma das personagens dissimuladamente perto do fim da sua primeira conversa com Colquitt e Walter pai diz alegremente Ah papai vai simplesmente odiar esta coisa ele vai ficar louco de raiva Buddy enquanto isso se torna o protegido de Lucas Abbott um recém-chegado ao escritório de advocacia onde Buddy trabalha Abbott vem do norte e ficamos sabendo de passagem que ele deixou Nova York devido a um escândalo algo envolvendo um escriturário a casa vizinha que volta contra as pessoas suas próprias fraquezas mais profundas nas palavras de Sidons funde esses elementos de forma perfeita e horrível perto do fim da festa de inauguração da casa pai começa a gritar os convidados correm para averiguar o que está acontecendo com ela encontram Buddy Ahlson e Lucas Abbott abraçados e nus no quarto onde foram deixados os casacos quem os vira primeiro foi o pai de pai e ele está quase morrendo no chão enquanto Pumpkin Pai continua gritando regritando regritando agora se isso não é um gótico sulista o que mais seria a essência do horror desta cena que por algum motivo me faz lembrar muito daquele momento horripilante em Rebeca em que o narrador sem nome interrompe a festa deixando todos gelados ao flutuar pelos degraus da escada abaixo em uma roupa que a terrível primeira esposa de Max também vestira repousa no fato de que os códigos sociais não foram meramente rompidos explodiram diante das nossas caras apavoradas Sidons detona essa banana de dinamite perfeitamente é um caso de tudo estar dando tão completamente errado quanto possível vidas e carreiras arruinadas irreversivelmente em questão de segundos não precisamos analisar a psique do escritor de horror nada é mais entediante ou inconveniente do que pessoas que fazem perguntas do tipo por que você é tão esquisito ou a sua mãe se assustou com um cachorro de duas cabeças quando você estava no útero eu não vou fazer isso aqui mas apenas apontar que grande parte do sucesso de The House Next Door advém da boa compreensão de sua autora das barreiras sociais todo escritor de horror tem uma concepção clara talvez até mesmo morbidamente hipertrofiada de onde termina o país do socialmente ou moralmente ou psicologicamente aceitável e começa o grande vazio demográfico do tabu Sidons destaca-se mais na determinação dos limites entre o socialmente aceitável e o pesadelo social do que a maioria embora Daphne de Maurier venha à mente mais uma vez e aposto que ela foi ensinada quando jovem que não se deve comer com os cotovelos apoiados sobre a mesa ou fazer amor anormal no quarto dos casacos ela retorna à questão do código social repetidas vezes da mesma forma como o faz em um romance anterior não sobrenatural sobre o sul Heartbreak Hotel e em seu nível mais racional e simbólico The House Next Door pode ser dito como um tratado sociológico tragicômico sobre os modos e costumes da classe média alta suburbana entretanto sob isso o coração do gótico sulista bate com força Colquitt nos conta que ela não suportaria contar a sua melhor amiga o que ela vira no dia em que Anita Sheehan finalmente e irrevogavelmente perdeu a cabeça mas ela é capaz de nos contar em detalhes vívidos e chocantes horrorizada ou não Colquitt viu tudo ela mesma faz uma comparação novo sul velho sul no começo do romance e o romance em si é uma outra comparação na superfície vemos aquelas obrigatórias Mercedes marrom tabaco férias em Oxorrios Bloody Marys salpicadas com Aneto no Rinalds mas o que se passa abaixo da superfície aquilo que faz com que o coração deste romance pulse com uma força tão tremendamente crua é o velho sul o gótico sulista no fundo The House Next Door não se situa de forma alguma em um subúrbio granfino de Atlanta localiza-se naquela região terrivelmente cavernosa do coração que Flannery O'Connor mapeou tão bem cave bem no fundo em Colquitt Kennedy e você verá surgir a senhora Turpin de O'Connor em pé na sua possilga aguardando uma revelação se o livro apresenta alguma questão séria esta repousa em nossa percepção de Walter Colquitt e a terceira personagem principal Virginia Guthrie nossos sentimentos em relação a estas três personagens não são exatamente de simpatia e embora elas não sejam obrigadas a não ser simpáticas o leitor pode achar difícil compreender porque Sidons gosta delas como ela disse que gosta ao longo de grande parte do livro Colquitt mostra-se particularmente desinteressante fútil consciente de sua classe e de seu dinheiro afetada no que diz respeito ao sexo e ao mesmo tempo vagamente exibicionista nós gostamos que nossas vidas e nossas propriedades sigam sem percalços ela diz logo no começo ao leitor com uma louca autoconfiança o caos a violência a desordem a negligência nos aborrecem muito não que propriamente nos assustem porque estamos conscientes de sua existência assistimos aos noticiários da TV somos atuantes em nossa conduta política bastante liberal sabemos que construímos uma concha para nós mas trabalhamos duro para conseguir construí-la nós escolhemos isso e com certeza temos todo o direito de fazê-lo com toda franqueza parte disso se destina a nos preparar para as mudanças a que serão submetidos Colquitt e Walter como consequência das travessuras sobrenaturais da casa vizinha que está fazendo o que Bob Dylan chamou de trazer tudo de volta para casa Sidons sem sombra de dúvidas quer nos dizer que os Kennedy enfim alcançaram um novo patamar de consciência social depois do episódio com a família Sheehan Colquitt diz a seu marido sabe Walter nós nunca nos arriscamos nunca nos colocamos em perigo ou qualquer outra coisa a qual déssemos valor extraímos o melhor do que a vida tem a oferecer e na verdade nunca demos nada em troca se for assim então a família Sidons é bem sucedida os Kennedy pagam com a própria vida o problema do romance talvez seja que o leitor fica numa posição de achar que os preços pagos foram justos a opinião da própria Sidons sobre o significado da consciência de ascensão social da família Kennedy é também mais turva do que eu gostaria se for uma vitória é uma vitória amarga o mundo deles foi destruído pela convicção de que deviam advertir o mundo contra a casa vizinha mas a essa convicção parece ter dado em troca bem pouca paz de espírito e o livro parece indicar que a vitória deles soa decididamente vazia Colquitt não coloca somente sua viseira quando sai para cuidar do jardim coloca um sombreiro ela está orgulhosa de seu trabalho mas o leitor se sente um pouco mais incerto com relação a serena confiança em sua aparência tenho o que quero e não preciso da adulação de homens jovens mesmo que eu admita modestamente que já houve alguns na minha agência que a ofereceram sabemos que ela fica bem com uma calça jeans justa a própria Colquitt aponta isso prestativamente ficamos com a sensação de que se o livro tivesse sido escrito um ou dois anos mais tarde Colquitt estaria dizendo que ela fica bem em seus jeans Calvin Klein a questão é que ela não é o tipo de personagem para o qual as pessoas serão capazes de torcer com facilidade e se os maneirismos pessoais dela ajudam ou atrapalham na espiral descendente do livro em direção ao desastre é algo que o leitor ou leitora terá de decidir por conta própria igualmente problemáticos são os diálogos do livro em dado momento Colquitt abraça a recém-chegada Anita Sheehan e lhe diz Bem-vinda mais uma vez à vizinhança Anita Sheehan porque você é uma moça totalmente diferente do que era antes e eu gosto muito de você e espero que seja imensamente feliz aqui Eu não vou implicar com o sentimento só fico pensando se as pessoas no sul realmente falam dessa forma Digamos o seguinte o maior problema com The House Next Door é a confusão no desenvolvimento das personagens um problema menor é o da própria execução problema que salta aos olhos principalmente nos diálogos já que a narração é adequada e as imagens frequentemente de uma estranha beleza no entanto como gótico o livro é admiravelmente bem sucedido agora deixem-me sugerir que além de ser um romance gótico sulista The House Next Door de Anne Rivers Sidons sejam quais forem suas falhas em termos de caracterização ou execução é bem sucedido em um terreno muito mais importante é um exemplo perfeito do que Irwin Malen chama de o novo gótico americano bem como o Ghost Story de Straub embora Straub me pareça muito mais consciente da espécie de peixe que apanhara a indicação mais clara disso é a sua utilização do mito de Narciso e sua utilização fantasmagórica do espelho mortal John G. Park empregou as ideias de Malen sobre o novo gótico americano em um artigo para Critique Studies in Modern Fiction nota o artigo é Waiting for the End Shirley Jackson's The Sundial escrito por John G. Park Critique volume 19 número 3 1978 fim da nota o artigo de Park é sobre o romance de Shirley Jackson The Sundial mas o que ele diz a respeito desse livro pode ser aplicado da mesma forma a toda uma série de histórias americanas de horror e fantasmas inclusive a muitas de minha autoria aqui está a lista de ingredientes de Malen para o gótico moderno apresentada por Park em seu artigo primeiro o microcosmo atua como uma arena onde forças universais colidem o caso do livro de Sidons a casa vizinha atua enquanto este microcosmo segundo a casa gótica funciona com uma imagem do autoritarismo do encarceramento ou do narcisismo confinado por narcisismo Park e Malen parecem entender uma crescente obsessão de cada um com os seus próprios problemas um voltar-se para dentro de si mesmo em vez de um crescimento para o mundo externo o gótico americano moderno amarra completamente o caráter e no que poderia ser chamado de uma patética falácia psicológica o ambiente físico frequentemente emula a introversão das próprias personagens como ocorre em The Sandial nota ou em O Iluminado que foi escrito muito com The Sandial em mente em O Iluminado as personagens são isoladas e cercadas pela neve em um velho hotel a quilômetros de distância de qualquer ajuda seus mundos se retraíram e se voltaram para dentro o hotel Overlock se transforma no microcosmo onde as forças universais colidem e o clima interior imita o clima do exterior os críticos do filme de Stanley Kubrick fariam bem se se lembrassem que foram estes elementos de forma consciente ou inconsciente que Kubrick optou por acentuar fim da nota Esta é uma mudança excitante até mesmo fundamental na intenção do gótico Houve um tempo em que a casa mal-assombrada era vista pela crítica como um símbolo do útero um símbolo sexual primário que talvez tenha permitido ao gótico transformar-se em uma forma segura de falar sobre os temores sexuais Park e Malin sugerem que o novo gótico americano criado originalmente 20 anos ou mais depois da publicação de A Assombração da Casa da Colina por Shirley Jackson utiliza a casa mal-assombrada não para simbolizar os interesses sexuais e os medos sexuais mas os interesses no self e o medo do self e se alguém vier perguntar-lhe por que ocorreu tal crescimento na popularidade da ficção e dos filmes de horror nos últimos 5 anos aproximadamente você pode responder que o crescimento dos filmes de horror nos anos 70 e começo dos 80 desde O Exorcista ao Calafrios de Cronenberg é um bom exemplo do novo gótico americano onde temos em vez de um útero simbólico um espelho simbólico isso pode soar como um monte de baboseiras acadêmicas mas na verdade não é o propósito da ficção de horror é não somente explorar as terras do tabu mas também confirmar nossos bons sentimentos em relação ao status quo mostrando-nos visões extravagantes de qual seria a alternativa da mesma forma que os pesadelos mais apavorantes o bom show de horrores frequentemente tem como trabalho virar o status quo de ponta cabeça o que mais nos assusta com relação ao Mr. Hyde é talvez o fato de que ele fazia parte o tempo todo de Dr. Jekyll e na sociedade americana que vem se tornando mais e mais fascinada pelo culto ao egocentrismo não deveria surpreender o fato de o gênero do horror ter se voltado mais e mais a nos mostrar um reflexo que nós não gostamos o de nós mesmos olhando para The House Next Door notamos que podemos deixar de lado a carta de Tarô do Fantasma não há fantasmas propriamente ditos na casa que pertenceram à família Ahelson à família Sheehan e à família Green a carta que parece assentar melhor aqui é a carta que parece surgir sempre que estamos lidando com o narcisismo o lobisomem as histórias mais tradicionais de lobisomem consciente ou inconscientemente quase sempre emulam a história clássica de Narciso na versão de Lon Shunney Jr vemos Shunney observando a si mesmo no famoso espelho d'água enquanto ele se transforma de um monstro de novo em Larry Talbot vemos exatamente essa mesma cena acontecer no filme para TV O Incrível Hulk quando Hulk se transforma de novo em David Banner em A Noite do Lobisomem da Hammer a cena se repete uma vez mais só que dessa vez é Oliver Reed que se observa sofrendo a transformação o verdadeiro problema com a casa vizinha é que ela transforma a pessoa na coisa que elas mais abominam e o verdadeiro segredo da casa vizinha é que ela é um quarto de vestir para os lobisomens quase todas as personagens do novo gótico americano são narcisistas sintetiza Parks de uma forma ou de outra pessoas fracas que tentam observar na realidade seus problemas pessoais isso resume Colquitt Kennedy na minha opinião e também resume Eleanor protagonista de A Assombração da Casa da Colina de Shirley Jackson e Eleanor Vance é certamente a melhor personagem a surgir a partir dessa nova tradição gótica americana A inspiração para escrever uma história de fantasmas escreve Lenemanja Friedman em seu estudo sobre o trabalho de Jackson surge na Senhorita Jackson enquanto lia um livro sobre um grupo de pesquisadores psíquicos do século XIX que alugou uma casa mal-assombrada a fim de estudá-la e registrar suas impressões sobre o que vissem ou ouvissem com o propósito de apresentar um tratado à Sociedade de Pesquisa Psíquica como ela se recorda eles pensavam que estavam sendo profundamente científicos provando toda espécie de coisas e ainda assim a história que aparecia com seus exíguos relatórios não tinha nada a ver com a história de uma casa mal-assombrada era a história de inúmeras pessoas angustiadas confusas acredito mas sem dúvida determinadas com passados e motivações diferentes esta história excitou-a tanto que ela mal podia esperar para criar sua própria casa mal-assombrada e suas próprias personagens para estudá-la pouco depois ela conta em uma viagem a Nova York ela viu na estação da rua 125 uma casa grotesca com uma aparência tão má causando uma impressão tão sombria que por muito tempo ela ainda teve pesadelos com ela atendendo a sua curiosidade um amigo de Nova York que investigou e ficou sabendo que a casa intacta na fachada era só uma casca já que um incêndio devastara sua estrutura nesse meio tempo ela estava pesquisando em jornais revistas e livros fotografias de casas com a aparência mal-assombrada apropriada e ela finalmente descobriu a fotografia numa revista de uma casa que parecia perfeita parecia muito com a casa assustadora que ela vira em Nova York tinha a mesma atmosfera de doença e decadência e se já existia uma casa que parecia convidativa para um fantasma seria esta a fotografia identificava a casa como sendo de uma cidade na Califórnia consequentemente na esperança de que sua mãe na Califórnia pudesse conseguir algumas informações sobre a casa ela escreveu lhe solicitando ajuda acabou que sua mãe não só era familiar à casa como forneceu a surpreendente informação de que o bisavô da senhorita Jackson a construíra nota de Sidney Jackson por Lenemaja Friedman Boston Twain Publishers 1975 p. 121 a senhora Friedman cita diretamente do relato de Shirley Jackson de como o livro surgiu esse relato foi publicado em um artigo chamado Experience and Fiction fim da nota como costumava dizer a bruxa má em seu nível mais simples a assombração da casa da colina segue o plano daqueles investigadores da sociedade de pesquisas psíquicas cujo trabalho a senhorita Jackson tinha lido é a trama de quatro caça-fantasmas que se reúnem em uma casa que dizem estar assombrada conta a aventura deles ali e culmina com um clímax pavoroso e místico os caça-fantasmas Eleanor Theo e Lucky se uniram sob a proteção de um tal de Doutor Montague um antropólogo cujo hobby é a investigação de fenômenos psíquicos Lucky um cara jovem do tipo intelectual interpretado de forma memorável por Russ Tumbling na sensível versão do livro para o cinema de Robert Weiss Desafio do Além está no grupo como um representante do proprietário sua tia ele considera a coisa toda uma farsa pelo menos a princípio Theo e Eleanor foram convidados por outras razões Montague que frequentava as últimas alas de inúmeras sociedades psíquicas enviou convites a um número bastante grande de pessoas envolvidas no passado com eventos sobrenaturais os convites naturalmente sugeriam que estas pessoas especiais poderiam desfrutar uma temporada de verão com Montague na casa mal-assombrada Eleanor e Theo foram as únicas a responder cada uma por suas próprias razões Theo que demonstrar uma habilidade bastante impressionante com as cartas do Tarot está se separando de sua amante atual no filme Theo interpretada por Clary Bloom é apresentada como uma lésbica com uma queda por Eleanor no romance de Jackson há uma discreta sugestão de que as preferências sexuais de Theo não sejam totalmente heterossexuais mas é a Eleanor cujo telhado da casa onde morava quando era menina desabou que o romance está vitalmente relacionado e é a personagem de Eleanor e a descrição que Shirley Jackson faz dela que elevam a assombração da casa da colina ao ranking dos grandes romances sobrenaturais na verdade em minha opinião ele e A Volta do Parafuso de James são os únicos dois grandes romances sobrenaturais dos últimos cem anos ainda que possamos acrescentar dois longos contos The Great God Pan de Mashan e Nas Montanhas da Loucura de Lovecraft quase todas as personagens do novo gótico americano são narcisistas pessoas fracas que tentam observar na realidade seus problemas pessoais coloque este sapato nos pés de Eleanor e verá que ele cabe perfeitamente preocupa-se consigo mesma de uma forma obsessiva e em Hill House ela encontra um espelho gigantesco e monstruoso que reflete sua própria face distorcida é uma mulher profundamente prejudicada pela sua criação e o estilo de vida de sua família quando penetramos em sua mente o que acontece constantemente com exceção do primeiro capítulo e do último podemos pensar naquele velho costume oriental de enfaixar os pés só que não foram os pés de Eleanor que foram enfaixados foi aquela parte da sua mente onde a habilidade de viver qualquer tipo de vida independente tem seu início é verdade que a caracterização de Eleanor é uma das mais perfeitas dentro do trabalho da senhorita Jackson escreve Lenemaja Friedman perde sua mente para a personagem de Mary Carr no romance we have always lived in the castle há inúmeras facetas na personalidade de Eleanor ela pode ser alegre encantadora e espirituosa quando se sente desejada é generosa e deseja dar de si aos outros ao mesmo tempo ressente-se do egoísmo de Théo e é capaz de acusá-la de desonestidade quando elas descobrem o sinal na parede por muitos anos Eleanor tem estado cheia de ódio e frustração começou por odiar sua mãe e então sua irmã e seu cunhado por terem tirado vantagem de sua natureza passiva e submissa ela luta para superar a culpa que sente pela morte da mãe ainda que alguém venha a conhecê-la muito bem ela ainda se mantém misteriosa o mistério é um produto da incerteza e das alterações mentais e emocionais de Eleanor que são muito difíceis de sondar ela é insegura e por causa disso instável em sua relação com os outros e com a casa em si sente a força irresistível dos espíritos e almeja se submeter a eles quando ela se decide a não ir embora de Hill House supõe-se que ela esteja ficando louca nota Friedman Sheila e Jackson página 133 fim da nota Hill House é então o microcosmo onde as forças universais colidem e em sua crítica sobre The Sundial publicada em 1958 um ano antes de A Assombração da Casa da Colina John G. Park fala sobre a viagem a tentativa de escapar uma tentativa de fugir franco autoritarismo esse é na verdade o lugar onde começa a viagem de Eleanor e também a razão dessa viagem ela é tímida retraída e submissa a mãe morreu e Eleanor julgou a si mesma e decidiu que ela era culpada de negligência talvez até mesmo assassinato permaneceu firmemente sob o julgo de sua irmã casada após o falecimento de sua mãe e antes há uma séria discussão sobre se Eleanor vai poder ou não ir a Hill House e ela que tem 32 anos está sempre afirmando ser dois anos mais velha ela consegue sair da casa praticamente roubando o carro que ajudara a comprar o cadeado está aberto é a chance de Eleanor escapar do que Park chama de franco autoritarismo esta viagem a conduz a Hill House e como pensa Eleanor com uma intensidade febril à medida que a história progride viagens terminam quando os amantes se encontram se o narcisismo se estabelece talvez de forma mais tocante em uma fantasia que ela produz ainda a caminho de Hill House ela para o carro cheia de dúvidas e desconfianças diante da visão de um portão ladeado por colunas de pedra em ruínas em meio a uma longa ala de espirradeiras Eleanor recorda que as espirradeiras são venenosas e então será que eu vou pensou ela sair do meu carro e passar pelo portão em ruínas e então uma vez dentro da mágica praça de espirradeiras descobrir que caminhei para uma terra encantada protegida pelo veneno dos olhos dos passantes depois de ter passado por entre os pilares do portão será que vou me sentir dentro de uma barreira protetora ou encanto quebrado vou penetrar em um doce jardim com fontes e bancos baixos e rosas sobre os arvoredos e encontrar um caminho encrustado talvez com rubis e esmeraldas tão macio que a filha de um rei poderia caminhar sobre ele com seu pezinho calçado em sandálias e ele vai me conduzir direto ao palácio que se esconde sob um encanto mágico vou descer um caminho de pedra passando por leões de pedra que fazem a guarda e entrar em um pátio onde jorra uma fonte e onde a rainha aguarda chorando que a princesa retorne e vamos viver juntos e felizes para sempre a profundidade dessa fantasia repentina tem a função de nos impressionar e consegue sugere uma personalidade para a qual fantasiar se tornou um estilo de vida e o que ocorre a Eleanor em Hill House se aproxima de uma forma inquietante da consumação deste estranho sonho fantasia talvez até mesmo a parte felizes para sempre ainda que eu suspeite que Shirley Jackson duvidaria disso acima de tudo esta passagem indica a perturbadora ou até mesmo louca intensidade do narcisismo de Eleanor estranhos vídeos passam constantemente dentro da cabeça dela filmes nos quais ela é a estrela e a única força propulsora filmes que são o exato oposto de sua vida real na verdade sua imaginação é fértil e incansável e talvez perigosa mais tarde os leões de pedra que ela havia imaginado na passagem citada acabam sendo somente suportes para livros no apartamento de mentira que ela imaginara para Thel na vida de Eleanor essa introversão a que Park e Malin associam o novo gótico americano é uma constante pouco depois da fantasia do castelo encantado Eleanor para para almoçar e escuta uma mãe explicando para a garçonete por que a filhinha dela não vai beber seu leite ela quer sua xícara de estrelas diz a mãe tem estrelas no fundo e ela sempre bebe o leite nela em casa ela a chama de xícara de estrelas porque pode ver as estrelinhas enquanto bebe o leite Eleanor imediatamente toma isso para si é verdade pensou Eleanor na verdade eu também uma xícara de estrelas é claro como o próprio Narciso ela é incapaz de lidar com o mundo externo de qualquer outra maneira senão como um reflexo de seu mundo interior o clima nos dois lugares é sempre o mesmo mas deixemos Eleanor de lado por enquanto no seu trajeto para Hill House que sempre o aguarda no fim do dia vamos alcançá-la por lá se você não se importa eu disse que a casa da colina gera um paradigma a origem de Hill House é estabelecida no clássico estilo das histórias de fantasmas por doutor Montague em apenas onze páginas a história é contada é claro é em volta da fogueira com drinks nas mãos os pontos relevantes a casa da colina foi construída por um puritano irrepreensível chamado Hugh Crane sua esposa jovem faleceu poucos instantes antes de poder ver a casa da colina pela primeira vez sua segunda esposa morreu de causa desconhecida suas duas filhas pequenas permaneceram na casa da colina até a morte da terceira esposa de Crane nada de estranho essa esposa faleceu na Europa e foram então mandadas para morar com uma prima passaram o resto de suas vidas discutindo sobre a propriedade da mansão mais tarde a irmã mais velha retorna à casa da colina com uma companhia uma moça da vila próxima essa companheira torna-se particularmente importante porque é nela que a casa da colina parece espelhar mais especificamente a vida da própria Eleanor Eleanor também era uma companhia durante a longa doença terminal de sua mãe por trás da morte da velha senhora Crane há histórias de negligência de um médico chamado tarde demais diz Montague da velha senhora jazendo abandonada no andar superior enquanto a jovem ficava no jardim com algum brutamontes da vila próxima sentimentos mais amargos se seguiram à morte da velha senhora Crane havia uma ação judicial sobre a propriedade entre a companheira e a senhora Crane a companheira finalmente vence e pouco tempo depois comete o suicídio enforcando-se na torre inquilinos posteriores ficaram bem desconfortáveis na casa da colina temos pistas de que alguns ficaram mais do que desconfortáveis alguns teriam na realidade fugido da casa da colina gritando de terror em suma diz Montague o mal está na própria casa na minha opinião ela dominou e destruiu a vida das pessoas e é um lugar de concentrada energia negativa e a questão principal que a assombração da casa da colina levanta para o leitor é se Montague está ou não certo ele prefacia sua história com várias referências clássicas ao que nós vínhamos chamando de mau lugar a forma hebraica para mal-assombrado sarás significando leproso a frase de Homero para isso aidal domos significando a casa de Hades eu não preciso lhes recordar diz Montague que o conceito de certas casas como imundas ou proibidas talvez sagradas é tão antigo quanto a mente humana assim como em The House Next Door a única coisa de que podemos ter certeza é de que não há fantasmas de verdade em Hill House nenhuma das quatro personagens se depura com a sombra da dama de companhia flutuando pelo hall com uma marca de corda em volta de seu pescoço ectoplasmático isso não tem nenhum problema entretanto o próprio Montague diz que em todos os registros de fenômenos psíquicos não há nenhum caso em que um fantasma tenha realmente ferido uma pessoa o que eles fazem se são malignos sugere ele é atuar sobre a mente uma das coisas que sabemos a respeito da casa da colina é que com ela está tudo errado não só uma coisa ou outra que possamos apontar tudo entrar em Hill House é como entrar na mente de um louco não demora muito até você enlouquecer também nenhum olho humano pode isolar a infeliz coincidência de disposição de linhas e partes que sugere o mal na face de uma casa e ainda assim de alguma forma uma louca justa posição um ângulo torto a maneira como o telhado encontra o céu transformou Hill House em um lugar de desespero a face de Hill House parece desperta observadora através das janelas vazias e com um toque de júbilo nas sobrancelhas de suas cornijas e ainda mais arrepiante mais pontual Eleanor estremeceu virando-se para ver toda a sala tinha um design inacreditavelmente imperfeito que a deixava sombriamente errada em todas as dimensões de maneira que as paredes pareciam sempre em uma direção ligeiramente mais longas que os olhos podiam suportar e na outra direção um pouco mais curtas que o tolerável é aqui que eles querem que eu durma pensou Eleanor incrédula que pesadelos estarão me aguardando escondidos nas sombras nesses cantos altos que sopro de medo inconsciente sairá pela minha boca e estremeceu novamente francamente disse ela a si mesma francamente Eleanor vemos uma história de horror aqui se desenvolvendo que Lovecraft teria abraçado com entusiasmo se ele tivesse vivido tempo suficiente para lê-la poderia mesmo ter ensinado ao velho Deus do susto uma coisinha ou outra Lovecraft era fascinado pelo horror da geometria errônea escrevia sempre a respeito de ângulos não euclidianos que torturavam o olho e feriam a mente e sugeria outras dimensões em que a soma dos três ângulos do triângulo poderia totalizar um pouco mais ou menos que 180 graus contemplar esse tipo de coisa sugeria ele poderia ser o suficiente para levar um homem à loucura ele não estava muito distante da verdade nós sabemos a partir de inúmeros experimentos psicológicos que quando se influi na perspectiva de um homem sobre seu mundo físico influi-se também no que pode ser na verdade o alicerce da mente humana outros escritores já lidaram com esta ideia fascinante do enlouquecimento da perspectiva o meu favorito é Joseph Payne Brennan em seu conto Canavan's Backyard em que o livreiro de um antiquário descobre que seu ordinário quintal dos fundos coberto de ervas daninhas é muito mais longo do que parece cobre na verdade todo o caminho até os portais do inferno em The Hour of the Oxroom Dead de Charles L. Grant uma das personagens principais descobre que não consegue mais encontrar os limites da cidade onde vivera toda a sua vida nós o vemos rastejando ao longo da beira da avenida procurando um jeito de entrar de volta coisa desconfortável porém Jackson lidou com esse conceito como ninguém na minha opinião com certeza melhor do que Lovecraft que o compreendeu mas ao que parece não conseguiu demonstrá-lo Pell entra no aposento que ela irá dividir com Eleanor olhando em crédula para uma janela de vidro canelado um baú decorativo os desenhos do tapete não há nada de errado com essas coisas tomadas isoladamente só que quando somamos o percentual equivalente de seus ângulos surge um triângulo no qual a soma de seus ângulos totaliza um pouco mais ou menos que 180 graus como nos demonstra Anne Rivers Sidons tudo na casa da colina é fora de esquadro não há nada que seja perfeitamente reto ou perfeitamente plano o que pode ser a razão pela qual as portas estão sempre se abrindo ou fechando sozinhas e essa ideia de esquadro é importante para a concepção de Jackson do mau lugar porque eleva aqueles sentimentos de percepção alterada estar na casa da colina é como viajar numa pequena dosagem de LSD em que tudo parece estranho e você sente que vai começar a alucinar a qualquer momento mas nunca começa você se limita a olhar incrédulo para uma janela de vidro canelado ou para um baú decorativo ou para os desenhos do tapete estar na casa da colina é como olhar para dentro de uma daquelas salas de espelhos onde o sujeito parece grande em uma das extremidades e pequeno na outra estar na casa da colina é como deitar na cama no escuro em uma noite em que você foi três drinks além de sua capacidade e sente que a cama começa a girar devagar e sem parar Jackson sugere sempre em sua voz baixa e insinuante este livro junto com a volta do parafuso pode muito bem ser de onde Peter Straub tirou a ideia de que a história de horror funciona melhor quando é ambígua discreta e contida essas coisas de um modo calmo e racional ela nunca é estridente é só que ela revela estar na casa da colina produz algo desagradável e fundamental no quadro da percepção isso é o que seria ela sugere estar em contato telepático com um louco a casa da colina é o mal aceitaremos o postulado de Montague mas quanta responsabilidade tem a casa da colina nos fenômenos que se seguem há abatidas na noite estrondos gigantescos melhor dizendo que apavoram tanto Theo quanto Eleanor Luke e professor Montague tentam seguir o rastro de um cão uivante e se perdem a pouquíssima distância da casa uma menção canavan o livreiro a história de Brennan antecede a assombração da casa da colina e a estranha cidadezinha de Oxrum Connecticut de Charles Grant as roupas de Theo são manchadas com alguma putre da substância vermelha tinta vermelha diz Eleanor no entanto seu pavor sugere uma substância mais sinistra que mais tarde desaparece e escrito com a mesma substância vermelha primeiro no hall e depois nos armários onde as roupas antigas ficavam penduradas estão as seguintes inscrições volte para casa Eleanor ajude Eleanor a voltar para casa Eleanor é aqui nessas inscrições que a vida de Eleanor e dessa casa maligna tornam-se indissoluvelmente enredadas a casa a havia apontado havia a escolhido ou é exatamente o oposto de qualquer maneira a ideia de Eleanor de que viagens terminam quando os amantes se encontram se torna cada vez mais a Gourenta Tel que é dotada de alguma habilidade telepática começa a suspeitar cada vez mais de que a própria Eleanor seja a responsável pela maioria das manifestações uma espécie de suave tensão se ergue entre as duas mulheres aparentemente com relação a Lucky por quem Eleanor começa a se apaixonar mas ela emerge com maior profundidade da intuição de Tel de que nem tudo o que está acontecendo na casa da colina provém da casa da colina sabemos que houve um incidente telecinético no passado de Eleanor quando ela tinha 12 anos pedras caíram do teto e tamborilaram desgovernadamente sobre o telhado ela nega de forma histérica que tivesse alguma coisa a ver com o incidente das pedras enfocando ao invés a vergonha que isso lhe causou a atenção indesejada pelo menos ela diz que é indesejada que isso fez recair sobre a sua pessoa suas negativas tem um efeito curioso sobre o leitor efeito que pesa mais à luz do fato de que a maior parte dos fenômenos que os quatro testemunham na casa da colina poderia ser descrita ou como poltergeistes ou como fenômenos telecinéticos eles nunca me contaram o que estava acontecendo diz Eleanor ansiosa mesmo depois da conversa já ter se desviado do episódio das pedras ninguém está escutando o que ela diz mas no círculo fechado de seu próprio narcisismo parece a ela que este estranho e remoto fenômeno deve ser tudo o que eles têm na cabeça já que é tudo o que ela tem na cabeça o clima exterior deve refletir o clima interior minha mãe diz que foram os vizinhos eles estavam sempre contra nós porque ela não se misturava com eles minha mãe Lucky a interrompe para dizer acredito que tudo o que nós buscamos aqui são os fatos mas para Eleanor os fatos da sua própria vida são tudo com que ela pode lidar qual a responsabilidade de Eleanor na tragédia que acontece vamos dar mais uma olhada nas peculiares palavras que os caça-fantasmas encontram escritas no hall ajude Eleanor a voltar para a casa Eleanor a assombração da casa da colina submersa como está nas ambiguidades gêmeas do caráter de Eleanor e nas da própria Hill House torna-se um romance que pode ser lido de muitas maneiras diferentes um romance que sugere infinitos caminhos e uma vasta possibilidade de conclusões ajude Eleanor por exemplo se for a própria Eleanor a responsável pelas inscrições estará ela pedindo ajuda se a casa for a responsável estará ela pedindo ajuda a Eleanor estará Eleanor criando o fantasma de sua própria mãe é a mãe quem está pedindo ajuda ou será que a casa da colina sondou a mente de Eleanor e escreveu algo para jogar com sua atormentada sensação de culpa aquela antiga dama de companhia que lembra tanto Eleanor se enforcou depois que a casa se tornou sua e culpa pode muito bem ter sido o motivo será que a casa está tentando fazer o mesmo com Eleanor em The House Next Door esta é exatamente a forma como o contemporâneo Kim Dolgert trabalhou a mente de seus inquilinos investigando seus pontos fracos e devorando-os a casa da colina pode estar fazendo isso sozinha ou pode estar fazendo isso com a ajuda de Eleanor ou mesmo Eleanor pode estar fazendo tudo sozinha o livro é sutil e na sua maior parte deixa o leitor trabalhar essas questões ao seu bel prazer e o que dizer sobre o resto da frase volte para casa Eleanor mais uma vez podemos escutar a voz da falecida mãe de Eleanor nessa afirmação ou a voz de seu eu interior gritando em protesto a essa nova independência sua tentativa de escapar ao franco autoritarismo de Park entrando no regozijo de um estado de liberdade individual mas que é existencialmente assustador vejo isso como a possibilidade mais lógica como diz Mary Cat no último romance de Jackson que nós sempre vivemos no castelo também Eleanor sempre viveu em seu próprio mundo fechado e sufocante sentimos que não é a casa da colina que a assusta a casa da colina é um outro mundo fechado e sufocante emparedado cercado pelas montanhas seguro atrás dos portões trancados quando cai a noite a verdadeira ameaça que ela sente vem de Montague mas ainda de Lucky e acima de tudo de Tel você mistura tolice com maldade diz Tel a Eleanor após Eleanor ter expressado seu receio em pintar as unhas do pé de vermelho como as de Tel ela simplesmente desconsidera a frase mas tal ideia atinge bem de perto a base das concepções de vida mais intimamente sustentadas por Eleanor essas pessoas apresentam a Eleanor a possibilidade de um novo estilo de vida estilo esse que é amplamente anti-autoritário e anti-narcisista Eleanor é ao mesmo tempo atraída e repelida por essa perspectiva é uma mulher que aos 32 anos sente-se ousada quando compra dois pares de calças compridas e não é muita ousadia minha sugerir que venha para casa Eleanor é uma afirmação que ela endereçou a si mesma que ela é narciso impossibilitada de deixar o lago há aqui entretanto uma terceira implicação que considero quase horripilante demais para ser considerada e que é um ponto central da minha crença de que este é um dos melhores livros que surgiu nesse gênero essa afirmação bastante simples venha para casa Eleanor pode ser o convite da casa da colina para que Eleanor se junte a ela viagens terminam quando os amantes se encontram é a descrição de Eleanor para isso e quando o fim dela se aproxima lhe vem à mente esta velha rima infantil entre e saia pela janela entre e saia pela janela entre e saia pela janela como fazíamos antes vá em frente e encare sua paixão vá em frente e encare sua paixão vá em frente e encare sua paixão como fazíamos antes de qualquer maneira sendo a casa da colina ou Eleanor a causa central da assombração as ideias de Park e Malen apresentadas anteriormente se sustentam seja que Eleanor tenha sido bem sucedida através de sua habilidade telecinética em transformar a casa da colina em um espelho gigante refletindo seu próprio inconsciente seja a casa da colina um camaleão capaz de convencê-la de que ela finalmente encontrou o seu lugar sua xícara de estrelas escondida nessas montanhas sorumbáticas creio que Shirley Jackson gostaria que deixássemos seu romance com a derradeira crença de que foi a casa da colina o tempo todo aquele primeiro parágrafo sugere o mal exterior com bastante força uma força primitiva como aquela que habita a casa vizinha no romance de Annie Rivers Sedons uma força separada da humanidade no fim de Eleanor podemos sentir que há três camadas da verdade a crença de Eleanor de que a casa é assombrada a crença de Eleanor de que a casa é o seu lugar que estivera só aguardando alguém como ela a conscientização final de Eleanor de que ela foi usada por um organismo monstruoso que ela foi na verdade induzida subconscientemente a crer que estava no controle mas foi tudo um truque de espelhos como dizem os mágicos e a pobre Eleanor é assassinada pela derradeira falsidade de sua própria imagem nos tijolos pedras e espelhos da casa da colina eu estou realmente fazendo isso pensou ela virando o volante para mandar o carro na direção da grande árvore na curva da estrada eu estou realmente fazendo isso fazendo isso sozinha agora finalmente esta sou eu estou realmente 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 fazendo isso sozinha no segundo interminável antes do impacto antes de o carro se lançar na direção da árvore ela pensou com clareza por que eu estou fazendo isso por que eles não me impedem estou fazendo isso sozinha agora finalmente esta sou eu pensa Eleanor mas naturalmente é impossível para ela pensar de outra forma no contexto do novo gótico americano seu último pensamento antes de morrer não é sobre a casa da colina mas sobre si mesma o romance termina com uma repetição do primeiro parágrafo fechando o círculo e completando o circuito e deixando-nos com uma desagradável suspeita se a casa da colina não era assombrada antes certamente o é agora Jackson termina nos dizendo que o que quer que tenha caminhado pela casa da colina caminhava sozinho para Eleanor Vance isso seria o normal 4 um romance que se distanciou claramente do mau lugar e talvez seja a hora de sair dessas casas mal assombradas antes que tenhamos um caso terminal de calafrios é o Bebê de Rosemary de Ira Levin 1967 eu gostava de dizer às pessoas na época em que saiu a versão para cinema de Roman Polanski que esse era um dos raros casos em que se você tivesse lido o livro não precisava ver o filme e se você tivesse visto o filme não precisaria ler o livro isso não é totalmente verdade nunca é mas a versão de Polanski preserva uma marcante fidelidade ao romance de Levin e ambos parecem compartilhar de uma irúnica tendência ao humor eu não acredito que ninguém mais poderia ter filmado o pequeno e notável romance de Levin tão bem e a propósito ao mesmo tempo em que é impressionante o fato de Hollywood ter permanecido tão fiel a um romance dá para pensar que as grandes companhias cinematográficas pagam preços altíssimos pelos livros apenas para que possam dizer a seus autores todas as partes que não funcionam certamente uma das mais caras ego trips na história das artes e das letras americanas isso não é tão importante no caso de Levin todos os romances que ele escreveu foram um prodígio de enredo ele é o relojoeiro suíço do romance de suspense em termos de enredo ele faz com que o resto de nós pareça aqueles relógios de cinco reais que você pode comprar no camelô nota se por acaso você for um dos cinco ou seis leitores de ficção popular americana que não os conhece são eles A Kiss Before Dying O Bebê de Rosemary This Perfect Day The Stepford Wives e Os Meninos do Brasil ele escreveu duas peças para Broadway Veronica's Room e outra que alcançou imenso sucesso They Are Trap menos conhecido é um filme feito para a TV modesto mas de arrepiar chamado Dr. Cook's Garden estrelado por Bing Crosby em uma atuação maravilhosamente habilidosa Fim da nota Esse fato sozinho tornou Levin quase invulnerável às depredações dos alteradores de história aqueles subvertedores que estão mais preocupados com o efeito visual do que com uma história coerente Os livros de Levin são construídos com a perfeição de um elegante castelo de cartas retire uma virada do enredo e tudo vem abaixo como resultado os diretores foram forçados a nos mostrar o que Levin havia construído Sobre o filme é o próprio Levin quem fala Sempre achei que o filme O Bebê de Rosemary é simplesmente a adaptação mais fiel de um romance a surgir de Hollywood Ele não só incorpora pedaços inteiros de diálogos do livro como também se mantém fiel às cores das roupas quando as mencionei e ao layout do apartamento E talvez o mais importante seja o estilo da direção de Polanski de não enquadrar diretamente com a câmera o horror mas em vez disso deixar a audiência localizá-lo por si própria no canto da tela o que é uma feliz coincidência na minha opinião com o meu próprio estilo de escrever Há uma razão para essa fidelidade ao livro incidentalmente Seu roteiro foi o primeiro que ele escreveu a partir do material de uma outra pessoa Seus filmes anteriores tinham tido todos roteiros originais Acho que ele não sabia que era permitido quer dizer quase obrigatório fazer modificações Lembro-me dele me telefonando de Hollywood para perguntar em que número da New Yorker Guy tinha visto o anúncio de uma camisa Para minha humilhação tive de admitir que eu tinha inventado o anúncio Eu achei que todos os números da New Yorker trariam uma bela camisa anunciada mas a edição da época da cena não trazia Levin escreveu dois romances de horror O Bebê de Rosemary e Stepford Wives e ainda que os dois brilhem com suas tramas primorosas o que é a marca registrada de Levin provavelmente nenhum dos dois é tão eficiente quanto sua primeira obra infelizmente não muito lida nos dias de hoje A Kiss Before Dying é uma estupenda história de suspense contada com um grande entusiasmo uma verdadeira raridade Entretanto o que é mais raro é que o livro escrito enquanto Levin estava com seus vinte e poucos anos contém surpresas que realmente surpreendem e é relativamente à prova daquele abominável tipo de leitor que vai para as últimas três páginas para ver como termina você apela para este indigno truque sujo sim você estou falando com você não sai de fininho com um sorriso amarelo admita você nunca parou em uma livraria olhou furtivamente para os lados e virou as páginas até o fim de um livro da Agatha Christie para saber quem fez e como você nunca pulou para o fim de um romance de horror para ver se o herói conseguiu sair da escuridão para a luz se você já fez algumas dessas coisas tenho duas palavrinhas que me sinto na obrigação de dizer que vergonha já é infame marcar o lugar onde se parou a leitura de um livro dobrando-se a ponta da página ir até o fim antes para ver como termina é ainda pior se você tem esse hábito imploro que o perca perca-o imediatamente nota sempre quis publicar um romance com as últimas trinta páginas simplesmente faltando o leitor receberia pelo correio por meio da editora essas páginas finais quando a editora tivesse recebido um resumo satisfatório de tudo que tivesse acontecido na história até aquele ponto isso iria com certeza colocar uma pulga atrás da orelha das pessoas que pulam para o fim do livro para ver como termina fim da nota bem basta dessas digressões tudo o que eu pretendia dizer a respeito de A Kiss Before Dying é que a maior surpresa do livro a verdadeira bomba está muito bem escondida entre as 100 primeiras páginas da história se você calhaste passar por esse momento enquanto estivesse dando uma paquerada no livro não significaria nada para você se você leu tudo fielmente até esse momento significa tudo o único outro escritor que me vem à cabeça no momento que teve essa maravilhosa habilidade de tomar o leitor de assalto foi o falecido Cornel Woolrich que também escreveu sobre o pseudônimo de William Irish mas Woolrich não tinha a perspicácia seca de Levin Levin fala carinhosamente de Woolrich enquanto uma influência em sua própria carreira mencionando Phantom Lady e The Bridge War Black como seus livros favoritos a perspicácia de Levin é talvez um melhor lugar para iniciar a discussão sobre o bebê de Rosemary do que sua habilidade de criar o enredo de uma história sua produção de romances foi relativamente pequena uma média de um para cada cinco anos mais ou menos mas é interessante notar que um dos cinco The Stepford Wives funciona melhor como uma sátira escancarada William Goldman o romancista e escritor de roteiros que adaptou o livro para as telas sabia disso vocês devem estar lembrados de quando mencionamos oh Frank você é o melhor você é o campeão quase uma pantomima e o bebê de Rosemary é uma espécie de sátira sócio-religiosa poderíamos também mencionar os meninos do Brasil até o momento que escrevo o romance mais recente de Levin quando falamos de sua perspicácia o próprio título é um trocadilho e apesar de o livro lidar mesmo que somente por tabela com temas como os campos de concentração da Alemanha e os supostos experimentos científicos que foram ali conduzidos lembrando que alguns dos experimentos científicos incluíam inseminar mulheres com esperma de cachorro e administrar doses de veneno mortal em gêmeos idênticos a fim de ver se eles morreriam em um igual intervalo de tempo ele vibra com sua própria perspicácia e requieta e parece parodiar aqueles livros do tipo Martin Borman está vivo e bem e morando no Paraguai que ao que parece estarão entre nós até o fim dos tempos não estou sugerindo que Ira Levin seja Jack Vernon ou George Orwell disfarçado com uma máscara de horror nada tão simples ou simplista estou sugerindo que os livros que ele escreveu alcançam o suspense sem se voltar àqueles artifícios sem graça e tediosos dois romances da escola do tédio e da falta de humor na literatura são Damond de C. Terry Klein e O Exorcista de William Peter Blatt Klein desde então se aperfeiçoou enquanto escritor e Blatt calou-se para sempre se tivermos sorte Levin é um dos poucos escritores que retornaram mais de uma vez ao campo do horror e do sobrenatural e que não parece amedrontado pelo fato de que boa parte da matéria-prima com o qual o gênero lida é uma bobagem total e com relação a isso ele se saiu melhor do que muitos críticos que visitaram o gênero da mesma forma que as senhoras brancas e ricas visitam os filhos dos escravos das fábricas da Nova Inglaterra no dia da ação de graças com cestas básicas e na Páscoa com ovos e coelhinhos de chocolate esses críticos de Araque inconscientes tanto de seu furioso elitismo quanto de sua total ignorância do que é a ficção popular ou do que ela trata são capazes de ver tolices nascendo como efeito colateral das poções borbulhantes chapéus negros pontudos e todos os outros artifícios capengas da narrativa sobrenatural mas são incapazes de ver ou se recusam a ver os arquétipos poderosos e universais que existem no subtexto dos melhores entre eles a tolice está lá é claro esta é a primeira olhadela que Rosemary dá no bebê que colocou no mundo seus olhos eram amarelo ouro completamente dourados sem o branco do olho nem as íris todo dourado com pupilas verticais como um rasgo negro ela olhou para ele ele olhou para ela com seus olhos amarelo ouro e então para o crucifixo de cabeça para baixo que balançava ela olhou para aqueles que a observavam e com uma faca na mão gritou-lhes o que foi que vocês fizeram com os olhos dele eles se viraram e olharam para Romain ele tem os olhos do pai disse ele vínhamos vivendo e sofrendo com Rosemary e Wolfhouse por 209 páginas até esse momento e a resposta de Romain Castevette à questão dela me parece uma frase de efeito além de olhos amarelos o bebê de Rosemary também tem garras são ótimas diz Romain a Rosemary bem pequenininhas e peroladas as luvas são apenas para que ele não se arranhe um rabo e cotocos de chifres quando eu estava discutindo o livro com uma turma de graduação da universidade do Maine numa disciplina chamada temas do horror e do sobrenatural um de meus alunos disse que dez anos mais tarde o bebê de Rosemary seria a única criança em sua liga infantil de beisebol a precisar de um boné feito sob medida basicamente Rosemary deu à luz um satanás de história em quadrinhos o diabinho com o qual todos nós nos familiarizamos quando crianças e que algumas vezes aparece nos desenhos animados discutindo com um anjinho em cima da cabeça do personagem principal Levin amplia a sátira apresentando-nos uma seita satânica composta quase que exclusivamente de pessoas velhas discutem o tempo todo com suas vozes irascíveis sobre como devem ser os cuidados com o bebê o fato de que Laura Louise e Minnie e Castevette são muito velhas para cuidar do bebê de alguma forma acrescentam o macabro toque final e a primeira tentativa de Rosemary de se relacionar com o seu bebê ocorre quando ela diz a Laura Louise que ela está ninando Andy muito rápido e que os pés do berço do bebê precisam de óleo o feito de Levin é que essa sátira não diminui o horror de seu livro mas na verdade o aprimora o bebê de Rosemary é uma esplêndida confirmação da ideia de que o humor e o horror andam lado a lado e que negar um é negar o outro esse é um fato do qual Joseph Heller fez uso de forma esplêndida em Cat 22 e que Stanley Elkin utiliza em The Living End que poderia ter recebido o subtítulo de um emprego depois da morte além da sátira Levin amarra seu romance com um veio de ironia é bom para sua saúde querida a velha bruxa nas revistas em quadrinhos da EC costumava dizer anteriormente a família Castevete convidara Guy e Rosemary para o jantar Rosemary aceita na condição de que não fosse muito incômodo querida se fosse um incômodo eu não os convidaria disse a senhora Castevete acredite em mim eu tenho tanto de egoísta quanto o dia tem de longo Rosemary sorriu isso não é o que Terry me disse disse ela bem disse a senhora Castevete com um sorriso de prazer Terry não sabia o que estava dizendo a ironia é que tudo o que Minnie Castevete diz aqui é a mais pura verdade ela realmente é tão egoísta quanto o dia é longo e Terry que acaba sendo assassinada ou cometendo suicídio quando descobre que fora ou estava para ser usada como incubadora para o filho de Satanás realmente não sabia do que estava falando mas descobriu se descobriu he 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 minha esposa educada segundo os padrões da igreja católica diz que o livro é também uma comédia religiosa o bebê de Rosemary ela argumenta só serve para provar o que a igreja católica sempre disse a respeito dos casamentos mistos que eles simplesmente não dão certo essa amostra específica de comédia fica mais rica talvez quando se acrescenta o judaísmo do próprio Levin contra o pano de fundo cristão dos costumes utilizados pela seita satânica visto sob esta ótica o livro se torna uma espécie de você não precisa ser judeu para amar a visão de Levin sobre a batalha entre o bem e o mal antes de abandonar a ideia de religião e discutir um pouco os sentimentos de paranoia que realmente parecem ser a questão principal do livro permitam-me sugerir que ainda que Levin esconda o jogo por parte do tempo isso não significa que ele esconda o jogo o tempo todo o bebê de Rosemary foi escrito e publicado na época em que toda a tempestade de Deus está morto estava circulando em torno da panela de pressão que foram os anos 60 e o livro lida com as questões da fé de uma maneira despertenciosa mas cuidadosa e intrigante poderíamos dizer que o tema principal de o bebê de Rosemary é o da paranoia urbana em oposição à paranoia rural ou das cidades pequenas que veremos em The Body Snatchers de Jack Finney mas um importante tema menor poderia ser levantado nessas linhas o enfraquecimento da convicção religiosa é uma brecha aberta para o demônio tanto no macrocosmo questões de fé mundial como no microcosmo o ciclo da fé de Rosemary Woodhouse da descrença enquanto Rosemary Rayleigh até a volta para a crença enquanto Rosemary Woodhouse mãe da criança infernal não estou sugerindo que Ira Levin acredite nessa tese puritana ainda que ele possa até onde sei estou sugerindo entretanto que isso constitui uma boa base de apoio para o seu enredo e que ele joga limpo com essa ideia e a maioria de suas implicações no decorrer da peregrinação religiosa pela qual passa Rosemary Levin nos fornece uma alegoria tragicômica da fé Rosemary e Guy começam como um típico casal recém-casado Rosemary está praticando métodos anticoncepcionais apesar de sua rígida educação católica e os dois decidiram que vão ter filhos somente quando eles não Deus decidirem que estão preparados após o suicídio de Terry ou foi um assassinato Rosemary tem um sonho em que ela está sendo castigada por uma velha professora da escola paroquial irmã Agnes por ter tapado com tijolos as janelas da escola desclassificando-a da competição de escola mais bonita mas misturadas ao sonho há vozes reais vindas do apartamento dos Castevete ao lado e é Minnie e Castevete falando pela boca da irmã Agnes no sonho de Rosemary que ouvimos qualquer uma qualquer uma dizia a irmã Agnes tudo que ela precisa é ser jovem saudável e não ser virgem não precisa ser uma prostituta viciada em drogas e saída da sarjeta eu não falei desde o início qualquer uma contanto que seja jovem saudável e não seja virgem essa sequência do sonho tem várias funções diverte-nos de uma forma nervosa e mordaz nos indica o fato de que a família Castevete está de alguma forma envolvida na morte de Terry nos dá a oportunidade de ver as águas turbulentas do futuro de Rosemary talvez essas sejam coisas que só interessam a outro escritor mas parecem dois mecânicos inspecionando um carburador de quatro cilindros novo do que crítica literária mas levem fácil o trabalho tão discretamente que talvez não faça mal eu levantar o indicador e dizer aqui esse é o ponto em que ele começa a se aproximar de você esse é o lugar de entrada e agora ele vai começar a galgar seu caminho em direção a seu coração mas o dado mais significativo sobre essa passagem é que Rosemary combinou um sonho de intenção católica com as palavras que seu sono superficial lhe permitiu ouvir ela transforma Minnie e Castevete em uma freira e ela o é embora seja uma freira com intenções muito mais sombrias que a velha irmã Agnes minha esposa também diz que um dos dogmas da igreja católica sobre o qual ela cresceu é deem-nos suas crianças e elas serão nossas para sempre o sapato serve perfeitamente aqui e Rosemary o calça e por mais irônico que possa parecer é a fragilidade superficial de sua fé que abre uma porta para o demônio entrar na sua vida mas é a consistência imutável dessa mesma fé que faz com que ela aceite Andy com chifres e tudo esse é o trato que Levin dá aos aspectos religiosos no microcosmo na superfície Rosemary é uma jovem moderna típica que poderia muito bem ter saído do poema Sunday Morning de Wallace Stevens os sinos da igreja não significam nada para ela enquanto descasca suas laranjas mas no fundo aquela estudante da escola paroquial Rosemary Raley está muito presente sua concepção do macrocosmo é semelhante só que maior no jantar que os castevete oferecem aos Buderhaus a conversa se volta para a iminente visita do papa a Nova York tentei manter as coisas absurdas do livro críveis comenta Levin incorporando dados da vida real ao longo do caminho guardei pilhas de jornais e escrevendo um mês ou dois após o fato trabalhei com acontecimentos como a greve dos transportes públicos e a eleição de Lindsay para prefeito quando decidi por razões óbvias que o bebê deveria nascer no dia 25 de junho pesquisei para ver o que aconteceu na noite em que Rosemary iria conceber a criança e sabem o que encontrei a visita do papa e as multidões aparecendo na televisão isso é que é coincidência desse dia em diante percebi que o livro estava predestinado a sair o diálogo entre Guy Woodhouse e os castevete sobre o papa parece previsível banal até mas expressa o exato ponto de vista que Levin gentilmente sugere ser o responsável pela coisa toda eu escutei na televisão que eles vão ter que adiar e aguardar até que a greve dos jornais acabe diz a senhora castevete Guy sorri bem diz ele assim é o show business o senhor e a senhora castevete riram e Guy os acompanhou Rosemary sorriu e cortou seu bife ainda rindo disse o senhor castevete é isso que é você sabe é isso exatamente o que é show business pode apostar disse Guy os costumes os rituais disse o senhor castevete todas as religiões e não somente o catolicismo é encenação para os ignorantes acho que estamos ofendendo Rosemary interveio a senhora castevete não duvidamos da verdade da afirmação de Rosemary Woodhouse mas abaixo dessa superfície há uma pequena aluna da escola paroquial chamada Rosemary Rayleigh que está muito ofendida e que provavelmente considera essa conversa uma blasfêmia os castevete estão conduzindo uma espécie de entrevista de trabalho bizarra testando Rosemary e Guy em relação à profundidade e direção de suas crenças e compromissos estão revelando seu desprezo pessoal pela igreja e pelas coisas sagradas mas sugere Levin estão expressando pontos de vista que são comuns e não existem apenas entre satanistas ainda assim a fé deve existir no fundo sugere ele é o enfraquecimento da superfície que permite que o demônio entre mas no fundo até os castevete tem uma necessidade vital do cristianismo porque sem o sacro não é possível que haja o profano os castevete parecem perceber Rosemary Rayleigh existindo sob Rosemary Woodhouse e é o marido dela Guy um verdadeiro pagão que eles usam como intermediário e Guy baixa a guarda admiravelmente para a ocasião não nos permitem duvidar de que tenha sido o enfraquecimento da fé de Rosemary que abrirá a porta para o demônio entrar em sua vida sua irmã Margaret uma boa católica faz uma ligação interurbana para Rosemary pouco depois de os castevete começarem sua trama eu tive uma sensação muito estranha o dia inteiro Rosemary que algo acontecera a você como um acidente ou qualquer coisa assim Rosemary não foi favorecida com uma premonição dessas o máximo que ela consegue é o sonho com a irmã Agnes falando com a voz de Minnie e Castevete porque ela não era merecedora o que Levin está dizendo é que os bons católicos têm boas premonições o motivo religioso se espalha pelo livro e Levin faz algumas coisas inteligentes com ele mas talvez possamos fechar nossa discussão a esse respeito com alguns pensamentos sobre o marcante sonho da concepção de Rosemary em primeiro lugar é significativo que o momento escolhido pelo demônio para engravidar Rosemary conhecida com a visita do Papa a mousse de Rosemary está batizada com drogas mas ela só come um pouquinho como consequência ela tem somente uma lembrança anuviada de seu encontro sexual com o demônio lembrança essa que o subconsciente dela disfarça em termos simbólicos a realidade entra e sai de foco à medida que Guy a prepara para o seu confronto com Satanás em seu sonho Rosemary se encontra em um iate com o assassinado presidente Kennedy Jack Kennedy Pat Lawford e Sarah Churchill também estão presentes Rosemary pergunta a JFK se o seu bom amigo Hutch viria Hutch que se transforma no protetor de Rosemary até ser eliminado pela seita é ele que adverte Rosemary e Guy de que Bramford é um mau lugar Kennedy sorri e diz que o cruzeiro é somente para católicos essa é uma qualificação que Minnie não tinha mencionado antes mas ajuda a confirmar a ideia de que a pessoa em quem a seita está realmente interessada é Rosemary Rayleigh mais uma vez parece ser com a blasfêmia que eles estão mais preocupados a linhagem espiritual de Cristo precisa ser pervertida para lhes permitir conceber o nascimento com sucesso Guy retira a aliança de Rosemary acabando simbolicamente com o casamento deles mas também se tornando uma espécie de padrinho às avessas Hutch o amigo de Rosemary aparece com conselhos sobre o tempo durante o ato sexual Guy se transforma no próprio diabo e fechando o sonho vemos Terry mais uma vez não como uma noiva fracassada de Satanás mas como participante de um sacrifício em mãos menos talentosas essa cena de sonho poderia ter se transformado em algo cansativo e didático mas Levin a conduz de forma leve e rápida comprimindo toda a sequência em apenas cinco páginas mas a marca mais forte de O Bebê de Rosemary não é o seu subtexto religioso mas o uso que faz da paranoia urbana o conflito entre Rosemary Rayleigh e Rosemary Woodhouse enriquece a história mas se o livro alcança o horror e eu acredito que ele o alcance é porque Levin é capaz de jogar tão habilidosamente com esses sentimentos de paranoia o horror vive a procura de pontos de pressão e onde nós estamos mais vulneráveis do que em nossos sentimentos de paranoia sob muitos aspectos O Bebê de Rosemary é como um sinistro filme de Woody Allen e a dicotomia Rayleigh Woodhouse é útil também aqui além de ser para sempre uma católica debaixo de seu véu agnóstico Rosemary é sob seu verniz cuidadosamente adquirido de cosmopolita uma garota do interior e você pode tirar uma garota do interior mas etc 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 Há um ditado e teria o maior prazer de creditá-lo se me lembrasse a quem deveria fazê-lo que fala que a paranoia perfeita é a consciência perfeita de uma forma meio louca a história de Rosemary é a história da aproximação desse estado de consciência ficamos paranoicos antes dela por exemplo Minnie sendo propositadamente vagarosa na lavagem da louça para que Rosemary possa conversar com Guy ou transformá-lo num adepto no outro cômodo mas em seguida a seu encontro onírico com o diabo e sua gravidez subsequente sua própria paranoia surge quando ela acorda na manhã seguinte encontra ranhões como de garras por todo o seu corpo não grite disse Guy mostrando suas unhas já as cortei logo Romain e Minnie começam uma campanha para que Rosemary consulte o obstetra deles o famoso Abe Sapienstein no lugar do jovem médico com o qual ela vinha se consultando não faça isso não faça isso Rosemary temos vontade de dizer a ela ele é um deles a psiquiatria moderna ensina que não há diferença entre nós e os esquizofrênicos paranoicos de Bedlam exceto pelo fato de que nós conseguimos manter nossas suspeitas mais loucas sob controle enquanto as deles perderam as rédeas um livro como o bebê de Rosemary ou The Body Snatchers de Finney parece confirmar essa ideia já discutimos a história de horror enquanto um enredo que deriva seu efeito de nosso pavor das coisas que rompem a norma já observamos como o território do tabu no qual entramos tremendo de medo e também como uma força dionisíaca que pode invadir o confortável status quo apolíneo sem aviso prévio talvez todas as histórias de horror sejam sobre a desordem e o medo da mudança e em O Bebê de Rosemary temos a sensação de que tudo está começando a inchar de uma vez só não podemos ver todas as transformações mas podemos senti-las nosso temor por Rosemary provém do fato de que ela parece ser a única pessoa normal em uma cidade inteira de maníacos perigosos antes de chegarmos ao ponto central da história de Levin suspeitamos de todos sem exceção e em nove entre dez casos estamos certos somos autorizados a satisfazer ao máximo nossa paranoia em favor de Rosemary e todos os nossos pesadelos tornam-se realidade na primeira leitura que fiz do livro lembro-me de ter suspeitado até do doutor Rio o jovem e simpático obstetra que Rosemary tinha deixado em favor do doutor Sapienstein é claro que o doutor Rio não é um satanista ele somente devolve Rosemary a eles quando ela o procura em busca de proteção se os romances de horror servem de catarse para os temores mundanos então o bebê de Rosemary de Levin parece refletir e utilizar efetivamente o sentimento muito real de paranoia urbana dos habitantes das cidades nesse livro realmente não há ninguém gentil no apartamento vizinho e todas as piores coisas que você já imaginou sobre a velha caduca do apartamento de baixo vem a ser verdade a verdadeira vitória do livro é que ele nos permite ser loucos por um tempo 5 saindo da paranoia urbana para a paranoia da cidade pequena The Body Snatchers de Jack Finney nota como apontado anteriormente a refilmagem do romance de Finney em fins dos anos 70 muda a localidade da história para São Francisco optando por uma paranoia urbana que resulta em um número de sequências extremamente semelhantes a aquelas que abrem a versão para as telas de Polanski para o bebê de Rosemary mas Philip Kaufman perdeu mais do que ganhou na minha opinião retirando a história de Finney de sua localização original de uma cidade pequena com um coreto na praça fim da nota o próprio Finney tem as seguintes coisas a dizer sobre seu livro que foi publicado originalmente em 1955 abre aspas o livro foi escrito no começo da década de 1950 e na verdade não me lembro muito bem como foi recordo-me de que simplesmente me senti no clima para escrever sobre um evento estranho ou uma série deles em uma cidade do interior algo inexplicável e que a minha primeira ideia foi que um cachorro seria ferido ou morto por um carro e se descobriria que uma parte do esqueleto do animal era de aço inoxidável osso e aço entranhados ou seja um filamento de aço entrando no osso e vice-versa de forma a deixar claro que os dois haviam crescido juntos mas essa ideia não me conduzia a nada lembro-me de que escrevi o primeiro capítulo muito parecido com o que saiu na versão final se bem me recordo onde pessoas reclamavam que alguém muito próximo delas era na realidade um impostor mas eu também não sabia para onde isso iria me levar no entanto enquanto brincava com essas ideias tentando fazê-las funcionar topei com uma reputada teoria científica de que os objetos poderiam ser empurrados pelo espaço pela pressão da luz e que uma vida latente de algum tipo poderia teoricamente vagar pelo espaço e isso acabou fazendo com que o livro seguisse em frente eu nunca ficava satisfeito com a minha própria explicação de como esses objetos semelhantes a folhas secas conseguiam ficar parecidos com as pessoas que eles imitavam me parecia e me parece ainda fraca mas foi o melhor que pude fazer tenho lido explicações do significado dessa história que me divertem pelo fato de que não há significado foi simplesmente uma história feita para entreter e com nenhum significado além desse a primeira versão para o cinema do livro foi feita com grande fidelidade exceto pelo final bobo e sempre me divertia com as argumentações das pessoas envolvidas com o filme de que eles tinham alguma espécie de mensagem em mente se for verdade é muito mais do que jamais me preocupei em fazer e dada a proximidade com que eles seguiram minha história é difícil ver como essa mensagem surgiu e quando a mensagem foi definida sempre me pareceu um pouco simplista a ideia de escrever um livro inteiro a fim de dizer que não é muito bom que todos nós sejamos iguais e que a individualidade é uma coisa boa me faz rir fecha aspas não obstante Jack Finney escreveu uma grande quantidade de ficção sobre a ideia de que a individualidade é uma coisa boa e que a conformidade pode começar a se tornar algo bastante ameaçador quando passa de um determinado ponto seus comentários em uma carta a mim datada de 24 de dezembro de 1979 sobre a primeira versão para o cinema do livro Vampiros de Almas também me fizeram rir Pauline Kell Penelope Gillian e todos aqueles críticos de cinema sérios estão aí para provar que ninguém é tão desprovido de senso de humor ou tão apto a ler significados profundos em coisas simples quanto um crítico de cinema fodão em A Fúria entoou aparentemente com toda a seriedade Pauline e Kael Brian de Palma encontrou o coração podre da América é como se esses críticos sentissem uma necessidade de provar e comprovar sua própria aptidão literária são como garotos adolescentes que se sentem obrigados a demonstrar e redemonstrar sua masculinidade talvez acima de tudo para si mesmos isso pode ser porque eles estão trabalhando nos limites de um campo que lida o tempo todo com imagens e com a palavra falada eles devem com certeza estar conscientes de que enquanto é necessário ter pelo menos o ensino médio para se compreender e apreciar todas as facetas até mesmo de um livro tão acessível quanto The Body Snatchers qualquer analfabeto com 4 ou 5 dólares no bolso pode ir ao cinema e encontrar o coração podre da América filmes são simplesmente livros de gravuras que falam e isso parece ter deixado muitos críticos de cinema letrados com um profundo sentimento de inferioridade os próprios diretores de cinema às vezes tem o maior prazer em integrar essa grotesca orgia crítica e aplaudir do fundo do meu coração Sam Pequimpa quando ele deu essa resposta lacônica a um crítico que perguntou por que ele tinha feito um filme tão violento quanto meu ódio será tua herança eu gosto de tiroteios ou pelo menos dizem que foi isso que ele respondeu e se não foi cara deveria ter sido a versão de Don Siegel de The Body Snatchers é um divertido exemplo que mostra como os críticos tentaram entendê-lo dos dois jeitos começaram dizendo que tanto o romance de Finney quanto o filme de Siegel eram alegorias sobre a atmosfera de caça às bruxas que se seguiu aos pronunciamentos de McCarthy então Siegel em pessoa se pronunciou e disse que o filme era na verdade sobre a ameaça comunista ele não foi tão longe a ponto de dizer que havia um comunista debaixo da cama de cada americano mas não restam dúvidas de que Siegel pelo menos acreditava estar fazendo um filme sobre uma quinta coluna do horror é a última palavra em termos de paranoia poderíamos dizer eles estão lá fora e eles são iguaizinhos a gente no fim das contas é Finney quem se pronuncia soando bastante correto The Body Snatchers é somente uma boa história daquelas que devem ser lidas e saboreadas pelas suas qualidades únicas e particulares 25 anos depois de sua publicação original como uma modesta brochura uma versão reduzida foi apresentada na revista Colliers uma daquelas boas e velhas revistas que ficaram pelo caminho para abrir espaço nas bancas de jornal americanas para publicações intelectualizadas como Hustler's Creel e Big Butts raras vezes o livro esteve fora de catálogo alcançou seu nível mais baixo como uma fotonovela na época do remake de Philip Kaufman e se existe um conceito mais ignóbil mais vil e mais antilivro do que a fotonovela eu desconheço acho que prefiro ver meus filhos lendo uma pilha de Beeline Books do que uma daquelas fotonovelas alcançou seu apogeu como uma edição em capa dura da Greg Press em 1976 Greg Press é uma pequena editora que já reeditou 50 ou 60 livros de ficção científica e fantasia romances coleções e antologias publicados originalmente como brochuras em capa dura os editores da Greg David Hartwell e L.W. Curry escolheram bem e com sabedoria e na biblioteca de qualquer leitor que se importe honestamente com ficção científica e com livros enquanto adoráveis artefatos você é capaz de encontrar um ou mais desses distintos volumes verdes com as inscrições em vermelho e dourado na lombada oh meu Deus já desviamos nossa rota bem deixa pra lá acredito que só estava começando a dizer que acho que a afirmação de Finney sobre The Body Snatchers ser somente uma história está certa e errada ao mesmo tempo minha opinião pessoal sobre ficção que trago comigo profundamente há muito tempo é que a história deve ser superior a todas as outras preocupações da ficção que a história define a ficção e que todas as demais considerações tema atmosfera tom símbolos estilo e até mesmo a caracterização são supérfluas há críticos que são amplamente contra essa visão da ficção e realmente acredito que eles são os críticos que se sentiriam muito mais confortáveis se Moby Dick fosse uma tese de doutorado em citologia do que um relato do acontecido na última viagem do Picod uma tese de doutorado foi a que um milhão de jornais estudantis reduziram essa história mas ela ainda permanece lá isso foi o que aconteceu a Ismael a história ainda permanece lá em Macbeth The Fiery Queen Orgulho e Preconceito Judd Obscure O Grande Gatsby e The Body Snatchers de Jack Finney e a história graças a Deus depois de um certo ponto torna-se irredutível misteriosa e impenetrável a análise você não vai encontrar nenhuma tese de mestrado em inglês na biblioteca de nenhuma universidade intitulada Os Elementos de Enredo de Moby Dick de Melville e se você encontrar uma tese desse tipo envia-a para mim vou comê-la vou comê-la com mostarda e ketchup tudo muito bem e ainda assim não acho que Finney discutiria a ideia de que os valores das histórias são determinados pela mente pela qual elas são filtradas e que a mente de cada escritor é o produto de seu mundo externo e temperamento interno é exatamente a existência desse filtro que colocou a mesa para todos aqueles futuros mestres em inglês e eu com toda certeza não gostaria que vocês pensassem que inveja o grau deles Deus sabe que na minha especialização em inglês já fiz merda o suficiente para fertilizar a maior parte do leste do Texas mas uma grande parte dos que estão nos estudos de graduação em inglês estão só requentando uma sopa rala e isso sem mencionar o fato de eles ficarem empurrando para lá e para cá as roupas novas do imperador no que deve ser o maior saudão acadêmico de todos os tempos ainda assim o que temos aqui é um romance de Jack Finney e podemos dizer certas coisas a seu respeito simplesmente porque é um romance de Jack Finney em primeiro lugar podemos dizer que ele está calcado na realidade absoluta uma realidade em prosa que é quase enfadonha pelo menos a princípio no nosso primeiro encontro com o herói da história e aqui acho que Finney provavelmente faria objeção se eu usasse o termo mais formal protagonista então não o usarei doutor Miley's Bennell ele está dando alta ao seu último paciente do dia um sujeito com uma torção no polegar surge Beck Driscoll é isso sim é um nome perfeitamente americano com a primeira nota dissonante sua prima Vilma cismou com a ideia de que o tio Ira na verdade não é mais seu tio mas essa nota é tênue e quase inaudível sob as melodias simples da vida da cidade do interior que Finney toca tão bem nos primeiros capítulos do livro a versão de Finney do arquétipo da cidade do interior nesse livro talvez tenha sido o melhor apresentado na década de 1950 a nota principal que Finney faz soar repetidas vezes nesses primeiros capítulos é tão baixa que em mãos menos hábeis se tornaria insípida agradável inúmeras vezes Finney retoma essa palavra as coisas em Santa Mira ele nos conta não são ótimas não são extraordinárias nem loucas não são terríveis nem tediosas as coisas em Santa Mira são agradáveis ninguém aqui pensa naquela velha maldição chinesa e você possa viver em tempos interessantes pela primeira vez eu realmente vi sua face novamente vi que era a mesma face agradável essa retirada da página 9 algumas páginas depois estava agradável lá fora temperatura em torno de 20 graus e a luz do dia ainda estava forte ainda tinha bastante sol a prima Vilma também é agradável até um pouco insoça Miles acha que ela teria dado uma boa mãe e esposa mas ela nunca se casou e é assim que são as coisas filosofa Miles numa inocente inconsciência de qualquer banalidade ele nos diz que não acreditaria que ela fosse o tipo de mulher a ter problemas mentais mas mesmo assim nunca se sabe isso não deveria funcionar mas de alguma forma funciona sentimos que Miles conseguiu ultrapassar a convenção da primeira pessoa e está realmente conversando conosco da mesma forma que Tom Sawyer está conversando conosco no romance de Twain e Santa Mira na Califórnia da forma como Finney nos apresenta é exatamente o tipo de cidade onde você esperaria ver Tom pintando uma cerca mas não haveria nenhum Huck por perto dormindo em um barril não em Santa Mira The Body Snatchers é o único livro de Finney que pode ser propriamente chamado de um romance de horror mas Santa Mira que é a típica locação agradável de Finney é o local perfeito para essa história talvez um romance de horror fosse tudo o que Finney tivesse a escrever certamente foi o bastante para criar o modelo do que nós hoje chamamos de o moderno romance de horror se é que tal coisa existe não restam dúvidas de que Finney teve uma grande responsabilidade na sua invenção utilizei a expressão nota dissonante antes e esse é o verdadeiro método de Finney em The Body Snatchers creio eu uma nota dissonante depois duas depois uma oscilação e depois um monte delas finalmente a música discordante e irregular do horror domina completamente a melodia mas Finney compreende que não há horror sem beleza nenhuma dissonância sem um senso anterior de melodia nenhuma surdidez sem o agradável não há aqui nenhuma planície de Leng nenhuma ruína ciclopiana debaixo da terra nenhum monstro cambaleante nos túneis subterrâneos de Nova York aproximadamente na mesma época em que Jack Finney estava escrevendo The Body Snatchers Richard Matheson estava escrevendo seu clássico conto Born of Man and Woman história que começa assim hoje minha mãe me chamou de ânsia de vômito seu ânsia de vômito disse ela entre os dois houve a ruptura da fantasia Lovecraftianiana que influenciou escritores americanos sérios por duas décadas ou mais o conto de Matheson foi publicado muito antes da Weird Tales ir à falência o romance de Finney foi publicado pela Dell um ano depois apesar de Matheson ter publicado antes dois contos na Weird Tales nenhum nem outro escritor está associado a esse ícone das revistas de fantasia e horror eles representam o nascimento de uma geração quase inteiramente nova de fantasias americanas da mesma forma que entre os anos de 1977 e 1980 o surgimento de Ramsey Campbell e Robert Eichmann na Inglaterra podem representar uma outra volta significativa do parafuso nota ao mesmo tempo em que Finney e Matheson começaram a administrar seus próprios estilos de tratamento de choque na imaginação americana Ray Bradbury começou a se fazer conhecido na comunidade da fantasia e durante os anos 50 e 60 o nome de Bradbury se tornaria o nome mais prontamente identificado no gênero pelo público em geral mas para mim Bradbury vive e trabalha sozinho em seu próprio país e seu estilo marcante e iconoclasta nunca foi imitado com sucesso vulgarmente falando quando Deus fez Ray Bradbury quebrou a forma fim da nota eu havia dito que o conto de Finney The Third Level antecede a série Além da Imaginação de Rod Serling exatamente da mesma maneira a pequena cidade de Santa Mira de Finney antecede e aponta o caminho para as cidades fictícias de Milburn em Nova York de Peter Straub Cornwall Coombe em Connecticut de Thomas Tryon e a minha pequena Salen Slott no Maine e ainda é possível ver a influência de Finney em O Exorcista de Blatt em que as ações más tornam-se ainda mais más quando colocadas contra o pano de fundo de Georgetown um subúrbio tranquilo graciosamente rico e agradável Finney se concentra em fazer uma costura entre a realidade prosaica dessa cidade pequena e a fantasia explícita dos brotos que se seguem ele faz a costura com pontos tão delicados que quando atravessamos do mundo real para o mundo do Farge Conta quase não conseguimos perceber mudança alguma essa é uma façanha incrível é como o mágico que consegue fazer as cartas deslizarem sem qualquer esforço sobre a ponta de seus dedos aparentemente desafiando a lei da gravidade parece tão fácil que você se sentiria tentado a acreditar que qualquer um seria capaz de fazê-lo você vê o truque mas não as longas horas de prática que foram necessárias para criar o efeito falamos brevemente sobre a paranoia em O Bebê de Rosemary em The Body Snatchers a paranoia se torna completa total e acabada se todos somos paranoicos inatos se todos nós nos damos uma rápida olhada para baixo quando explode uma gargalhada na festa só para nos certificar de que o nosso zíper está fechado e que não é de nós que eles estão rindo então eu sugeriria que Phiney se utiliza dessa paranoia inata bastante deliberadamente para manipular nossas emoções em favor de Miles Beck e dos amigos de Miles os Belisec Vilma por exemplo não tem nenhuma prova de que seu tio Ira não seja mais seu tio Ira mas ela nos impressiona com sua forte convicção e com uma ansiedade profunda e a flor da pele tão penetrante quanto uma dor de cabeça de enxaqueca temos aqui uma espécie de sonho paranoico tão formoso e perfeito quanto qualquer coisa saída de um romance de Paul Bowles ou de um conto sobre o extraordinário de Joyce Carol Woods Vilma sentou me encarando com olhos intensos eu vim esperando por esse dia cochichou ela aguardando até que ele fosse cortar os cabelos e ele finalmente o fez disse se inclinando mais uma vez na minha direção olhos esbugalhados sua voz um sussurro há uma pequena cicatriz na parte de trás do pescoço de Ira ele teve um tumor ali e seu pai o arrancou não dá para ver a cicatriz ela cochichou quando o cabelo dele está comprido mas quando o pescoço dele está limpo dá bem hoje eu vim esperando por isso hoje ele cortou o cabelo eu me inclinei para a frente excitado de repente e a cicatriz desapareceu você quer dizer não disse ela quase indignada os olhos brilhando está lá a cicatriz exatamente como a do tio Ira dessa forma Finei dá a notícia de que estamos em um mundo de total subjetividade e total paranoia é claro que nós acreditamos em Vilma imediatamente mesmo que não tenhamos nenhuma prova concreta se não por qualquer outra razão porque sabemos pelo título do livro que os invasores de corpos estão lá fora em algum lugar ficamos do lado de Vilma desde o princípio Finei nos transformou no equivalente de João Batista é muito fácil perceber por que aqueles que achavam no início da década de 1950 que uma conspiração comunista ou talvez uma conspiração fascista operando em nome do anticomunismo estava a caminho se apoderaram tão avidamente do livro porque de um jeito ou de outro esse é um livro sobre conspirações com fortes tons paranoicos em outras palavras exatamente o tipo de história para ser chamada de alegoria política pelos lunáticos políticos de todos os gêneros mencionei anteriormente a ideia de que a paranoia perfeita é a consciência perfeita a isso eu acrescentaria que a paranoia pode ser a última defesa do espírito sobrecarregado grande parte da literatura do século XX de fontes tão diversas quanto Bertolt Brecht Jean-Paul Sartre Edward Albee Thomas Hardy ou mesmo F. Scott Fitzgerald sugere que vivemos em um mundo existencialista um asilo maluco e sem destino onde as coisas simplesmente acontecem Deus morreu? pergunta a revista Time em sua capa na sala de espera do obstetra satânico de Rosemary Woodhouse em um mundo como esse é perfeitamente verossímil que um doente mental pudesse sentar no último andar de um prédio vestindo uma camiseta da Adidas comendo galinha frita e esperando a hora certa de usar o seu rifle encomendado pelo correio para estourar os miolos do presidente dos Estados Unidos perfeitamente possível que outro demente fosse capaz de ficar na cozinha de um hotel alguns anos mais tarde esperando para fazer a mesma coisa com o irmão mais novo do presidente morto perfeitamente compreensível que bons rapazes americanos de Iowa Califórnia e Delaware passassem suas férias no Vietnã colecionando orelhas muitas delas extremamente pequenas que o mundo comece a se mover mais uma vez na direção da iminência de uma guerra apocalíptica graças aos sermões de um homem santo muçulmano de 80 anos que provavelmente já nem se lembra direito do que comeu no café da manhã quando chega a hora do pôr do sol todas essas coisas são mentalmente aceitáveis se aceitamos a ideia de que Deus saiu para uma longa viagem de férias ou quem sabe morreu mesmo são mentalmente aceitáveis mas nossas emoções nossos espíritos e toda a nossa paixão pela ordem esses poderosos elementos do verniz humano se rebelam se nós sugerirmos que não havia motivo para a morte de 6 milhões de judeus nos campos de concentração durante a segunda guerra mundial nenhuma razão para poetas serem assassinados velhas serem estupradas crianças transformadas em sabão que tudo isso simplesmente aconteceu e que ninguém é realmente responsável que as coisas simplesmente saíram um pouco do controle aqui ah que pena então a mente começa a vacilar vi isso acontecer em primeira mão nos anos 60 do alto da crise de geração que teve lugar após o nosso envolvimento na guerra do Vietnã e seguiu englobando tudo desde a residência nos alojamentos da universidade e o direito de voto aos 18 anos até o estabelecimento da responsabilidade pela poluição ambiental eu estava na faculdade naquela época estudando na universidade do Maine e ainda que eu tivesse ingressado na faculdade com tendências políticas pendendo demais para a direita para chegar a me tornar um radical por volta de 1968 minha cabeça já tinha mudado definitivamente com relação a várias questões fundamentais o herói do último romance de Jack Finney Time and Again diz isso melhor do que eu poderia dizer abre aspas eu era uma pessoa normal que muito tempo depois de ter se tornado um adulto mantinha a suposição infantil de que as pessoas que tem amplo controle sobre nossas vidas são mais bem informadas e tem um julgamento superior ao nosso que são mais inteligentes só depois do Vietnã que eu pude finalmente tomar consciência de que algumas das decisões mais importantes de todos os tempos podem ser tomadas por homens que não sabem muito mais que a maioria do restante de nós para mim essa foi uma descoberta quase catastrófica que na realidade começou a acontecer talvez naquele dia no Stratford Theater quando eu e meus colegas ouvimos o anúncio de que os russos tinham colocado em órbita um satélite espacial de um gerente de cinema que parecia ter sido atingido por um tiro a queima-roupa mas por tudo isso achei impossível me juntar à paranoia crescente dos últimos quatro anos da década de 60 em 1968 durante meu primeiro ano na universidade três panteras negras de Boston vieram à minha faculdade e fizeram uma palestra sob a proteção da série de palestras públicas sobre como o establishment comercial americano principalmente sob a orientação dos Rockefeller e AT&T eram os responsáveis pela criação do estado político neofascista da América incentivando a guerra do Vietnã porque isso seria bom para seus negócios e também incentivando um clima cada vez mais virulento de racismo estadismo e sexismo Johnson era uma marionete deles Humphrey e Nixon também era um caso de meet the new boss same as the old boss como viria a dizer o Derru um ano ou dois mais tarde a única solução era sair para as ruas eles finalizaram com o slogan dos panteras negras todos os poderes vêm do cartucho de uma arma e nos convidando a nos lembrarmos de Fred Hampton nota tradução de meet the new boss same as the old boss conheça o novo chefe ele é igual ao antigo fim da nota bem eu não acreditei e não acredito ainda hoje que as mãos dos Rockefeller estivessem totalmente limpas naquele período nem as da AT&T acreditei e continuo acreditando que empresas como a Sikorsky a Douglas Aircraft a Dow Chemical e até mesmo o Bank of America assinaram embaixo da ideia de que a guerra seria boa para os negócios mas nunca invista o seu filho nele não quando você pode reverter o contingente de convocados em favor das pessoas certas quando isso não for possível alimente a máquina de guerra com negros e vagabundos e com os brancos desempregados de Apalachia mas não os nossos filhos oh não nunca os nossos filhos eu acreditava e continuo a acreditar que a morte de Fred Hampton era sem tirar nem pôr um caso de assassinato político mas esses Panteras Negras estavam sugerindo uma sombra gigantesca de conspiração e manipulação de consciência que era risível só que o público não estava rindo durante o período de perguntas e respostas eles estavam levantando questões sérias e pertinentes sobre de que forma a conspiração estava funcionando quem estava no comando a quem elas davam suas ordens etc chegou uma hora em que me levantei e disse algo como vocês estão realmente sugerindo que há um quadro de conspiração fascista neste país que os conspiradores os presidentes da General Motors e da ESSO além de David e Nelson Rockefeller estão se concentrando em uma grande câmara subterrânea debaixo da Bonneville e South Flats comemorandos contendo afirmações sobre como se recrutar mais negros e como prolongar a guerra no sudoeste da Ásia eu estava para terminar com a sugestão de que talvez esses executivos estivessem chegando até seu forte subterrâneo em discos voadores isso explicando muito bem o crescimento de visões de OVNIs e os motivos por trás da guerra do Vietnã quando o público começou a gritar raivosamente para que eu calasse a boca e me sentasse atendi imediatamente extremamente ruborizado compreendendo como aqueles malucos que sobem em seus caixotes para discursar no Hyde Park nas tardes de domingo devem se sentir não gostei muito da sensação o Pantera que estava discursando não respondeu a minha pergunta que para ser sincero não era uma pergunta na verdade limitou-se a dizer suavemente você ficou surpreso não foi cara isso foi saudado com uma explosão de aplausos e risos pela audiência eu realmente fiquei surpreso e foi uma surpresa das mais desagradáveis diante daquilo mas um pouco de reflexão me convenceu de que seria impossível para aqueles da minha geração passando batidos pelos anos 60 cabelos grandes nas nossas nucas olhos esbugalhados numa mistura de encantamento e terror desde os Kingsmen cantando Louie Louie aos tons graves do Jefferson Airplane passar do ponto A ao ponto Z sem acreditar que alguém mesmo Nelson Rockefeller pudesse estar mexendo os pauzinhos de várias formas ao longo deste livro tentei sugerir que a história de horror é de muitas maneiras uma experiência otimista louvável e frequentemente é a forma que a mente encontra de lidar com problemas que podem não ser nem um pouco sobrenaturais e sim perfeitamente reais a paranoia pode ser o último e mais forte baluarte desta visão otimista é a mente gritando algo racional e compreensível está acontecendo aqui essas coisas não acontecem simplesmente então olhamos para uma sombra e dizemos que havia um homem no alto da colina em Dallas dizemos que James Earl Ray estava trabalhando para grandes interesses comerciais no sul ou quem sabe para a CIA ignoramos o fato de que os interesses comerciais americanos existem em complexos círculos de poder às vezes indo na direção oposta uns dos outros e sugerimos que nosso envolvimento idiota mas bem intencionado no Vietnã foi uma conspiração orientada pelo complexo industrial militar ou que como sugeriu uma série de cartazes mal escritos e mal impressos em Nova York o Ayatollah Khomeini é uma marionete de sim você adivinhou David Rockefeller sugerimos em nossa infinita criatividade que o capitão Mantell não morreu por falta de oxigênio lá pelos idos de 1947 enquanto perseguia aquele estranho reflexo de Vênus que surge à luz do dia e que os pilotos veteranos chamam de Parelio não ele estava perseguindo uma nave de outro mundo que explodiu seu avião com um raio laser quando ele chegou muito perto seria errado da minha parte deixá-los com qualquer impressão de que esteja convidando vocês para darmos uma boa risada dessas coisas juntos não estou esses fatos não são crença de pessoas loucas mas crença de homens e mulheres saudáveis tentando desesperadamente não preservar o status quo mas somente encontrar o que caralho há de errado e quando Vilma a prima de Beck Driscoll diz que seu tio Ira não é seu tio Ira acreditamos nela instintiva e imediatamente se não acreditarmos nela tudo o que teremos será uma solteirona ficando lentamente caduca em uma pequena cidade da Califórnia a ideia não é agradável em um mundo são uma senhora de meia-idade comum como Vilma não está destinada a ficar maluca não está certo há nisso um sopro de caos que é de alguma forma mais apavorante do que acreditar que ela pudesse estar certa a respeito do tio Ira acreditamos porque acreditar reafirma a sanidade da senhora acreditamos nela porque 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 tem alguma coisa acontecendo todas aquelas fantasias paranoicas não são na realidade fantasias nós e a prima Vilma estamos certos é o mundo que enlouqueceu a ideia de que o mundo pirou é bastante desagradável mas da mesma forma que podemos encararar o bicho de 15 metros de Bill Nolan depois de sabermos o que ele realmente é então também podemos lidar com um mundo pirado se simplesmente soubermos onde estamos pisando Bob Dylan fala ao existencialista que existe em nós quando diz something is going on here but you don't know what it is do you Mr. Jones nota tradução tem alguma coisa de errado aqui mas você não sabe o que é sabe Sr. Jones fim da nota Finney na pele de Miley's Bennell nos conduz agarrando com firmeza nosso braço e diz que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui são aquelas malditas vagens do espaço são elas as responsáveis É divertido traçar as linhas clássicas da paranoia que Finney utiliza em sua história enquanto Miles e Beck estão em um cinema o amigo escritor de Miles Jack Belisec pede a Miles que venha dar uma olhada em uma coisa que ele encontrar em seu porão a coisa é o corpo de um homem nu sobre a mesa de sinuca corpo que parece a Miles Beck Jack e a esposa de Jack Teodora um tanto deformado ou não ainda completamente formado é um broto naturalmente e a forma que ele está tomando é a do próprio Jack em breve temos a prova concreta de que há algo terrivelmente errado Beck gemeu quando vimos as impressões digitais e eu acho que todos nós nos sentimos mal porque uma coisa é especular sobre um corpo que nunca teve vida um boneco mas é algo totalmente diferente algo que toca o que há de mais primitivo no fundo do nosso cérebro ter essa especulação confirmada não havia impressões digitais havia cinco círculos totalmente negros e lisos os quatro agora cientes da conspiração dos brotos concordam em não chamar a polícia imediatamente mas ver como esses brotos se desenvolvem Miles leva Beck para casa e depois vai também para casa deixando os Belissec vigiando a coisa em cima da mesa de sinuca mas no meio da noite Teodora Belissec tem um ataque e os dois vão parar na porta de Miles que chamam um amigo psicólogo Manny Kaufman um analista suspeitamos imediatamente não precisamos de um analista temos vontade de gritar para Miles chama o exército o psicólogo para vir e conversar com os Belissec enquanto ele vai atrás de Beck que antes havia confessado sua suspeita de que seu pai não era mais o seu pai na última prateleira de um armário de cozinha no porão de Driscoll Miles encontra um bruto que está se transformando em uma imitação de Beck Finney faz um trabalho brilhante ao descrever a aparência dessa coisa mutante ele a compara a delicada gravação em um medalhão a uma fotografia sendo revelada e mais tarde a aquelas sinistras bonecas de voodoo sul-americanas que parecem ter vida mas em nosso estado atual de alta ansiedade o que mais nos impressiona é a maneira cuidadosa como a coisa foi guardada escondida atrás de uma porta fechada em um porão empoeirado aguardando Beck fora drogada pelo seu pai e numa cena simplesmente carregada de romantismo Miles a retira de sua casa carregando-a em seus braços através das ruas desertas de Santa Mira não seria demais imaginar o tecido semi-transparente de sua camisola quase resplandecendo ao luar e como termina isso tudo quando Manny e Kaufman chega os homens voltam à casa de Belissec para inspecionar o porão não havia ninguém sobre a mesa sob a luz clara e sem sombras da lâmpada no teto jazia o feltro verde brilhante e sobre ele exceto nos cantos e ao longo das laterais havia uma espécie de penugem grossa e cinza que poderia ter caído ou se soltado do teto de madeira por um instante Jack encarou o boquiaberto à mesa depois ele se voltou para Manny sua voz protestando pedindo que acreditasse nele quando disse ele estava ali sobre a mesa Manny ele estava Manny sorriu concordando rapidamente com a cabeça eu acredito em você Jack mas nós sabemos que isso é o que dizem todos os analistas momentos antes de chamarem os homens de jaleco branco nós sabemos que aquelas penugens não são apenas do teto de madeira a maldita coisa foi embora para se reproduzir mas ninguém mais sabe disso e Jack reduz-se rapidamente a aquele último apelo do paranoico desamparado o senhor precisa acreditar em mim doutor a explicação racional de Manny e Kaufman para o crescimento do número de pessoas em Santa Mira que não acredita mais que os seus parentes sejam seus parentes é que a população está passando por um caso brando de histeria coletiva a mesma coisa que estava por trás do julgamento das bruxas de Salém do suicídio em massa na Guiana e mesmo das epidemias galopantes da Idade Média mas sob essa abordagem racionalista o existencialismo espreita desagradavelmente essas coisas acontecem ele parece estar sugerindo só porque acontecem mais cedo ou mais tarde elas encontram um jeito de aparecer elas acontecem sim a senhora Silley que achava que o marido dela não era mais o seu marido chega para dizer a Miles que está tudo bem agora o mesmo acontece com as alunas apavoradas com seu professor de inglês e também com a prima Vilma que telefona para Miles para lhe dizer o quão envergonhada ela está por ter criado tamanha confusão é claro que o tio Ira é o tio Ira e em todos os casos um outro fator um nome se sobressai Manny Kaufman estava sempre lá ajudando todos eles algo está errado aqui é verdade mas nós sabemos muito bem o que é obrigado senhor Jones percebemos como o nome de Kaufman está sempre aparecendo nós não somos burros ok pode apostar que não somos e está na cara que Manny Kaufman agora está jogando para o time visitante e tem mais uma coisa por insistência de Jack Belisec Miles finalmente decide telefonar para um amigo no pentágono e contar-lhe toda essa incrível história durante sua chamada interurbana para Washington Miles nos diz não é fácil explicar uma história longa e complicada por telefone e nós não tivemos sorte com a ligação a princípio eu escutava Ben e ele me escutava tão claramente como se estivéssemos um do lado do outro mas quando comecei a lhe contar o que estava acontecendo aqui a ligação piorou Ben tinha que ficar me pedindo para repetir e eu tinha que quase gritar para que ele me compreendesse você não consegue falar direito não consegue sequer pensar direito quando tem que ficar sempre repetindo a frase anterior então liguei para a telefonista e pedi a ela uma linha melhor mas eu tinha retomado a ligação e uma espécie de zunido surgiu no fone em meu ouvido e tive que tentar falar apesar dele eles naturalmente agora já dominavam as comunicações que entravam e saiam de Santa Mira estamos controlando a transmissão aquela voz assustadora que apresentava quinta dimensão toda semana costumava dizer nós controlaremos o horizontal podemos fazer girar a imagem fazê-la tremer podemos alterar o foco essa passagem também vai encontrar eco em alguns dos velhos manifestantes antiguerra membros do SDS ou ativistas que em algum momento já suspeitaram de que o telefone de sua casa estava grampeado ou que o rapaz com a máquina fotográfica na manifestação estava tirando a sua fotografia para algum dossiê eles estão em todos os lugares eles estão observando eles estão escutando certamente não causa surpresa o fato de que Siegel achava que o romance de Finney tratava de um comunista debaixo de todas as camas e os demais acharam que ele falava de uma incipiente ameaça fascista na medida em que descemos mais e mais no redemoinho desse pesadelo pode até se tornar possível acreditar que foram os brotos que estavam no alto da colina em Dallas ou que foram os brotos que obedientemente engoliram seu refrigerante envenenado em Georgetown e depois o derramaram goela abaixo de seus esqualidos filhos seria um grande alívio poder acreditar nisso a conversa de Miles com seu amigo do exército é a delineação mais clara do livro sobre a mente paranoica em funcionamento mesmo quando você já sabe de toda a história não pode comunicá-la às autoridades e é difícil pensar com aquele zumbido em seu ouvido aliada a isso está a forte sensação de xenofobia sentida pela maioria dos personagens de Finney os brotos são realmente uma ameaça ao nosso estilo de vida como Joey McCarthy costumava dizer eles vão ter que declarar a lei marcial diz Jack a Miles o estado de sítio ou coisa parecida qualquer coisa e depois fazer o que precisa ser feito erradicar a coisa esmagá-la triturá-la matá-la mais tarde numa rápida viagem para fora de Santa Mira Miles e Jack descobrem dois brotos no porta-malas do carro é assim que Miles descreve o que acontece em seguida e lá e lá estavam eles nas ondas oscilantes de luzes vermelhas mortiças dois enormes brotos já rompendo em um ou dois lugares e os peguei com as duas mãos e joguei-os no chão eram leves como balões de gás ásperos e secos no contato com os meus dedos e palma das mãos ao senti-los em contato com a minha pele perdi completamente a cabeça e então comecei a pisoteá-los despedaçá-los e esmagá-los com os meus pés sem perceber que eu estava soltando um grito rouco e incompreensível de medo e repugnância animal aqui não havia hippies doidões e gente boa segurando placas onde estava escrito parem e sejam legais aqui temos Miles e Jack completamente fora de si fazendo picadinho de galinha desses estranhos e insensíveis invasores do espaço não há discussão vide o monstro do ártico sobre o que se poderia aprender a partir desses monstros para o benefício da ciência moderna aqui não há bandeira branca não há conversa os alienígenas de Phiney são tão estranhos e feios quanto aquelas sanguessugas inchadas que você pode encontrar coladas à pele depois de ter nadado em águas paradas não há aqui qualquer racionalização nem mesmo nenhum esforço nesse sentido somente a reação cega e primitiva de Miles ao forasteiro alienígena o livro que mais parece o de Phiney é o de Robert A. Heinlein The Puppet Masters da mesma forma que o romance de Phiney ele talvez seja aparentemente uma ficção científica mas na verdade é um romance de horror nele invasores vindos da maior lua de Saturno Titã chegam à terra prontos determinados e capazes de fazer negócios as criaturas de Heinlein não são vegetais são verdadeiras sanguessugas são criaturas semelhantes a lesmas que montam na nuca de seus hospedeiros da forma como você ou eu montaríamos um cavalo os dois livros são semelhantes marcadamente em muitos pontos o narrador de Heinlein começa pensando em voz alta se eles são realmente inteligentes o livro termina quando a ameaça já foi dizimada o narrador é um dos encarregados de construir e tripular foguetes cujo destino é Titã agora que a árvore foi cortada eles vão queimar as raízes morte e destruição exultam o narrador terminando assim o livro mas qual é exatamente a ameaça que constituem os brotos do romance de Finney para Finney o fato de que eles significam o fim da raça humana parece quase secundário vegetais humanos não tem o menor interesse naquilo a que um velho conhecido meu gosta de se referir como descascar o abacaxi o verdadeiro horror para Jack Finney parece ser que eles ameaçam tudo que há de agradável e acredito que seja aí que temos que nos demorar a caminho do consultório pouco depois da invasão dos brotos ter começado Miles descreve a situação dessa forma A visão da rua Troc-Marton me deprimiu parecia suja e sórdida na manhã ensolarada uma lata de lixo municipal estava entulhada ainda cheia do dia anterior o globo de um poste de luz estava quebrado e as portas de alguns estabelecimentos baixadas uma loja estava vazia as janelas estavam russas e um cartaz torto com uma luga se pintado estava colado junto ao vidro eu não saberia onde colocá-lo também e tinha a sensação de que ninguém se importaria se a loja nunca mais fosse alugada novamente uma garrafa de vinho estilhaçada estava na entrada do meu edifício e a placa de prata com o nome do prédio gravado presa à murada cinzenta estava manchada e sem polimento do ponto de vista impetuosamente individualista de jack finney a pior coisa sobre os invasores de corpos é que eles vão fazer com que a agradável cidade de santa mira se transforme em algo parecido com uma estação de metrô de nova york os humanos afirma finney tem uma tendência natural a criar ordem a partir do caos o que combina muito bem com os temas paranoicos do livro os humanos querem aprimorar o universo talvez essas sejam ideias antiquadas mas finney é um tradicionalista como aponta Richard Gide Powers em sua introdução para a edição do romance pela Greg Press do ponto de vista de finney o fato mais estarrecedor sobre os brotos é que o caos não os incomoda nem um pouco e eles não têm o menor senso de estética essa não é uma invasão de rosas do espaço sideral está mais para uma infestação de ervas daninhas os brotos vão aparar a grama por um tempo e então vão deixar para lá eles não dão a mínima para o capim não vão fazer nenhuma viagem até o Santa Mira True Value Hardware de forma a poder transformar aquele velho porão bolorento em uma sala de jogos no melhor estilo do faça você mesmo um vendedor que chega à cidade reclama do estado das ruas se não forem logo consertadas diz ele Santa Mira ficará isolada do restante do mundo mas pensa você que os brotos vão ficar preocupados por causa de uma coisa tão insignificante como essa eis aqui o que Richard Gide Powers diz em sua introdução a respeito do ponto de vista de Finney a partir da compreensão propiciada pelos livros posteriores de Finney é fácil ver que os críticos não perceberam quando eles interpretaram tanto o livro quanto o filme simplesmente como produtos da histeria anticomunista do macartismo da década de 1950 uma explosão ignorante contra os estilos de vida diferentes que ameaçavam o estilo de vida americano Miles Bennell é um precursor de todos os heróis tradicionalistas dos livros posteriores de Jack Finney mas em The Body Snatchers a cidade de Miles Santa Mira no condado de Marin Califórnia ainda é a comunidade mítica e inexplorada Jamenshaft que os heróis posteriores tiveram de viajar através do tempo para recapturar quando Miles começa a suspeitar de que seus vizinhos não são mais seres humanos e não são mais capazes de sentimentos humanos sinceros ele está indo ao encontro do início da modernização insidiosa e da desumanização com as quais os heróis posteriores de Finney se defrontam como um fato consumado a vitória de Miles Bennell sobre os brotos está de pleno acordo com as aventuras dos personagens posteriores de Finney sua resistência à despersonalização é tão impetuosa que os brotos finalmente desistem de seus planos de colonização planetária e fogem para um outro planeta onde o apego dos habitantes à sua integridade não seja tão forte mais adiante Powers teve o seguinte a dizer do arquétipo do herói genérico de Finney e particularmente sobre o propósito específico desse livro Os heróis de Finney Miles Bennell em particular são todos individualistas introvertidos em um mundo cada vez mais extrovertido Suas aventuras poderiam ser utilizadas como ilustrações de uma aula sobre a teoria de Tocqueville sobre os compromissos de um indivíduo livre em uma sociedade democrática The Body Snatchers é uma versão crua e diretamente comercial do desespero a respeito da desumanização cultural que permeia o Westerland de T.S. Eliot e o Som e a Fúria de William Faulkner Finney utiliza com habilidade a situação clássica da ficção científica de uma invasão espacial para simbolizar a aniquilação da personalidade livre no mundo contemporâneo ele consegue criar a mais memorável de todas as imagens da cultura pop que Jean Shepard descreve num programa noturno de rádio como o canibalismo da carne pelo vegetal inúmeros brotos vegetais que se transformam em zumbis idênticos sem espírito vazios de sentimentos que são extremamente semelhantes a mim e a você para concluir quando examinamos The Body Snatchers à luz da mão de Tarot com que vínhamos trabalhando encontramos no romance de Finney quase todas as malditas cartas ao vampiro pois certamente aqueles que os brotos atacaram e de quem sugaram a vida se tornaram uma versão cultural e moderna dos mortos-vivos como coloca Richard Gide Powers ao lobisomem pois certamente essas pessoas não são nem um pouco pessoas de verdade e passaram por uma terrível transformação os brotos do espaço os invasores completamente alienígenas que não necessitam de naves espaciais também podem se encaixar no conceito da coisa inominável e você poderia até dizer se quisesse forçar um pouco a barra e por que não que os cidadãos de Santa Mira não são mais do que os fantasmas de seus eus anteriores nada mal para um livro que é só uma história 6 Something Wicked This Way Comes de Ray Bradbury desafia qualquer categorização clara e de fácil análise e da mesma forma pelo menos até aqui tem desafiado também os diretores de cinema apesar das várias sugestões e possibilidades oferecidas incluindo as do próprio Bradbury esse romance publicado pela primeira vez em 1962 não recebeu imediatamente a aprovação da crítica tanto de ficção científica quanto de fantasia e teve 12 reedições desde a sua primeira publicação nota e não há nenhuma novidade nisso os escritores dos gêneros de fantasia e de ficção científica reclamam da cobertura crítica que recebem dos grandes críticos reclamação ora justificável ora não mas a verdade é que a maioria dos críticos do gênero é um bando de imbecis intelectualizados as revistas do gênero possuem uma longa e ignóbil tradição de malhar romances que são longos demais para o seu gênero de origem stranger in a strange land de robert heinlein recebeu uma crítica desfavorável nesse sentido fim da nota por tudo isso não foi o livro de maior sucesso de bradbury nem o mais conhecido as crônicas marcianas fahrenheit 451 e dandelion wine tiveram provavelmente uma vendagem superior à dele e são com certeza mais conhecidos pelo público leitor em geral no entanto acredito que something wicked this way comes uma história poeticamente sombria que se passa na comunidade meio real e meio mítica de green town e linoise é talvez o melhor trabalho de bradbury um descendente obscuro daquela tradição que deu origem às histórias sobre paul bunyan e seu boi azul baby pecos bill e david crockett não é um livro perfeito em alguns momentos bradbury peca por ser prolixo demais fato que caracterizou grande parte de seu trabalho durante os anos 70 algumas partes são autoimitativas e embaraçosamente grosseiras mas isso é uma pequena parcela do trabalho total na maior parte das vezes bradbury conduz sua história com intensidade beleza e peito e vale a pena lembrar que Theodore Dreser o autor de Sister Carrie e An American Tragedy foi da mesma forma que bradbury algumas vezes o pior inimigo dele mesmo principalmente porque Dreser nunca sabia quando parar quando você abre a sua boca Steve meu avô me disse desesperadamente certa vez você sempre bota tudo para fora não tive resposta para isso naquela época mas acho que se ele fosse vivo hoje eu responderia é porque eu quero ser Theodore Dreser quando crescer bem Dreser foi um grande escritor e Bradbury parece ser a versão de Dreser no gênero da fantasia apesar de o estilo de Bradbury ser melhor e seu toque mais suave ainda assim os dois tem muita coisa em comum pelo lado negativo ambos mostram uma tendência de não exatamente escrever sobre um assunto mas de agarrá-lo pelo pescoço e uma vez que ele esteja bem seguro ambos tem a tendência de estrangulá-lo até que todos os sinais de movimento tenham desaparecido no lado positivo tanto Bradbury quanto Dreser são naturalistas americanos de uma linhagem sombria e de uma forma meio louca eles parecem sustentar Sherwood Anderson o campeão americano do naturalismo os dois escrevem sobre os americanos do interior ainda que as pessoas do interior de Dreser venham para a cidade grande enquanto as de Bradbury permanecem em sua terra sobre a inocência transformando-se em experiência através do sofrimento apesar de as pessoas de Dreser geralmente sucumbirem enquanto as de Bradbury permanecem ainda que modificadas sons ambos falam com vozes que são peculiar e impressionantemente americanas os dois fazem a narração em um inglês claro que permanece informal evitando tanto quanto possível as regras do idioma quando Bradbury apela ocasionalmente para a gíria isso nos impressiona tanto que soa quase vulgar suas vozes são inconfundivelmente americanas a diferença mais fácil de perceber e talvez a menos importante é que Dreser é considerado um realista enquanto Bradbury é considerado um fantasista pior o editor de Bradbury insiste exaustivamente em chamá-lo de o maior escritor de ficção científica vivo do mundo fazendo-o parecer uma daquelas aberrações dos shows que ele descreve com tanta frequência quando Bradbury não escreveu nada além da ficção científica mais enganosa de todas mesmo em suas histórias espaciais ele não está interessado nos íons negativos ou em propulsores há foguetes diz ele nas histórias correlatas que formam as crônicas marcianas F de foguete e E de espaço e isso é tudo que você precisa saber e portanto é tudo que vou lhe contar a isso eu acrescentaria que se você quiser saber como os foguetes vão funcionar em algum futuro hipotético leia Larry Neven ou Robert Heinlein se você preferir literatura histórias usando a palavra de Finney sobre o que o futuro pode nos reservar você precisa recorrer a Ray Bradbury ou quem sabe a Kurt Vonnegut o que impele os foguetes é matéria para a super interessante o território do escritor é o que impele as pessoas tudo isso posto é impossível falar de Something Wicked This Way Comes que com toda certeza não é ficção científica sem colocar a vida profissional de Bradbury em algum tipo de perspectiva seu melhor ramo desde o começo sempre foi a fantasia e sua melhor fantasia sempre foram suas histórias de horror conforme mencionado anteriormente o melhor da primeira fase de Bradbury foi reunido na maravilhosa coletânea da Ackham House Dark Carnival não se encontra com facilidade uma edição desse livro o Dublinensis da ficção americana muitas histórias originalmente publicadas em Dark Carnival podem ser encontradas numa coletânea posterior The October Country disponível em brochura incluídos aí estão pequenos clássicos do horror gutural de Bradbury como The Jar The Crowd e o inesquecível Small Assassin outras histórias de Bradbury publicadas durante os anos 40 são tão apavorantes que o autor agora as repudia algumas foram adaptadas para as revistas em quadrinhos e publicadas com a permissão de um Bradbury mais jovem na The Crypt of Horror da EC uma dessas histórias trata de um empresário que comete atrocidades terríveis mas curiosamente morais em seus clientes por exemplo quando três velhas ranhetas que adoravam fofocar maliciosamente são mortas em um acidente o empresário decepa as três cabeças e as enterra juntas boca com orelha e orelha com boca para que elas possam fofocar bizarramente por toda a eternidade sobre a forma como a sua própria vida influenciou o ato de escrever Something Wicked This Way Comes diz Bradbury Something Wicked This Way Comes sintetiza uma vida inteira de adoração por Lund Channey e os mágicos e monstruosidades que ele interpretou nos filmes dos anos 20 minha mãe me levou para ver o Corcunda de Notre Dame em 1923 quando eu tinha três anos isso me marcou para sempre o fantasma da ópera quando eu tinha seis a mesma coisa East of Zanzibar quando eu tinha uns oito anos a mesma coisa o mágico se transforma em um esqueleto em frente a nativos negros incrível The Unholy Three Eden Channey tomou conta da minha vida eu já era um maníaco aficionado por cinema muito antes de completar oito anos tornei-me um mágico em tempo integral depois de ver Blackstone no palco em Volkegan minha cidade natal ao norte de Illinois quando eu tinha nove quando tinha doze chegou à cidade Mr. Elétrico e sua cadeira elétrica itinerante junto com o espetáculo e o parque de diversões dos Deal Brothers esse era o nome verdadeiro dele fui conhecê-lo sentamos na beira do lago e conversamos sobre grandes filosofias e ele sobre as suas pequenas eu sobre as minhas grandiosas gigantes sobre o futuro e a magia trocamos correspondência inúmeras vezes ele vivia em Cairo e Linóis e era segundo dizia um pastor presbiteriano excomungado gostaria de conseguir me lembrar de seu nome de batismo embora essas cartas tenham se perdido há muito tempo ao longo dos anos alguns pequenos truques de mágica que ele me ensinou ainda aguardo comigo de qualquer forma mágicas e mágicos e chanei e bibliotecas preencheram minha vida bibliotecas são na minha opinião os verdadeiros berços do universo eu vivia mais tempo na biblioteca da minha cidade do que na minha casa eu a adorava a noite rodeando as estantes com meus passos de pantera gorda tudo isso entrou em something wicked this way comes de uma alegoria em forma de pesadelo Bradbury na verdade só toma o caminho da alegoria em sua ficção científica em sua fantasia suas preocupações foram com o tema os personagens a simbologia e aquela fantástica adrenalina que sente o escritor de fantasia quando ele pisa no acelerador se acomoda frente ao volante e dirige seu calhembeque direto para dentro daquela noite escura da irrealidade Bradbury conta da seguinte forma Black Ferris foi transformado em roteiro em uma noite de 1958 quando vi Invitation to the Dance de Jenny Kelly e fiquei com tanta vontade de trabalhar para e com ele que corri para casa terminei um resumo de Dark Carnival seu título então e o mandei correndo para a casa de Kelly ele o folheou disse que iria dirigí-lo e partiu para a Europa para conseguir dinheiro não conseguiu nenhum voltou desencorajado devolveu meu roteiro algo em torno de 80 páginas e me desejou boa sorte mandei o projeto para o inferno sentei e levei dois anos entre abandonos e retomadas terminando something wicked durante toda a minha vida eu disse a Deus e ao mundo que simplesmente nunca ia querer falar sobre a minha juventude e como eu me sentia com relação a aquela coisa terrível a vida e aquele outro terror a morte e a alegria de ambos mas acima de tudo fiz uma coisa maravilhosa sem sabê-lo escrevi uma homenagem a meu pai eu não tinha me dado conta disso até uma noite de 1965 alguns anos depois do romance ter sido publicado insone levantei e caminhei até minha biblioteca achei meu romance reli algumas partes e comecei a chorar meu pai estava trancado dentro do romance para sempre como o pai do romance eu gostaria que ele tivesse vivido para se ver ali e se orgulhar de sua bravura em relação ao seu adorado filho mesmo enquanto escrevo isso fico emocionado mais uma vez de lembrar com que explosão de alegria e agonia descobri que o meu pai estava lá para sempre para sempre para mim pelo menos trancado no papel mantido na impressão e bonito de se ver não sei mais o que dizer adorei cada momento que passei escrevendo passei seis meses entre os esboços nunca me canso simplesmente deixo meu subconsciente colocar para fora quando ele se sente disposto amo o livro mais que todas as coisas que já escrevi vou amá-lo e há as pessoas dentro dele papai e mister elétrico Will e Gene as duas metades de mim extremamente cansadas e tentadas até o fim de meus dias talvez a primeira coisa que observamos em Something Wicked This Way Comes é a separação que Bradbury faz daquelas duas metades de si mesmo Will Holloway o bom garoto bem os dois são bons mas o amigo de Will Gene se perde por um tempo nasceu em 30 de outubro um minuto antes da meia-noite Gene Nikeshade nasceu dois minutos depois um minuto depois da meia-noite da madrugada do dia das bruxas Will é um apolíneo uma criatura da razão e do planejamento ele crê na maioria das vezes no status quo e na norma Gene Nikeshade como sugere seu próprio nome é a metade dionisíaca uma criatura da emoção algo niilista destrutivo pronto para cuspir na cara do diabo só para ver se o cuspe vai ferver e chiar escorrendo pelo rosto do senhor das trevas quando o vendedor de para-raios chega à cidade no início da fábula de Bradbury correndo sempre na frente da tempestade e diz aos meninos que um relâmpago vai atingir a casa de Gene Will tem que persuadi-lo a colocar os para-raios sobre a casa a reação inicial de Gene é e para quê? para acabar com a graça o simbolismo das horas dos nascimentos é vasto cru e aparente assim como o simbolismo do vendedor de para-raios que chega como um arauto dos tempos difíceis no entanto Bradbury consegue isso principalmente graças a um puro destemor ele lida com seus arquétipos amplamente a história de Bradbury um velho parque de diversões maravilhosamente chamado Cooler and Darks Pandemonium Shadow Show chega a Greentown trazendo tristeza e horror sob o disfarce de prazer e maravilhamento Will Holloway e Gene Nightshade e mais tarde também o pai de Will Charles percebem do que se trata exatamente esse parque de diversões a narrativa acaba afunilando-se na direção da luta de uma única alma a de Gene Nightshade chamar isso de uma alegoria seria errado mas chamar de uma história de horror moral muito ao estilo daquelas histórias de horror EC que a precedem seria exatamente correto com efeito o que acontece a Gene e Will não está muito distante da tenebrosa descoberta de Pinóquio na Terra dos Prazeres onde os meninos que se permitem usufruir os desejos mais básicos fumar e jogar sinuca por exemplo são transformados em burros quando Bradbury escreve aqui sobre as tentações carnais não simplesmente a sexualidade carnal mas a carnalidade em suas formas e manifestações mais amplas os prazeres da carne correm tão sem rédeas quanto as tatuagens que cobrem o corpo do Sr. Dark nota a única referência à sensualidade carnal que é citada aqui ocorre durante o episódio no cinema que Bradbury se recusou a discutir em sua carta a mim apesar de eu ter lhe pedido a gentileza de elaborá-lo um pouco continua sendo uma das partes mais torturantes do livro Jim e Will descobrem o cinema diz Bradbury no andar superior de uma casa enquanto subiam o telhado atrás de maçãs mais maduras Bradbury nos conta que olhar para dentro do cinema mudou tudo inclusive o sabor da fruta e embora eu tenha uma tendência a sair correndo ao primeiro fedor de análise acadêmica como um cavalo que sente o cheiro de água de beber poluída com sal alcalino a metáfora maçã e éden aqui é forte demais para ser negada o que exatamente está acontecendo nessa sala do segundo ou terceiro andar esse cinema que muda o gosto das maçãs que tanto fascinou Jim do nome sombrio e seu amigo cujo nome de batismo está tão associado a nossa suposta habilidade nossa suposta habilidade cristã de encontrar conscientemente a bondade em todas as situações Bradbury sugere que o cinema é um dos quartos de um prostíbulo as pessoas lá dentro estão nuas elas deixam as roupas cair sobre o tapete ficam em pelo e animalescas nuas como cavalos agitados sendo assim este é o prenúncio mais eloquente do livro sobre o desvio carnal da norma que tanto atraía Jim Nightshade enquanto ele está no limiar da adolescência fim da nota o que salva o romance de Bradbury de ser uma mera alegoria em forma de pesadelo ou um simplista conto de fadas é seu alcance de enredo e estilo o estilo de Bradbury que tanto me atraiu quando adolescente agora me parece um pouco meloso demais mas ainda sustenta um poder considerável eis aqui uma das passagens que me parecem melosas demais e Will ora ele é o último pêssego no alto de uma árvore de verão alguns meninos passam e você chora ao vê-los eles se sentem bem eles parecem bem eles estão bem isso não significa que eles não vão urinar de cima de uma ponte ou roubar de vez em quando um apontador de lápis de uma loja de conveniências não é isso é só que sabe vê-los passando é assim que eles vão ser por toda a vida serão socados machucados cortados feridos e sempre ficar pensando por que essas coisas acontecem e uma que parece perfeita os lamentos de toda uma vida se reuniram naquele apito de trem de outras noites em outros anos de pobreza os uivos dos cães ao luar o sono sob os ventos gélidos do rio através das grades das sacadas em janeiro que gelavam o sangue mil alarmes contra incêndios suando ou pior as baforadas de respiração saindo da boca o protesto de um bilhão de pessoas mortas ou moribundas seus gemidos seus suspiros e rompem sobre a terra cara isso é que é apito de trem vou te contar de forma mais clara que qualquer um dos outros livros aqui discutidos something wicked this way comes reflete as diferenças entre as vidas apolínia e dionisíaca o parque de diversões de Bradbury que se arrasta para dentro dos limites da cidade e faz comércio num campo às três horas da manhã na noite escura da alma de Fitzgerald se você preferir é o símbolo de tudo o que é anormal mutante monstruoso dionisíaco sempre fiquei imaginando se o apelo que o mito do vampiro exerce sobre as crianças não se aplica em parte pelo simples fato de que os vampiros dormem o dia todo e ficam acordados a noite inteira os vampiros nunca perdem creature features à meia noite por causa da escola no dia seguinte semelhantemente sabemos que parte da atração desse parque de diversões para Jim e Will é claro que Will também se sente impelido mas não tão intensamente quanto seu amigo Jim até mesmo o pai de Will não fica completamente imune ao seu canto de sereia é que lá não há hora de dormir nenhuma regra nem regulamentos nenhum tedioso dia a dia de cidade pequena nenhum como o seu brócolis pense nas pessoas morrendo de fome na China nenhuma escola o parque de diversões é o caos é a terra magicamente portátil do tabu viajando de um lugar para outro e até mesmo de um tempo para outro com seu carregamento de monstruosidades e suas atrações glamorosas os rapazes Jim também é claro representam justamente o oposto são normais não são mutações nem monstruosidades vivem suas vidas segundo as regras do mundo iluminado pelo sol Will complacentemente Jim impacientemente e é justamente por isso que o parque de diversões os quer a essência do mal Bradbury sugere é sua necessidade de comprometer e corromper essa delicada passagem da inocência à experiência que todas as crianças têm de experimentar no rígido mundo moral da ficção de Bradbury os monstros que povoam o parque de diversões assumem em suas aparências exteriores os vícios interiores o senhor Kudger que viveu por milhares de anos paga por sua vida de sombria degeneração tornando-se uma coisa ainda mais velha velha quase além de nossa capacidade de compreensão mantido vivo por uma descarga constante de eletricidade o esqueleto humano está pagando pela esqualidez de seus sentimentos a mulher gorda por glutonaria física ou emocional a bruxa velha por sua intromissão na vida de outras pessoas pelas suas fofocas o parque de diversões fez com eles o que aquele empresário naquele antigo conto de horror de Bradbury fez com suas vítimas depois de mortas na sua faceta apolínea o livro nos convida a recordar e reexaminar os fatos e os mitos de nossas infâncias mais especificamente nossas infâncias de cidade do interior americana escrito em um estilo semi-poético que parece se encaixar perfeitamente em temas como esses Bradbury examina essas questões de infância e chega à conclusão de que somente as crianças estão preparadas para lidar com os mitos terrores e emanações da infância em sua história escrita em meados dos anos 50 The Playground um homem que retorna magicamente à infância é impelido a um mundo de horror insano que é somente no fim das contas o parquinho da esquina com suas caixas de areia e escorregas em Something Wicked This Way Comes Bradbury faz a conexão entre esse tema da infância na cidade do interior dos Estados Unidos com muitas das ideias do novo gótico americano que já discutimos um pouco Will e Jim estão essencialmente muito bem essencialmente apolíneos passando tranquilamente pela sua infância e acostumados a observar o mundo do nível da sua pouca altura mas quando a professora deles senhorita Foley retorna à infância a primeira vítima do parque de diversões de Greentown ela adentra um mundo de monótono e interminável horror que não é muito diferente daquele vivido pelo protagonista de The Playground os meninos descobrem a senhorita Foley ou o que restou dela sob uma árvore e lá estava a menininha agachada o rosto escondido entre as mãos chorando como se a cidade e seus habitantes tivessem sumido e ela estivesse perdida em uma terrível floresta e finalmente Jim veio se aproximando e parou ao pé da sombra perguntando quem é? eu não sei mas Will sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos como se parte dele adivinhasse não é Jenny Holdridge é? não Jenny Franklin não sentiu a boca toda anestesiada sua língua meramente se agitando contra os lábios entorpecidos não a menininha soluçou sentindo-os se aproximando mas sem olhar para cima ainda eu ajudem-me ninguém vai me ajudar eu 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 não gosto disso alguém precisa me ajudar alguém precisa ajudá-la ela está se lamentando como que para um morto alguém tem que ajudá-la ninguém vai ninguém tem terrível terrível a atração do parque de diversões que executa esse truque maligno é uma que tanto Narciso quanto Eleanor Vance poderiam reconhecer a senhorita Folley ficou presa no labirinto de espelhos do parque de diversões impressionada com seu próprio reflexo 40 ou 50 anos foram puxados debaixo dela que foi jogada de volta à própria infância exatamente o que ela achava que queria ela não tinha considerado a hipótese da menininha desconhecida chorando sob a árvore Jim e Will escapam a esse destino por pouco e até conseguem resgatar a senhorita Folley em sua primeira incursão no labirinto de espelhos supõe-se que não tenha sido o labirinto mas o carrossel o que na verdade executou sua volta no tempo os espelhos do labirinto mostram-lhe o momento de sua vida que você acha que gostaria de ter novamente e o carrossel torna isso possível o carrossel pode acrescentar um ano à sua idade cada vez que der uma volta para a frente e torná-lo um ano mais novo cada vez que der uma volta para trás o carrossel é a interessante e analisável metáfora de Bradbury para todas as passagens da vida e o fato de que ele escurece essa volta no brinquedo que é sempre associada ao prazer mais radiante que conhecemos quando crianças para enquadrá-la ao tema desse negro parque de diversões em particular faz com que outras inquietantes associações venham à mente quando vemos o inocente carrossel com seus cavalinhos saltitantes nessa meia luz isso nos sugere que se o passar do tempo pode ser comparado com as voltas de um carrossel então vemos que a volta que cada ano faz é essencialmente a mesma do anterior isso talvez nos leve a lembrar o quão passageiras e efêmeras são essas voltas e acima de tudo nos lembra que aquele pote de ouro que tentamos tanto e tão sem resultado agarrar é mantido deliberada e torturantemente fora de alcance em termos do novo gótico americano podemos perceber que o labirinto de espelhos é a armadilha o lugar onde o excesso de autoavaliação e introspecção mórbida persuade a senhora Foley a pisar além da linha da normalidade no mundo de Bradbury o mundo do Cougar and Darks Pandemonium Shadow Show não há opções uma vez capturado pelo espelho de Narciso você vai se encontrar montando o cavalinho de um perigoso carrossel de volta a um passado insustentável ou adiante num futuro insustentável Shirley Jackson utiliza as convenções do novo gótico americano para examinar os personagens sob extrema pressão psicológica ou talvez sobrenatural Peter Straub o utiliza para examinar os efeitos de um mau passado sobre o presente Anne Rivers Sidons o usa para examinar códigos e pressões sociais Bradbury usa essas mesmas convenções a fim de nos oferecer um julgamento moral ao descrever o terror e aflição da senhorita Folley quando ela realiza a volta à infância que tanto desejara Bradbury vai abertamente na direção de abrir a represa para a potencial inundação do romantismo piegas que poderia destruir a história e acredito que essa disposição reforça os julgamentos morais que ele faz a despeito das imagens que às vezes nos atolam em vez de nos enlevar ele consegue manter seu ponto de vista com clareza isso não quer dizer que Bradbury não crie um mito romântico da infância porque ele certamente o cria a infância na verdade é um mito para a grande maioria de nós pensamos que nos recordamos do que nos aconteceu quando éramos crianças mas isso não é verdade a razão é simples éramos loucos naquela época olhando para trás nesse poço de insanidade enquanto adultos que somos se não éramos totalmente insanos então pelo menos neuróticos em vez de psicóticos totais tentávamos dar sentido a coisas que não faziam o menor sentido víamos importância em coisas que não tinham a menor importância e nos lembramos de ter tido motivações que simplesmente não existiam é aí que o processo da produção do mito se inicia nota os únicos romances que consigo lembrar que evitam transformar a infância num mito ou num conto de fada e que ainda assim foram maravilhosamente bem sucedidos são O Senhor das Borboletas de William Golding e Ventos da Jamaica de Richard Hughes alguém ainda vai me escrever sugerindo que deveria ter acrescentado The Cement Garden de Ian McEvans ou Harriet Sade de Burial Bainbridge mas acredito que de maneiras diferentes e com o olhar peculiar dos britânicos as duas histórias romantizam a infância tanto quanto Bradbury o fez em vez de ficar tentando lutar contra essa forte corrente como fazem Golding e Hughes Bradbury a utiliza em Something Wicked This Way Comes misturando o mito da infância com o mito do pai onírico cujo papel é desempenhado aqui pelo pai de Will Charles Holloway e se levarmos em conta o que o próprio Bradbury diz também desempenhado por aquele soldado de Illinois que foi o pai de Bradbury Holloway é um bibliotecário que vive em sua própria vida de sonhos jovem o suficiente para compreender Will e Jim mas também adulto o suficiente para fornecer no final aquilo que os garotos não podem conseguir por conta própria aquele ingrediente final na nossa percepção da moralidade normalidade e retidão apolínea a simples responsabilidade a infância é a época insiste Bradbury em que você ainda é capaz de acreditar nas coisas que você sabe que não podem ser verdadeiras isso não é verdade de jeito nenhum falou Will ofegante parque de diversões não aparece tão no fim do ano assim que coisa sem pé nem cabeça quem iria nele eu Jim permaneceu quieto no escuro eu pensou Will vendo o brilho da guilhotina os espelhos egípcios revelando ondas de luz e o homem diabo de pele sulfurosa bebelicando lava como se fosse chá elas simplesmente acreditam o coração delas ainda é capaz de sobrepujar a mente elas ainda tem a certeza de que serão capazes de vender quantidade suficiente de cartões de natal ou biscoitos de escoteiros para conseguir comprar uma bicicleta ou um aparelho de som que o brinquedo vai realmente fazer todas as coisas que você viu ele fazendo na televisão e que você vai poder montá-lo em dois tempos e com umas poucas e simples ferramentas ou que o filme de monstro passando no cinema vai ser tão apavorante e maravilhoso quanto os cartazes e estilos expostos do lado de fora tudo bem no mundo de Bradbury o mito é em última instância mais forte que a realidade e o coração mais forte que a mente Will e Jim se revelam e não como os garotos sórdidos sujos e assustados de Lord of the Flyers mas como criaturas feitas quase que exclusivamente de mito um sonho de infância que se torna mais crível que a realidade nas mãos de Bradbury tarde após tarde eles já tinham gritado em metade dos brinquedos derrubavam garrafas de leite sujas e pratos chineses nos jogos de atirar cheirando escutando observando seu caminho através da multidão de outono pisando no chão coberto de folhas e serragem espessa como eles conseguiram a grana para esses dias no parque de diversões muitos meninos em situação semelhante tem que contar suas economias e então passar por um processo agonizante de escolha Jim e Will ao que parece fizeram de tudo entretanto uma vez mais tudo bem eles são nossos representantes na terra esquecida da infância e sua fonte aparentemente inesgotável de dinheiro além da sua pontaria perfeita nos pratos chineses e nas pirâmides de garrafas de leite é aceita de boa vontade e com pouca ou nenhuma hesitação racional acreditamos agora da mesma forma que já fomos capazes de acreditar que Pecos Bill escavou o Grand Canyon certo dia quando ele voltou para casa cansado e arrastando sua pá e picareta atrás de si em vez de carregá-la sobre o ombro elas estão aterrorizadas mas essas crianças míticas têm a peculiar habilidade de aproveitar esse terror os dois pararam para sentir a rapidez do batimento do coração um do outro diz Bradbury Cougar e Dark são o mito da maldade de Bradbury amedrontando essas crianças não como bandidos ou sequestradores de crianças ou qualquer mal sujeito realista Cougar está mais para o Old Peel de A Ilha do Tesouro a cegueira deste último trocada pelo terrível peso dos anos que foram jogados sobre ele quando o carrossel se desgovernou quando ele se bila para Will e Jim uma vida curta e triste para vocês dois sentimos o mesmo arrepio confortante que sentíramos quando o Black Spot foi apresentado pela primeira vez no Admiral Benbow sua fuga dos emissários do parque de diversões que vieram até a cidade à procura deles sob o pretexto de espetáculo gratuito torna-se o melhor resumo de Bradbury dessa infância lembrada como mito infância que pode até ter existido em curtos intervalos entre longos períodos de tédio e pequenas tarefas sem graça como cortar lenha lavar a louça colocar o lixo para fora ou tomar conta dos irmãos ou irmãs menores e talvez seja um dado significativo para essa concepção de infância onírica o fato de que tanto Jim quanto Will são filhos únicos eles esconderam-se em garagens abandonadas esconderam-se em velhos celeiros nas árvores mais altas em que conseguiram subir e ficaram entediados e o tédio era pior que o medo então eles desceram e procuraram o chefe de polícia e tiveram uma boa conversa que lhes deu vinte minutos de segurança dentro da delegacia e Will teve a ideia de fazer um passeio pelas igrejas e eles escalaram todas as torres da cidade e espantaram todos os pombos das torres dos sinos mas então mais uma vez eles começaram a se sentir afetados pelo tédio e cansados da mesmice e estavam quase a ponto de se entregarem ao parque de diversões para terem alguma coisa para fazer quando para a sorte deles o sol se pôs o único verdadeiro fracasso da infância onírica de Bradbury é Charles Holloway o pai onírico na personagem de Charles Holloway encontramos atrativos que somente a fantasia com suas intensas habilidades de criação de mito pode nos dar vale a pena mencionar três pontos a respeito dele na minha opinião primeiro Charles Holloway compreende o mito de infância que os dois meninos estão vivendo para todos nós que crescemos e nos separamos de nossos pais com uma ponta de amargura por sentir que eles não compreenderam nossa juventude Bradbury nos dá o retrato do pai que achávamos que merecíamos pouquíssimos pais na vida real conseguiriam ter as reações dele seu instinto paterno parece estar alerta de uma forma sobrenatural no começo ele vê os meninos correndo para casa depois de verem o parque de diversões se instalando e chamam o nome deles gentilmente não fazendo mais do que isso também não pergunta nada a Will mais tarde apesar de os dois meninos terem estado fora de casa até três horas da manhã ele não está preocupado com o fato de que eles podem ter saído para se drogar ou assaltar velhinhas ou transar com suas namoradas ele sabe que eles saíram para fazer coisas de garotos andando pela noite como os garotos fazem às vezes e deixa rolar em segundo lugar Charles Holloway chega a essa compreensão de forma legitimada ele próprio ainda está vivendo o mito seu pai não pode ser seu cupincha com muito sucesso dizem os psicólogos mas são poucos os pais na minha opinião que não quiseram ser amigos de seus filhos e poucos os filhos que não quiseram ter um amigo em seus pais quando Charles Holloway descobre que Jim e Will pregaram degraus sob as trepadeiras de suas respectivas casas para poder sair e voltar para seus quartos depois da hora de dormir ele não exige que eles retirem os degraus sua resposta é uma gargalhada de admiração e uma advertência para que os meninos só utilizem os degraus quando houver realmente necessidade quando Will diz em desespero a seu pai que ninguém vai acreditar neles se eles tentarem explicar o que realmente aconteceu na casa da senhorita Foley onde o malvado sobrinho Robert que na verdade é o senhor Cudger parecendo muito mais jovem armou para parecer que eles tinham cometido um assalto Holloway simplesmente responde eu vou acreditar ele vai acreditar simplesmente porque ele é um dos meninos e a imaginação não morreu dentro dele bem depois enquanto fuçava em seus bolsos Charles Holloway quase parece o Tom Sawyer mais velho do mundo e o pai de Will se levantou encheu o cachimbo com fumo remexeu nos bolsos à procura de fósforos retirou deles uma gaita quebrada um canivete um isqueiro que não funcionava mais e um bloquinho de anotações onde ele sempre quisera escrever grandes pensamentos mas nunca o fez na verdade quase tudo exceto um rato morto e um barbante para amarrá-lo terceiro Charles Holloway é o pai onírico porque ele é no fim das contas responsável ele pode mudar de cabeça num piscar de olhos pode deixar de ser uma criança para se tornar um adulto ele prova a sua responsabilidade em um simples ato simbólico quando o senhor Dark pergunta ele dá o seu nome um bom dia para o senhor não papai pensou Will o ilustre homem voltou qual o seu nome senhor perguntou ele sem rodeios não responda pensou Will o pai de Will hesitou por um momento tirou o charuto da boca bateu a cinza e disse calmamente Holloway trabalho na biblioteca apareça lá qualquer dia pode ter certeza senhor Holloway eu irei Holloway também estava pasmo e surpreso consigo mesmo aceitando a surpresa os novos propósitos que eram metade desespero metade serenidade agora que a inacreditável façanha estava feita que ninguém pergunte porque ele deu seu nome verdadeiro ele não teria dado nem o seu peso de verdade mas não é mais provável que ele tenha dado seu verdadeiro nome porque os meninos não podiam fazê-lo ele precisa defendê-los o que faz de forma admirável e quando os sombrios desejos de jean o conduzem ao que parece ser a ruína total é Holloway quem surge primeiro destruindo a pavorosa bruxa velha depois o próprio senhor dark e então entrando na briga pela vida e alma de jean something wicked this way comes provavelmente não é o melhor de todos os trabalhos de Bradbury acredito que ele sempre considerou o modelo do romance mais difícil de se trabalhar mas os seus motivos míticos estão tão bem adaptados à prosa onírica e semi-poética de Bradbury que ele obtém maravilhoso sucesso e se torna um dos livros sobre a infância juntamente com ventos da Jamaica de Hughes Ilha do Tesouro de Stevenson The Chocolate War de Comier e Tsuga's Children de Thomas Williams para citar apenas alguns que os adultos deveriam pegar um dia desses não apenas para dá-los a seus filhos mas para eles mesmos entrarem em contato novamente com as perspectivas mais brilhantes e os sonhos mais negros da infância Bradbury abre seu romance com uma citação de Iads o homem está apaixonado e ama o que é efêmero ele acrescenta outras mas nós talvez concordemos que o verso de Iads é ilustrativo o suficiente mas deixemos o próprio Bradbury dar a palavra final sobre uma das coisas em Greentown que fascinavam aquelas duas crianças oníricas sobre as quais ele escreveu e a minha lápide eu gostaria de pegar emprestado aquele barber pole da frente da barbearia no centro da cidade e ligá-lo à meia-noite se você calhasse de dar uma passada no meu túmulo para dizer oi e ali o velho barber pole seria aceso suas fitas brilhantes se entrelaçando misteriosamente oscilando e tornando-se enroscar a outros mistérios para sempre e se você vier me visitar deixe uma maçã para os fantasmas uma maçã ou quem sabe um rato morto e um barbante para pendurá-lo nota barber pole poste listrado em espiral vermelho azul e branco à porta das barbearias símbolo da profissão de barbeiro fim da nota 7 o incrível homem que encolheu de Richard Matheson 1956 é um outro caso de romance de fantasia embrulhado como ficção científica numa década racionalista onde até mesmo os sonhos tinham de ter alguma base na realidade e essa rotulação equivocada do livro continua assim até hoje por nenhuma outra razão além de que essa é a forma como os editores fazem as coisas um dos mais incríveis clássicos da ficção científica de todos os tempos diz o anúncio na capa da recente reedição pela Berkeley ignorando o fato de que uma história na qual um homem encolhe a uma média de meio centímetro por dia na verdade já ultrapassou até mesmo os domínios mais longínquos da ficção científica Matheson assim como Bradbury não tem nenhum real interesse na verdadeira ficção científica ele nos traz aquele obrigatório monte de besteiras a minha favorita é quando um médico se espanta diante do incrível catabolismo de Scott Carey e depois as deixa pra lá sabemos que o processo que resulta em Carey sendo perseguido em seu próprio porão por uma aranha viúva negra começa quando ele é atingido por uma borrifada de spray radiativo a radiatividade interage com um inseticida que ele havia ingerido alguns dias antes essa duplação faz com que o processo de encolhimento comece esse é um discreto aceno à racionalidade uma versão em pleno século XX dos pentagramas das situações místicas e das possessões demoníacas para nossa sorte Matheson assim como Bradbury está mais interessado no coração e na mente de Scott Carey do que em seu incrível catabolismo vale notar que em O Incrível Homem que Encolheu retornamos à velha balada de radiatividade e à ideia de que ficção de horror nos ajuda a externar simbolicamente o que quer que esteja nos atormentando é impossível compreender o incrível homem que encolheu isolado de seu pano de fundo de testes de bombas atômicas mísseis de longa distância áreas protegidas dos mísseis o estrôncio 90 no leite se o observarmos sob esse prisma o romance de Matheson seu segundo livro a ser publicado segundo John Brosnan e John Clute que colaboraram no verbete referente a Matheson na enciclopédia de ficção científica citando I Am Legend como o primeiro acho que eles se esqueceram de um romance anterior de Matheson uma história de guerra chamada The Birdless Warriors não é mais ficção científica do que aqueles filmes de insetos gigantes como o começo do fim e fúria de uma região perdida mas Matheson em O Incrível Homem que Encolheu está nos apresentando mais do que pesadelos radiativos só o título do romance de Matheson já sugere pesadelos de natureza mais freudiana com relação a The Body Snatchers podemos nos lembrar de Richard Gide Powers dizendo que a vitória de Miles Bennell sobre os brotos é um resultado direto da resistência de Miles contra a despersonalização seu individualismo selvagem e sua defesa dos valores americanos mais tradicionais essas mesmas coisas podem ser ditas sobre o romance de Matheson com uma variação importante parece-me que enquanto Powers está certo em sugerir que The Body Snatchers em grande parte fala da despersonalização e até mesmo da aniquilação da personalidade livre em nossa sociedade o incrível homem que encolheu é uma história sobre a perda de poder da personalidade livre e sua crescente impotência em um mundo cada vez mais controlado pelas máquinas burocracia e por uma balança do terror onde as futuras guerras são planejadas tendo sempre em vista uma taxa aceitável de mortalidade em Scott Carey vemos um dos símbolos mais inspirados e originais já criados dessa desvalorização moderna da moeda humana Carey filosofa em um certo momento que não é ele que está encolhendo em vez disso o mundo é que está crescendo mas visto de qualquer uma das formas desvalorização do indivíduo ou inchaço do ambiente o resultado é o mesmo à medida que Scott encolhe ele retém sua individualidade mas gradualmente perde de qualquer maneira mais e mais o controle sobre o seu mundo da mesma forma que Finney Mateson vê sua obra como só uma história e uma com a qual ele já nem se sente mais tão ligado seus comentários comecei a trabalhar no livro em 1955 foi o único livro que escrevi no leste com exceção de um romance que escrevi quando tinha 16 anos e morava no Brooklyn as coisas não estavam indo bem aqui na Califórnia e achei que seria uma boa ideia estar de volta ao leste e próximo aos editores para o bem da minha carreira tinha desistido da ideia de trabalhar com cinema na verdade não havia nada de racional na mudança simplesmente estava saturado do litoral e convencia mim mesmo a retornar ao leste minha família estava lá meu irmão tinha negócios por lá e eu sabia que poderia arranjar algum trabalho para viver se não conseguisse vender nada do que escrevesse nota em um incrível homem que encolheu a vida de Scott Carey se torna uma mistura cada vez mais e mais absurda de ansiedade uma das maiores é o encolhimento das reservas de dinheiro e sua incapacidade de sustentar a família como sempre fizera não vou dizer aqui que Matheson fez algo tão simples como transferir seus próprios sentimentos no momento para a personagem mas vou sugerir que as frustrações do próprio Matheson naquele momento o capacitaram a descrever a personagem de Carey de forma muito mais convincente fim da nota e lá fomos nós estávamos morando em uma casa alugada em Sound Beach Long Island quando escrevi o livro tive a ideia muito antes enquanto assistia a um filme em um cinema em Redondo Beach era uma comédia boba com Ray Milland Jane Wyman e Aldo Ray e numa cena em particular Ray Milland ao sair correndo do apartamento de Jane coloca o chapéu de Aldo Ray por engano e ele afunda em sua cabeça até as orelhas alguma coisa dentro de mim perguntou o que aconteceria se um homem colocasse um chapéu que ele sabia ser seu e a mesma coisa acontecesse e foi assim que surgiu a ideia o romance inteiro foi escrito no porão da casa alugada em Long Island e fiz uma coisa inteligente ali não alterei nada no porão havia lá embaixo uma cadeira de balanço e toda manhã eu descia ao porão com o meu bloco e meu lápis e começava a imaginar o que ia acontecer ao meu herói aquele dia nota o herói de Matheson Scott Carey também desce ao porão todos os dias com seu bloco de anotações e seu lápis ele também está escrevendo um livro hoje em dia todo mundo está não é mesmo o livro de Scott narra suas experiências como o único homem no mundo a encolher e isso sustenta sua família bastante satisfatoriamente da mesma forma que o livro de Matheson e o filme baseado nele o fizeram para a família de Matheson supõe-se fim da nota não precisava tomar notas ou manter o ambiente na minha cabeça eu tinha tudo ali intacto quando fizeram o filme foi intrigante ver o porão montado porque ele me lembrava muito o porão em Sound Beach e tive uma agradável e momentânea sensação de déjà vu levei em torno de dois meses e meio para escrever o romance originalmente utilizei a mesma estrutura do filme começando com o início do processo de encolhimento isso não funcionou porque demorava muito para chegar na parte boa então reestruturei a história de forma a conduzir o leitor ao porão imediatamente recentemente quando achei que eles fossem fazer um remake do filme e pensei que fossem querer que eu fizesse o roteiro decidi que iria reverter a estrutura original porque no filme como em meu manuscrito original a parte boa leva um tempo para acontecer mas decidiram transformá-lo em uma comédia com Lily Tomlin e que eu não ia escrevê-lo mesmo John Landis é quem iria dirigí-lo naquela época e ele queria todo o pessoal da ficção e da fantasia lá para fazer pontas no filme ele queria que eu fizesse o papel de um farmacêutico que não queria dar uma receita a Lily Tomlin que está tão pequena naquele momento que está sentada no ombro de um gorila inteligente o que dá uma ideia de como eles modificaram o argumento original eu me neguei na verdade o começo do roteiro é quase igual ao meu original a ponto de reproduzir diálogos depois desvia-se enormemente não acredito que o livro tenha qualquer significado para mim hoje em dia nenhuma das minhas obras mais antigas tem acho que se tivesse que escolher preferiria I am legend mas os dois estão muito distantes de mim para significar alguma coisa em especial mas mesmo assim não modificaria nada em o incrível homem que encolheu ele é uma parte da minha história não tenho nenhum motivo para modificá-lo apenas para olhar para ele sem muito interesse e ficar feliz com qualquer repercussão que venha a ter acabei de ler a primeira história que consegui vender um dia desses Born of a Man and Woman e não consegui me relacionar à história de modo algum eu me lembro de ter escrito algumas frases mas é como se outra pessoa a tivesse escrito tenho certeza de que você se sente da mesma maneira com relação às primeiras coisas que você escreveu nota para dizer a verdade me sinto mesmo meu primeiro romance Carrie A Estranha foi escrito sob circunstâncias pessoais complicadas e o livro lidava com personagens tão desagradáveis e tão estranhas à minha perspectiva pessoal que me pareciam quase marcianas quando pego o livro hoje o que raramente acontece não me parece que uma outra pessoa o tenha escrito mas ele provoca em mim um sentimento peculiar como se eu o tivesse escrito durante uma terrível gripe mental e emocional fim da nota O Incrível Homem que Encolheu só teve uma edição de capa dura recentemente até então ele só tinha saído em brochura na verdade I Am Legend é muito mais ficção científica do que O Incrível Homem que Encolheu pesquisei bastante para escrevê-lo a ciência em O Incrível Homem que Encolheu é exclusivamente besteiro bem fiz alguma pesquisa por aí e algumas leituras mas eu mal tinha uma explicação racional para o encolhimento de Scott Carey e estremecia diariamente ao pensar que eu o fazia encolher meio centímetro por dia em vez de em proporções geométricas e que o fazia se preocupar com quedas de alturas quando isso não o machucaria bem que se dane não teria escrito Born of Man and Woman alguns anos depois se tivesse pensado na sua falta de lógica que diferença faz isso afinal como eu disse anteriormente gostei de ter escrito o livro porque eu era como Scott Carey Boswell observando-o todos os dias enquanto ele fazia sua volta em torno do porão comi um pedaço de bolo junto com o café nos primeiros dias da escrita do livro deixei-o sobre a mesa e logo ele havia se tornado parte da história penso que alguns dos incidentes durante o período de encolhimento são realmente muito bons o homem que dá uma carona a ele o anão os meninos o perseguindo a deterioração do relacionamento em seu casamento é fácil fazer um resumo de o incrível homem que encolheu se nós o considerarmos da forma linear que Matheson sugere depois de levar uma borrifada de uma nuvem de spray radiativo Carey começa a perder meio centímetro por dia ou quase trinta centímetros por estação do ano Matheson sugere esse traço de conveniência mas também sugere que isso não importa desde que percebamos que o livro não é uma verdadeira ficção científica e que não sustenta nenhuma semelhança com contos e romances escritos por autores como Arthur C. Clarke Isaac Asimov ou Larry Neven não é exatamente sensato o fato de as crianças no conto de C.S. Lewis serem capazes de chegar a um outro mundo através do armário de seu quarto também mas é exatamente isso que acontece nas histórias de Nárnia não é nos aspectos científicos do encolhimento que nós estamos interessados e o padrão três centímetros e meio por semana pelo menos nos deixa criar uma régua mental para Scott Carey as aventuras de Scott nos são apresentadas em flashbacks à medida que ele vai encolhendo a ação principal acontece durante o que Scott acredita ser a sua última semana de vida quando ele passará de meio centímetro para o nada ele ficou preso no porão quando tentava escapar de seu próprio gatinho de estimação e de um pardal do jardim há algo de particularmente arrepiante no duelo desesperado de Scott com o bichano alguém aí tem a menor dúvida sobre o que aconteceria se nós fôssemos repentinamente reduzidos por algum encanto maligno a uma altura de dezessete centímetros e o nosso gatinho enovelado junto ao fogo acordasse e nos visse andando pelo chão gatos aqueles amorais pistoleiros do mundo animal são talvez os mais pavorosos mamíferos do mundo eu não gostaria de estar em frente a um deles numa situação como essa talvez acima de qualquer outra coisa Mateson prima pela sua descrição de um homem sozinho travando uma luta desesperada contra uma força ou forças maior que ele mesmo eis a conclusão da batalha de Scott com o pássaro que o joga para dentro da sua prisão no porão ele ficou de pé jogando mais neve na direção do pássaro vendo a neve se espatifar no bico negro e cintilante o pássaro bateu suas asas em resposta Scott virou-se e lutou para dar alguns passos à frente e então o pássaro estava em cima dele novamente as asas molhadas batendo na sua cabeça ele o estapeou desajeitadamente e sentiu suas mãos atingirem a parte ossuda de seu bico ele voou mais uma vez até que finalmente gelado e ensopado ele recostou na janela do porão atirando neve sobre o pássaro na esperança desesperada de que este desistisse e ele não precisasse se jogar ao cárcere do porão mas o pássaro continuou se aproximando mergulhando na sua direção suspenso no ar diante dele o som de suas asas como o de lençóis molhados batendo sob uma forte ventania repentinamente o bico pontiagudo estava martelando a sua cabeça lascando a pele fazendo-o ir de encontro às paredes externas da casa ele pegou um pouco de neve e atirou sobre o pássaro errando o alvo as asas ainda estavam batendo no seu rosto o bico feriu sua face mais uma vez com um grito sufocado Scott deu uma volta com o corpo e saltou para o espaço aberto arrastou-se através dele atordoado o pássaro saltitante o empurrou para o porão quando o pássaro empurra Scott para o porão o homem está com 17 centímetros de altura Matteson deixou claro que o romance é em grande parte uma simples comparação do microcosmo com o macrocosmo e as sete semanas de seu herói nesse mundo em menor escala são uma minúscula experiência que imita exatamente aquilo pelo qual ele já havia passado no mundo em maior escala quando ele cai dentro do porão torna-se o rei é capaz de exercer seu próprio poder humano sobre o ambiente sem maiores problemas mas à medida que ele continua a encolher seu poder começa a diminuir mais uma vez e surge seu nêmesis a aranha correu na direção dele pela areia cheia de sombras arrastando-se desgovernadamente sobre suas pernas como hastes seu corpo era um ovo gigante e lustroso que tremia de modo sombrio quando ela disparava nos montes sob o ar parado suas pegadas um sem número de marcas na areia a aranha estava se aproximando dele seu corpo oval pulsante empoleirado sobre pernas ligeiras um ovo cuja gema boiava em veneno mortal ele correu ofegante o terror correndo em suas veias na perspectiva de matheson macrocosmo e microcosmo são termos em última instância intercambiáveis e todos os problemas que scott atravessa em seu processo de encolhimento ficam simbolizados na aranha viúva negra que também compartilha o mundo do porão com scott quando scott descobre a única coisa em sua vida que não encolheu sua capacidade de pensar e planejar descobre também uma fonte de poder que é imutável não importando o tamanho do microcosmo no qual vem a existir a fuga de um porão que matheson consegue transformar em algo tão estranho e assustador quanto qualquer mundo alienígena é seguida pela surpreendente descoberta final de que para a natureza não há zero possível e que há um lugar onde o macrocosmo e o microcosmo afinal se encontram o incrível homem que encolheu pode ser lido de forma tão simples quanto uma grande história de aventuras certamente integra aquela seleção que indiqueia as pessoas invejando o fato de elas estarem lendo-as pela primeira vez outras seriam a e-sharp de bloc o hobbit de tolkien e ferral de bertol rocher mas há mais coisas acontecendo no romance de matheson do que simplesmente a aventura uma espécie surreal de no limite para gente pequena em um nível mais reflexivo é um romance curto que lida de uma forma instigante com conceitos de poder poder perdido e poder encontrado deixe-me parar de falar do livro de matheson um pouco assim como douglas macarthur eu retornarei e fazer a seguinte corajosa afirmação toda ficção de fantasia lida essencialmente com o conceito de poder a grande ficção de fantasia lida com personagens que o encontraram a grande custo ou o perderam tragicamente a ficção de fantasia medíocre lida com pessoas que tem poder e nunca o perdem simplesmente o controlam a ficção de fantasia medíocre geralmente faz gosto para pessoas que percebem uma falta decisiva de poder em suas vidas pessoais e tomam uma dose dele lendo histórias de bárbaros musculosos cuja extraordinária bravura nas lutas só é superada pela sua extraordinária bravura na cama nessas histórias podemos encontrar um herói de dois metros de altura lutando para subir as escadarias de algum templo em ruínas uma espada reluzente em uma das mãos e uma belezinha em trajes sumários apoiando-se em seu braço livre esse tipo de ficção geralmente chamada de capa e espada pelos fãs não é fantasia no seu nível mais baixo mas ainda assim dá aquela sensação de coisa tosca é em sua maioria sobre caras durões vestindo roupas de pele de animais selvagens e proibidos para menores de 12 anos e com a arte da capa assinada por Jeff Jones muito provavelmente os romances e as histórias de capa e espada são histórias de poder para os desprovidos de poder o sujeitinho que teme ser abordado por aqueles delinquentes que rondam seu ponto de ônibus pode ir para casa à noite e imaginar-se empunhando uma espada tendo perdido milagrosamente sua barriga seus músculos flácidos transformados por encanto naqueles músculos de aço que tem sido louvados e desenhados nos gibis nos últimos 50 anos o único escritor que realmente teve sucesso com esse tipo de material foi Robert E. Howard um gênio peculiar que viveu e morreu no interior do Texas Howard cometeu suicídio quando sua mãe entrou em coma na fase terminal de sua doença aparentemente incapaz de encarar a vida sem ela Howard superou as limitações de seu material poeril através da fúria e da força de sua escrita e de sua imaginação cujo poder ia além dos sonhos de poder mais loucos de Conan seu herói nos seus melhores trabalhos a escrita de Howard parece tão altamente carregada de energia que quase solta fagulhas histórias como People of the Black Circle brilham com a luz selvagem e bravia da sua delirante intensidade no seu auge Howard foi o Thomas Wolfe da fantasia e grande parte das histórias de Conan parece quase transbordar das páginas querendo sair apesar disso seu outro trabalho foi ou indigno de nota ou medíocre essa última palavra vai ferir e encolherizar sua legião de fãs mas não acredito que outra palavra seja mais adequada Robert Block um dos contemporâneos de Howard sugeriu em sua primeira carta a Weird Tales que mesmo Conan não era lá essas coisas a ideia de Block era que Conan devesse ser banido para a escuridão do espaço onde ele poderia utilizar a sua espada para cortar bonequinhas de papel desnecessário dizer que essa sugestão não teve uma boa repercussão entre a horda de fãs de Conan eles provavelmente teriam linchado o pobre Bobby Block no ato caso tivessem topado com ele lá em Milwaukee abaixo até mesmo das histórias de capa e espada existem os super-heróis que povoam as revistas em quadrinhos dos dois únicos gigantes remanescentes desse gênero apesar de gigantes ser um termo quase muito forte de acordo com uma pesquisa publicada em uma edição de 1978 da revista Creepy da Warren o público leitor das histórias em quadrinhos entrou no que pode ser um caminho irreversível essas personagens tradicionalmente chamadas de heróis de seroulas pelos artistas que os desenham são invencíveis o sangue nunca jorra de seus corpos mágicos eles são capazes de trazer para a justiça vilões coloridos como Lex Luthor e o Sandman sem nunca terem de tirar suas máscaras ou testemunhar contra eles diante do júri as vezes ficam por baixo mas nunca perdem nota um dos motivos do sucesso do Homem-Aranha da Marvel quando ele surgiu no cenário das histórias em quadrinhos no início da década de 1950 talvez tenha sido sua vulnerabilidade ele foi e é uma atraente exceção à fórmula padrão das revistas em quadrinhos há alguma coisa sedutora em sua vulnerabilidade enquanto Peter Parker e em sua marotice enquanto Homem-Aranha depois de ser picado por uma aranha radiativa Peter a princípio não sentiu nenhum desejo sacrosanto de lutar contra o crime em vez disso ele tinha decidido fazer uma incursão no mundo do show business não demora muito no entanto para que ele descubra uma verdade amarga para ele e divertida para o leitor não importa o quão fantástico você seja no programa do auditório eles não vão fazer um cheque nominal para o espetacular Homem-Aranha esses toques de realismo misturados às decepções podem ser creditados a Stan Lee o criador do Homem-Aranha e provavelmente o homem mais responsável por evitar que as histórias em quadrinhos fossem pelo mesmo caminho dos popes e dos romances baratos durante os anos 60 e 70 fim da nota do outro lado da moeda estão os personagens da fantasia que são ou desprovidos de poder e descobrem o poder dentro deles como Thomas Covenant descobre na marcante trilogia de Stephen Donaldson Thomas Covenant The Unbeliever ou como Frodo no épico dos anéis de Tolkien ou que perdem o poder e depois o encontram novamente assim como Scott Carey em O Incrível Homem que Encolheu a ficção de horror como foi dito anteriormente é uma pequena área circular dentro do círculo mais amplo da fantasia e o que é a ficção de fantasia se não histórias de magia e o que são histórias de magia além de histórias de poder uma palavra quase define a outra poder é magia poder é potência o oposto de potência é impotência e impotência é a perda de magia não há impotência nas histórias do gênero capa e espada nem nas histórias do Batman super-homem e capitão Marvel que lemos quando crianças e depois espera-se abandonamos para nos voltar a uma literatura mais desafiadora e as perspectivas mais amplas do que realmente seja a experiência da vida o grande tema da ficção de fantasia não é sustentar a magia e controlá-la se fosse assim Sauron e não Frodo teria sido o herói do ciclo dos anéis de Tolkien é ou assim me parece encontrar a magia e descobrir como ela funciona e retornando ao romance de Matheson encolher em si é um conceito estranhamente interessante não é? toneladas de símbolos vêm imediatamente à mente a maioria deles girando em torno dessa coisa da potência e impotência sexual ou não no livro de Matheson o encolhimento é muito importante porque Scott Carey começa a conceber tamanho como poder tamanho como potência tamanho como magia quando ele começa a encolher começa a perder todos os três ou assim ele pensa até que sua percepção das coisas muda sua reação à perda de poder potência e magia é na maioria das vezes uma raiva cega desesperada o que você acha que eu vou fazer? ele explode continuar permitindo que eles brinquem comigo? você não estava lá você não viu são como crianças com um brinquedo novo um homem que encolheu Deus todo poderoso um homem que encolheu isso faz os malditos olhos deles brilhar da mesma forma que os constantes gritos de diabos de Thomas Covenant na trilogia de Donaldson a raiva de Scott não esconde a sua impotência mas a evidência e é a fúria de Scott que em grande parte faz dele um personagem tão interessante e verossímil ele não é o Conan ou o super-homem ou o doutor Savage Scott sangra bastante antes de escapar da sua prisão no porão e na medida em que o vemos ficar cada vez mais obcecado com a tarefa de tentar escapar suspeitamos às vezes que ele está mais que um pouco maluco Scott nem sempre sabe o que fazer está frequentemente dando com os burros n'água e quando isso acontece ele tem o que a maioria de nós provavelmente teria sob tais circunstâncias tem o equivalente adulto de um acesso de pirraça na verdade se levarmos em conta o encolhimento de Scott como um símbolo para qualquer doença incurável e o progresso de qualquer doença incurável impõe um tipo de perda de poder que é amálogo ao encolhimento vemos um padrão que os psicólogos definiriam da mesma forma que Matheson o fez mas essa definição só veio anos depois Scott faz um trajeto do descrédito à raiva à depressão e até à aceitação final quase exatamente assim da mesma forma que ocorre com os pacientes de câncer o truque final parece ser aceitar o inevitável talvez para encontrar novas linhas de poder que os conduza de volta à magia no caso de Scott e no caso de muitos pacientes terminais o último sinal exteriorizado disso é uma aceitação do inevitável seguida de uma espécie de euforia podemos entender a decisão de Matheson de utilizar flashbacks no intuito de chegar à parte boa mais cedo mas ficamos imaginando o que poderia ter acontecido se ele tivesse nos apresentado a história linearmente vemos a perda de poder de Scott em vários episódios largamente espaçados ele é perseguido por adolescentes uma vez eles pensaram e por que não pensariam que ele era um garotinho e numa outra situação ele pega uma carona com um cara que vem a ser um homossexual começa a sentir um profundo desrespeito por parte de sua filha Beth em parte em função da ideia de que quem tem o poder tem o direito e funciona sem obstáculos e poderosamente mesmo nas relações pai e filho mais iluminadas poderíamos também dizer que quem tem o poder tem a potência ou quem tem o poder tem a magia mas talvez principalmente porque o encolhimento constante de seu pai faz com que Beth tenha que estar o tempo todo reestruturando seus sentimentos em relação a ele que acaba indo morar em uma casa de bonecas antes da queda no porão podemos até mesmo visualizar Beth que não compreende o que está realmente acontecendo convidando as amigas num dia chuvoso para brincar com o pai dela contudo os problemas mais dolorosos de Scott são com sua esposa Lou são problemas tanto pessoais quanto sexuais e acredito que a maioria dos homens mesmo nos dias de hoje tende a identificar a magia mais fortemente com potência sexual uma mulher pode não querer mas consegue um homem pode querer e descobrir que não vai conseguir é brabo e quando Scott atinge os 10 centímetros ele chega em casa de volta do hospital onde estivera se submetendo a testes e encara uma situação em que a perda da magia sexual se torna evidente Louise olhou para baixo sorrindo você está tão bonitinho e limpinho disse ela não eram nem as palavras nem o olhar em seu rosto mas de repente ele teve uma terrível consciência do seu tamanho lábios contorcendo-se em uma sombra de sorriso ele caminhou pelo sofá e sentou-se ao lado dela instantaneamente arrependido de tê-lo feito ela fungou humm você está cheiroso disse ela e você está bonita disse ele linda linda ela zombou até parece ele se inclinou abruptamente e beijou o pescoço morno dela ela ergueu a mão esquerda e apertou a bochecha dele devagar tão gostosa e macia murmurou ela ele engoliu em seco ela estava mesmo falando como se ele fosse um garotinho e alguns instantes depois ele deixou o ar sair lentamente pelas suas narinas eu acho que seria bastante grotesco seria como querido por favor ela não ia deixar que ele concluísse você está tornando as coisas piores do que já são olhe para mim disse ele quanto pior ainda pode ficar mais tarde em um outro flashback vemos Scott como um voyeur espiando a babá que Louise contratara para tomar conta de Beth em uma sequência de cenas tragicômicas Scott transforma a babá gorducha numa espécie de deusa de sonhos molhados ao fazer esse retorno à impotência do início da adolescência Matheson é capaz de nos mostrar o quanto Scott perdeu a magia sexual mas em um parque de diversões algumas semanas depois Scott está com 45 centímetros nesse momento ele encontra Clarice o manã de um show de circo e nesse encontro com Clarice temos a mais clara indicação da crença de Matheson em que a magia perdida pode ser novamente encontrada que a magia existe em muitos níveis e dessa forma se torna a força unificadora que faz com que macrocosmo e microcosmo se tornem a mesma coisa quando ele encontra Clarice pela segunda vez Scott está um pouquinho mais alto que ela e no seu trailer ele descobre um mundo novamente em perspectiva é um ambiente onde ele pode reafirmar seu poder sua respiração parou esse era o mundo dele seu mundo sem tirar nem pôr cadeiras e um sofá onde ele poderia sentar sem ser engolido mesas ao lado das quais ele podia ficar e alcançar em altura em vez de passar por baixo interruptores que ele podia acender e apagar e não ficar furtivamente sob suas sombras como se fossem árvores e ele também quase desnecessário dizer redescobre com Clarice a magia sexual em um episódio que é ao mesmo tempo patético e tocante sabemos que ele vai perder essa magia encolhendo até que Clarice também pareça um gigante para ele e enquanto esses episódios são de alguma forma amaciados pela forma de flashback a questão entretanto é levantada o que pode ser encontrado uma vez pode ser encontrado outra e o incidente com Clarice justifica de forma mais clara o final esquisito mas estranhamente poderoso do romance ele pensou se a natureza existe em níveis infinitos talvez o mesmo aconteça com a inteligência Scott Carey entrou correndo neste novo mundo explorando-o não esperamos com devoção para ser comido pela primeira lesma de jardim ou ameba que cruzasse o caminho dele na versão para o cinema que também foi escrita por Matheson a última fala de Scott é um triunfante eu ainda existo acompanhado por imagens de nebulosas e galáxias em combustão perguntei a ele se isso tinha alguma conotação religiosa ou talvez refletisse um interesse anterior na vida após a morte tema que ganhou mais e mais importância no trabalho posterior de Matheson confira Hell House e What Dreams May Come o comentário de Matheson o eu ainda existo de Scott Carey na minha opinião somente implicava um contínuo entre o macroscópico e o microscópico não entre a vida e a vida após a morte o interessante é que eu estava a ponto de fazer uma nova versão de viagem fantástica que a Colúmbia deve estar filmando agora não pude me envolver com isso porque era técnico demais e eu acabaria me concentrando demais nas personagens mas ele era uma pequena continuação do fim de O Incrível Homem que Encolheu adentrando um mundo microscópico com um cajado e uma arma no coudre no geral podemos dizer que O Incrível Homem que Encolheu é a clássica história de sobrevivência existe na verdade apenas um personagem e as questões são elementares alimentação abrigo sobrevivência destruição do nêmesis a força dionisíaca no mundo completamente apolíneo do porão de Scott não é de forma alguma um livro tremendamente sexual mas o sexo pelo menos é tratado em um nível mais reflexivo do que aquele Vapt Vupte Obrigado Madame que era o mais comum naqueles livros dos anos 50 Mateson foi uma figura pioneira e importante na luta pelo direito dos escritores de ficção científica e fantasia de lidar com os problemas sexuais de uma forma sensível e realística outros envolvidos na mesma luta e foi uma luta incluíam Philip José Farmer Harlan Ellison e talvez mais importante que todos Theodore Sturgeon hoje seria difícil de acreditar no furor causado pelas últimas páginas de Some of Your Blood de Sturgeon quando se revela como o vampiro estava obtendo seu suprimento de sangue É lua cheia escreve ele de forma ao mesmo tempo sensual e apavorante a sua namorada no último parágrafo do livro e eu gostaria de ter um pouco do seu sangue mas o fato é que houve um furor poderíamos desejar que Mateson tivesse lidado com o aspecto sexual de forma um pouco menos solene mas à luz daquela época acredito que devemos louvar o fato de ele ter lidado com o aspecto sexual de qualquer forma E como fábula sobre perda e recuperação de poder O Incrível Homem que Encolheu situa-se entre as melhores fantasias do período que estamos discutindo E não gostaria de deixá-los com a sensação de que estou falando aqui apenas de poder sexual e potência sexual Há alguns críticos chatos freudianos de meia tigela em sua maioria que querem relacionar toda a ficção de horror e fantasia ao sexo Uma explicação para o final de O Incrível Homem que Encolheu que escutei numa festa no outono de 1978 Não vou mencionar o nome da mulher a quem pertencia essa teoria mas se você lê ficção científica vai saber quem ela é que talvez valha a pena reproduzir já que entramos no assunto Em termos simbólicos disse a mulher aranhas representam a vagina Scott finalmente mata seu nêmesis a viúva negra a mais vaginal das aranhas empalando-a com um grampo o símbolo fálico sacaram sacaram assim continuou a crítica após falhar no sexo com sua esposa e voltando a ter sucesso com Clarice a anã do parque de diversões para depois perdê-la Scott simbolicamente mata seu próprio instinto sexual empalando a aranha esse é o último ato sexual dele antes de escapar do porão para obter uma liberdade maior tudo isso é uma besteira bem intencionada mas uma besteira é uma besteira e nunca vai ser confundida com o molho secreto do McDonald's eu a desenterrei apenas para dizer que foi sob esse tipo de besteira que um grande número de escritores de horror e fantasia teve que trabalhar a maioria dessas bobagens foi escrita por pessoas que acreditam secreta ou abertamente que o escritor de horror deve estar sofrendo de loucura em um menor ou maior grau mais profundamente a visão desses sujeitos é que os livros desse tipo de escritor são manchas de Rorschach que irão acabar revelando as fixações orais anais e genitais do autor escrevendo sobre a reação amplamente escarnecedora que Love and Death in the American Novel recebeu quando foi publicado em 1960 Wilfried Schied acrescenta as interpretações freudianas são sempre brindadas por gargalhadas isso não é lá tão ruim se você se lembrar que até mesmo os escritores mais sóbrios são tidos como um pouco estranhos pelos vizinhos mas o romancista de horror vai ter sempre que encarar o que eu chamo de as questões do divã acredito e a maioria de nós é perfeitamente normal deixando o blá 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 freudiano de lado o incrível homem que encolheu pode ser encarado apenas como uma boa história que calha de lidar com questões da política de poder interior ou se você preferir e eu prefiro a política da magia interior e o fato de Scott matar a aranha visa nos mostrar que a magia não depende do tamanho mas da mente e do coração e se ele está num posto mais alto que a maioria dos outros livros do gênero pequeno trocadilho intencional e muito acima de outros livros em que pessoas minúsculas travam batalhas contra besouros louva-deuses e coisas do gênero ocorre-me Cold War in a Country Garden de Lindsay Guterridic é porque Matheson acomoda sua história em termos bastante íntimos e firmes e porque ele é em última instância bastante persuasivo nota esse exame da vida no microcosmo continua a exercer um fascínio sobre os escritores e os leitores no início desse ano a Macmillan publicou Small World de Tabitha King uma maliciosa comédia de costumes tratando de uma casa de bonecas presidencial caríssima a filha ninfomaníaca de um presidente e um cientista louco obeso tão digno de pena quanto assustador publicado em 1981 ele permanece fora dos limites do tempo pré-estabelecidos neste livro o que provavelmente é melhor ela é minha esposa e minha análise seria prejudicada dessa forma só vou acrescentar minha opinião contaminada de que Small World é uma maravilhosa contribuição a esse subgênero do horror fim da nota 8 não seria justo iniciar uma discussão sobre o romance de horror moderno mesmo uma tão breve quanto essa sem mencionar dois jovens escritores ingleses Ramsey Campbell e James Herbert eles fazem parte de toda uma geração inglesa de escritores de fantasia que parece estar revitalizando o gênero por fertilização cruzada da mesma forma que os poetas britânicos ajudaram a revitalizar a poesia americana no começo da década de 1960 além de Campbell e Herbert os dois que são talvez mais conhecidos por aqui há Robert Eichmann que não poderia chegar a ser chamado de um jovem turco mas já que livros como Cold Hand in Mine trouxeram-no até um público americano mais amplo parece justo o bastante classificá-lo como parte integrante da nova onda britânica Nick Sharman Thomas Tessier um americano que vive em Londres e que recentemente publicou um romance chamado The Night Walker talvez o melhor romance de lobisomem dos últimos 20 anos e um punhado de outros como apontou Paul Teru um outro americano expatriado vivendo em Londres há alguma coisa de peculiarmente inglês no que diz respeito a histórias de horror talvez particularmente naquelas que lidam com o arquétipo do fantasma Teru que escreveu sua própria e contida história de horror The Black House protege as histórias polidas mas assustadoras de M. R. James e que parecem sintetizar tudo o que há de melhor na história de horror britânica clássica Ramsey Campbell e James Herbert são os dois modernistas e como essa família realmente muito pequena não dá para evitar uma certa semelhança mesmo entre primos e terceiro grau e parece-me que estes dois homens que estão a quilômetros de distância em termos de estilo pontos de vista e métodos de ataque estão fazendo coisas empolgantes e dignas de nota Campbell natural de Liverpool você fala igualzinho a um dos Beatles comenta maravilhada uma mulher diante de um escritor de Liverpool no novo romance de Campbell The Parasite tem um estilo de prosa frio quase gélido e sua perspectiva sobre a Liverpool nativa é sempre um pouco não convencional um pouco indecisa nos romances e contos de Campbell tem-se a impressão de estar vendo o mundo através de uma nuvem fina e instável de uma viagem de LSD quase no final ou apenas começando a polidez de sua escrita e suas frases e imagens jeitosas fazem com que se pareça a Joyce Carol Oates do gênero e assim como Oates ele é prolífico produzindo bons contos romances e ensaios numa velocidade espantosa e também há alguma coisa oatesiana na forma como as suas personagens veem o mundo como alguém que está viajando numa dose moderada de LSD a algo arrepiante e levemente esquizofrênico na forma como as suas personagens veem as coisas e nas coisas que elas veem Essas são as percepções de Rosie enquanto ela faz compras em uma loja de departamentos de Liverpool and the Paradise Um grupo de garotinhos a viu passar seus olhos como que pintados em suas órbitas No primeiro piso mãos vermelhas amarelas e cor de rosa tentaram pegá-la nos balcões das luvas Rostos cegos cor de malva pendiam de pescoços longos como braços perucas acomodadas em suas cabeças O careca ainda a estava encarando Sua cabeça que parecia empoleirada no alto de uma estante de livros brilhava como plástico sob luzes fluorescentes Seus olhos eram claros rasos e inexpressivos como vidro Ela pensou numa cabeça de manequim sem a peruca Quando uma língua gorda e rosada saiu de entre os lábios dele era como se uma cabeça de plástico tivesse ganhado vida Bom mas estranho Tão exclusivamente Campbell que poderia ser patenteado Não se encontram bons romances de horror a 3x4 de forma alguma Mas por outro lado nunca parece ter havido uma falta total deles E com isso quero dizer que você pode contar com um bom romance de horror e ou sobrenatural ou pelo menos um bem interessante mais ou menos todo ano e poderíamos dizer o mesmo em relação aos filmes de horror Um bom ano pode produzir até 3 em meio a pilha de edições em brochura sobre crianças paranormais cheias de ódio candidatos a presidência infernais e um sem número de baboseiras em edições de capa dura como o recente Virgin de James Patterson Mas paradoxalmente ou não bons escritores de horror são muito raros e Campbell é mais do que sobom Essa é uma das razões pelas quais os fãs do gênero irão saudar The Parasite com tanto prazer e alívio É ainda melhor que seu primeiro romance do qual eu gostaria de tratar brevemente aqui Campbell vem produzindo seus próprios contos de horror patenteados já faz alguns anos Assim como Bradbury e Robert Bloch a Arkham House publicou o primeiro livro de Ramsay Campbell The Inhabitant of the Lake um clone de Lovecraft Ele tem inúmeros livros de contos o melhor deles sendo provavelmente The Ray of the Scream Um conto que você não vai encontrar neste livro infelizmente é The Companion no qual um homem solitário que em suas férias viaja em busca de diversão encontra um horror que não tenho capacidade de descrever quando adentra um túnel dentro de um trem fantasma The Companion deve ser a melhor história de horror escrita em inglês nos últimos 30 anos está com certeza entre a meia dúzia mais ou menos que ainda estará sendo editada e lida amplamente daqui a 100 anos Campbell é letrado em um campo que tem atraído muitos intelectuais de histórias em quadrinhos move-se tranquilamente dentro de um gênero onde muitos escritores eu inclusive tendem a cair num melodrama descarado é fluente em um campo em que muitos dos melhores praticantes frequentemente tornam-se vítimas dos jargões e das regras estúpidas da escrita da fantasia entretanto nem todos os bons contistas desse gênero são capazes de fazer a ponte para o romance Paul tentou em a narrativa de A. Gordon Pym e obteve relativo sucesso Lovecraft falhou duas vezes com o caso de Charles Dexter Ward e o bem mais interessante nas montanhas da loucura cujo enredo é bem ao estilo de Pym Campbell fez essa ponte quase sem esforço com um romance tão bom quanto seu título era inadequado The Doll Who Ate His Mother A boneca que comeu sua mãe o livro foi publicado sem absolutamente nenhum alarde em 1977 em capa dura e mais tarde com uma falta de divulgação ainda maior em brochura um desses casos que fazem um escritor pensar se os editores não praticam seu próprio voodoo escolhendo certos livros para serem massacrados ritualisticamente no mercado bem deixe isso pra lá com relação a ponte do conto ao romance escrever este último é muito semelhante a uma corrida de longa distância e você pode sentir alguns candidatos a romancistas ficando cansados você os percebe começando a respirar com um pouco de dificuldade lá pela página 100 a ficar com a língua no chão na página 200 e finalmente rastejar até a faixa de chegada com um pouco que lhes dê crédito além do simples fato de ter terminado Campbell entretanto corre bem ele é pessoalmente um homem divertido até alegre na convenção anual de fantasia de 1979 ele entregou a Stephen R. Donaldson o British Fantasy Award uma pequena estatueta modernista pela sua trilogia sobre Thomas Covenant Campbell em seu sotaque de Liverpool maravilhosamente encorpado e calmo referiu-se a ela como o consolo fininho a audiência explodiu em riso e alguém na minha mesa disse maravilhado ele fala igualzinho a um dos Beatles assim como acontece com Robert Block a última coisa que você suspeitaria é que ele é um escritor de ficção de horror principalmente a do tipo austero que ele produz com relação a The Doll Who Ate His Mother ele tem o seguinte a dizer alguma coisa diretamente relacionada à diferença na quantidade de esforço necessária para se escrever um romance o que eu queria fazer em The Doll era inventar um novo monstro se é que isso é possível mas talvez o principal fosse escrever o romance uma vez que anteriormente eu só fizera contos em 1961 ou 1962 fiz algumas anotações para uma história sobre um feiticeiro de magia negra que ia se vingar de sua cidade por algum mal real ou imaginário que ela teria feito a ele ele iria fazer isso utilizando bonecas de voodoo para deformar os bebês teria até a cena padrão das revistas em quadrinhos de horror o médico pálido saindo da sala de parto e dizendo meu Deus ele não é humano e a grande virada seria que depois que todos os bebês deformados tivessem morrido o feiticeiro utilizaria as bonecas de voodoo para trazê-los de volta à vida com uma ideia de surpreendente mau gosto quase na mesma época ocorreu a tragédia da talidomida tornando a ideia da história exageradamente de mau gosto para mim e eu a deixei de lado nota a talidomida foi durante muito tempo utilizada como sedativo e teve seu uso interrompido depois que se descobriu que um de seus componentes causava graves deformações nos bebês das mulheres que faziam uso dela durante a gestação fim da nota ela ressurgiu creio eu em The Doll Who Ate His Mother que abre caminho comendo o útero de sua mãe de que forma escrever romances difere de escrever contos eu acho que o romance traz consigo seus próprios ímpetos tenho que ir me aproximando dele devagar e inconscientemente pensando comigo mesmo talvez eu comece na próxima semana talvez eu comece no mês que vem então um dia eu sentei comecei a escrever e levantei os olhos ao meio dia pensando meu Deus eu comecei a escrever um romance não acredito Kirby McCauley disse quando eu lhe perguntei de que tamanho deveria ser o romance que em torno de setenta mil palavras estaria bom e interpretei-o quase ao pé da letra quando me aproximei da marca das sessenta e três mil palavras pensei estão faltando só sete mil já está na hora de fechar o livro e é por isso que muitos dos últimos capítulos parecem sucintos o romance de Campbell começa com o irmão de Clary Frying Hobb perdendo um braço e a vida em um acidente de carro em Liverpool o braço arrancado no acidente é importante porque alguém o encontra e o come o comedor de braços segundo somos levados a supor é um jovem sombrio de nome Chris Kelly Claire que personifica muitas das ideias já rotuladas de novo gótico americano é verdade que Campbell é inglês mas muitas de suas influências tanto literárias quanto cinematográficas são americanas encontra um repórter policial chamado Edmund Hall que acredita que o homem que causou a morte de Robbie Frying foi a versão adulta de um menino que ele conheceu na escola menino este fascinado com tudo que dizia respeito à morte e ao canibalismo e por falar em arquétipos não sugeri que destinássemos uma carta do tarô para o Gol uma das criaturas mais horrendas entre os monstros acreditando que comer carne morta e beber sangue seriam na verdade partes do mesmo arquétipo nota histórias de gols e canibalismo se aventuram no verdadeiro território do tabu na minha opinião são testemunhas de suas fortes reações públicas diante dos filmes A Noite dos Mortos Vivos e Zumbi O Despertar dos Mortos algo muito mais importante do que uma inofensiva montanha russa está acontecendo ali esta é uma chance de realmente pegar as pessoas pela garganta e estrangulá-las escrevi um conto quatro anos atrás chamado Sobrevivente que ainda não consegui vender Ai, ai, ai e as pessoas diziam que quando eu fizesse sucesso seria capaz de vender minha lista de supermercado se quisesse Ela fala de um cirurgião que naufraga e vai parar em uma ilha deserta pouco mais do que um banco de coral na superfície do Pacífico e come a si mesmo um pedacinho de cada vez para permanecer vivo Fiz tudo como Royle mandou escreve ele em seu diário depois de amputar o pé e o lavei antes de comê-lo Nem mesmo as revistas masculinas quiseram saber desse conto e ele continua na gaveta do meu arquivo até hoje aguardando um bom lar mas provavelmente nunca vai conseguir encontrá-lo Fim da nota Será que existe mesmo essa coisa de novo monstro? À luz do rigor do gênero acredito que não e Campbell deve se contentar com uma nova perspectiva Isso já não é pouco Em Chris Kelly acredito que a face que vemos é aquela do nosso velho amigo o vampiro da mesma forma que o vemos em um filme que lembra em determinados momentos o romance de Campbell Calafrios do brilhante diretor canadense David Cronenberg Claire Edmund Hall e George Pug um dono de cinema cuja mãe idosa também fora vítima de Kelly reúnem-se em um relutante e peculiar grupo de três pessoas para ir ao encalço desse canibal sobrenatural Também sentimos aqui ecos do enredo clássico de vampiro o Drácula de Stoker E talvez jamais sintamos as mudanças que os quase oitenta anos que separam os dois livros trazem tão intensamente quanto sentimos o contraste entre o grupo de seis que se forma para perseguir o conde Drácula e o grupo de três que se forma para perseguir Chris Kelly Não há qualquer sensação de retidão em Claire Edmund e George São realmente pessoas mesquinhas medrosas confusas e frequentemente depressivas Voltam-se mais para dentro de si mesmas do que para fora na direção um do outro e na medida em que sentimos o medo deles De uma maneira muito forte não sentimos no livro qualquer sentimento de que eles devam prevalecer porque a causa deles é justa Eles de alguma forma simbolizam o lugar carrancudo e insípido que a Inglaterra se tornou na segunda metade do século XX Assim temos a sensação de que se alguns ou todos eles forem bem sucedidos isso vai ser mais uma questão de sorte do que graças a qualquer ação pessoal deles E os três efetivamente pegam Kelly de certo modo O clímax da caçada acontece no porão aos pedaços de um prédio abandonado prestes a ser demolido e foi aí que Campbell criou uma das sequências mais oníricas e eficientes da ficção de horror moderna Na sua evocação surrealista e semelhante a um pesadelo que ele faz do antigo mal nos relances que ele nos oferece do poder absoluto surge finalmente uma voz da última parte do século XX que fala poderosamente naquela linguagem cuja invenção pode ser atribuída a Lovecraft Não há nada do pálido e imitativo pastiche de Lovecraft aqui mas sim uma versão viável e crível daqueles velhos deuses Lovecraftianianos que tanto assombraram Donnwich Akram Providence Central Falls e as páginas da revista Weird Tales Campbell mesmo que pouco solidário é muito bom em compor personagens sua falta de emoção tem o efeito de tornar sua prosa ainda mais arrepiante e alguns dos leitores podem se sentir repelidos pelo tom do romance talvez eles sintam que Campbell não escreveu um romance mas o fez crescer em uma placa microscópica Clary Frying com suas pernas rechunchudas e seus sonhos de virtude Edmund com seus pensamentos perniciosos de glórias futuras e melhor de tudo porque aqui Campbell parece incitar sentimentos sinceros de emoção e gentileza George Pug agarrando-se ao último de seus cinemas e ralhando com duas adolescentes que saem da sessão antes da exibição do cinejornal mas talvez a personagem principal aqui seja a própria Liverpool com suas lâmpadas alaranjadas de sódio suas favelas e docas seus cinemas transformados em lojas de móveis usados os contos de Campbell vivem e respiram Liverpool no que parecem ser doses idênticas de atração e repulsa esse senso de localização é uma das coisas mais marcantes em The Doll também esse lugar tão ricamente descrito quanto a Los Angeles dos anos 40 e 50 de Raymond Chandler ou a Houston dos anos 60 de Larry McMurtry as crianças chutavam a bola contra as paredes da igreja escreve Campbell Cristo estendia os braços para agarrá-la é um período curto econômico e quase jogado como todas aquelas luvas arrepiantes em The Parasite mas esse tipo de recurso é cumulativo e no mínimo sugere o comprometimento de Campbell com a ideia de que o horror existe tanto na forma de ponto de vista quanto na forma de incidentes The Doll Who Ate His Mother não é o melhor dos romances discutidos aqui suponho que esse seria ou A Assombração da Casa da Colina ou Ghost Story de Peter Straub nem é tão bom quanto The Parasite mas é muito bom Campbell mantém um rígido controle sobre seu material de estilo potencialmente jornalístico chegando mesmo a fugir dele ocasionalmente um professor chato e quase cruelmente insensível senta-se na sala dos professores de sua escola lendo um jornal com uma manchete que diz ele retalhou jovens virgens e rio o subtítulo de hilariante humor negro da matéria informa que sua potência provém do fato de não ter orgasmos ele nos conduz inexoravelmente além dos níveis da psicopatologia e para dentro de algo que é muito muito pior Campbell é extremamente consciente de suas raízes literárias menciona Lovecraft acrescentando naturalmente de forma quase inconsciente Robert Bloch ele compara o clímax de The Doll no porão abandonado com o de psicose no qual Lilia Crane deve encarar a mãe de Norman Bates em um porão semelhante e os contos de horror urbano de Fritz Leiber como Smoke Ghost e de novo mais notável o sinistro romance de Leiber sobre São Francisco Our Lady of Darkness ganhador do prêmio de melhor romance na convenção internacional de fantasia de 1978 em Our Lady of Darkness Leiber adota como sua a tese de que quando uma grande cidade se torna muito complexa ela pode assumir uma tenebrosa vida própria bem distinta da vida das pessoas que nela vivem e trabalham uma consciência malévola relacionada de alguma forma implícita aos velhos deuses de Lovecraft e mais importante em termos do romance de Leiber a Clark Ashton Smith curiosamente uma das personagens de Our Lady of Darkness sugere que São Francisco não se tornou verdadeiramente consciente até que a pirâmide transamérica foi terminada e ocupada mesmo que a Liverpool de Campbell não tenha esse tipo de vida maligna consciente o quadro que ele delineia da cidade dá ao leitor toda a sensação de que ele está observando um monstro semiconsciente entorpecido que poderia acordar a qualquer momento na verdade sua dívida para com Leiber parece aqui mais clara que para com Lovecraft de qualquer maneira Ramsey Campbell foi bem sucedido na tarefa de forjar algo exclusivamente seu em The Doll Who Ate His Mother James Herbert por outro lado vem de uma tradição mais antiga o mesmo tipo de quadrinhos de horror que associamos a escritores como Robert E. Howard Sia Burry Queen a primeira fase de Sturgeon e a primeira fase de Henry Kutner e no lado inglês do Atlântico Guy N. Smith autor de um sem número de livros em brochura que escreveu um romance cujo título é o meu candidato para melhor clássico do horror barato de todos os tempos The Sucking Bit assim fica parecendo que estamos nos preparando para malhar Herbert mas não é o caso é verdade que ele goza de uma incrível má reputação entre os escritores do gênero dos dois lados do Atlântico quando mencionei o nome dele no passado os narizes se torceram automaticamente o que é um pouco semelhante a tocar um sino para fazer cachorros adestrados salivar mas quando você vai mais fundo descobre que um número extremamente pequeno de pessoas já leu efetivamente Herbert e o fato é que James Herbert é provavelmente o melhor escritor de horror barato desde a morte de Robert E. Howard e acredito que o criador de Conan teria respondido ao trabalho de Herbert com imediato entusiasmo ainda que os dois fossem o oposto um do outro sob muitos aspectos Howard era grande e tinha os ombros largos o rosto nos retratos que ainda ficaram entre nós é inexpressivo com, poderíamos pensar subtons ou de timidez ou de desconfiança James Herbert tem uma altura mediana é esguio rápido para sorrir e se enfesar franco e aberto é claro que a maior diferença é que Howard está morto e Herbert não hahaha o melhor trabalho de Howard suas histórias de Conan o Bárbaro se passa no país mítico de Ciméria distante num passado igualmente mítico habitado por monstros e donzelas sensuais necessitadas de socorro e Conan terá muito prazer em socorrê-las se o pagamento for justo o trabalho de Herbert é calcado firmemente no presente da Inglaterra geralmente tendo como cenário Londres ou os condados do sul que a circundam Howard cresceu em um ambiente rural ele viveu e morreu em Cross Plains uma pequena cidade do Texas Herbert nasceu no East End de Londres filho de feirantes e sua obra revela uma carreira diversificada como cantor de rock artista e publicitário é na questão esquiva do estilo uma palavra capciosa que pode ser definida mais acertadamente como plano ou método de ataque que Herbert lembra o que for a Howard de forma mais marcante em seus romances de horror The Rats The Fog The Survivor The Spear The Lair e The Dark Herbert não apenas escreve da mesma forma que Robert Howard ele calça suas botas de combate e sai para atacar o leitor com horror deixe-me parar um instante para discutir uma semelhança que existe entre James Herbert e Ramsey Campbell pelo simples motivo de serem ingleses ambos escrevem aquela prosa clara lúcida e gramaticalmente correta que somente aqueles com formação britânica parecem capazes de produzir você poderia pensar que a habilidade de escrever uma prosa lúcida fosse o ponto de partida para qualquer romancista publicado mas não é assim que acontece se você não acreditar em mim vá até as estantes da sua livraria mais próxima e pegue uma daquelas edições em brochura garanto que você irá encontrar um carnaval de participios mal colocados adjetivos fora de lugar e até mesmo erros de concordância verbal de arrepiar os cabelos você acha que os revisores e copidesquês detectariam esse tipo de coisa se os escritores desse inglês vergonhoso não o fizessem mas muitos deles parecem ser tão iletrados quanto os escritores que estão tentando salvar pior do que os erros de gramática muitos escritores de ficção parecem ser totalmente incapazes de explicar situações ou ações simples de forma suficientemente clara para o leitor ou leitora ser capaz de enxergá-las em sua mente em parte isso é uma falha do próprio escritor em ter uma boa e completa visualização do que quer escrever sua mente parece anuviada e embotada outro motivo é a simples falta de ferramenta de trabalho mais básica do escritor o vocabulário específico se você está escrevendo uma história de casa assombrada e não sabe a diferença entre um telhado de duas águas e um telhado a holandesa entre uma cúpula e uma pequena torre entre uma almofada de porta e um lambri você meu caro está em maus lençóis agora não me entendam mal achei o livro de Edwin Newman sobre a degeneração da língua levemente interessante mas também cansativo e incrivelmente careta o livro de um homem que gostaria de colocar o idioma dentro de uma redoma hermeticamente fechada como um difunto cuidadosamente enfeitado dentro de um caixão de vidro em vez de mandá-lo às ruas para interagir com as pessoas mas a linguagem tem seu próprio objetivo e razão de existir os parapsicólogos podem argumentar em favor da percepção extrasensorial psicólogos e neurologistas podem declarar que tal coisa não existe mas aqueles que amam os livros e amam a linguagem sabem que a palavra escrita é realmente uma espécie de telepatia na maioria dos casos o escritor faz seu trabalho em silêncio expressando pensamentos em símbolos compostos de letras em grupos separadas umas das outras por espaço em branco e na maioria das vezes o leitor faz seu trabalho em silêncio lendo os símbolos e reintegrando-os em pensamentos e imagem Luiz Zufosky o poeta a entre outros livros defendia que até mesmo a aparência das palavras sobre a página a abertura do parágrafo a pontuação o lugar da linha onde termina o parágrafo tem a sua própria história para contar a prosa dizia Zufosky é poesia é provavelmente verdade que os pensamentos do autor e os do leitor nunca se casem exatamente que a imagem que o escritor vê e aquela vista pelo leitor nunca são totalmente iguais não somos anjos afinal de contas e fomos feitos um pouco menos perfeitos que eles e nossa linguagem é logicamente capenga fato que qualquer poeta ou romancista atestará não existe nenhum escritor na minha opinião que não tenha sofrido aquele frustrante impacto contra as paredes que se impõem nos limites da linguagem que não tenha xingado aquela palavra que simplesmente não existe emoções como o pesar e o amor romântico são particularmente difíceis de lidar mas até mesmo uma operação simples como ligar um carro com a chave e dirigir até o fim do quarteirão pode apresentar problemas quase intransponíveis se você tentar colocar no papel o processo em vez de simplesmente fazê-lo e se você não acredita nisso escreva essas instruções e entregue-as para um amigo que não saiba dirigir mas antes confira-se o seguro do seu automóvel foi pago línguas diferentes parecem particularmente adaptadas a propósitos diferentes os franceses podem ter obtido a reputação de serem excelentes amantes porque a língua francesa parece particularmente bem adaptada à expressão da emoção não há melhor forma de se dizer isso que GTM e nenhuma língua melhor para se fazer soar realmente apaixonado por alguém o alemão é a língua da explicação e da clarificação mas por conta disso é uma língua fria o som de um grupo de pessoas falando alemão ao mesmo tempo é o som de máquinas industriais funcionando dentro de uma fábrica o inglês serve muito bem para expressar pensamentos e um tanto bem para expressar imagens mas não há nada de inerentemente adorável nele embora como alguém disse tenha seus momentos estranhamente perversos pense no som adorável e melodioso das palavras proctological examination exame proctológico a língua inglesa sempre me pareceu entretanto inapropriada para a expressão de sentimentos nem o why don't we go to bed together porque não vamos para a cama juntos nem o alegre mas inegavelmente cru baby let's fuck meu bem vamos trepar pode chegar aos pés mas devemos fazer o melhor que pudermos com o que temos e como podem atestar os leitores de Shakespeare e Faulkner o melhor que podemos fazer é frequentemente muito bom os escritores americanos estão mais aptos a deturpar a língua do que nossos primos britânicos ainda que eu defenda diante de qualquer um que o inglês britânico é muito mais apático que o inglês americano muitos escritores ingleses têm o péssimo hábito de escrever de modo sonolento ficam rondando num inglês perfeitamente gramatical mas um ronco é sempre um ronco da mesma forma que A é sempre A muitas vezes porque foram sujeitos a métodos de ensino pobres ou errados quando crianças mas as melhores obras americanas são notáveis de uma forma que a prosa e a poesia britânicas raramente o são nos dias de hoje veja por exemplo escritores tão díspares como James Dickey Harry Cruz Joan Didion Ross McDonald John Irving tanto Campbell quanto Herbert escrevem naquele inglês impecável incorrigível suas histórias saem para o mundo com suas calças bem passadas seus híperes fechados e suspensórios no lugar mas com que diferença no efeito final James Herbert vem ao nosso encalço com as duas mãos não querendo apenas atrair nossa atenção mas agarrar-nos pela lapela e começar a gritar na nossa cara não é um método de ataque tremendamente artístico e ninguém vai jamais compará-lo a Doris Lessing ou VS Naipal mas funciona The Fog nenhuma relação com o filme homônimo de John Carpenter é uma história com múltiplos pontos de vista sobre o que acontece quando uma explosão subterrânea rompe um container de aço enterrado pelo Ministério da Defesa Britânica Nota The Fog no Brasil chamado Abruma Assassina Fim da nota O container abriga um organismo vivo chamado microplasma um nefasto proctoplasma que pode lembrar aos leitores um obscuro filme de horror japonês dos anos 50 chamado O Monstro da Bombagá que parece um nevoeiro esfumaçado cor amarelo esverdeada como a raiva ela ataca o cérebro das pessoas e animais por ela envolvidos transformando-os em maníacos incontroláveis alguns dos incidentes envolvendo animais são particularmente horríveis um fazendeiro episoteado até a morte por suas próprias vacas em uma pastagem enevoada e um logista embriagado que parece repugnar tudo exceto seus pombos de estimação e um velho e caquético pássaro em particular um pombo chamado Claude tem os olhos perfurados pelos próprios pombos que haviam voado de volta ao viveiro em Londres através do nevoeiro o logista com as mãos sobre o que restara de seu rosto cambaleia até o topo do telhado onde os pombos se alojavam e cai para a morte Herbert raramente tem mais finesse e nunca abre mão do explícito em vez disso parece correr ansiosa e prazerosamente na direção de cada novo horror em uma cena um motorista de ônibus ensandecido castra o professor que for a seu nêmesis utilizando uma tesoura de jardineiro numa outra um velho gatuno que for anteriormente pego e espancado pelo maior proprietário de terras da região sofre os efeitos do nevoeiro vai atrás desse proprietário e o prega a sua própria mesa de jantar depois de matá-lo com um machado um gerente de banco snob é preso dentro de seu próprio cofre subterrâneo um professor de ginástica é espancado até a morte pelos seus alunos de educação física e na cena mais eficiente do livro quase 150 mil moradores e turistas em Burne Mouth entram no mar para um suicídio em massa como Lemingwis The Fog foi publicado em 1975 três anos antes dos tenebrosos acontecimentos em Jonestown Goiana e em muitas passagens do livro e particularmente no episódio de Burne Mouth Herbert parece tê-los previsto vemos o acontecido pelos olhos de uma jovem chamada Mavis Evers sua namorada lésbica acabara de abandoná-la após descobrir os prazeres de ser heterossexual e Mavis tinha ido a Burne Mouth para cometer suicídio uma pequena ironia digna das revistas em quadrinhos da EC em seus melhores momentos ela mergulha na água até cobrir o peito fica com medo e decide que vai tentar viver um pouquinho mais as ondas quase a pegam mas depois de pouco tempo e com um enorme esforço ela consegue voltar à parte rasa novamente virando o rosto para a praia Mavis é presenteada com o seguinte pesadelo havia centenas poderiam ser milhares de pessoas descendo os degraus de acesso à praia e andando na sua direção na direção do mar estaria ela sonhando? as pessoas da cidade estavam marchando em uma sólida parede para o mar silenciosas olhando para o horizonte como se alguma coisa estivesse acenando para eles seus rostos estavam pálidos como que em transe quase inumanos e havia crianças entre eles algumas iam caminhando sozinhas parecendo não pertencer a ninguém aquelas que não podiam caminhar iam sendo carregadas a maioria das pessoas estava em traje de dormir algumas nuas tendo levantado da cama como que respondendo a um chamado que Mavis não escutara nem vira isso foi escrito antes da tragédia de Jonestown lembrem-se no dia seguinte à tragédia escutei um comentarista entoando com um sombrio e solene pesar que este foi um acontecimento que nem mesmo a imaginação de fertilidade mais negra poderia ter premeditado lembrei-me da cena de Bornemouth em The Fog e pensei você está errado James Herbert já tinha premeditado e eles continuaram indo indiferentes aos gritos dela cegos ela percebeu que estava correndo perigo e foi na direção deles em uma van tentativa de passar no meio da multidão mas eles forçaram-na para trás surdos aos seus apelos enquanto ela forçava seu corpo contra eles conseguiu abrir uma pequena passagem mas a multidão diante dela era inconquistável empurrando-a para trás de volta para o mar que a aguardava bem como você provavelmente já adivinhou a pobre Mavis cometeu o suicídio querendo ou não e na verdade são cenas de horror explícito como essa que acabamos de descrever que transformaram Herbert no foco de uma grande quantidade de críticas na sua Inglaterra natal ele me contou que finalmente cansou da clássica pergunta você escreve violência pela violência e explodiu com um repórter é isso aí disse ele escrevo violência pela violência assim como Harold Robbins escreve o sexo pelo sexo Robert Highline escreve ficção científica pela ficção científica e Margaret Drable escreve literatura pela literatura só que ninguém nunca pergunta isso a eles ou perguntam sobre como Herbert veio a escrever The Fog ele responde é quase impossível lembrar de onde vem qualquer ideia quer dizer uma única ideia pode vir de muitas fontes mas até onde consigo me lembrar a ideia central veio durante um encontro de negócios eu estava com uma firma de publicidade sentado no escritório do meu diretor de criação que era um homem bastante tapado e de repente me ocorreu o seguinte o que aconteceria se esse homem se levantasse caminhasse para a janela a abrisse e desse um passo para fora Herbert desenvolveu a ideia em sua cabeça por algum tempo e finalmente sentou-se para escrever o romance levando cerca de oito meses incluindo os fins de semana e as altas horas da noite para terminá-lo a coisa de que eu mais gosto nele diz é que não teve quaisquer limites de lugar ou estrutura podia simplesmente ir mais e mais até que a coisa se resolvesse por si mesma eu gostava de trabalhar com as minhas personagens principais mas também gostava das vinhetas pois quando me cansava do que os meus heróis eram capazes eu podia escapulir por qualquer tangente que quisesse meu sentimento enquanto o escrevia era eu só vou me divertir vou tentar superar o topo só para ver até onde eu aguento em sua estrutura The Fog mostra o efeito daqueles filmes apocalípticos de insetos gigantes do fim dos anos 50 e início dos anos 60 todos os ingredientes estão ali temos um cientista louco que ficava mexendo com algo que ele não conseguia entender e que foi morto pelo microplasma que ele mesmo inventara os militares testando armas secretas libertando o horror o jovem herói cientista John Holman que vemos pela primeira vez resgatando bravamente uma garotinha da fissura que havia liberado a bruma sobre um mundo indefeso a bela namorada Cassie a obrigatória reunião de cientistas que tagarelam sobre o método F100 de dispersão do nevoeiro e lamentam o fato de que o dióxido de carbono não possa ser utilizado para dispersá-lo porque o organismo se reproduz nele e que nos informa que o nevoeiro é realmente um organismo semelhante a uma pleuropneumonia vamos reconhecer esses truques obrigatórios da ficção científica em filmes como Tarântula Fúria de uma região perdida O mundo em perigo e dezenas de outros e ainda vamos reconhecer que eles não passam de truques e que a essência do romance de Herbert não se apoia na origem ou composição da bruma mas em seus efeitos decididamente dionisíacos assassinatos suicídios aberrações sexuais e todas as formas de comportamentos delinquentes Holman o herói é nosso representante de um mundo apolíneo mais saudável e para ser justo com Herbert ele consegue fazer de Holman um personagem muito mais interessante do que os heróis panacas interpretados por William Hooper Greg Stevens e Peter Graves em vários filmes de insetos gigantes ou se você quiser levá-lo em conta o pobre Hugh Marlowe em A Invasão dos Discos Voadores cujas falas durante todo o último terço do filme parecem consistir em continuem a atirar nos discos voadores e atire na nave até que ela caia não obstante nosso interesse nas aventuras de Holman e se sua namorada Cassie vai ou não se recuperar dos efeitos de seu próprio encontro com o nevoeiro e qual vai ser a reação dela quando for informada de que enfiou uma tesoura na barriga de seu pai quando sob influência não é nada quando comparado com o nosso mórbido interesse do tipo vamos diminuir a velocidade para dar uma olhadinha no acidente na velha que é comida viva por seus gatos de estimação ou no piloto enlouquecido que colide seu jumbo lotado em um arranha-céu em Londres onde trabalha o amante de sua mulher acredito que a ficção popular se divide de maneira um tanto natural em duas metades aquela que chamamos de ficção de primeira linha e a que eu chamaria de ficção barata essa última que inclui as supostas revistas de horror das quais Weird Tales foi o melhor expoente há muito já saiu de cena mas continua a viver nos romances e faz um trabalho ativo nas prateleiras de brochuras por aí afora muitas dessas publicações baratas modernas teriam sido impressas na forma de série em capítulos nas revistas que existiram de forma irregular de 1910 até 1950 se tivessem sido escritas durante esse período mas eu não restringiria o rótulo de barato simplesmente às obras do gênero do horror fantasia ficção científica detetive e faroeste Arthur Highley por exemplo parece-me estar escrevendo histórias contemporâneas nesse estilo os ingredientes estão todos ali desde a inevitável violência até a inevitável donzela em perigo os críticos que vem fazendo a caveira de Highley são os mesmos críticos que de forma enervante veem o romance como algo divisível em apenas duas categorias literatura que pode ser bem sucedida ou falhar em seus próprios méritos e a ficção popular que sempre fracassa não importando o quão boa seja vez por outra um escritor como John D. Macdonald pode ser elevado na cabeça da crítica de um escritor de ficção popular a um escritor de literatura momento em que sua obra pode ser seguramente reavaliada minha opinião é que a ficção realmente cai em três categorias principais literatura ficção de primeira linha e ficção barata e que categorizar não põe fim ao trabalho do crítico mas somente dá a ele um terreno onde colocar os pés rotular um romance de publicação barata não é o mesmo que dizer que ele é um romance ruim ou que não vai dar prazer ao leitor é claro que nós devemos prontamente aceitar o fato de que grande parte desse tipo de ficção é realmente ruim não há muita coisa para se dizer em defesa dos clássicos da era das publicações baratas como Seven Heads of Bouchongo de William Shelton ou Satan's Virgin de Ray Cummings nota e há uma história maravilhosa sobre a época de Harley Stanley Gardner que Frank Gruber costumava chamar de selva da publicação barata naquela época a depressão estava a pleno vapor e Gardner estava escrevendo faroestes a um centavo a palavra e vendendo para publicações como Western Roundup West Weekly e Western Tales cujo slogan era 15 histórias 15 centavos Gardner admitiu que ele desenvolveu um hábito de esticar o tiroteio final ao máximo é claro que o bandido finalmente tomba e o mocinho invade o salão o 44 fumegando e as esporas tinindo para uma última sarsa parrilha antes de partir mas nesse meio tempo cada vez que Gardner escrevia Bang ganhava mais um centavo e naquela época dois Bangs compravam o jornal do dia fim da nota por outro lado Dashiell Hammett publicou extensivamente publicações baratas principalmente na prestigiada Black Mask onde os contemporâneos Raymond Chandler James M. Cain e Cotell Woolrich também publicaram o primeiro trabalho publicado por Tennessee Williams uma história vagamente Lovecraftianiana de título The Vigians of Nitocris apareceu em uma das primeiras edições de Weird Tales Bradbury surgiu no mesmo mercado assim como McKinley Cantor que viria a escrever Andersonville condenar esse tipo de publicação popular seria o mesmo que condenar uma moça de libertina simplesmente porque ela vem de circunstâncias familiares desagradáveis o fato de que os críticos supostamente bem conceituados tanto dentro do gênero quanto fora dele continuem a fazer esse tipo de coisa deixa-me triste e enraivecido James Herbert não é Tennessee Williams em desenvolvimento aguardando o momento certo de abrir o casulo e emergir como um grande nome da literatura moderna ele é o que é e isso é tudo o que ele é como diria Popeye a minha opinião é que no que ele é ele é bastante bom adorei a crítica de John Jake há alguns anos sobre sua saga bicentenária da família Kent ele disse que Gore Vidal era o Rolls Royce dos romancistas históricos que ele próprio estava mais para a classe dos Chevrolet o que Jake em sua modéstia deixou de afirmar é que os dois veículos o levarão aonde você quiser ir muito bem o que você pensa sobre estilo é uma questão só sua John Herbert é o único escritor discutido nessas páginas que está enquadrado na tradição das publicações baratas ele se especializou em mortes violentas confrontos sangrentos sexo explícito e algumas vezes pervertido heróis jovens fortes e viris donos de belas namoradas o problema que precisa ser solucionado é na maioria dos casos aparente e a ênfase da história está especificamente na solução desse problema mas Herbert trabalha eficientemente dentro do gênero que ele escolheu tem se recusado consistentemente desde o início a se contentar com personagens que sejam pouco mais que recortes de papelão que ele movimenta pelo campo de ação de seu romance na maioria das vezes nos são dadas motivações com que nos identificar e em que acreditar como foi no caso da pobre Mavis fadada ao suicídio Mavis reflete com uma espécie de audácia transtornada e digna de pena que ela queria que eles soubessem que ela tinha tirado a própria vida sua morte ao contrário de sua vida tinha que ter algum significado mesmo que somente Ronnie compreendesse totalmente essa razão essa é uma personagem interiormente pouco formidável mas é plenamente adequada aos propósitos de Herbert e se o desfecho irônico é semelhante aos finais irônicos das histórias em quadrinhos da EC explícito o suficiente para acreditarmos mais nele essa é uma vitória para Herbert que o leitor consegue compartilhar The Fog é o seu segundo romance aqueles que se seguem mostram um desenvolvimento gratificante no autor culminando talvez em The Spear que revela um escritor que já saiu completamente do âmbito da publicação barata e entrou no campo mais amplo do romance de primeira linha 9 o que nos leva a Harlan Ellison e há todo tipo de problemas porque aqui é impossível separar o homem da obra decidi fechar esta breve discussão sobre alguns dos elementos da ficção de horror moderna falando sobre a obra de Ellison porque apesar de repudiar o rótulo de escritor de horror ele sintetiza na minha opinião os melhores elementos do termo fechar com Ellison é quase obrigatório pois em seus contos de horror e fantasia ele chega muito próximo de atingir todas aquelas coisas que nos horrorizam e divertem algumas vezes as duas coisas ao mesmo tempo em nossas vidas Ellison é assombrado pela morte de Kitty Genovese um assassinato que surge em seu The Wimper of Wippet Dogs e em inúmeros ensaios seus os suicidas em massa de Johnstown e está convencido de que o Ayatollah do Irã criou um sonho senil de poder no qual estamos todos agora vivendo como os homens e mulheres de uma história de fantasia que finalmente percebem que estão vivendo nas alucinações de um psicótico mais que tudo parece-me que a obra de Ellison é a mais apropriada para concluir porque ele nunca olha para trás ele tem sido referencial desse gênero há 15 anos e se existe tal coisa chamada fantasia dos anos 80 sempre partindo do princípio de que haverá os anos 80 então Harlan Ellison é com quase toda certeza esse escritor ele provocou deliberadamente uma tempestade de controvérsias sobre sua própria obra um escritor do gênero conhecido meu considera-o uma encarnação moderna de Jonathan Swift e outro se refere a ele regularmente como aquele filho da puta sem talento essa é uma tempestade na qual Ellison vive alegremente você não é um escritor disse-me certa vez um entrevistador em um tom levemente alterado você é uma maldita indústria como você vai esperar que as pessoas sérias o levem a sério se você continua produzindo um livro por ano bem na verdade não sou uma maldita indústria a menos que seja uma indústria caseira trabalho regularmente só isso qualquer escritor que só produz um livro a cada sete anos não está tendo profundas elucubrações mesmo um livro longo leva no máximo três anos para ser pensado e escrito não um escritor que só escreva um livro a cada sete anos está simplesmente embromando no entanto a minha fecundidade por mais fecunda que seja empalidece diante da de Ellison que vem escrevendo num ritmo surpreendente até esse momento ele já escreveu mais de mil contos além de todos os publicados com sua assinatura Ellison escreveu sob os pseudônimos de Naurá Nozil Sley Harsson London Ellis Derry Tigger Price Curtis Paul Merchan Lee Archer E.K. Jarvis Ivor Jorgensen Clyde Mitchell Alice Hart Jay Solo Jay Sharpey Wallace Edmondson e Cordwainer Bird Nota Tudo citado na entrada de Ellison por John Clout e Peter Nichols na enciclopédia de ficção científica Para reafirmar o óbvio Naurá Nozil é Harlan Ellison escrito ao contrário Outros nomes que Ellison utilizou E.K. Jarvis Ivor Jorgensen e Clyde Mitchell eram supostos nomes de guerra Na terminologia das publicações baratas Um nome de guerra era o nome de um escritor totalmente fictício mas que era extremamente prolífico principalmente porque vários algumas vezes dezenas de escritores publicavam trabalhos sobre aqueles nomes quando tinham um outro conto na mesma revista Dessa forma Ivor Jorgensen escreveu fantasia ao estilo de Ellison quando era Ellison e horror sensual bem do estilo desse tipo de revista como no romance de Jorgensen Rest in Agony quando era uma outra pessoa nesse caso Paul Fairman A isso deve-se acrescentar que Ellison reconhece atualmente todos os seus pseudônimos e publica exclusivamente sobre seu próprio nome desde 1965 Ele tem segundo dizem uma enorme necessidade de estar à frente das coisas Fim da nota O nome Cordwiner Bird é um bom exemplo da perspicácia incansável e de sua gana de trabalhar que ele sente ser uma pré-condição fundamental Desde o início da década de 1960 ele escreveu inúmeros roteiros para a TV incluindo roteiros para a série Suspense o agente da Uncle The Young Lawyers Quinta Dimensão e aqueles que muitos fãs consideram o melhor episódio de Jornada nas Estrelas A Cidade à Beira da Eternidade Nota Esta talvez seja a nota de rodapé mais longa da história mas realmente preciso fazer essa pausa para contar mais duas histórias de Harlan uma apócrifa a outra a versão de Harlan para o mesmo incidente Primeiro a apócrifa que eu vi pela primeira vez em uma livraria de ficção científica e depois em inúmeras convenções de fantasia e ficção científica dizia-se que a Paramount Pictures fez uma conferência de pré-produção para a Jornada nas Estrelas o filme com grandes nomes da ficção científica o objetivo da conferência era levantar ideias para uma missão grande o suficiente para levar a nave estelar Enterprise do tubo catódico para a tela grande e grande foi a palavra que o executivo encarregado da conferência insistia em enfatizar um dos escritores sugeriu que a Enterprise poderia ser sugada por um buraco negro o pessoal da Disney surgiu com essa ideia cerca de três meses depois o executivo da Paramount não achou que fosse grande o suficiente outro sugeriu que Kirk Spock e companhia poderiam descobrir um pulsar que fosse na verdade um organismo vivo ainda não era grande o suficiente e o escritor foi exortado os escritores foram lembrados mais uma vez de que eles deveriam pensar grande reza a lenda que Ellison ficou sentado quieto cozinhando em fogo brando só que para Harlan um fogo brando dura uns cinco segundos finalmente ele falou a Enterprise disse ele entra em uma dobra interestelar a maior de todas as dobras interestelares já vistas e imaginadas é transportada através de milhares de anos luz no intervalo de segundos e chega a uma gigantesca parede cinza a parede marca o limite de todo o universo Scott descarrega rajadas de íons em potência máxima que abrem uma brecha na parede de forma que eles podem ver o que está além dos limites de tudo espreitando através da fenda banhado por uma luz incrivelmente branca está a face de Deus seguiu-se um curto período de silêncio então o executivo disse não é grande o suficiente eu não disse para vocês pensarem em grande em resposta a isso dizem que Ellison deu uma banana para o cara e saiu eis a versão de Harlan Ellison do que realmente aconteceu a Paramount vinha tentando realizar um filme de jornada nas estrelas já fazia algum tempo Rodenberry estava determinado a que seu nome aparecesse nos créditos iniciais de qualquer maneira o problema é que ele não conseguia escrever nada que prestasse sua única ideia executada seis ou sete vezes na série e mais uma vez no longa metragem é que a tripulação da Enterprise vai até as profundezas do espaço encontra Deus e este vem a ser ou um louco ou uma criança ou os dois fui chamado duas vezes antes de 1975 para discutir a história outros escritores também foram sondados a Paramount não conseguia decidir e já tinha até mesmo afastado Dini do projeto algumas vezes até que ele colocou advogados na história então a guarda real mudou novamente na Paramount e Diller e Eisner vieram da ABC e trouxeram uma canastra de colegas um deles era um ex-desenhista de cenários chamado Mark Trábulos Rodenberry sugeriu que eu fizesse a cenografia do filme juntamente com esse Trábulos o último dos inúteis que a Paramount tinha contratado para o problemático projeto tive uma conversa com Dini sobre um enredo ele me disse que eles continuavam querendo histórias cada vez mais grandiosas e tudo o que era sugerido não era grande o bastante criei um enredo Dini gostou e marcou um encontro com Trábulos para o dia 11 de dezembro de 1975 seria apenas Dini Rodenberry Trábulos e eu no escritório de Dini no edifício da Paramount contei a eles a história era sobre uma ida até os limites conhecidos do universo para voltar no tempo até o período Plistoceno quando o homem surgiu postulei um desenvolvimento paralelo da vida réptil que poderia ter se tornado a espécie dominante da Terra caso os mamíferos não tivessem prevalecido postulei uma inteligência alienígena de uma galáxia distante onde as cobras haviam se transformado na forma dominante de vida que um homem cobra que teria vindo à Terra no futuro de jornada nas estrelas e visto seus ancestrais serem dizimados e que teria retornado ao passado distante da Terra para acertar as distorções no curso do tempo de forma que os répteis pudessem derrotar os humanos a Enterprise volta para corrigir o tempo encontra a cobra alienígena e a tripulação humana confronta-se com o dilema moral de saber se tinha ou não o direito de dizimar toda uma forma de vida apenas para assegurar seu próprio controle territorial no presente e no futuro a história em suma compreendia todos os espaços e todos os tempos a partir de um problema moral e ético Treblos escutou a tudo e permaneceu calado por alguns minutos então disse sabe eu estava lendo um livro de um cara chamado Von Daniken e ele provou que o calendário maia é exatamente igual ao nosso então ele deve ter sido trazido por alienígenas você poderia inserir alguns maias olhei para Jeanne Jeanne olhou para mim ele não disse nada olhei para Treblos e disse não havia maias no início dos tempos e ele disse bem quem vai saber a diferença e eu disse eu vou saber a diferença é uma sugestão idiota Treblos então ficou puto e disse que ele gostava muito dos maias e que era melhor eu fazer isso se quisesse escrever o filme então eu disse eu sou um escritor não sei que merda você é e levantei-me e saí esse foi o fim do meu envolvimento com o filme Jornada nas Estrelas o que nos deixa réis mortais que nunca conseguimos encontrar a frase certa para dizer no momento certo com nada mais a dizer exceto valeu Harlan fim da nota ao mesmo tempo em que ele estava escrevendo para a televisão e ganhando três prêmios do Writers Guild of America por melhor roteiro dramático para a televisão coisa sem precedentes Ellison estava se engajando em uma batalha mais amarga uma espécie de guerrilha criativa com outros produtores de televisão em cima do que ele considerava um esforço deliberado para degradar o trabalho dele e o próprio meio de comunicação para arrasá-lo nas palavras de Ellison nos casos em que sentia que seu trabalho tinha sido tão diluído que não mais queria seu nome nos créditos ele o substituía pelo nome de Cordwiner Bird nome esse que surgirá novamente em The New York Review of Bird em Strange Wine uma história loucamente divertida que bem poderia receber o título de The Chicago Seven Visit Brantanos Cordwiner é uma palavra inglesa arcaica para sapateiro então o significado literal do pseudônimo de Ellison para roteiros que ele achava terem sido pervertidos para além de qualquer vida útil é aquele que faz sapatos para pássaros essa é na minha opinião uma excelente explicação para todas as obras nas quais a televisão está envolvida e sugere muito bem a natureza de sua inutilidade não é o propósito deste livro falar das pessoas em si nem é o propósito deste capítulo sobre a ficção de horror dar um perfil do escritor essa é a função de uma sessão da revista People que o meu filho caçula com um insuspeito senso crítico e insiste em chamar de Pimpay espinhas mas no caso de Harlan Ellison o homem e sua obra se tornaram tão entrelaçados que é impossível separá-los completamente o livro que eu gostaria de discutir aqui é a coletânea de contos de ficção de Ellison Strangewine de 1978 mas cada coletânea de Ellison parece construída sobre as coletâneas que a precederam cada uma delas parece ser o relatório que Ellison faz para o mundo exterior sobre o tema é assim que Harlan está neste momento por isso faz-se necessário analisar o livro de forma mais pessoal é isso que é preciso ao se falar dele e embora isso realmente não importe aqui sua obra também faz essa exigência e isso importa a ficção de Ellison foi e sempre será um nervoso rolo de contradições ele não é um romancista segundo ele mesmo mas já escreveu pelo menos dois romances e um deles Rockabilly cujo título foi mais tarde trocado para Spider Kiss continua sendo um entre os dois ou três romances publicados sobre o mundo canibalístico do rock and roll ele diz que não é uma fantasia mas quase todas as suas histórias são fantasias ao longo de Strange Wine por exemplo vemos um escritor cujo trabalho é feito por duendes em seu lugar depois de ele ter perdido a inspiração vemos também um bom garoto judeu que é assombrado pela própria mãe depois que ela morre mãe por que você não me deixa em paz lance o bom garoto judeu em questão pergunta desesperado ao fantasma em dado momento eu vi você brincando consigo mesmo na noite passada a sombra da mãe responde com tristeza na introdução a história mais assustadora do livro croatoan ellison diz que é a favor da liberdade de escolha na questão do aborto da mesma forma como tem dito tanto em sua ficção quanto em seus ensaios pelos últimos 20 anos que ele é um liberal assumido e um pensador livre mas croatoan e a maioria dos contos de ellison é tão rigorosamente moralista quanto as palavras de um profeta do velho testamento nota segunda anedota de ellison minha esposa e eu assistimos a uma palestra dada por ellison na universidade do colorado no outono de 1974 ele tinha naquela época acabado de escrever croatoan o arrepiante carro-chefe de strange wine e tinha se submetido a uma vasectomia dois dias antes eu ainda estou sangrando disse ele ao público e minha senhora pode confirmar que estou dizendo a verdade a esposa dele confirmou e um casal mais velho começou a sair do auditório parecendo um pouco chocado harlan deu um caloroso adeus a eles de cima do tablado boa noite amigos disse ele sinto muito se não era isso que vocês esperavam fim da nota em muitas das histórias de horror explícitas há mais do que uma simples sombra daqueles aspectos de tales from the crypt vault of horror em que o clímax quase sempre envolve o malfeitor tendo seus crimes revertendo sobre si mesmo elevados a décima potência mas a ironia é afiada com uma lâmina nas obras de ellison e não temos tanto a sensação de que uma justiça cruel foi feita e o equilíbrio restaurado nas histórias de ellison temos uma pequena sensação de vencedores e perdedores algumas vezes há sobreviventes outras não croato an utiliza o mito dos jacarés sob as ruas de nova iorque como ponto de partida veja também v de thomas pinchon e um romance de horror humor chamado death tour de david j michael esse um pesadelo urbano estranhamente penetrante mas a história de ellison gira na verdade em torno do aborto ele pode não ser contra o aborto ainda que em nenhum momento de sua introdução ele diga que é a favor do aborto mas o conto é com toda certeza mais aguçado e inquietante do que aquelas matérias vagabundas do jornalismo marrom que os defensores da vida parecem manter em suas bolsas e carteiras para poder sacudi-las diante do seu nariz durante uma discussão daquele tipo que teria sido escrita por um bebê ainda dentro do útero mal posso esperar para ver o sol e as flores balbucia o feto mal posso esperar para ver o rosto de minha mãe sorrindo para mim termina naturalmente com o feto dizendo noite passada minha mãe me matou croatoan começa com a protagonista dando uma descarga no feto abortado as mulheres que haviam auxiliado no aborto da namorada do protagonista embrulham suas ferramentas de trabalho e saem carol a mulher que fizer o aborto perde o controle e exige que o protagonista saia e encontre o feto na tentativa de acalmá-la ele sai às ruas com um pé de cabra levanta a tampa de um bueiro e desce para um mundo diferente a história de jacaré começou é claro como resultado da onda de meados dos anos 50 de dê a seu filhinho um filhote de jacaré eles não são mesmo uma gracinha a criança que ganhasse o filhote ficaria com ele por algumas semanas e então o minúsculo jacaré de uma hora para outra deixaria de ser tão minúsculo assim começaria a morder tirar sangue talvez e então lá ia ele privado abaixo não seria tão absurdo acreditar que eles pudessem estar lá embaixo no negro subterrâneo de nossa sociedade se alimentando crescendo esperando para devorar o primeiro operário de reparação da rede de esgotos desavisado a vir andando sobre as águas com suas botas impermeáveis como aponta David Michael em Dad Tour o problema é que a maioria das redes de esgoto é muito fria para manter vivos jacarés adultos imagine então aqueles ainda pequenos o suficiente para descerem pelo vaso sanitário um fato tão enfadonho entretanto que mal basta para destruir uma imagem tão poderosa e sei que um filme que faz uso dessa imagem está a caminho Elison Elison sempre foi uma espécie de escritor sociológico e quase podemos vê-lo se apoderando das possibilidades simbólicas de tal ideia e quando o protagonista desce baixo o suficiente neste mundo de purgatório ele descobre um mistério de proporções crípticas lovecraftianas a entrada da terra deles alguém não crianças eles não poderiam ter feito isso muito tempo atrás construiu uma placa de sinalização é um tronco apodrecido no qual foi desenhado entalhado em fina cerejeira um livro e uma mão o livro está aberto e as mãos repousam sob o livro um dos dedos tocando a única palavra encravada nas páginas abertas a palavra é croatoan mais tarde o segredo é desvendado assim como os jacarés do mito os fetos também não morreram não é tão fácil se livrar do pecado acostumado a nadar nas águas da placenta a sua maneira tão primitível e réptil como os próprios jacarés os fetos resistiram à descarga e vivem aqui na escuridão existindo simbolicamente na imundície e na merda jogada sobre eles pela sociedade do mundo superior são a incorporação daquelas máximas do velho testamento como o pecado nunca morre e esteja certo de que o seu pecado o descobrirá aqui embaixo nessa terra sobre as cidades vivem as crianças elas vivem com facilidade e de estranhas maneiras só agora estou vindo a conhecer o incrível estilo de suas existências como elas comem o que elas comem como elas conseguem sobreviver e tem conseguido isso por centenas de anos tudo isso são coisas que venho aprendendo dia a dia com uma curiosidade que supera a curiosidade sou o único adulto aqui elas estavam esperando por mim elas me chamam de pai em sua essência Croatoan é a história da justa vingança o protagonista é um canalha que engravidou negligentemente inúmeras mulheres o aborto de Carol não é o primeiro que suas amigas Denise e Joana fizeram para este irresponsável Dom Juan apesar de elas jurarem que este será o último a justa vingança é que ele descobre que suas responsabilidades não assumidas o estiveram aguardando todo esse tempo tão implacáveis quanto o defunto putrefeito que tantas vezes retornava da morte para ir ao encalço de seu assassino na história arquetípica Haunt of Fear ou como no clássico de Garhan Ingalls Horror We House Bile por exemplo mas o estilo da prosa de Ellison é impressionante sua compreensão dessa imagem mítica dos jacarés perdidos parece sólida e completa e sua evocação desse submundo oculto é maravilhosa acima de tudo percebemos transgressão e raiva assim como nas melhores histórias de Ellison percebemos um envolvimento pessoal e temos a sensação de que Ellison está mais arrancando cruelmente a história de seu esconderijo do que simplesmente contando-a é a sensação de estarmos andando sobre um monte de cacos de vidros pontiagudos com sapatos de sola fina ou correndo por um campo minado na companhia de um maluco acompanhados de todos esses sentimentos há a sensação de que Ellison está nos fazendo um sermão não de uma forma insoça desinteressante mas numa voz alta gritada que nos faz pensar em sinners in the hands of an angry god pecadores nas mãos de um deus irado de Jonathan Edward seus melhores contos parecem fortes o suficiente para conter tanto uma moral quanto uma proposta temática e a coisa mais surpreendente e gratificante a respeito de seus contos é que ele faz bem essa tarefa de moralização ele raramente troca uma história por uma mensagem moralizante surpreendentemente Ellison consegue em sua fúria englobar tudo isso não de forma arrastada mas a todo o fôlego em Hitler Painted Roses temos Margaret Trushwood cujos sofrimentos fazem Jó parecer ter só um caso grave de pé de atleta em sua fantasia Ellison supõe muito semelhantemente a Stanley Elkin em The Living End que a realidade que vivenciamos depois da morte depende de política ou seja do que as pessoas aqui pensam de nós e ainda postula um universo onde Deus aqui um Deus múltiplo mencionado como eles é um posudo consciente da sua própria imagem e sem nenhum verdadeiro interesse no certo e no errado o amante de Margaret um veterinário careta chamado doutor Thomas assassina toda a família Ramsdell em 1935 quando descobre que o hipócrita marido de Margaret eu não quero ter nenhuma puta dentro da minha casa diz Ramsdell quando pega Margaret na cama com o doutor vem tirando uma casquinha dela vez por outra a definição de Hansel de puta aparentemente começa quando o parceiro sexual de Margaret deixa de ser ele apenas Margaret escapa a ira descontrolada do veterinário e quando as pessoas da cidade descobrem na viva consideram-na imediatamente culpada Margaret é mandada ao inferno pelo crime que se presume que ela tenha cometido enquanto o doutor Thomas que morre em paz na cama 26 anos mais tarde vai para o céu a visão de Ellison do céu também lembra a de Stanley Elkin em The Living End o paraíso conta nos Elkin é um pequeno parque de diversão Ellison o vê como um lugar onde a beleza moderada supera mas por pouco a pieguice moderada há outras semelhanças em ambos os casos as pessoas boas santas aliás são mandadas para o inferno graças ao que acaba sendo erros clericais e nessa visão desesperada da condição moderna até mesmo os deuses são existencialistas o único horror que nos é poupado é a visão do Todo-Poderoso com um tênis adidas uma raquete de tênis sobre os ombros e um medidor de cocaína de ouro pendurado no pescoço tudo isso está por vir sem dúvida antes de abandonarmos de vez a comparação permitam-me apontar que enquanto o romance de Elkin foi intensa e na maior parte das vezes favoravelmente criticado o conto de Ellison publicado originalmente na Penthouse uma revista que geralmente não é comprada por pessoas em busca de excelência literária é quase desconhecido o próprio Strange Wine é praticamente desconhecido na verdade a maioria dos críticos ignora a ficção de fantasia porque eles não sabem o que fazer com ela a menos que ela seja uma alegoria explícita eu não escolheria criticar fantasia um crítico com algum tempo de casa em nada mais nada menos do que o New York Times Book Review disse-me certa vez não tenho o menor interesse nas alucinações dos loucos é sempre bom estar em contato com uma mente tão aberta enriquece a pessoa Margaret Trushwood escapa do inferno por sorte e em sua descrição heroicamente pretenciosa dos presságios que anunciam essa escapada sobrenatural Ellison tem a divertida maluquice de transcrever o primeiro ato de Júlio César de Shakespeare o humor e o horror são os Shang e Eng da literatura e Ellison sabe disso rimos mas ainda existe aquela subcamada de desconforto nota Shang e Eng famosos irmãos siameses descobertos em Bangkok em 1829 por um mercador escocês fim da nota à medida que o sol escaldante passou pelo Equador Celestial indo do norte para o sul um sem número de portentos se revelaram um bezerro de duas cabeças nasceu em Dorset perto da pequena cidade de Blundford navios naufragados surgiram das fossas das ilhas marianas em todos os lugares os olhos das crianças tornaram-se velhos e cheios de sabedoria sobre a aldeia indígena de Maharashtra as nuvens assumiram a forma de exércitos hostis musgos leprosos cresceram rapidamente no lado sul dos megálitos célticos e depois desapareceram em questão de minutos na Grécia as belas e pequeninas plantas ornamentais começaram a sangrar e o solo em torno de suas hastes a emanar um aroma putrefato todos os dezesseis sinistros dirai designados por Júlio César no primeiro século antes de Cristo incluindo o derramamento de sal e vinho quedas espirros e o ranger de cadeiras surgiram a aurora austral apareceu para os mauris um unicórnio foi visto pelos bascos correndo pelas ruas de viscaia e inúmeros outros presságios e a porta de entrada do inferno se abriu a melhor coisa dessa passagem é que podemos perceber Ellison se empolgando satisfeito com o efeito e o equilíbrio da linguagem com os eventos descritos impulsionando-as divertindo-se com elas entre aqueles que escapam do inferno no curto período em que a porta ficou aberta estão Jack o estripador Calígula Charlotte Corday Edward Teach a barba ainda sedosa mas com pedaços chamuscados e descoloridos rindo hediondamente Burke e Harry e George Armstrong Custer todos são puxados de volta exceto a personagem ao estilo Lizzie Borden de Ellison Margaret Trushwood ela se encaminha para o paraíso se confronta com o veterinário e é enviada de volta por Deus quando sua descoberta da hipocrisia em curso faz com que o céu comece a rachar e a cair aos pedaços a piscina d'água em que o veterinário está banhando os pés quando Margaret arrasta seu corpo enegrecido e cheio de bolhas até ela começa a se encher de lava Margaret retorna ao inferno percebendo que pode suportá-lo enquanto o pobre veterinário que ela pode de alguma maneira ainda amar não consegue há algumas pessoas que não deveriam ter permissão para se envolver com o amor diz ela a Deus na melhor frase do conto Hitler enquanto isso continua pintando suas rosas bem junto ao portal do inferno ele estava absorto demais para pensar em escapar quando a porta se abriu Deus olha nos diz Ellison e mal pode esperar para voltar a encontrar com Michelangelo e contar-lhe a respeito do esplendor que eles haviam presenciado ali no mais improvável dos lugares o esplendor que Ellison quer que percebamos não são naturalmente as rosas de Hitler mas sim a capacidade de Margarete de amar e continuar a acreditar pelo menos em si mesma em um mundo em que os inocentes são punidos e os culpados são recompensados como na maior parte da ficção de Ellison o horror lida com uma certa injustiça podre seu antídoto repousa mais frequentemente na capacidade humana de seus protagonistas de suportar a situação injusta ou na falta disso de pelo menos encontrar um modus vivendi com ela essas histórias são em sua maioria fábulas uma palavra inquietante em um período da literatura em que o conceito desta é visto como simplista e Ellison usa indiscriminadamente essa palavra em várias de suas introduções aos contos em uma carta para mim datada de 28 de dezembro de 1979 ele discute o uso da fábula na ficção de fantasia que foi colocada deliberadamente de encontro ao pano de fundo do mundo moderno Strange Wine dá continuidade vendo-o em retrospecto a minha percepção de que a realidade e a fantasia trocaram de posições na sociedade contemporânea se existe um tema que unifica todos os contos é esse dando continuidade ao trabalho que fiz em meus dois livros anteriores Oblivion 1974 e Dead Bird Stories 1975 ele tenta fornecer uma espécie de continuidade sobreposta pela utilização e compreensão do fato de que mesmo o leitor que questione mais levemente sua existência pode vir a tomar controle de sua vida e transcender seu destino através da compreensão isso tudo é muita masturbação intelectual mas o que eu quero dizer simplesmente falando é que os eventos do dia a dia que comandam a nossa atenção são tão grandes tão fantásticos tão improváveis que ninguém que não esteja caminhando para a beira da loucura pode arcar com o que está por vir nota isso me faz lembrar de algo que aconteceu na Convenção Internacional de Fantasia de 1979 um repórter me fez a eterna pergunta por que as pessoas leem esses livros de horror minha resposta foi essencialmente a de Harlan você tenta aprisionar a loucura dentro de uma jarra para conseguir lidar com ela um pouco melhor as pessoas que leem ficção de horror estão pervertidas eu disse ao repórter mas se você não tiver um pouco de perversão na sua vida vai ficar impossível viver na última quarta parte do século XX a manchete na matéria que saiu do prelo para os jornais por todo o país era bastante previsível creio eu e exatamente o que eu merecia por me atrever a falar metaforicamente com um jornalista King diz que seus fãs são pervertidos sorvete na testa fim da nota os reféns em Teheran o sequestro de Patty Hertz a biografia falsificada de Howard Hughes e sua morte subsequente o ataque de Entebbe o assassinato de Kitty Genovese o massacre de Jonestown o alerta da bomba H em Los Angeles muitos anos atrás Watergate o estrangulador de Hillside a família Manson a conspiração do petróleo todos esses eventos são melodramáticos e além da habilidade do escritor de criar ficção mimética e capturá-los na ficção sem parecer ridículo ainda assim todos eles aconteceram se você ou eu tentássemos escrever um romance sobre essas coisas antes de terminá-lo seríamos objeto de riso da crítica até mesmo do pior crítico não estou parafraseando o velho ditado que diz que a realidade é mais estranha que a ficção porque não vejo quaisquer desses eventos como espelhando a verdade ou a realidade há 20 anos a simples ideia do terrorismo internacional seria inconcebível hoje em dia é fato é um lugar comum que ficamos abatidos e desamparados em face da audácia de Comeine de uma hora para outra o homem se transformou na figura pública mais importante dos nossos tempos em suma ele manipulou a realidade pelo simples fato de ser corajoso para você ver como ele se tornou um importante paradigma da nossa incapacidade de lidar com a nossa época nesse lunático temos um exemplo de um dos que compreenderam mesmo que superficialmente que o mundo real é infinitamente manipulável ele teve um sonho e forçou o resto do mundo a viver nesse sonho que ele seja um pesadelo para o resto de nós isso não é da conta do sonhador a utopia de um único homem mas esse exemplo suponho em termos de catexis é infinitamente discutível e o que ele fez é o que venho tentando fazer em minhas histórias modificar a existência cotidiana em uma extensão da ficção e através da alteração pela inserção de um elemento paradigmático de fantasia permitir que o leitor perceba o que ele considera indispensável nos preceitos que o cercam de uma forma ligeiramente alterada minha esperança é que o frisson o ligeiro choque da nova consciência a pequena centelha de ver o aceitável por um ângulo desconfortável irá convencê-lo de que há espaço e tempo o suficiente se houver coragem o suficiente para se alterar a existência de alguém minha mensagem é sempre a mesma nós somos as melhores obras as mais engenhosas e potencialmente mais semelhantes a Deus que o universo já criou e todos os homens e mulheres tem dentro de si a capacidade de reordenar o universo perceptível ao seu bel prazer todas as minhas histórias falam de coragem e ética e amizade e obstinação algumas vezes elas fazem isso com amor outras vezes com violência algumas com dor ou tristeza ou alegria mas todas elas apresentam a mesma mensagem quanto mais você sabe mais você pode fazer ou como o pastor disse o acaso favorece o espírito preparado sou contra a entropia meu trabalho é um espaço para o caos passo a minha vida pessoal e profissional mantendo a água fervendo eles o chamam de chato quando você não oferece mais perigo prefiro ser agitador descontente desesperado vejo-me como uma combinação de zorro e Jimmy Cricket minhas histórias partem daqui e causam alvoroço de tempos em tempos algum detrator ou crítico vai se referir ao meu trabalho dizendo ele só escreveu aquilo para chocar eu sorrio e concordo exatamente vemos então que o esforço de Ellison para ver o mundo através da lente da fantasia não é na verdade muito diferente do de Kurt Vonnegut de vê-lo através da lente da sátira de uma semificção científica e uma espécie de insipidez existencial ou os esforços de Heller para vê-lo como uma interminável tragicomédia interpretada em um manicômio a céu aberto ou o esforço de Pinchon de vê-lo como a mais longa peça do teatro do absurdo já realizada o epigrama que encabeça a segunda sessão de Gravity's Rainbow é de O Mágico de Oz eu acho e nós não estamos mais no Kansas Totó e acho que Harlan Ellison concordaria que isso melhor do que qualquer outra coisa sintetiza a vida pós-guerra nos Estados Unidos a semelhança essencial entre esses escritores é que eles estão todos escrevendo fábulas a despeito da variedade de estilos e de pontos de vista a questão em todos os casos é que essas são histórias morais No fim da década de 1950 Richard Matheson escreveu um conto terrível e extremamente convincente de um sucubo dos tempos modernos um vampiro do sexo feminino em termos de choque e efeito é um dos melhores contos que eu já li há também um conto de sucubo em Strange Wine mas em Lonely Women Are the Vessels of Time o sucubo é mais do que um vampiro sexual é uma agente de forças morais vinda para restabelecer o equilíbrio das coisas roubando a autoconfiança de um homem decadente que gosta de pegar as mulheres solitárias em bares para solteiros porque elas são fáceis de levar para a cama ela troca sua própria solidão pela potência de Mitch e quando o sexo acaba ela lhe diz levante-se vista-se e saia daqui essa história não pode nem mesmo ser descrita como sociológica apesar de ter um verniz de sociologia é uma história moral pura e simplesmente em Emissary from Hamelin uma criança flautista retorna ao aniversário de 700 anos da abdução das crianças daquela cidade medieval e o fim das flautas para toda a humanidade aqui a ideia básica de Ellison de que progredir é prosperar de uma forma imoral parece um pouco cansativa e áspera uma combinação nada surpreendente da instância moral de além da imaginação com aquela da nação Woodstock quase podemos ouvir os megafones proclamando e não se esqueçam de recolher o lixo a explicação da criança para esse retorno é simples e direta nós queremos que todos parem o que estão fazendo para fazer desse um lugar ruim ou vamos tirar esse lugar de vocês mas as palavras que Ellison coloca na boca de seu narrador a fim de dar voz à ideia tem um pouco de coruja da floresta demais para mim parem de cobrir de plásticos os campos verdejantes parem de brigar parem de aniquilar a amizade tenham coragem não mintam parem de se brutalizar uns com os outros esses são os pensamentos do próprio Ellison e são bons pensamentos mas gosto das minhas histórias sem panfletagem suponho que esse tipo de passo em falso um conto com um comercial enfiado no meio é um risco que corre em todas as fábulas de ficção e talvez o escritor de contos corra um risco ainda maior de cair do precipício do que o romancista ainda que quando um romance cai nesse precipício os resultados sejam ainda mais desastrosos vá um dia desses à sua biblioteca pública mais próxima cadastre-se e dê uma olhada em alguns romances do repórter Tom Weaker dos anos 50 e 60 você vai ficar de cabelos em pé a maioria das vezes Ellison rodeia o precipício pula por cima dele ou dentro dele de propósito evitando ferimentos mais graves graças a seu talento ou graças a Deus ou graças a uma combinação dos dois alguns dos contos em Strange Wine não se acomodam tão bem à categoria de fábula e Ellison talvez encontre seus melhores momentos quando está simplesmente brincando com a linguagem sem tocar músicas inteiras só produzindo trechos de melodia e sentimento From A to Z in the chocolate alphabet é uma história e tanto só que não é uma história realmente é uma série de fragmentos alguns narrativos outros não parecendo mais poesia biatinique foi escrito na vitrine da livraria Change of Hobbit em Los Angeles sob circunstâncias tão confusas que a introdução de Ellison na verdade nem chega a lhe fazer justiça as partes individuais produzem pequenos murmúrios de sentimentos da mesma forma que os bons pequenos poemas revelando uma inspirada brincadeira com a língua que é suponho um lugar tão bom quanto qualquer outro para fechar toda essa discussão a linguagem para a maioria dos escritores é um jogo os pensamentos são um jogo o equivalente a um carrinho de fricção de criança que faz um barulho tão fascinante quando você o rola pelo chão então para concluir From A to Z in the Chocolate Alphabet a versão de Harlan Ellison para o som do bater de palmas som que somente a melhor ficção de horror e fantasia pode fornecer e indo de encontro a isso um pouquinho do trabalho de Clark Ashton Smith contemporâneo de Lovecraft e algo muito mais próximo de um verdadeiro poeta do que Lovecraft jamais sonhou ser ainda que Lovecraft desejasse ardentemente tornar-se um poeta acredito que o melhor que podemos dizer sobre a poesia dele é que era um rimador suficientemente competente e que ninguém jamais confundiria uma de suas estrofes melancólicas com o trabalho de Rod McEwan George F. Haas autor da biografia de Smith sugere que sua melhor obra tenha sido Ebony and Crystal e seus leitores em geral tendem a concordar ainda que os leitores de poesia moderna encontrarão muito que apreciar no tratamento convencional que Smith dá aos seus temas pouco convencionais suspeito entretanto de que Clark Ashton Smith teria gostado do que Ellison fez em From A to Z in the Chocolate Alphabet aqui precedendo dois trechos da obra de Ellison está um trecho do caderno de anotações de Smith publicado há dois anos pela Akham House como The Black Book of Clark Ashton Smith The Face from Infinity Um homem que tem medo do céu por alguma razão não definida e tenta evitar lugares abertos tanto quanto possível morrendo afinal em um quarto com pequenas janelas serradas ele se encontra repentinamente debaixo da terra em uma planície vasta e nua um paraíso vazio nesse paraíso aparece lentamente uma face ameaçadora imensa da qual ele não consegue fugir já que todos os sentidos dele parecem ter se fundido em um único sentido de visão a morte para ele é esse momento eterno no qual ele se confronta com a face e entende porque ele sempre temer ao céu agora a sinistra jocosidade de Harlan Ellison e is for elevator people e de gente do elevador eles nunca falam e não podem lhe ver há 500 edifícios nos Estados Unidos cujos elevadores vão além do subsolo depois que você pressiona o botão do subsolo e chega até ele você aperta o mesmo botão mais duas vezes as portas do elevador vão se fechar e você vai ouvir o som de roldanas especiais sendo posicionadas e o elevador vai descer para dentro das cavernas a sorte não tem sido favorável para os visitantes ocasionais dessas 500 jaulas eles pressionam o botão errado vezes demais foram apanhados por aqueles que se amontoam nas cavernas e receberam o tratamento agora eles vivem nas jaulas eles nunca falam e não podem lhe ver olham fixamente para os números quando eles acendem e então apagam indo para cima e para baixo mesmo depois de cair a noite as roupas deles são limpas há uma lavadora a seco especial que faz o trabalho você viu um deles certa vez e os olhos dela estavam repletos de gritos londres é uma cidade cheia de estreitas escadas de emergência e finalmente age is for hamadriade agar de amadriade o oxford english dictionary tem três definições para hamadriade hamadriade a primeira é ninfa de madeira que vive e morre em sua árvore a segunda é serpente indiana venenosa a terceira definição é improvável nenhuma das três menciona a origem mítica da palavra a árvore na qual a serpente viveu era uma amadriade Eva foi envenenada a árvore da qual a cruz foi feita foi a amadriade Jesus não ressuscitou ele jamais morreu a arca era composta de cúbitos de tábuas serradas da amadriade você não vai encontrar qualquer sinal do navio no topo do nome ararat ele afundou deve-se evitar a todo custo os palitos de dente dos restaurantes chineses bem agora digam-me vocês escutaram o som de uma mão batendo palmas no ar comecei este capítulo dois meses e cento e vinte e quatro páginas manuscritas atrás dizendo que seria impossível dar uma visão geral da ficção de horror dos últimos trinta anos sem escrever um livro inteiro sobre o tema e isso é tão verdade agora como foi há dois meses e todas aquelas páginas atrás tudo o que consegui fazer aqui foi mencionar alguns livros no gênero de que eu gosto e com sorte dar a atenção que esses romances e contos parecem apontar não discuti I am legend mas se você se sentir intrigado a ponto de ler o incrível homem que encolheu graças ao que eu disse aqui você com certeza vai pegá-lo e encontrar as inconfundíveis marcas registradas de Matheson também neste livro seu interesse em restringir a personagem a uma única pessoa sob pressão de forma que essa personagem seja completamente examinada sua ênfase na coragem diante das adversidades seu domínio do terror contra o que parece ser um pano de fundo normal cotidiano não cheguei a discutir o trabalho de Roald Dahl ou John Collier ou Jorge Luiz Borges mas se você exaurir o estoque atual de fantasias alucinantes de Harlan Ellison você vai encontrar esses outros escritores e verá repetidos neles muitos dos interesses de Ellison especialmente seu exame do homem em seus piores e mais corruptíveis momentos e nos seus melhores mais corajosos e verdadeiros ler o romance de possessão domiciliar de Anne Rivers Sidons poderá conduzi-lo ao meu romance sobre o mesmo tema ou iluminado ou ao brilhante Burnt Offerings de Robert Marasco mas umas poucas indicações são tudo o que posso dar entrar no mundo da ficção de horror é se aventurar pequeno como um hobbit através de certas passagens nas montanhas onde as únicas árvores que crescerão serão sem dúvida as Amadríades para adentrar o equivalente à terra de Mordor esse é o país vulcânico e fumegante do senhor negro e se os críticos que o viram em primeira mão são poucos os cartógrafos são menos ainda esta terra é o espaço mais vazio do mapa que é como ela deveria ser deixarei a confecção de um mapa mais detalhado para aqueles estudantes de pós-graduação e professores de inglês que acham que todas as galinhas que colocam os ovos de ouro devem ser dissecadas de forma que suas tripas mais do que normais possam ser rotuladas para esses engenheiros figurados da imaginação que não conseguem se sentir bem com o confortavelmente super desenvolvido e possivelmente perigoso deserto literário até terem construído uma avenida de teses sobre esse deserto e prestem atenção todos os professores de inglês que já fizeram essas teses deveriam ser arrancados de seus campi estripados e esquartejados e depois cortados em pedacinhos e esses pedaços deveriam coarar até encolher ao sol e depois ser vendidos como marcadores de livros nas livrarias das faculdades deixarei as indicações mais longas a cargo daqueles farmacêuticos da criatividade que não conseguem se sentir totalmente à vontade até que cada conto criado para nos encantar da mesma maneira que cada um de nós em algum momento se encantou pela história de João e Maria chapeuzinho vermelho o gancho for habilmente desidratado e despejado dentro de uma cápsula de gel para ser engolido essa é a função deles o trabalho dos dissecadores engenheiros farmacêuticos e deixo isso a cargo deles junto com o fervoroso desejo de que Shilob consiga pegá-los e comê-los assim que eles entrem na terra do senhor negro ou que as faces do pântano da morte venham primeiro hipnotizá-los e depois levá-los à loucura citando Clint Brooks para eles até a eternidade em vozes sufocadas de lama ou que o próprio senhor negro tranque-os para sempre em sua torre ou jogue-os no fosso da morte onde os crocodilos que lá vivem possam triturar seus corpos e silenciar para sempre suas vozes estridentes e sonolentas e se eles conseguirem evitar tudo isso espero que eles peguem urticária meu trabalho está concluído eu acho meu avô disse-me certa vez que o melhor mapa é aquele que aponta a direção do norte e mostra quanto a água há no caminho foi esse tipo de mapa que tentei fornecer aqui a crítica e a retórica literárias não são formas com as quais eu esteja familiarizado mas acabei de discutir livros durante bem por dois meses ao que parece em alguma hora lá pelo meio de Alice's Restaurant Arlo Guthrie diz à plateia eu poderia tocar a noite toda não sou orgulhoso e não estou cansado eu poderia dizer a mesma coisa não falei sobre Charles Grant e seus livros sobre a Oxroam Station ou do índio barbudo de Manly Wade Wellman aquele da guitarra de cordas de prata apenas toquei de leve em Our Lady of Darkness de Fritz Leiber mas saiba caro leitor que há coisa marrom claro naquele livro que vai assombrar seus sonhos há dezenas de outros livros não retiro o que eu disse há centenas se você precisar de uma indicação ligeiramente mais ampla ou se você ainda não estiver cansado de discutir livros dê uma olhada no Apêndice 2 onde há uma lista de quase 100 livros publicados nos 30 anos que estivemos mastigando aqui todos eles de horror todos eles excelentes de uma forma ou de outra se você for novo no gênero vai encontrar coisa suficiente para deixá-lo tremendo de medo durante o próximo ano e meio se não vai ver que já leu muitos deles mas eles darão a você minha embotada ideia de onde fica o norte pelo menos pasta 10 capítulo 10 a última valsa horror e moralidade horror e magia 1 sim mas como você justifica o fato de você ganhar a vida alimentando os piores medos das pessoas 2 a polícia foi chamada por um vizinho que escutara algum barulho o que eles encontraram foi um banho de sangue e algo pior o jovem admite com bastante tranquilidade que ele assassinara sua avó com um cano e depois cortara sua garganta eu precisava do sangue dela diz calmamente o jovem à polícia sou um vampiro sem o sangue dela eu teria morrido no quarto dele a polícia encontra revistas e artigos sobre vampiros gibis de vampiros histórias romances 3 estávamos tendo um almoço bastante agradável esse repórter do Washington Post e eu coisa pela qual eu estava grato havia acabado de iniciar um tour por 12 cidades para divulgar meu romance Zona Morta começando por Nova York no dia anterior com festa de despedida oferecida pela Viking Press no Tavern on the Green um imenso restaurante no estilo rococó no final do Central Park tentara pegar leve na festa mas ainda assim matei oito cervejas ali além de umas seis ou sete em uma festa menor mais tranquila com alguns amigos do Maine mais tarde mesmo assim estava de pé na manhã seguinte 15 para 5 para embarcar no voo das seis horas para Washington a fim de conseguir fazer uma aparição na TV às sete da manhã apresentando meu romance bem-vindos ao tour meus amigos fiz uma viagem tranquila contando um terço imaginário enquanto o avião decolava sob uma tempestade sentado ao lado de um obeso homem de negócios que leu o Wall Street Journal durante todo o voo e comi um biscoito após o outro de forma deliberada e reflexivamente como se os tivesse saboreando e cheguei a Washington pelo menos dez minutos adiantado as luzes da televisão intensificaram a ligeira ressaca com a qual tinha levantado e agradecia a Deus pelo que foram um almoço bastante à vontade com o repórter do Post cujas perguntas foram interessantes e relativamente pouco ameaçadoras eis que surge do nada toda esta lenga-lenga de alimentar os medos das pessoas o repórter um jovem magro me fitava por sobre o seu sanduíche os olhos brilhando 4 1960 um jovem solitário de Ohio acaba de sair do cinema onde assistira a psicose pela quinta vez este jovem vai para casa e apunhala sua avó até a morte o patologista contaria posteriormente mais de 40 ferimentos separados provocados pelo punhal por que? perguntou a polícia vozes responde o jovem vozes me disseram para fazer isso 5 olha disse eu colocando no prato o meu sanduíche pegue qualquer um dos psiquiatras das grandes cidades ele tem uma casa maravilhosa em um bairro residencial que vale pelo menos 100 mil dólares dirige uma Mercedes ou cor de tabaco ou cinza prata sua esposa tem uma caminhonete seus filhos vão a escolas particulares durante o ano letivo e a excelentes acampamentos de verão na nova Inglaterra ou no noroeste todas as férias o filho vai para Harvard se conseguir boas notas dinheiro com toda certeza não é problema e a filha pode ir para alguma escola para moças certinha e completinha onde o lema da irmandade é nós não conjugamos nós declinamos e como está ele fazendo dinheiro para produzir todos esses sonhos está escutando as mulheres chorando sobre sua frigidez está escutando homens com impulsos suicidas está lidando com a paranoia branda e profunda talvez de vez em quando esteja com um caso de verdadeira esquizofrenia ele está lidando com pessoas que acima de tudo estão se cagando de medo porque suas vidas de alguma maneira fugiram do controle deles e tudo parece estar desmoronando e se isso não é ganhar a vida alimentando o medo das pessoas eu não sei o que é peguei meu sanduíche novamente dei uma mordida convencido de que se não tivesse rebatido o abacaxi que ele havia arremessado em mim havia pelo menos conseguido me livrar dele e permanecer vivo quando levantei os olhos de meu sanduíche o pequeno meio sorriso no rosto do repórter havia desaparecido eu disse ele gentilmente por coincidência estou fazendo análise 6 janeiro de 1980 a mulher e sua mãe estão tendo uma conversa preocupada sobre o bebê de 3 meses de idade da mulher o bebê não para de chorar chora o tempo todo elas estão de acordo quanto a origem do problema o bebê está possuído pelo demônio como aquela menininha em O Exorcista elas despejam gasolina sobre o bebê enquanto ele chora em seu berço e ateiam fogo nele a fim de expulsar o demônio o bebê permanece internado no pavilhão de queimados por 3 dias depois morre 7 o artigo do repórter foi claro e limpo com tudo o que foi dito ele foi indelicado com a minha aparência física e acredito que ele tinha alguma razão eu estava naquele fim de verão de 1979 no estado mais mulambento dos últimos 10 anos mas fora isso causei muito boa impressão mas mesmo no artigo o que ele escreveu você pode sentir os pontos nos quais o caminho dele e o meu divergiam há aquele estalo silencioso que é o som das ideias repentinamente partindo para duas direções completamente diferentes você fica com a impressão de que King gosta desse tipo de disputa escreveu ele 8 Boston 1977 uma mulher é assassinada por um jovem que utiliza inúmeros utensílios de cozinha para efetuar o assassinato a polícia especula que ele pode ter tirado a ideia de um filme Carrie A Estranha de Brian De Palma do romance de Stephen King na versão cinematográfica Carrie mata sua mãe fazendo com que todos os tipos de utensílios de cozinha inclusive um saca rolhas e um descascador de batatas voem pela sala e literalmente preguem a mulher à parede 9 o horário nobre da televisão sobreviveu por mais de 10 anos ao apelo dos grupos de pressão para dar fim à excessiva retratação gráfica da violência nas telas e incontáveis subcomitês do Senado e da Câmara se reuniram para discutir o assunto detetives particulares continuaram a alvejar os bandidos e levar pancadas na cabeça depois dos assassinatos de John Kennedy Robert Kennedy Martin Luther King você poderia conseguir sua dose de carnificina a cada vez que apertasse o botão do controle remoto em qualquer noite da semana inclusive aos domingos a guerra não declarada do Vietnã estava esquentando bastante obrigado a contagem de corpos estava subindo à estratosfera os psicólogos infantis atestavam que após assistirem a duas horas de violência na TV crianças de um grupo de teste demonstraram um marcante aumento da agressividade ao brincar bater o caminhão de brinquedo contra o chão em vez de fazê-lo deslizar para frente e para trás por exemplo 10 Los Angeles 1969 Jane Joplin que posteriormente vai morrer vítima de overdose está vociferando Balden Chain Jim Morrison que vai morrer de um ataque cardíaco em uma banheira está cantando Kill 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 no fim de uma música chamada The End Francis Ford Coppola vai utilizá-la dez anos mais tarde como música de fundo no prólogo de Apocalipse Now os editores do Newsweek publicam a fotografia de um soldado americano de sorriso tímido segurando a orelha decepada de um homem em um subúrbio de Los Angeles um menino afunda os olhos de seu irmão com os dedos ele estava segundo explicou apenas tentando imitar os três patetas fazendo a mesma coisa quando eles fazem isso na televisão explica chorosa a criança ninguém se machuca 11 a violência de faz de conta da televisão continuou entretanto através dos anos 60 passando por Charles Whitman em Texas Tower havia um rumor sobre um tumor cantavam alegremente Kinky Friedman e os Texas Jill Boys localizado na base do cérebro e o que a dizimou finalmente e deu início aos seriados cômicos dos anos 70 foi um evento aparentemente sem importância se comparado às mortes de um presidente de um senador e de um grande líder dos direitos civis os executivos da televisão foram finalmente forçados a repensar sua posição porque uma jovem ficou sem gasolina em Roxbury infelizmente havia um galão vazio de gasolina em seu porta-malas ela parou para enchê-lo em um posto de gasolina e quando estava voltando para seu carro foi surpreendida por uma gangue de jovens negros que lhe roubaram o galão de gasolina e encharcaram-la com o combustível e então com uma mulher e sua mãe tentando expulsar o demônio do corpo do bebê atiaram-lhe fogo dias depois ela morreu os jovens foram capturados e alguém finalmente fez a famosa pergunta de onde vocês tiraram uma ideia tão horrível? da televisão veio a resposta do The ABC Movie of the Week nos últimos anos da década de 1960 Ed McBain na verdade o romancista Evan Hunter escreveu um de seus melhores romances policiais do 87º distrito chamava-se Fuss e lidava em parte com uma gangue de adolescentes que saía por aí ensopando pessoas com gasolina e tacando fogo a versão para as telas é descrita por Stephen Shewer em seu inestimável programa de televisão Movies on TV como uma comédia desmiolada estrelada por Burt Reynolds e Raquel Welsh o melhor momento do filme ocorre quando vários policiais na tocaia vestidos de freiras começam a perseguir um suspeito suspendendo os hábitos revelando enormes botinas pesadas muito engraçado não é mesmo pessoal? de rolar diria o romance de McBain não tem nada de engraçado é cruel e quase chega a ser bonito com certeza o mais perto que ele chegou da definição exata do que seja o destino do policial foi quase no fim do romance quando Steve Carella disfarçado também é incinerado os produtores do filme aparentemente viram algo entre MASH e Cidade Nua nisso e o resultado é na sua maior parte verdadeiramente esquecível e Fuzz uma trágica comédia pessimamente executada terminou efetivamente com a violência na televisão a mensagem? você é o responsável e as redes de televisão captaram a mensagem 12 como você justifica a violência da cena do chuveiro em psicose? um crítico perguntou certa vez a Sir Alfred Hitchcock como você justifica a cena de abertura de Hiroshima mon amour? dizem que foi a resposta de Hitchcock nessa cena de abertura que certamente escandalizou os padrões americanos de 1959 vemos Emanuele Riva e Eligi Okada se abraçando nus essa cena de abertura foi necessária para a integridade do filme respondeu o crítico a cena do chuveiro em psicose também disse Hitchcock 13 que tipo de fardo deve o escritor particularmente o escritor de ficção de horror suportar nessa questão certamente nunca existiu um escritor nesse gênero com uma possível exceção feita a Shirley Jackson que não tenha sido referido com restrições pela crítica a moralidade da ficção de horror tem sido objeto de questionamento há 100 anos um dos sangrentos precursores de Drácula Varney o vampiro foi classificado como ordinário nos anos 30 ouviram-se clamores de que revistas como Weird Tales e Spicy Stories que regularmente apresentavam capas sensuais de S e M onde belas garotas eram amarradas sempre em trajes sumários ameaçadas por uma bestial mas reconhecidamente masculina criatura da noite estavam arruinando a moral da juventude americana do mesmo modo na década de 1950 a indústria de histórias em quadrinhos tirou de circulação certas publicações ilegais como Tales from the Crypt da EC e instituiu um código das revistas em quadrinhos quando ficou claro que o congresso tinha intenções de fazer uma limpeza na casa por eles caso se negassem a limpá-la por si próprios não haveria mais histórias de desmembramentos defuntos que voltariam da morte e pessoas enterradas vivas pelo menos não nos dez anos seguintes o retorno foi assinalado pelo despretensioso nascimento de Creepy uma revista do Warren Group que constituiu uma volta total aos dias dos quadrinhos de horror da EC de Bill Gaines Uncle Creepy e seu companheiro Causing Eerie que surgiu mais ou menos dois anos mais tarde eram certamente intercambiáveis com a Old Witch e o Crypt Keeper até mesmo alguns dos velhos artistas estavam de volta Joey Orlando que surgiu como desenhista da EC também apareceu na primeira edição da Creepy se não me falha a memória eu sugeriria que sempre houve uma grande tendência particularmente quando se trata de formas tão populares como o cinema a televisão e a ficção de primeira linha de se assassinar o mensageiro em favor da mensagem não duvido agora nem nunca duvidei antes de que os jovens que queimaram a mulher em Roxbury tiraram a ideia de uma exibição de Fuss certa noite de domingo na ABC e que se esse filme não tivesse sido exibido a estupidez e a falta de imaginação poderiam muito bem tê-los feito matá-la de um jeito mais comum o mesmo vale para muitos dos outros casos mencionados aqui a dança macabra é uma valsa com a morte essa é uma verdade da qual não podemos nos esconder do mesmo modo que os brinquedos em um parque de diversões imitam a morte violenta a história de horror é uma chance de examinar o que está acontecendo atrás das portas que normalmente mantemos fechadas as sete chaves ainda assim a imaginação não se contenta com as portas trancadas em algum lugar lá fora há um parceiro para essa dança sussurra na noite a imaginação um parceiro com um traje de gales farrapado um parceiro com as órbitas dos olhos vazias um bolor esverdeado crescendo em suas luvas longas vermes se entrelaçando nos restos dos cabelos dela segurar uma criatura dessas em meus braços quem vocês me perguntariam seria louco a esse ponto bem você não vai querer abrir essa porta diz Barbazu a sua esposa na mais horrível de todas as histórias de horror porque seu marido a proibiu mas isso é claro só serve para torná-la ainda mais curiosa e no fim das contas sua curiosidade é satisfeita pode ir aonde desejar no castelo onde Drácula diz a Jonathan Hacker exceto onde as portas estiverem trancadas porém é claro que nesses cômodos o senhor não há de querer entrar mas logo Hacker vai até elas e assim acontece com todos nós talvez nos encaminhemos à porta ou janela proibidas porque compreendemos que chega uma hora em que devemos ir queiramos ou não e não somente olhar mas ser empurrados através delas para sempre 14 Baltimore 1980 uma mulher lê um livro enquanto espera seu ônibus chegar quem a aborda é um soldado reformado veterano do Vietnã que durante algum tempo foi usuário de drogas tem uma história de problemas mentais que parece datar do período em que estiver em serviço a mulher já o vira no ônibus antes algumas vezes delirando outras cambaleante outras ainda gritando alto o nome de pessoas ausentes está certo capitão ela o havia escutado dizer está certo está certo ele ataca a mulher enquanto ela esperava o ônibus posteriormente a polícia levanta a hipótese de que ele estava atrás de dinheiro para drogas não faz diferença ele vai morrer do mesmo jeito não importa do que ele estava atrás a vizinhança é barra pesada a mulher tem uma faca escondida junto ao corpo em meio à luta ela a utiliza quando o ônibus chega o ex-soldado negro está caído morto na sarjeta o que você estava lendo pergunta a ela um repórter depois ela lhe mostra a dança da morte de stephen king 15 com esse disfarce de semântica cuidadosamente removido e colocado de lado o que aqueles que criticam as histórias de horror ou que simplesmente se sentem incomodados em relação às próprias ou em relação ao seu gosto por elas parecem estar dizendo é isso vocês estão vendendo morte desfiguração e monstruosidade estão negociando com morte e violência morbidez e repugnância são apenas mais um representante daquelas forças do caos que estão ativas no mundo de hoje vocês são em suma imorais um crítico perguntou a George Romero depois do lançamento de zumbi o despertar dos mortos se ele achava que esse filme com cenas de sangue canibalismo e violência explícita era o retrato de uma sociedade saudável a resposta de Romero digna da piada de Hitchcock contada anteriormente foi perguntar ao crítico se ele achava que a invenção do motor de suporte DC-10 foi uma coisa sadia para a sociedade sua resposta foi rejeitada como um sofisma você tem a impressão de que Romero gosta desse tipo de disputa eu quase posso escutar o crítico dizendo bem vejamos se o sofisma é realmente um sofisma e vamos descer um degrau a mais além dos que já descemos até aqui já está tarde estão tocando a última valsa e se não dissermos certas coisas agora acho que nunca mais as diremos venho tentando sugerir ao longo deste livro que a história de horror sob o disfarce de garras e sustos é tão conservadora quanto um republicano de Illinois vestindo um terno de três peças que seu principal objetivo é reafirmar as virtudes da norma demonstrando-nos que coisas horríveis acontecem às pessoas que se aventuram nas terras proibidas do tabu na estrutura da maioria das histórias de horror encontramos um código de moral tão forte que faria sorrir um puritano nos velhos quadrinhos EC as adúlteras inevitavelmente acabavam mal e os assassinos tinham um destino que faria as máquinas de torturas da inquisição parecerem brinquedos de criança em parques de diversões nota minha favorita disse ele com afeto um marido que enlouquecer enfia a mangueira de um compressor de ar pela garganta de sua magrela esposa abaixo e enche-a de ar como se ela fosse um balão até que ela explode até que enfim engorda ele diz alegremente segundos antes de ela explodir mais tarde no entanto o marido que é quase do tamanho do Michael Jordan cai na armadilha que ela havia preparado para ele e é esmagado quando um gigantesco cofre cai sobre ele essa genial releitura da história de Jack Spratt e sua esposa não é somente repulsivamente engraçada também oferece um delicioso exemplo da teoria do olho por olho do velho testamento ou como dizem os espanhóis a vingança é um prato melhor quando saboreado frio fim da nota as histórias de horror modernas não são muito diferentes das peças teatrais moralistas dos séculos 15 16 e 17 quando os analisamos com maior profundidade a história de horror em sua grande maioria não somente se baseia nos dez mandamentos como coloca-os no formato de tabloide quando as luzes se apagam no cinema ou quando abrimos um livro podemos confiar tranquilamente que com certeza os malfeitores serão punidos e as coisas voltarão aos seus devidos lugares cheguei a utilizar uma pomposa metáfora acadêmica sugerindo que a história de horror geralmente detalhe o surgimento de alguma loucura dionisíaca em uma existência apolínea e que o horror vai continuar até que as forças dionisíacas sejam repelidas e a norma apolínea mais uma vez restaurada com exceção de um prólogo poderoso e talvez intrigante filmado no Iraque o filme O Exorcista de William Friar Edkin começa na verdade em George Town um subúrbio completamente apolíneo na primeira sequência Ellen Burstein é acordada por um barulho de alguma coisa se quebrando seguido de um rugido no porão soava como se alguém tivesse soltado um leão na dentro é a primeira fenda no mundo apolíneo em breve tudo será levado por uma torrente de pesadelo mas essa perturbadora fenda entre nosso mundo normal e o caos onde é permitido que demônios ataquem as crianças inocentes é afinal fechada novamente no final do filme quando Burstein na última cena conduz a pálida maçã Linda Blair até o carro entendemos que o pesadelo acabou a ordem foi restaurada nós cuidamos do mutante e o expulsamos o equilíbrio nunca estivera tão bem essas são algumas das coisas que discutimos neste livro mas suponham que tudo isso tenha sido uma fraude e um fundo falso não estou dizendo que seja mas talvez já que essa é a última dança devêssemos discutir essa possibilidade pelo menos na nossa discussão dos arquétipos tivemos a oportunidade de discutir o lobisomem aquele sujeito que é algumas vezes peludo e outras vezes ilusoriamente liso suponha que houvesse um duplo lobisomem suponha que o criador da história de horror fosse sob seu disfarce de medo e garras de plástico um republicano com seu terno de três peças como havíamos dito ah mas suponha também que embaixo de tudo isso haja um verdadeiro monstro com garras de verdade e uma massa confusa de cobras se entrelaçando como numa medusa no lugar do cabelo suponha que tudo isso seja uma mentira e que quando o criador do horror é finalmente desnudado até o âmago de seu ser encontramos não um agente da norma mas um alegre saltitante agente do caos de olhos vermelhos o que vocês acham dessa possibilidade caros amigos 16 há cerca de 5 anos terminei de escrever o iluminado tirei um mês de folga e então sentei para escrever um novo romance com o título provisório de The House on Vailway Street seria um romance sobre o sequestro de Patty Hearst a lavagem cerebral por que passou ou seu despertar para as questões sociopolíticas dependendo do seu ponto de vista eu acho sua participação no assalto ao banco o tiroteio no esconderijo da SLA em Los Angeles em meu livro o esconderijo seria em Vailway Street a fuga pelo país toda bola de neve esse me parecia ser um assunto altamente poderoso e apesar de eu estar ciente de que inúmeros livros de não ficção seriam escritos sobre o tema parecia-me que somente um romance poderia ser bem sucedido na explicação de todas as contradições o romancista é afinal de contas o mentiroso de Deus e se ele fizer bem o seu trabalho mantiver a calma e a coragem ele pode encontrar às vezes a verdade que vive no centro da mentira bem nunca cheguei a escrever este livro juntei meus materiais de pesquisa da forma como estavam deixei-os à mão Petty ainda estava livre na época que era outro ponto que me atraía na ideia eu poderia dar o meu próprio final e comecei a atacar o romance ataquei de um lado e nada aconteceu tentei de outro lado e achei que estava indo tudo bem até que descobri que todas as minhas personagens davam a impressão de que tinham acabado de sair completamente suadas de uma maratona de dança em A Noite dos Desesperados de Horace McCoy tentei em médias res tentei imaginá-lo como uma peça teatral truque que algumas vezes funciona comigo quando estou totalmente bloqueado dessa vez não funcionou em seu maravilhoso romance The Hair of Harold Rooks Thomas Williams nos diz que escrever um longo romance é como reunir as personagens sobre um grande plano escuro elas permanecem em volta da pequena fogueira da inventividade do escritor aquecendo as mãos na chama esperando que o fogo se transforme numa labareda que forneça tanto luz quanto calor mas muitas vezes ela se apaga toda a luz se extingue e as personagens são engolidas pela escuridão essa é uma ótima metáfora para o processo de produção de ficção mas não é minha talvez seja muito suave para ser minha sempre concebe o romance como um imenso castelo negro a ser atacado com um bastião a ser tomado pela força ou pela sagacidade o interessante nesse castelo é que ele parece estar de portas abertas não parece cercado por nenhum dos lados a ponte levadiça está baixada os portões estão abertos não há nenhum arqueiro nas torres o problema é que há somente uma entrada segura todas as outras possibilidades de entrada resultam em súbita aniquilação vinda de algum lugar oculto no meu livro sobre Patty Hearst nunca consegui encontrar a entrada correta e durante todo aquele período de um mês e meio outra coisa estava me importunando no fundo da minha mente era uma notícia de jornal que eu havia lido sobre um derramamento acidental de CBW em Utah toda a porcaria saiu dos contêineres e matou um rebanho de ovelhas mas conforme afirmava o artigo do jornal se o vento estivesse soprando na direção oposta a boa gente de Salt Lake City poderia ter tido uma surpresa bastante desagradável esse mesmo artigo lembrou-me de um romance chamado Herth Abides de George R. Stewart no livro de Stewart uma praga devasta grande parte da humanidade e os protagonistas que haviam ficado imunes graças a uma picada de cobra na hora certa testemunham as mudanças ecológicas causadas pelo desaparecimento do homem a primeira metade do longo livro de Stewart é contagiante a segunda metade está mais para um empurrão ladeira acima muita ecologia pouco enredo estávamos morando em Boulder Colorado naquela época e eu costumava escutar a estação de divulgação da bíblia que vinha transmitida de arvada com bastante regularidade certo dia escutei um pregador divagando sobre o texto uma vez em todas as gerações a praga vai recair sobre eles gostei da sonoridade da frase que soa como uma citação bíblica mas não é e a anotei e a datilografei na minha máquina de escrever uma vez em todas as gerações a praga vai recair sobre eles essa frase mais o derramamento de CBW em Utah e as lembranças do bom livro de Stewart se misturaram a meus pensamentos sobre Patty Hearst e a SLA e um dia sentado à máquina de escrever meus olhos viajando de cima a baixo indo daquela aterrorizante homilia na parede até a enlouquecedora folha de papel em branco na máquina escrevi só para escrever alguma coisa o mundo chega a seu fim mas todos na SLA estão de alguma forma imunes uma cobra os pica olhei para essa frase por alguns instantes e então datilografei não haverá mais falta de petróleo esta foi um pouco animadora de um jeito horrível não haverá mais pessoas não haverá mais dutos de gás é embaixo de não haverá mais falta de petróleo escrevi rapidamente não haverá mais guerra fria não haverá mais poluição não haverá mais bolsas de couro de jacaré não haverá mais crimes uma temporada de descanso gostei dessa última parecia-me algo que deveria ser mantido sublinhei-a permaneci ali sentado por mais uns 15 minutos escutando os eagles no meu pequeno toca-fitas e então escrevi Donald DeFries é um homem sombrio não queria dizer que ele era negro ocorrer-a-me repentinamente que nas fotos tiradas durante o assalto a banco de que Patty Hearst havia participado mal se podia ver a cara de DeFries ele estava usando um chapéu grande só se podia conjecturar sobre sua aparência escrevi um homem sombrio sem rosto e olhei para cima para ver aquele pequeno e horrível moto contínuo mais uma vez uma vez em todas as gerações a praga vai recair sobre eles e foi isso passei os dois anos seguintes escrevendo um livro aparentemente interminável chamado A Dança da Morte chegou a um ponto em que comecei a descrevê-lo aos amigos como meu pequeno vietnã pessoal porque ficava dizendo a mim mesmo que nas cem páginas seguintes começaria a ver a luz do fim do túnel o manuscrito final tinha mais de mil e duzentas páginas e pesava três quilos e meio o mesmo peso do tipo de bola de boliche de que gosto carreguei-o por trinta quarteirões do UN Plaza Hotel até o apartamento do meu editor em uma noite quente de julho minha esposa tinha embrulhado todo o calhamaço em papel celofane por alguma razão que somente ela conhece e depois de ter trocado o pacote de um braço para o outro umas três ou quatro vezes tive uma súbita premonição eu ia morrer bem ali na terceira avenida o pessoal do resgate iria encontrar me estirado na sarjeta vítima de um ataque cardíaco meu monstruoso manuscrito triunfantemente embalado em papel celofane ao lado do meu braço flácido vencedor houve momentos em que realmente odiei a dança da morte mas não houve um momento sequer em que não tivesse me sentido compelido a continuá-lo mesmo quando as coisas não estavam indo bem com os meus filhos em Boulder ainda havia um sentimento louco e cheio de alegria com relação ao livro mal podia esperar para sentar em frente à máquina de escrever todas as manhãs e entrar de novo naquele mundo onde Randy Flag podia às vezes se transformar em um corvo outras vezes em um lobo e onde as grandes batalhas não eram por jazidas de petróleo mas por almas humanas tinha uma sensação devo admiti-lo de estar sapateando rápida e alegremente sobre o túmulo do mundo inteiro escrevi o livro durante um período problemático para o mundo todo e para os Estados Unidos em particular estávamos sofrendo a nossa primeira crise de petróleo da história tínhamos acabado de testemunhar o triste fim da administração de Nixon e a primeira renúncia presidencial da história tínhamos sido retumbantemente derrotados no sudeste da Ásia e estávamos lutando contra um bando de problemas domésticos desde a questão problemática do aborto na ordem do dia até as taxas de inflação que estavam começando a subir de uma forma positivamente preocupante eu? eu estava sofrendo de um caso bastante promissor de meteórica subida na carreira de escritor quatro anos antes estava esticando lençóis em uma lavanderia industrial por um dólar e sessenta a hora e escrevendo Carrie a estranha na cozinha de um trailer minha filha que na época tinha quase um ano vestia-se quase que exclusivamente de roupas de brechós no ano anterior a aquele eu havia me casado com minha esposa Tabita com um terno emprestado que era muito maior do que eu deixei a lavanderia quando surgiu uma vaga para a professora em uma escola próxima a Hampton Academy e minha esposa Tabby e eu desanimamos ao saber que o meu salário de seis mil e quatrocentos dólares pelo primeiro ano de trabalho não nos levaria muito além do meu salário na lavanderia e logo eu teria assegurado novamente o trabalho na lavanderia no verão seguinte então vendi Carrie a estranha para a Double Day e a Double Day revendeu os direitos de reimpressão por uma enorme soma de dinheiro que naquela época foi quase um recorde a vida começou a mudar na velocidade de um concorde Carrie e a estranha teve os direitos comprados para o cinema a Hora do Vampiro foi comprado por muito dinheiro e depois também vendido para o cinema o mesmo aconteceu com O Iluminado de repente todos os meus amigos pensaram que eu estava rico isso era muito ruim e assustador e o que era pior era o fato de que talvez eu estivesse rico mesmo as pessoas começaram a conversar comigo sobre investimentos taxas de seguro sobre me mudar para a Califórnia essas já eram mudanças suficientes para eu tentar lidar mas acima de tudo isso os Estados Unidos onde eu havia crescido pareciam estar ruindo sob meus pés começaram a se parecer com um elaborado castelo de areia construído por azar bem debaixo da linha de arrebentação a primeira onda a tocar esse castelo ou a primeira que percebi foi o fato há muito anunciado de que os russos haviam nos superado no espaço mas agora a maré estava vindo atrás de justiça e então aqui acredito está a face do duplo lobisomem finalmente revelada na superfície a dança da morte muito se acomoda a aquelas convenções que nós já discutimos uma sociedade apolínea corrompida por uma força dionisíaca nesse caso uma espécie imortífera de supergripe que mata quase todo mundo mais tarde os sobreviventes dessa praga descobrem-se em dois campos um localizado em Boulder Colorado imita a sociedade apolínea recém destruída com algumas modificações significativas o outro localizado em Las Vegas é violentamente dionisíaco a primeira incursão dionisíaca em O Exorcista ocorre quando Chris McNeil Ellen Burstyn escuta o rugido semelhante ao de um leão no sótão em A Dança da Morte Dionísio se faz anunciar pelo choque de um velho Chevrolet contra as bombas de um posto de gasolina desativado no Texas em O Exorcista o estado de tranquilidade apolínea é restaurado quando vemos a pálida Regan McNeil sendo conduzida ao Mercedes-Benz de sua mãe em A Dança da Morte creio que esse momento ocorra quando as duas personagens principais do livro Stu Redman e Franny Goldsmith olham através da janela de vidro no hospital de Boulder e veem o bebê de Franny obviamente assim como em O Exorcista a volta do equilíbrio nunca foi tão boa mas sob isso tudo escondida sob as convenções morais da história de horror mas talvez nem tão escondida assim a face do verdadeiro lobisomem pode ser vagamente identificada muito da compulsão que sentia enquanto escrevia A Dança da Morte veio obviamente da visualização de todo um processo de fortalecimento da sociedade destruído de um só golpe senti-me um pouco como Alexandre levantando sua espada sobre um nó górdio e gritando desamarrá-lo é o caralho eu tenho um jeito melhor e me senti um pouco como Johnny Rotten soa ao cantar no começo da clássica e eletrizante música do Sex Pistols Anarchy for the UK ele solta uma risada baixa e gutural que poderia ter saído da garganta do próprio Randall Flagg e então entoa right now agora mesmo escutamos sua voz e nossa reação é de intenso alívio já sabemos do pior agora estamos nas mãos de um autêntico louco nesse estado de espírito a destruição do mundo da forma como nós o conhecemos torna-se um verdadeiro alívio chega de Ronald McDonald chega de show do milhão ou novela na TV há apenas a neve reconfortante chega de terroristas chega desta merda toda somente os nós górdeos desenrolando-se na areia estou sugerindo que sob o escritor da história de horror moral cujos pés como os de Henry Jekyll estão sempre trilhando o caminho da retidão habita também uma outra criatura ela vive digamos lá no terceiro nível de Jack Finney e é também um alegre niilista que estendendo a metáfora Jack ou Hyde não se contenta apenas em pisotear os ossinhos frágeis de uma garotinha em prantos mas também acha necessário sapatear sobre o mundo inteiro não nego meus amigos que em a dança da morte tive a chance de esfolar toda a raça humana e foi divertido então onde está a moralidade agora? bem vou dar minha opinião acredito que esteja onde sempre estivera nos corações e nos espíritos dos homens de boa vontade no caso do escritor isso pode significar partir de uma premissa niilista e ir gradualmente reaprendendo velhas lições sobre os valores e a conduta humanos no caso de a dança da morte isso significou começar por uma sombria premissa de que a raça humana carrega consigo uma espécie de germe comecei vendo esse germe simbolicamente no SLA e acabei por visualizá-lo no germe da supergripe que se torna cada vez mais virulento na medida em que aumenta o poder tecnológico a supergripe é liberada através de um simples erro tecnológico não tão absurdo de se presumir inclusive se você considerar o que aconteceu no ano passado em Three Mile Island ou o fato de que a força aérea do meu estado fez decolar bombardeiros e aviões de combate preparados para voar na direção da União Soviética como consequência de um pequeno e ridículo erro de computador que sugeriu que os russos haviam lançado seus mísseis e que a guerra quente havia começado através de um simples acordo comigo mesmo para permitir alguns sobreviventes sem sobreviventes não há história certo? fui capaz de conceber um mundo onde todas as reservas nucleares iriam simplesmente enferrujar e alguma espécie de equilíbrio moral político e ecológico voltaria a reinar no louco universo que chamamos de lar mas não acho que ninguém saiba o que realmente pensa ou talvez nem mesmo o que realmente sabe até que esteja no papel e cheguei à conclusão de que os sobreviventes teriam grande probabilidade de primeiro resolverem todas as velhas disputas para então recuperarem todas as velhas armas pior todos aqueles velhos brinquedos mortíferos estariam a seu alcance e as coisas poderiam se transformar em uma corrida para ver qual grupo de loucos iria aprender como usá-los primeiro aprendi escrevendo a dança da morte que ao cortar o nó górdio simplesmente destrói-se o enigma em vez de solucioná-lo e a última frase do livro é uma aceitação do fato de que o enigma ainda permanece o livro também tenta celebrar os aspectos mais positivos de nossas vidas a simples coragem humana o amor e a amizade em um mundo que quase sempre se mostra tão carente de amor a despeito de seu tema apocalíptico a dança da morte é principalmente um livro esperançoso que faz eco à afirmação de Albert Camus de que também a felicidade é inevitável de um jeito mais prosaico minha mãe costumava dizer a meu irmão David e a mim para termos esperança no melhor e esperarmos o pior e isso expressa melhor do que qualquer outra coisa o livro que escrevi assim em síntese temos esperança em um terceiro nível um triplo lobisomem aquele que fecha o ciclo com um escritor de horror não apenas como escritor mas como um ser humano um homem ou mulher mortal apenas mais um passageiro nesse barco outro peregrino a caminho de sabe-se lá onde e esperamos que se ele vir outro peregrino caído pelo caminho ele escreva a respeito mas não antes de ter ajudado o caído a ficar de pé limpando suas roupas e visto se ele está bem e capaz de seguir sozinho se essa conduta acontecer não será em consequência de uma instância intelecto-moral e sim porque existe uma coisa chamada amor um fato meramente prático uma força de ordem prática nos assuntos humanos a moralidade é no fim das contas a codificação daquelas coisas que o coração compreende como verdadeiras e como obrigatórias para a vida em grupo em uma palavra civilização e se removermos o rótulo história de horror ou gênero da fantasia ou outro qualquer e o substituirmos por literatura ou mais simples ainda ficção podemos chegar mais facilmente à conclusão de que nenhuma acusação genética de imoralidade pode ser feita se dissermos que a moralidade provém simplesmente de um bom coração o que pouco tem a ver com posturas ridículas e finais felizes e que a imoralidade provém de uma falta de cuidado de uma observação artificial e da prostituição do drama ou do melodrama em função de alguma forma de lucro monetário ou não então poderemos chegar à conclusão de que atingimos uma instância crítica que é tanto humana quanto aperfeiçoável a ficção é a verdade dentro da mentira e na história de horror assim como em qualquer outra história as mesmas leis aplicam-se hoje da mesma forma que se aplicaram quando Aristófanes contou sua história de terror dos sapos a moralidade é dizer a verdade da forma como seu coração a reconhece quando questionado se ele não estava envergonhado da crueza e sordidez de seu romance de virada de século MacTigle Frank Norris respondeu por que deveria estar não menti não me sujeitei a nada eu disse a eles a verdade visto sob essa luz acho que a história de horror pode mais frequentemente ser julgada inocente que culpada 17 nossa veja só isso acho que o sol está nascendo dançamos a noite toda como amantes em algum daqueles antigos musicais da MGM mas agora a orquestra já guardou suas partituras nos estojos e está deixando o palco os dançarinos já se foram exceto eu e você e acho que já temos que ir também não tenho palavras para expressar o quanto gostei desta noite e se algumas horas você me considerou um parceiro desajeitado ou se alguma vez pisei o seu pé peço-lhe desculpas sinto-me como acredito que se sintam todos os amantes quando o baile finalmente termina cansado mas ainda assim contente enquanto acompanho você até a porta posso dizer-lhe mais uma coisa vou ficar aqui no vestíbulo enquanto eles começam a enrolar o tapete e apagam as luzes deixe-me ajudá-la com seu casaco não vou me demorar muito questões de moralidade na busca do horror podem estar ocultando a verdadeira questão os russos têm uma frase o grito da galinhola a frase é irônica porque a galinhola é o ventrículo da natureza e se você atirar na direção de onde vem o som vai morrer de fome atire na galinhola não no grito dizem os russos vejamos então se conseguimos encontrar uma galinhola apenas uma em meio a todas essas moitas gritantes ela pode estar escondida nessa citação mais para a verdade do que para a ficção do livro The Bucks of Lists o sótão do clã Wallace e Walenshinsky cheio de tralhas fascinantes e lixos úteis enquanto você se prepara para sair leia isso e reflita a respeito o mistério da pequena senhorita ninguém em 6 de julho de 1944 o circo Ringling Brothers e Barnum and Barley estava se apresentando em Hartford Connecticut diante de uma plateia de 7 mil pagantes um incêndio começou 168 pessoas morreram em meio às labaredas e 487 ficaram feridas um dos mortos uma garotinha que parecia ter 6 anos de idade não foi identificada como ninguém veio reclamá-la e já que seu rosto estava intocado tiraram uma fotografia dela e foi distribuída pela localidade e por todos os Estados Unidos os dias se passaram semanas e meses se passaram e nenhum parente nenhum coleguinha ninguém no país veio identificá-la ela continua desconhecida até hoje minha ideia de crescimento é que o processo consiste principalmente de se desenvolver um caso benigno de estreitamento no túnel da visão e uma gradual calcificação da faculdade da imaginação o que isso tem a ver com a pequena senhorita ninguém você deve estar me perguntando bem aguarde vamos chegar lá as crianças veem tudo levam tudo em consideração a expressão típica de um bebê bem alimentado seco e desperto é marcada por olhinhos arregalados ante a tudo olá prazer em conhecê-lo estou apavorado de estar aqui a criança ainda não desenvolveu os padrões de comportamento obsessivos que nós de forma provadora chamamos de bons hábitos de trabalho ele ou ela ainda não internalizou a ideia de que a linha reta é a menor distância entre dois pontos tudo isso vem mais tarde as crianças acreditam em papai noel isso não tem nada de mais é só uma informação armazenada elas acreditam da mesma forma no bicho papão no coelhinho da páscoa na terra de mcdonald onde os hambúrgueres crescem em árvores e a roubalheira moderada é um comportamento aceito vejam o adorável bandy burger na fada do dente que leva o marfim e deixa uma pratinha todas essas coisas são tomadas como inquestionáveis elas integram alguns dos mitos populares há outros que na medida em que são mais específicos parecem apenas bizarros vovô foi morar junto com os anjinhos aquele negócio dentro da bola de golfe é o pior veneno do mundo se você pisar em uma rachadura no chão quebra a coluna da mamãe se você passar por um arbusto de azevinho sua sombra vai ficar presa nele para sempre se debatendo contra as folhas pontiagudas as mudanças se dão gradualmente à medida que a lógica e o racionalismo solidificam-se a criança começa a imaginar como papai noel pode estar nas lojas americanas numa esquina do centro da cidade tocando um sininho com um cofrinho do exército da salvação na outra mão e no polo norte comandando sua tropa de elfos todo ao mesmo tempo a criança pode chegar à conclusão de que apesar de ela ter pisado em um monte de rachaduras está tudo bem com as costas de sua mãe a idade começa a se estampar no rosto daquela criança deixe de ser criança dizem a ela impacientemente você está sempre com a cabeça nas nuvens e o melhor de todos claro você nunca vai crescer depois de um certo tempo diz a música Puffy o dragão mágico parou de subir a alameda Sherry Lane para ver seu velho amigo Jack e Paper Wendy e seus irmãos deixaram Peter Pan e os meninos selvagens à sua própria sorte nunca mais usaram o pó mágico e o pensamento feliz mas havia sempre algo de perigoso em torno de Peter Pan não é? algo só um pouquinho selvagem demais? algo nos olhos dele que era bem totalmente dionisíaco ah os deuses da infância são imortais as crianças grandes na verdade não os sacrificam elas apenas o transferem às pestinhas dos seus irmãos e irmãs menores é a infância em si que é mortal o homem é apaixonado e ama o que é efêmero e não são apenas Puffy Tinky e Peter Pan que são deixados para trás naquela pressa de tirar a carteira de motorista de conseguir os diplomas de segundo grau e faculdade e naquele treino árduo para se obter bons hábitos de trabalho todos nós exilamos a fada do dente ou talvez seja ela que nos abandone quando não somos mais capazes de fornecer o produto de que ela precisa matamos papai noel para depois ressuscitar o defunto para nossos filhos matamos o gigante que perseguia Joãozinho pelo pé de feijão e o pobre velho bicho papão rimos dele até a morte do mesmo modo que o senhor Dark no final de Something Wicked This Way Comes agora escutem-me aos 18 20 ou 21 seja qual for a idade mínima para a ingestão de álcool em seu estado ter de apresentar os documentos é uma situação embaraçosa você tem de remexer os bolsos à procura da carteira de identidade de motorista ou quem sabe de uma xerox da sua certidão de nascimento a fim de poder tomar uma simples tulipa de chope mas deixe passar uns 10 anos você já de olho naqueles 30 redondos e haverá algo de absurdamente lisonjeiro em pedirem seus documentos significa que você ainda não parece velho o bastante para pedir uma bebida você ainda tem cheiro de talquinho de neném você ainda parece jovem isso passou pela minha cabeça há alguns anos estava em um bar chamado Benjamins em Bangor enchendo a cara com o maior prazer e comecei a estudar as feições das pessoas que iam entrando o rapaz de pé obstruindo a porta deixou o primeiro passar e o seguinte e o próximo então Bang parou um rapaz com uma jaqueta da universidade do Maine e pediu-lhe os documentos e pode apostar que ele saiu de fininho a idade para a venda de bebidas alcoólicas no Maine era naquela época 18 anos acidentes relacionados à ingestão de álcool nas avenidas de lá levaram as autoridades a subir a idade para os 20 e todas aquelas pessoas me pareciam ter em torno de 18 então me levantei e perguntei ao porteiro como ele soube que aquele cara era menor ele deu de ombros e respondeu dá para ver estar nos olhos dele desse dia em diante durante semanas meu hobby era olhar para o rosto de adultos tentando descobrir o que é que os fazia parecer adultos o rosto de um cara de 30 anos é saudável sem rugas e não é maior do que um de um rapaz de 17 ainda assim você sabe que ele não é criança você só sabe parece haver alguma característica oculta embora predominante que produz aquilo que todos nós concordamos que é o rosto adulto não são somente as roupas e a postura não é o fato de que o homem de 30 anos carrega uma pastinha enquanto o de 17 carrega uma mochila se você puser o rosto de cada um deles naqueles quadros de parque de diversões que mostram o corpo de um marinheiro ou de um lutador de boxe você ainda assim conseguiria identificar o adulto em 100% dos casos cheguei a conclusão de que o porteiro estava certo são os olhos não se trata de algo que está lá pelo contrário é algo que não está mais lá as crianças são curvas elas pensam tortuosamente mas a começar pela tenra idade de 8 anos quando se inicia a segunda fase da infância os ângulos começam a endireitar um a um os limites do pensamento e da visão começam a se estreitar em um túnel na medida em que nós alimentamos o motor para seguir adiante afinal incapazes de obter qualquer ganho a partir da terra do nunca podemos acabar optando pela versão da liga infantil à venda nas lojas de disco ou por uma viagem à disneylandia em fevereiro ou março a imaginação é um olho um terceiro olho maravilhoso que flutua livre quando crianças esse olho vê com uma claridade perfeita conforme vamos crescendo a visão dele começa a se embaçar e um dia o porteiro deixa você entrar no bar sem lhe pedir a identidade e é isso aí não há como voltar atrás está em seus olhos algo em seus olhos confira no espelho e me diga se estou errado o trabalho do escritor de fantasia ou de horror é explodir as paredes desse túnel da visão tornando-o mais amplo por um pequeno período fornecer um poderoso espetáculo para o terceiro olho o ofício do escritor de horror e de fantasia é torná-lo ainda que só por um instante criança novamente e o próprio escritor de horror uma outra pessoa qualquer lê aquela citação sobre a pequena senhorita ninguém não disse a vocês que eu retornaria a ela pois aqui está ela ainda não identificada tão misteriosa quanto o menino lobo de Paris e diz nossa que coisa esquisita né e segue adiante mas o fantasista começa a jogar com ela como uma criança faria fazendo especulações sobre crianças de outras dimensões sobre sósias sobre Deus sabe o que é um brinquedo de criança algo claro brilhante e estranho vamos puxar uma alavanca e ver o que acontece e empurrá-lo pelo chão e ouvir se faz rum-rum-rum ou traque 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 vamos fazê-lo capotar e ver se ele consegue magicamente ficar de pé novamente em suma deixe-nos ter nossas chuvas de sapos e pessoas que entraram em combustão enquanto estavam sentadas confortavelmente em suas poltronas deixem-nos com nossos vampiros e lobisomens deixem-nos com a nossa pequena senhorita ninguém que talvez tenha caído de uma fenda na realidade apenas para ser queimada até a morte em um circo em chamas e um pouco de tudo isso se reflete nos olhos daqueles que escrevem histórias de horror Ray Bradbury tem os olhos sonhadores de uma criança assim como Jack Finney atrás de suas grossas lentes a mesma impressão nos olhos de Lovecraft eles surpreendem apenas por sua simples e negra retidão especialmente naquele rosto fino penetrante e de certa forma eterno da nova Inglaterra Harlan Ellison a despeito de seu jeito de conversar galopante apressado e nervoso conversar com Harlan pode ser algumas vezes algo semelhante a conversar com um apocalíptico vendedor de porta em porta que acabou de fazer três grandes vendas tem esses mesmos olhos vez por outra ele para olha em volta olha para uma outra coisa qualquer e você confirma Harlan é curvo e está apenas virando a esquina mentalmente Peter Straub que se veste de maneira impecável e que parece sempre projetar a aura do sucesso de alguma grande empresa também tem esse olhar é um olhar indefinível mas está lá é o melhor trenzinho elétrico que um menino já teve disse certa vez Orson Welles referindo-se a dirigir um filme o mesmo pode ser dito sobre escrever livros e contos eis uma oportunidade de ampliar bastante aquele túnel da visão os tijolos voando para todos os lados de modo que por um momento pelo menos uma paisagem de desejos e horrores se mostra com toda a magia e com tanta clareza quanto a primeira roda gigante que você viu quando criança girando e girando contra o fundo do céu o filho falecido de alguém está em um filme recente em algum lugar um homem mau um bicho papão está caminhando corcunda pela noite cheia de neve com seus olhos amarelos e brilhantes garotos pisam pesadamente as folhas outonais em seu caminho para casa saídos da biblioteca às quatro horas da madrugada e em outro lugar em algum outro mundo nesse exato momento Frodo e Sam estão indo em direção a Mordor onde as sombras repousam tenho certeza pronta para sair ótimo vou só pegar meu casaco essa não é uma dança da morte na verdade aqui há também um terceiro nível é no fundo a dança dos sonhos é uma forma de acordar a criança adormecida dentro de nós que nunca morre mas vai tendo um sono cada vez mais profundo se a história de horror é nosso ensaio para a morte então sua moralidade rígida também a transforma em uma reafirmação da vida da boa vontade e da simples imaginação apenas mais um caminho para o infinito em seu poema épico sobre uma aeromoça caindo do céu sobre os campos do Kansas James Dickey sugere uma metáfora para a vida do ser racional que tem que lidar o melhor possível com o fato de sua própria moralidade caímos do útero para a sepultura de uma escuridão para a outra lembrando-nos pouco de um e não sabendo nada da outra exceto através da fé é uma coisa quase divina que consigamos manter nossa sanidade diante desses mistérios simples mas ofuscantes que tenhamos a capacidade de voltar a potente intuição da nossa imaginação em direção a eles e considerá-los através do prisma dos sonhos o fato de podermos ainda que de timidamente colocar nossas mãos dentro da fenda que se abre no centro da coluna da verdade isso é bem é magia não é mesmo? sim acho que é com isso que eu queria deixá-los na forma de um beijo de boa noite aquela palavra que as crianças respeitam instintivamente aquela palavra cujo verdadeiro significado só vamos redescobrir quando adultos em nossas histórias e em nossos sonhos magia pasta 11 pós-escrito em julho de 1977 minha esposa e eu fomos os anfitriões de uma reunião de toda a família da minha esposa uma coleção gigantesca de irmãs e irmãos tias e tios e milhões de crianças minha esposa passou grande parte daquela semana na cozinha e o que sempre acontece em reuniões de família aconteceu também nessa todos trouxeram consigo uma travessa de comida muita comida foi consumida às margens de Long Lake naquele ensolarado dia de verão muitas latinhas de cerveja foram bebidas e quando a multidão havia partido tinha sobrado comida suficiente para alimentar um regimento do exército então comemos as sobras dia após dia comemos as sobras quando Debbie trouxe os restos do peru pela quinta ou sexta vez já havíamos tomado sopa de peru comido surpresa de peru e peru com talharim esse dia era algo mais simples agradável e nutritivo sanduíche de peru meu filho Joey que então estava com cinco anos olhou para eles e gritou nós vamos ter que comer essa merda de novo eu não sabia se ria ou se lhe dava um tapa na cabeça se não me falha a memória fiz as duas coisas contei-lhes essa história porque as pessoas que já leram grande parte do meu trabalho vão chegar à conclusão de que elas acabaram de comer algumas sobras utilizei material de minha introdução às sombras da noite de minha introdução à edição única da New American Library para Frankenstein Glácula e o Médico e o Monstro de um artigo chamado The Fright Report publicado originalmente na revista O We de um artigo intitulado The Third Eye na The Writer grande parte do material sobre Ramsey Campbell apareceu originalmente na revista Whisper de Stuart Schiff Agora antes que vocês decidam me dar um tapa na cabeça ou gritar nós vamos ter que comer essa merda de novo deixem-me mostrar a vocês o que minha esposa disse ao meu filho no dia dos sanduíches de Peru há centenas de receitas diferentes para se preparar Peru mas todas elas têm gosto de Peru e para completar ela disse é uma vergonha desperdiçar as coisas boas isso tudo não é para dizer que meu artigo na O.I. foi tão formidável e minhas conclusões sobre Ramsey Campbell tão fabulosas que mereciam ser preservados em um livro é apenas para dizer que enquanto minhas ideias e sentimentos sobre esse gênero com o qual tenho trabalhado boa parte da minha vida possam ter evoluído ou ganho de alguma forma em perspectiva elas não mudaram realmente essa mudança pode vir a ocorrer mas na medida em que se passaram somente quatro anos desde que eu originalmente afirmei grande parte de meus sentimentos com relação ao horror e o terror na introdução de Sombras da Noite seria surpreendente até suspeito se eu viesse a negar tudo o que escrevi antes deste livro para minha própria defesa vou acrescentar que Dança Macabra deu-me o espaço para desenvolver algumas dessas ideias mais detalhadamente do que em qualquer outro espaço que já me foi oferecido anteriormente e devo agradecer a Bill Thompson e a Everest House em nenhuma situação eu simplesmente requentei algo que já escrevera antes tentei com toda a força desenvolver cada ideia o mais completamente possível sem exageros entretanto em alguns casos posso ter exagerado e tudo o que posso fazer é pedir-lhes desculpas e acho que este é realmente o fim obrigado mais uma vez por terem vindo comigo e bom descanso mas sendo quem sou e o que sou não consigo encontrar no meu coração o desejo de que vocês tenham bons sonhos pasta 12 apêndice 1 os filmes a seguir segue uma lista de aproximadamente 100 filmes de fantasia terror relacionados pela sua época e pela sua qualidade todos foram lançados entre 1950 e 1980 e me parecem interessantes de uma forma ou de outra vou tentar dizer isso sem parecer um apresentador do Oscar mas todos eles trouxeram alguma contribuição valiosa ao gênero você encontrará meus favoritos porque vou ressaltá-los meu agradecimento especial a Kirby McCauley que colaborou com sua inestimável ajuda para a lista a descrição será a seguinte título em português título original em inglês ou em outra língua diretor e ano o abominável Dr. Fibes The Abominable Dr. Fibes Robert Fuest 1971 Alien o oitavo passageiro Alien Ridley Scott ano 1979 um de meus favoritos Asilo Sinistro Asilum Roy Ward Baker 1972 Atara Maldita The Bad Seed Maury Lee Roy 1956 Os Pássaros The Birds Alfred Hitchcock 1963 As Plumas de Cristal The Bird with the Crystal Plumage Dario Argento 1969 A Maldição do Demônio Black Sunday Mario Bava 1961 Um de meus favoritos Os Filhos do Medo The Brood David Cronenberg 1979 Um de meus favoritos A Mansão Macabra Burned Offerings Dan Curtis 1976 A Filha de Satã Burn Witch Burn Sidney Hyers 1962 A Dama Enjaulada The Cage Walter Grauman 1964 Um de meus favoritos Carrie A Estranha Carrie Brian de Palma 1976 Um de meus favoritos Caça às Bruxas Caça às Bruxas The Conqueror Worm Michael Reeves 1968 O Monstro da Lagoa Negra Creature of the Black Lagoon Jack Arnault 1954 Um de meus favoritos Terror que Mata The Creeping Unkno Val Guest 1955 Um de meus favoritos A Noite do Demônio Curse of the Demon Jack Stornerous 1957 Um de meus favoritos O Terror que Veio do Espaço The Day of the Triffids Stice Sikili 1963 Zumbi O Despertar dos Mortos Down of the Dead George Romero 1979 Um de meus favoritos A Picada Mortal The Deadly Bees Freddy e Francis 1967 Prelúdio para Matar Deep Red Dario Argento 1975 Amargo Pesadelo Deliverance The John Burman 1972 Um de meus favoritos Demência 13 Demência 13 Francis Ford Coppola 1963 As Diabólicas Diabolique Henri Georges Clouseau 1955 As Profecias do Doutor Terror Dr. Tirol's House of Horrors Freddy e Francis 1965 Inverno de Sangue em Veneza Don't Look Now Nicholas Roegh 1973 Encurralado Duel Steven Spielberg 1971 Um de meus favoritos Usina de Monstros Enemy from Space Val Guest 1957 Um de meus favoritos Eraserhead Eraserhead David Lynch 1978 O Exorcista The Exorcist William Friedkin 1973 Um de meus favoritos O Anjo Exterminador The Exterminator Angel Luis Buñel 1963 Os Felinos Os Felinos Eye of the Cat David Lowell Rich 1969 A Mosca da Cabeça Branca The Fly Kurt Newman 1958 Prenessi Frenzy Alfred Hitchcock 1972 Um de meus favoritos A Fúria The Furry Brian de Palma 1978 Gorgo Gorgo Eugène Lowry 1961 Halloween A Noite do Terror Halloween John Carpenter 1978 Um de meus favoritos Desafio do Além The Halting Robert Wise 1963 Um de meus favoritos O Monstro da Bomba G The Age Man Inoshiro Honda 1958 Os Horrores do Museu Negro Horrors of the Black Museum Arthur Crabtree 1959 A Hora do Lobo Hour of the Wolf Ingmar Bergman 1967 A Casa que Pingava Sangue The House that Dripped Blood Peter Dufel 1970 Com a Maldade na Alma Hush, Hush, Sweet Charlotte Robert Aldrich 1965 I Burry the Living Albert Band 1958 Um de meus favoritos O Incrível Homem que Encolheu The Incredible Shrinking Man Jack Arnold 1957 Vampiros de Almas Invasion of the Body Snatchers Downseagle 1956 Um de meus favoritos Invasores de Corpos Invasion of the Body Snatchers Philip Kaufman 1978 Eu Vi que Foi Você I Saw What You Did William Castle 1965 Veio do Espaço It Came From Outer Space Jack Arnold 1953 Um de meus favoritos A Fúria do Golem It The Terror From Outer Space Edward L. Dunn 1958 Tubarão Jaws Steven Spielberg 1975 Um de meus favoritos Os Bussaranhos Assassinos The Killer Shrews Ken Curtis 1959 O Último Verão Last Summer Frank Perry 1969 Sonhos Alucinantes Let's Care Jessica to the Death John Hancock John Hancock 1951 Um de meus favoritos Macabro Macabre William Castle 1958 Martin 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 George A. Romero 1977 Um de meus favoritos A Orgia da Morte The Mask of the Red Dead Roger Corman 1964 1964 A Noite Tudo em Cobre A Noite Tudo em Cobre Night Must Fall Carrel Raist 1964 O Mensageiro do Diabo The Night of the Hunter Charles Lockton 1955 Um de meus favoritos A Noite dos Mortos Vivos Night of the Living Dead George A. Romero 1968 Um de meus favoritos Emissário de Outro Mundo Not of This Heart Roger Corman 1956 Uma Face para Cada Crime No Way to Treat a Lady Jack Smythe 1968 Pânico no Ano Zero Panic in the Year Zero Ray Millan 1962 Picnic na Montanha Misteriosa Picnic at the Ranking Rock Peter Weir 1978 Um de meus favoritos A Mansão do Terror The Pit and the Pendulum Roger Corman 1961 Psicose Psycho Alfred Hitchcock 1960 Um de meus favoritos Enraivecida Na Fúria do Sexo Rabid David Cronenberg 1976 Um de meus favoritos Corrida com o Diabo Race with the Devil Jack Starrett 1975 Repulsa ao Sexo Repulsion Roman Polansky 1965 Um de meus favoritos Rituals Diretor Desconhecido 1978 Um de meus favoritos O Bebê de Rosemary Rosemary's Baby de Roman Polansky 1968 Um de meus favoritos Os Vampiros de Salém Salém Slott Tobey Hooper 1979 Since on a Wet Afternoon de Brian Forbes 1975 Céssure Céssure de Oliver Stone 1974 O Sétimo Selo The Seven Seals de Ingmar Bergman 1956 Um de meus favoritos Irmãs Diabólicas Sisters de Brian de Palma 1973 Um de meus favoritos O Iluminado The Shining de Stanley Kubrick 1980 Um de meus favoritos O Estranho Poder de Matar The Shout de Jersey Cholimowski 1979 Alguém me vigia Someone's Watching Me de John Carpenter 1978 Esposas em Conflito The Stepford Wives Brian Forbes 1975 Almas Mortas Straight Jacket William Castle 1964 De Repente No Último Verão Sunday We Last Summer de Joseph L. Manchievicz 1960 Suspiria Suspiria de Dario Argento 1977 Um de meus favoritos O Massacre da Serra Elétrica The Texas Chainsaw Massacre de Tobe Hooper 1974 Um de meus favoritos O Mundo em Perigo Them de Gordon Douglas 1954 Um de meus favoritos Calafrios They Came From Within de David Cronenberg 1975 O Monstro do Ártico The Thing de Christian Nyby 1951 Um de meus favoritos Túmulo Sinistro Túmulo Sinistro The Lomb of Ligeia de Roger Corman 1965 Duas Histórias de Terror Trilogy of Terror de Dan Curtis 1975 A Aldeia dos Amaldiçoados Village of the Damned de Wolf Rilla 1960 Um Clarão nas Trevas Wait Until Dark de Terence Young 1967 1967 Um de meus favoritos O Que Aconteceu Com Baby Jane Whatever Happened to Baby Jane de Robert Aldrich 1961 Um de meus favoritos Quando Michael Chama When Michael Calls de Philip Leacock 1971 O Homem de Palha The Weaker Man Robin Hardy 1973 Calafrio Willard de Daniel Mann 1971 O Homem dos Olhos de Raio X X The Man with X-Ray Eyes de Roger Corman 1971 Um de meus favoritos X The Unkno de Leslie Norman 1956 Pasta 13 Apêndice 2 Os Livros Abaixo segue uma lista de aproximadamente 100 livros romances e coletâneas que abrangem o período que discutimos Eles foram listados em ordem alfabética de acordo com o autor Como na minha lista de filmes você pode não encontrar todos os seus prediletos mas todos me parecem pelo menos para mim importantes para o gênero abordado neste livro Agradecimentos novamente a Kirby McCauley que ajudou na lista e um alô especial para Fast Eddie Melder que possui um bar em North Lowell onde deixou nossa conversa inflamada rolar até bem depois da hora de fechar Novamente vou ressaltar os livros que acredito serem particularmente importantes Richard Adams The Pog Dogs e Watership Dawn este um de meus favoritos Robert Eichmann Cold Hand in Mine e Painted Devils Marcel Aymé The Walker Through Walls Barrickle Brainbridge Harry Ed Sade J.G. Ballard Concrete Island este um de meus favoritos e High Rise Charles Bermond Hunger um de meus favoritos The Magic Man Robert Block Pleasant Dreams um de meus favoritos e Psycho um de meus favoritos também Ray Bradbury Dandelion Wine Something Wicked This Way Comes um de meus favoritos The October Country Joseph Payne Brennan The Shapes of Midnight um de meus favoritos Frederick Brown Nightmares and Diesenstacks um de meus favoritos Edward Bryant Among the Dead Jeanette Surge The Lot Ramsey Campbell Demos by Daylight The Doll Who Ate His Mother um de meus favoritos The Parasite também um de meus favoritos Suzy McKee Charnas The Vampire Tapestry Júlio Cortaza The End of the Game and Other Stories Harry Criwa A Feast of Snakes Ronald Dahl Kiss Kiss um de meus favoritos e Someone Like You também um de meus favoritos Les Daniels The Black Castle Stephen R. Donaldson The Thomas Covenant Trilogy três volumes um de meus favoritos Daphne de Maurier Don't Look Now Harlan Ellison Death Bird Stories um de meus favoritos e Strange Wine também um de meus favoritos John Ferris All Heads Turn When the Hunt Goes By Charles G. Finney The Ghost of Manacle Jack Finney The Body Snatchers um de meus favoritos I Love Gallisburg in the Springtime The Third Level um de meus favoritos e Time and Again também um de meus favoritos William Golding Lord of the Flies um de meus favoritos Edward Gorey Unfigorey e Unfigorey 2 Charles L. Grant The Hour of the Oxram Dead The Sound of Midnight este último um de meus favoritos Davis Grub Twelve Tales of Horror um de meus favoritos William H. Hallahan The Keeper of the Children e The Search for Joseph Tully James Herbert The Fog The Spear este um de meus favoritos e The Survivor William Harsberg Falling Angel um de meus favoritos Shirley Jackson A Assombração da Casa da Colina um de meus favoritos The Lottery and Others um de meus favoritos e The Sundial Gerald Gersh Man Without Bones um de meus favoritos Russell Kirk The Princess of All Lands Nigel Knail Tomato Cane William Coatswinkle Dr. Ratt um de meus favoritos Jersey Kosinski The Painted Bird um de meus favoritos Fritz Lieber Our Lady of Darkness um de meus favoritos Ursula Le Guin The Late of Heaven um de meus favoritos e Orsinian Tales Ira Levin Rosemary's Baby um de meus favoritos The Stepford Wives John D. MacDonald The Girls The Gold Watch and Everything Bernard Malamud The Magic Barrel um de meus favoritos e The Natural Robert Marasco Burn Offerings um de meus favoritos Gabriel Garcia Marques Cem Anos de Solidão Richard Matheson Hell House I Am Legend Shock You The Shrinking Man um de meus favoritos A Steer of Echoes Michael MacDowell The Amulet um de meus favoritos Cold Moon Over Babylon um de meus favoritos Ian McEvan The Cement Garden John Metcalf The Fisting Dead Iris Murdoch The Unicorn Joyce Carol Woods Night Sight um de meus favoritos Flannery O'Connor É Difícil Encontrar Um Homem Bom um de meus favoritos Mervyn Peake The Gormenghast Trilogy Três Volumes Thomas Pynchon V um de meus favoritos Edogoa Rampo Tales of Mystery and Imagination Jim Ray Goals in My Grave Anne Rice Entrevista com o Vampiro Philip Roth The Brist Ray Russell Sardônicos um de meus favoritos Joan Samson The Alchonier um de meus favoritos William Samson The Collected Stories of William Samson Sarban Ringstones The Sound of His Horn este um de meus favoritos Anne Rivers Sidons The House Next Door um de meus favoritos Isaac Bashevis Singer The Sins and Other Stories um de meus favoritos Martin Cruz Smith Nightwing Peter Straub Ghost Story um de meus favoritos If You Could See Me Now Julia Shadowland este último um de meus favoritos Theodore Sturgeon Caviar The Dreaming Dewills Some of You Blood este último um de meus favoritos Thomas Tessier The Night Walker Paul Terux The Black House Thomas Williams Tsuga's Children um de meus favoritos Garhan Wilson A Paint What I See T.M. Wright Strange Seed um de meus favoritos John Windham The Chrysalids The Day of the Triffids este último um de meus favoritos John Windham al